Leitura de Capa Nome do livro O Mistério do Trem Azul Autora Agatha Christie Pasta 1 Capítulo 1 O Homem de Cabelo Branco Era perto da meia-noite quando um homem atravessou a Place de la Concorde. Apesar do belíssimo casaco de pele que encobria seu vulto magro, havia qualquer coisa de essencialmente fraco e desprezível em seu aspecto. Era um homenzinho com cara de rato. Um homem, disse-ia, que jamais poderia desempenhar qualquer papel importante ou atingir a proeminência em qualquer esfera de ação. E, no entanto, ao precipitar-se para tal conclusão, o observador estaria enganado. Pois esse homem, por negligente e insignificante que pudesse parecer, desempenhou um papel importante nos destinos do mundo. No império onde reinavam os ratos, ele era o rei dos ratos. Exatamente naquele momento, uma embaixada aguardava sua volta. Porém, antes, ele tinha outros negócios a tratar. Negócios dos quais a embaixada não tomava conhecimento oficial. Seu rosto brilhava ao luar, branco e alerta. Havia uma vaguíssima sugestão de curva em seu nariz fino. Seu pai fora um judeu polonês e trabalhara numa alfaiataria. Eram negócios do tipo de que seu pai teria gostado muito que o faziam sair à rua naquela noite. Chegando ao Sena, cruzou-o e penetrou num dos bairros menos respeitáveis de Paris. Lá, parou diante de uma casa alta e dilapidada, subindo até um apartamento no quarto andar. Mal acabava de bater quando a porta foi aberta por uma mulher que, evidentemente, estivera esperando sua chegada. Ela não o cumprimentou, mas ajudou-o a tirar o sobretudo e depois levou-o à sala de estar, espalhafatosamente mobiliada. A luz de um abajur florido, de babados de um rosa sujo, atenuava, sem conseguir disfarçar, a maquilagem grosseira que cobria o rosto da moça. E, tampouco, disfarçava os traços largos mongólicos de seu rosto. Não havia dúvidas nem quanto à profissão, nem quanto à nacionalidade de Olga Demiroff. — Tudo bem, garota? — Tudo bem, Boris Ivanovich. Ele acenou, murmurando. — Não creio que tenham me seguido. Porém, havia preocupação em sua voz. Ele foi até a janela, entreabriu as cortinas e espiou cuidadosamente para fora. Recuou violentamente. — Há dois homens na calçada da frente. — Parece-me... interrompeu-se e começou a roer as unhas, o que era seu hábito quando nervoso. A moça-russa estava sacudindo a cabeça num gesto lento e confortador. — Já estavam lá antes de você chegar. — Mesmo assim, pareceu-me que estavam observando esta casa. — É possível, admitiu ela com indiferença. — Mas então... — E daí? Mesmo que saibam, não será você que seguirão saindo daqui? Um sorriso frio e cruel apareceu nos lábios do visitante. — Não, admitiu. Lá isso é verdade. Pensou por alguns instantes e depois observou. — Esse raio desse americano, ele sabe se cuidar tão bem quanto qualquer outra pessoa. — Acho que sim. Novamente, ele se dirigiu à janela. — Mal encarados, resmungou o meio sorrindo. — Provavelmente conhecidos pela polícia. — Pois, muito bem, desejo a eles que tenham boa caça. Olga Demiroff abanou a cabeça. — Se o americano for o tipo de homem que dizem ser, serão precisos mais do que dois marginais covardes para vencê-lo. — Fez uma pausa. — Eu gostaria... — O que foi? — Nada. Só que esta noite, por duas vezes, um homem passou por esta rua. Um homem de cabelo branco. — E daí? — Só isso. Quando passou por aqueles dois homens, deixou cair uma luva. Um dos dois apanhou-a e devolveu-a a ele. — Como prova, é muito tênue. — Você quer dizer que o homem de cabelo branco é aquele que os emprega? — Qualquer coisa assim. O russo parecia alarmado e preocupado. — Tem certeza de que o pacote está a salvo? Ninguém mexeu nele? — Tem-se falado muito. — Falado demais. — Novamente, ele roeu as unhas. — Pois verifique você mesmo. A moça curvou-se para a lareira e com destreza removeu o carvão. Lá de baixo, no meio de várias bolas feitas de jornais amassados, ela pegou um pacote oblongo embrulhado num jornal sujo, entregando-o ao homem. — Muito engenhoso, disse ele, demonstrando sua aprovação. — O apartamento já foi vasculhado duas vezes. Meu colchão foi retalhado. — É como eu disse, resmungou ele. — Tens falado demais. Todo esse bate-boca por causa do preço, isso foi um erro. Retirou o invólucro de jornal. Dentro, havia um pequeno embrulho de papel pardo. Então, ele abriu esse novo embrulho, verificou seu conteúdo e tornou a embrulhá-lo. Ao fazê-lo, a campainha soou estridente. — O americano é pontual, disse Olga com um rápido olhar no relógio. Deixou a sala. Num momento, voltou, escoltando um estranho, um homem grande de ombros largos, cuja origem transatlântica era óbvia. Teu olhar agudo passou de um a outro dos ocupantes da sala. — Monsieur Krasnine, indagou polidamente. — Sou eu, disse Boris. Devo apresentar minhas escusas pelo local pouco convencional de nosso encontro. Porém, o segredo é tudo. Eu, eu não posso dar-me ao luxo de estar ligado a este negócio de qualquer maneira. — Ah, sim, disse o americano cortesmente. Tenho a sua palavra de que nenhum detalhe desta transação virá a público? Essa foi uma das condições da venda. O americano concordou de cabeça. — Quanto a isso, já houve acordo, disse com indiferença. E agora, talvez o senhor pudesse apresentar o material? — O senhor trouxe a quantia em dinheiro? — Trouxe, respondeu o outro. não fez, no entanto, qualquer tentativa de mostrá-lo. Após um instante de hesitação, Krasnini fez um gesto na direção do pequeno embrulho que estava sobre a mesa. O americano pegou-o e abriu o papel que o embrulhava. Levou o conteúdo até uma lâmpada pequena e submeteu-o a um exame exaustivo. Satisfeito, tirou do bolso uma gorda carteira de couro e dali extraiu um maço de notas. Entregou-as ao russo que as contou com muito cuidado. — Tudo em ordem? — Obrigado, monsieur. Está tudo certo. — Ah! disse o outro. Enfiou o embrulhinho de papel pardo negligentemente no bolso. Curvou-se diante de Olga. — Boa noite, mademoiselle. — Boa noite, monsieur Krasnine. Saiu e fechou a porta atrás de si. Os olhos dos dois que ficaram na sala encontraram-se. O homem passou a língua pelos lábios secos. — Será que ele conseguirá voltar a seu hotel? — sussurrou. Juntos, os dois se dirigiram à janela. Fizeram-no justo a tempo de ver o americano sair para a rua. Ele dobrou para a esquerda e saiu andando com o passo firme e rápido, sem virar a cabeça. Duas sombras esgueiraram-se de um vão de porta e seguiram-no em silêncio. Perseguidores e perseguido sumiram na noite. Olga Demiroff disse, — Ele vai chegar a salvo, disse ela. — Não precisa ter medo, esperanças ou o que quer que prefira. — Por que acha que ele estará a salvo? Perguntou Krasnine com curiosidade. — Um homem que já conseguiu ganhar tanto dinheiro quanto ele não pode ser um idiota, disse Olga. e, por falar em dinheiro, lançou a Krasnine um olhar significativo. — Hein? — A minha parte, Boris Ivanovitch. Com alguma relutância, Krasnine entregou-lhe duas das notas. Ela agradeceu com a cabeça, sem nenhuma emoção, e enfiou-as na meia. — Assim está bem, comentou com satisfação. Ele a observou curiosamente. — Não sente uma certa tristeza, Olga Vasilovna? — Tristeza? Por quê? — Estou falando do que guardava. Há mulheres, a maioria das mulheres, creio eu, que enlouqueceriam com essas coisas. Ela acenou pensativamente com a cabeça. — É verdade o que diz. A maioria das mulheres sofre dessa loucura. Mas eu, não. — Porém, fico pensando. — Interrompeu-se. — Em que? Perguntou o outro com curiosidade. — O americano vai ficar a salvo com elas. — Sim, disso não tenho dúvida. Mas depois? — O que é? Em que está pensando? — Vai dá-las a alguma mulher, é claro, disse Olga, pensativa. — Eu me pergunto o que poderá acontecer, então. Ela teve um estremecimento de impaciência e foi até a janela. Repentinamente, soltou uma exclamação e chamou seu companheiro. — Olhe, lá vai ele descendo a rua. O tal homem, quero dizer. Juntos, ficaram olhando para baixo. Uma figura esbelta e elegante afastava-se a passos tranquilos. Usava cartola e uma longa capa. Ao passar junto a um lampião, a luz iluminou parte de uma farta cabeleira branca. PASTA 2 CAPÍTULO 2 M. LE MARQUIS O homem de cabelo branco continuou seu caminho, sem pressa, aparentemente indiferente ao que estava à sua volta. Dobrou uma vez para a direita e depois para a esquerda. Ocasionalmente, cantarolava baixinha. De repente, estacou e pôs-se a escutar atentamente. Tinha ouvido um ruído. Poderia ter sido um pneumático que estourara ou então um tiro. Um curioso sorriso dançou-lhe nos lábios por um momento. Depois, continuou a caminhar tranquilamente. Ao virar uma esquina, o homem deparou com uma cena de considerável atividade. Um representante da lei tomava notas num caderninho e um ou dois transeuntes daquela hora tardia estavam parados no local. Foi a um desses que o homem de cabelos brancos se dirigiu para fazer uma cortesa e indagação. Aconteceu alguma coisa por aqui, não? — Mais oui, monsieur. Dois apaches atacaram um senhor americano de meia-idade. — Mas ele não sofreu nada? — Por certo que não, disse o homem rindo. O americano tinha um revólver no bolso e, antes que pudessem atacá-lo, atirou duas vezes tão perto deles que os dois se assustaram e fugiram. A polícia, como de costume, chegou tarde demais. — Ah! disse o outro. E não revelou nenhuma espécie de emoção. Placidamente, sem qualquer preocupação, retomou sua caminhada noturna. Dentro em pouco, cruzou o Senna e chegou às áreas mais abastadas da cidade. Cerca de vinte minutos mais tarde, parou diante de uma certa casa, numa avenida tranquila, porém aristocrática. A loja, pois, tratava-se de uma loja, era discreta e despretensiosa. D. Papopólos, um antiquário, era tão famoso que não sentia necessidade de fazer propaganda e, na verdade, poucos de seus negócios eram resolvidos em seus balcões. A verdade era de esperar que ele fosse encontrado por lá e não em seu local de trabalho a uma hora daquelas. Fim. M. Papopólos era proprietário de um belíssimo apartamento com vista para o Champs-Élysées e, com toda a probabilidade, era de esperar que ele fosse encontrado por lá e não em seu local de trabalho a uma hora daquelas. Porém, o homem de cabelos brancos parecia estar confiante em ser bem-sucedido quando apertou uma campainha muito discretamente colocada, tendo o primeiro dado uma olhada para ambos os lados da rua deserta. Sua confiança não foi em vão. A porta abriu-se e um homem apareceu. Usava argolas de ouro nas orelhas e sua pele era muito morena. — Boa noite, disse o desconhecido. Seu amo está aí? — O amo está aqui, porém, não recebe visitas casuais a esta hora da noite. rosnou o outro. — Creio que me receberá. Diga-lhe que seu amigo Monsieur Le Marquis está aqui. O criado abriu um pouquinho mais a porta e permitiu que o visitante entrasse. O homem que dera seu nome como sendo Monsieur Le Marquis havia encoberto o rosto com a mão enquanto falava. quando o criado voltou com a informação de que Monsieur Papopolos teria prazer em receber o visitante, uma outra mudança se havia processado na aparência do estranho. O criado devia ser ou muito distraído ou muito bem treinado, já que não deixou transparecer a menor surpresa quanto a pequena máscara de cetim preto que escondia as feições do outro. Indicando o caminho até uma porta ao fundo do hall, abriu-a e anunciou num respeitoso murmúrio Monsieur Le Marquis. A figura que se levantou para receber esse estranho convidado era imponente. Havia qualquer coisa de venerável e patriarcal em Monsieur Papopolos. Tinha uma testa alta e recurvada e uma bela barba branca. Suas maneiras tinham algo de eclesiástico e benigno. — Meu caro amigo, disse Monsieur Papopolos, falava francês e seu timbre era rico e sinuoso. — Devo pedir desculpas, disse o visitante, pelo avançado da hora. — Não por isso, não por isso, disse Monsieur Papopolos. É um período muito interessante da noite. É possível que o senhor tenha tido uma noite interessante. — Não particularmente, disse Monsieur Le Marquis. — Não particularmente, repetiu Monsieur Papopolos. — Não, não, é claro que não. — Porém, há notícias, não é assim? Lançou um agudo olhar de esguelha ao outro, um olhar que nada tinha de eclesiástico ou benigno. Não há novidades. A tentativa fracassou. Eu dificilmente teria esperado qualquer outro resultado. — Exatamente, disse Monsieur Papopolos. Tudo o que é grosseiro. E sacudiu uma das mãos para expressar sua profunda repugnância por toda forma de grosseria. Na verdade, não havia absolutamente nada de grosseiro em Monsieur Papopolos, ou quanto as mercadorias com as quais tratava. Ele era conhecido na maioria das cortes europeias, e muitos reis o chamavam amigavelmente de Demétrios. Tinha reputação de ser da mais requintada descrição, e isso, bem como a nobreza de seu aspecto, havia auxiliado bastante na realização de várias transações mais do que duvidosas. O ataque direto, disse Monsieur Papopolos, sacudindo a cabeça, resolve às vezes, porém, muito raramente. O outro deu de ombros. Poupa tempo, comentou ele, e fracassar não custa nada, ou quase nada. O outro plano não falhará. Ah, disse Monsieur Papopolos, lançando-lhe um olhar agudo. O outro acenou vagarosamente com a cabeça. Tenho a maior confiança na sua reputação, disse o antiquário. Monsieur Le Marquis sorriu delicadamente. Creio que posso afirmar, murmurou, que não se engana nisso. O senhor tem oportunidades únicas, disse o outro, com uma nota de inveja na voz. Eu sei criá-las, disse Monsieur Le Marquis. Levantou-se e pegou a capa que havia atirado negligentemente sobre as costas de uma cadeira. Mantê-lo-ei informado, Monsieur Papopolos, pelos canais costumeiros, porém, não deve haver nenhum senão em suas providências. Monsieur Papopolos ficou magoado. Nunca há nenhum senão nas providências que tomo, queixou-se. O outro sorriu, e sem qualquer outra palavra de despedida, saiu da sala, fechando a porta atrás de si. Monsieur Papopolos permaneceu pensativo por um instante, alisando sua venerável barba branca, depois dirigiu-se a uma segunda porta que dava para o interior da casa. Quando girou o trinco, uma jovem, que obviamente ficara encostada a ela, com o olho no buraco da fechadura, precipitou-se para dentro da sala. Monsieur Papopolos não se mostrou nem surpreso, nem preocupado. Evidentemente, aquilo lhe parecia muito natural. — Então, Zia, perguntou. — Não ouvi quando ele saiu, explicou Zia. Era uma bela jovem, de porte imponente, olhos escuros e brilhantes, e tal semelhança com Monsieur Papopolos, que era fácil ver que se tratava de pai e filha. — É muito aborrecido, continuou ela, moada, não se poder espiar por um buraco de fechadura e ouvir ao mesmo tempo. — Já me aborreci com isso muitas vezes, disse Monsieur Papopolos com simplicidade. — Então, esse é Monsieur Le Marquis, disse Zia vagarosamente. — Ele sempre usa máscara, papai? — Sempre. — Suponho que se tratasse dos rubis, não? — Perguntou Zia. O pai concordou com a cabeça. — O que acha, filhinha? indagou com um traço de divertimento nos olhinhos pretos de conta. — De Monsieur Le Marquis? — É. — Acho, disse Zia vagarosamente, muito raro encontrar um inglês bem nascido que fale francês tão bem assim. — Ah, disse Monsieur Papopolos, então é isso que você acha? — Como de costume, não se comprometeu, porém, olhou para a filha com benigna aprovação. — E achei também, disse Zia, que a cabeça dele tem um formato muito estranho. — É volumosa, disse o pai, um pouco volumosa, mas, afinal, isso sempre acontece quando se usa peruca. Os dois se olharam e sorriram. PASTA 3 CAPÍTULO 3 CORAÇÃO DE FOGO Rufus Van Alden entrou pela porta giratória do Savoy e dirigiu-se à recepção. O rapaz que estava no balcão sorriu-lhe num cumprimento respeitoso. — Que prazer vê-lo de volta, Mr. Van Alden, disse ele. O milionário americano cumprimentou-o levemente com a cabeça. — Tudo em ordem? Perguntou. — Sim, O Major Knighton já está lá em cima na suíte. Van Alden acenou novamente com a cabeça. — Alguma correspondência? Indagou. — Já subiu toda, Mr. Van Alden. — Ah, espere um momento. Procurou num escaninho e voltou com uma carta na mão. — Acabou de chegar, explicou. Rufus Van Alden pegou a carta e, ao ver a letra, uma encantadora letra feminina, seu rosto transformou-se repentinamente. Seus duros contornos suavizaram-se e a severa linha de sua boca relaxou-se. Parecia outro homem. Dirigiu-se ao elevador com a carta na mão e um sorriso ainda nos lábios. Na sala de estar de sua suíte, um jovem estava sentado à escrivaninha, selecionando eficientemente a correspondência com aquela facilidade que nasce da longa prática. Pôs-se imediatamente de pé quando Van Alden entrou. — Olá, Knighton! Que bom vê-lo de volta, senhor! Divertiu-se? — Mais ou menos, disse o milionário sem maior emoção. Paris, hoje em dia, me parece uma pequena aldeia. Mas, mesmo assim, consegui o que queria. Deu um sorriso um tanto amargo. — O senhor sempre consegue, parece-me, disse rindo o secretário. — É isso mesmo, concordou o outro. Falou de modo objetivo como se afirmasse um fato amplamente conhecido. Livrando-se de seu pesado sobretudo, dirigiu-se à escrivaninha. — Alguma coisa urgente? — Creio que não, senhor. A maior parte é rotina. Ainda não acabei de separar. Van Alden acenou levemente com a cabeça. Era um homem que raramente expressava censura ou simpatia. seus métodos para com aqueles que empregava eram simples. Dava-lhes todas as oportunidades num período experimental e despedia imediatamente os que se revelavam ineficientes. Sua escolha de indivíduos era muito pouco convencional. Knighton, por exemplo, ele conhecera dois meses antes numa estação de esquina suíça. Tinha gostado do rapaz, examinado sua ficha do tempo da guerra e encontrando nela a explicação para o seu andar manquejente. Knighton não fizera mistério do fato de estar procurando emprego e timidamente perguntar ao milionário se sabia de alguma oportunidade. Van Alden lembrava-se com um relutante sorriso de divertimento do completo estarrecimento do rapaz quando lhe foi oferecida a posição de secretário do próprio magnata. — Mas, mas, eu não tenho nenhuma experiência com negócios, havia gaguejado. — E isso lá me importa? — respondera Van Alden. — Já tenho três secretários para resolver esse tipo de coisa. Mas acontece que agora talvez eu fique na Inglaterra por seis meses e, por isso, quero um inglês que, bem, saiba das coisas e que possa cuidar da parte social para mim. Até o momento, Van Alden tinha tido confirmação de que fizera boa escolha. Knighton revelara-se rápido, inteligente e imaginativo, além de ser dotado de um incontestável charme em sua maneira de ser. O secretário indicou três ou quatro cartas que havia separado em cima da escrivaninha. — Talvez fosse conveniente, senhor, que desse uma olhada nestas daqui, sugeriu. — A que está em cima é sobre o acordo Colton. Mas Rufus Van Alden levantou a mão em protesto. — Não vou examinar porcaria nenhuma hoje à noite, declarou. Tudo isso pode esperar até de manhã, a não ser esta, acrescentou, olhando para a carta que segurava. E, novamente, aquela estranha transformação se processou em seu rosto. Richard Knighton deu um sorriso compreensivo. — Mrs. Catering, murmurou, ela telefonou ontem e hoje. Parece muito ansiosa por vê-lo imediatamente, senhor. — Parece mesmo, é? O sorriso desapareceu do semblante do milionário. Ele rasgou o envelope que tinha nas mãos e retirou a folha que estava dentro. enquanto lia, seu rosto sombreou-se e sua boca se transformou naquela linha rígida que a Wall Street conhecia tão bem, enquanto sua sobrancelha se franzia ameaçadoramente. Knighton, com muito tato, afastou-se e continuou a selecionar a correspondência. Uma imprecação resmungada escapou dos lábios do milionário e seu punho bateu fechado fortemente na mesa. — Não posso aturar isso, resmungou ele. A pobre da menina, ainda bem que tem o pai para defendê-la. Durante alguns minutos, ficou andando de um lado para o outro da sala de sobresenho carregadíssimo. Knighton continuava fielmente curvado sobre a escrivaninha. Repentinamente, Van Alden estacou e pegou sobretudo onde o havia atirado. — Vai sair de novo, senhor? — Vou. Vou fazer uma visita à minha filha. — Se o pessoal da Colton telefonar... — Diga-lhes que vão para o inferno, disse Van Alden. — Muito bem, disse o secretário sem exibir qualquer emoção. A essa altura, Van Alden tinha já vestido o sobretudo. Enfiando o chapéu na cabeça, dirigiu-se para a porta. Então, parou ligeiramente com a mão no trinco. — Você é um bom rapaz, Knighton, disse ele, e não me perturba quando estou amolado. Knighton deu um pequeno sorriso, mas não respondeu. — Ruth é minha única filha, disse Van Alden, e não há ninguém no mundo que saiba exatamente o que ela significa para mim. Um ligeiro sorriso iluminou seu rosto. Enfiou rapidamente a mão no bolso. — Quer ver uma coisa, Knighton? Caminhou na direção do secretário. Retirou do bolso um embrulho mal feito de papel pardo. Arrancou o papel, revelando uma grande e surrada caixa de veludo vermelho. Bem no centro, havia iniciais entrelaçadas, encimadas por uma coroa. Ele abriu a caixa, e o secretário revelou sua surpresa pela respiração. Contra o fundo branco, um tanto gasto, as pedras luziam como sangue. — Deus do céu, senhor! disse Knighton. São... são verdadeiras? Van Alden soltou uma espécie de cacarejo de divertimento. — Não é de espantar que pergunte. Foram usadas por Catarina da Rússia, Knighton. A pedra que fica no centro é conhecida como coração de fogo. É perfeita. Não há nela a menor jaça. — Mas... devem valer uma fortuna? — Quatrocentos ou quinhentos mil dólares, disse Van Alden negligentemente, sem contar o valor histórico. — E o senhor as carrega assim no bolso? Van Alden riu divertido. — Acho que sim. — Sabe, é o meu presentinho para Ruthie. O secretário sorriu discretamente. — Agora, compreendo a ansiedade de Mrs. Catering ao telefone, murmurou. Porém, Van Alden sacudiu a cabeça. A dureza voltou-lhe ao rosto. — Aí é que você se engana. Ela não sabe nada a respeito delas. São uma pequena surpresa que lhe preparei. — É muito duro, Knighton, disse ele, ver como é pouco o que podemos fazer por aqueles que amamos. Eu poderia comprar uma boa parte deste mundo para Ruthie. E, se isso adiantasse alguma coisa para ela... Mas não adianta. Posso pendurar isto aqui em seu pescoço e dar-lhe um ou dois momentos de prazer, talvez, mas... Sacudiu a cabeça. — Quando uma mulher não é feliz no lar... Deixou a frase inacabada. O secretário concordou discretamente com o gesto de cabeça. Conhecia, melhor do que ninguém, a reputação do honorável Derek Catering. Van Alden suspirou. Fazendo o embrulho deslizar novamente para dentro do bolso, acenou para Knighton e deixou a suíte. PASTA 4 CAPÍTULO 4 NA CURSON STREET A honorável Mrs. Derek Catering morava na Cruzen Street. O mordomo que abriu a porta reconheceu imediatamente Rufus Van Alden e permitiu-se um discreto sorriso de boas-vindas. Depois, mostrou o caminho escada acima até a imensa sala de visitas no primeiro andar. Uma mulher que estava sentada perto da janela levantou-se com um grito. Mas, papai, essa é a melhor coisa que eu podia imaginar. Passei o dia inteiro telefonando para o Major Knighton para tentar encontrar o senhor, mas ele não sabia ao certo a que horas o senhor ia estar de volta. Ruth Catering tinha vinte e oito anos. Sem ser bela ou mesmo sequer bonitinha, no sentido estrito da palavra, ela se tornava muito atraente por causa de seu colorido. Houvera tempo em que Van Alden a chamara de cenoura ou gengibre, já que os cabelos de Ruth eram cor de cobre dourado. Os olhos eram escuros e tinham pestanas artificialmente negras. Era alta e esguia e movia-se com graça. Num relance era uma Madonna de Rafael. Só quando se olhava mais cuidadosamente é que se notava que tinha a mesma linha de maxilar e queixo que Van Alden, o que revelava a mesma dureza e resolução. No homem ficava bem, na mulher nem tanto. Desde a infância que Ruth Van Alden fora acostumada a ter todas as suas vontades satisfeitas e qualquer um que resolvesse opor-se a ela, logo descobriria que a filha de Rufus Van Alden jamais cedia. — Nighton disse que você telefonou, disse Van Alden. — Só voltei de Paris a meia hora. — Que história é essa de Derek? O rosto de Ruth afogueou-se de raiva. — É incrível! Já ultrapassou todos os limites, gritou ela. — Ele... Ele parece que não ouve absolutamente nada do que digo. Havia tanta perplexidade quanto indignação em sua voz. — A mim ele vai ouvir, afirmou sombriamente o milionário. Ruth continuou. — Eu quase não ouvi neste último mês. ele aparece em todo lugar com aquela mulher. — Que mulher? — Mirelle, aquela sabe que dança no Parthenon. Van Alden fez que sim. — Fui a Leconbury na semana passada. Falei com Lorde Leconbury. Ele foi um amor comigo, ficou inteiramente do meu lado e disse que vai falar sério com Derek. — Ah! disse Van Alden. — O que é que o senhor quis dizer com Ah, papai? — Exatamente o que você acha que quero dizer. O pobre do velho Leconbury é um fracasso. É claro que ele ficou do seu lado. É claro que tentou fazê-la ficar mais calma. Depois de conseguir casar o filho e herdeiro com a filha de um dos homens mais ricos dos Estados Unidos, é claro que ele não quer ver a situação atrapalhada. Mas todo mundo sabe que ele já está com um pé na cova e o que ele disser ou não a Derek não fará a mínima diferença. — O senhor não pode fazer nada, papai? insistiu Ruth após um instante. — É possível, respondeu o milionário. Pensou por um momento e depois continuou. — Há várias coisas que eu poderia fazer, mas só há uma que poderá adiantar. — Você é mesmo corajosa, Ruthie? Ela encarou e ele sacudiu a cabeça. — É isso mesmo o que estou perguntando. Tem coragem de confessar ao mundo inteiro que errou? — Só há um jeito de se sair dessa encrenca, Ruthie, encarar a coisa como perdas e danos e partir para a outra. — O senhor quer dizer divórcio. — Divórcio? Van Alden deu um sorriso seco. — Você fala nisso, Ruthie, como se nunca tivesse ouvido essa palavra. Mas suas amigas não fazem outra coisa todos os dias. — Ora, eu sei, mas... Ela parou mordendo o lábio. O pai sacudiu a cabeça compreensivo. — Eu sei, Ruthie. Você é como eu, não gosta de desistir. Mas aprendi, e você tem de aprender, que há momentos em que é a única solução. eu poderia encontrar meia dúzia de modos de atrair Derek de volta para você, mas no fim iria ficar tudo exatamente como está. E fique sabendo que me culpo por tê-la deixado se casar com ele. Mas você parecia mesmo resolvida a ficar com ele, enquanto ele parecia estar falando sério a respeito de mudar de vida. — Pois é, benzinho, eu já a tinha contrariado uma vez. — Eu sei, disse ela numa voz ríspida. — Tenho o coração mole demais para contrariá-la de novo. Você não sabe o quanto eu queria ter tido a coragem, no entanto. Sua vida tem sido bem triste nestes últimos anos, minha filha. — Não tem sido muito agradável, concordou Mrs. Catering, e é por isso que digo que é preciso pôr um ponto final nisso. Sua mão baixou ruidosamente sobre a mesa. É possível que você ainda esteja meio caída por esse sujeito. Acabe com isso. Encare a realidade. Derek Catering casou-se com você por causa do dinheiro. Só isso. Livre-se dele, Ruth. Ruth Catering baixou os olhos e depois disse, sem levantar a cabeça. — E se ele não concordar? Van Alden encarou-a estarrecido. — Ele não terá nada a dizer sobre o assunto. Ela enrubeceu e mordeu o lábio. — Não, não, claro que não. Eu só queria dizer... Parou. Seu pai lançou-lhe um olhar penetrante. — O que é que você quer dizer? — Eu queria dizer... Parou para escolher cuidadosamente as palavras. — É possível que ele aceite a coisa assim, sem brigar? — Está dizendo que ele pode contestar o divórcio? — Pois que conteste. Mas, na verdade, você está enganada. Ele não contestará. Qualquer advogado que ele consultar dirá que ele não tem onde se agarrar. — O senhor não acha? — ela hesitou. — Quero dizer, só de puro despeito que ele pudesse, bem, tentar tornar as coisas desagradáveis? — O pai olhou-a cada vez mais perplexo. — Você está falando em contestação? — Sacudiu a cabeça. — Muito pouco provável. Você tem de compreender que ele teria necessidade de alguma base. — Mrs. Catering não respondeu. Van Alden lançou-lhe um olhar enérgico. — Vamos, Ruth, ponha logo tudo para fora. Há alguma coisa que a está perturbando? O que é? — Não, não é nada, não. Mas seu tom não era convincente. — Está com medo da publicidade, é isso? Pode deixar comigo. Faço tudo correr tão discretamente que não vai haver nenhum estardalhaço. — Muito bem, papai. Se o senhor acha que é o melhor a fazer... — Ainda gosta dele, Ruth, não é isso? — Não. Não faltou ênfase à palavra. Van Alden pareceu satisfeito. Deu umas palmadinhas carinhosas no ombro da filha. — Vai sair tudo certo, filhinha. Não se preocupe. Agora vamos esquecer isso. Trouxe um presente para você de Paris. — Para mim? É uma coisa linda? — Espero que ache, disse Van Alden, sorrindo. Tirou o embrulho do bolso do casaco e entregou-o à filha. Ela desembrulhou-o precipitadamente e abriu o estojo. — Um longo ah! saiu de seus lábios. Ruth Catering adorava joias. Sempre tinha adorado. — Papai, mas que maravilha! — São mesmo fora de série, não são? — Disse o milionário com satisfação. — Quer dizer que gostou? — Gostar? Papai nunca viu uma coisa assim. Como é que o senhor conseguiu? — Van Alden sorriu. — Ah, esse é o meu segredo. Foi necessário comprá-los de um particular, naturalmente. São muito conhecidas. Está vendo a pedra grande do centro? — É possível que já tenha ouvido falar dela. É a famosa e histórica Coração de Fogo. — Coração de Fogo? repetiu Mrs. Catering. — Ela havia tirado as joias do estojo e agora segurava-as contra o peito. O milionário observava-a. Estava pensando em todas as mulheres que haviam usado aquelas joias. Nos sofrimentos, nos desesperos, nos ciúmes. O Coração de Fogo, como toda joia famosa, deixara atrás de si um rastro de tragédia e violência. Segura firmemente nas mãos de Ruth Catering, parecia ter perdido seu estigma do mal. Com sua pose fria e equilibrada, essa mulher do hemisfério ocidental parecia ser a negação da tragédia e das torturas do coração. Ruth devolveu as joias a seu estojo e depois atirou o seu pescoço do pai. — Obrigada! Muito, muito obrigada, papai! São maravilhosas! Você sempre me dá os presentes mais inacreditáveis! — Nem pense nisso! disse Van Alden, novamente acariciando-lhe o ombro. — Você sabe que é tudo o que tenho no mundo, Ruthie. — O senhor vai ficar para jantar, não vai, papai? — Acho que não. Você ia sair, não ia? — Ia, mas é muito fácil adiar. Nada de muito importante. — Não, disse Van Alden. Mantenha seus compromissos. Tenho muito o que fazer. — Até amanhã, querida. Talvez eu telefone para nos encontrarmos no escritório de Galbraith. Está bem? — Os senhores Galbraith, Galbraith, Cuthbertson e Galbraith eram os advogados de Van Alden em Londres. — Está bem, papai. E após uma hesitação. — Suponho que isso não me impeça de ir para a Riviera. — Quando é que pretende ir? — No dia 14. — Ah, assim dá muito bem. Essas coisas levam muito tempo para amadurecer. — Por falar nisso, Ruth, se eu fosse você, não levaria esses rubis para o exterior. É melhor deixá-los num banco. Mrs. Catering concordou. — Também não vamos querer que você seja assaltada e assassinada por causa do coração de fogo, disse o milionário em tom de brincadeira. — Mas você ficou carregando o embrulho no bolso por aí? respondeu a filha sorrindo. — É. — Alguma coisa, talvez o tom hesitante do pai, chamou a atenção dela. — O que foi, papai? — Nada, disse ele sorrindo. Estava me lembrando de uma pequena aventura que tive em Paris. — Uma aventura? — É. Na noite em que comprei isso aí e fez um gesto na direção do estojo de joias. — Mas como foi? — Não há nada para contar, Ruthie. Uns marginais tomaram algumas liberdades, eu dei uns tiros e eles fugiram. Só isso. Ela o encarou com orgulho. — Você não está para brincadeiras, não é, papai? — Não estou mesmo, Ruthie. Depois de beijá-la afetuosamente, ele partiu. Ao chegar de volta ao Savoy, deu uma ordem breve e autoritária a Knighton. — Entre em contato com um sujeito chamado Gobi. Encontrará o endereço dele no meu caderno particular. Diga-lhe que esteja aqui amanhã às nove e meia da manhã. — Sim, senhor. E também quero ver Mr. Catering. Veja se consegue localizá-lo para mim. Tente no clube dele. Seja como for, tem um jeito de agarrá-lo e fazer com que ele esteja aqui amanhã de manhã. Não muito cedo. Perto do meio-dia. Gente do tipo dele não é de acordar cedo. O secretário inclinou a cabeça para indicar que compreendera as instruções. Van Alden entregou-se aos cuidados de seu criado de quarto. Seu banho estava pronto e ele deitou-se confortavelmente na água quente, deixando o pensamento retornar à conversa que tivera com a filha. De modo geral, estava satisfeito. Sua mente aguda havia muito aceitara a ideia de que o divórcio seria a única saída. Ruth concordara com a solução proposta mais facilmente do que ele havia esperado. E, no entanto, apesar de sua aquiescência, havia-lhe ficado uma vaga sensação de mal-estar. Sentia que houvera qualquer coisa no comportamento dela que não fora inteiramente natural. Ele franziu a testa. — Pode ser que eu esteja imaginando coisas, resmungou ele, mas aposto que há qualquer coisa que ela não me contou. PASTA 5 CAPÍTULO 5 UM CAVALHEIRO ÚTIL Rufus Van Alden apenas terminara seu austero de jejum de café e torrada simples, que era tudo o que ele se permitia, quando Nathan entrou na sala. — Mr. Gobby está lá embaixo, senhor, esperando para vê-lo. Alguns instantes mais tarde, Mr. Gobby entrava na sala. Era um homem pequeno, idoso, modestamente vestido, cujos olhos vasculhavam cuidadosamente todo o cômodo, sem jamais, contudo, encarar seu interlocutor. — Bom dia, Gobby, disse o milionário. Sente-se. — Obrigado, Mr. Van Alden. — Minha filha, como talvez já saiba, é casado com o louvável Mr. Derek Catering. Mr. Gobby transferiu seu olhar do aparelho de calefação para a gaveta do lado esquerdo da escrivaninha e permitiu que um sorriso humilde e constrangido lhe brotasse no rosto. Mr. Gobby sabia de muitas coisas, mas detestava ter de admiti-lo em qualquer ocasião. — Aconselho meu, ela está prestes a entrar com um pedido de divórcio. Isso, é claro, é questão para um advogado. Porém, por motivos particulares, desejo obter as mais completas informações. Mr. Gobby olhou-o para um canto do teto e murmurou. — A respeito de Mr. Catering? — A respeito de Mr. Catering, quando terá pronto o relatório. Mr. Gobby levantou-se. — O senhor está com pressa? — Eu sempre estou com pressa, disse o milionário. Mr. Gobby dirigiu um sorriso compreensivo ao rodapé. — Digamos às duas da tarde de hoje, senhor? — Perguntou. — Excelente, aprovou o outro. — Bom dia, Gobby. — Bom dia, Mr. Van Alden. — É um homem muito útil, disse o milionário, depois que Gobby saiu e o secretário entrou. — Em seu próprio campo é uma especialista. — E qual é o campo dele? — Informação. — Se lhe der um período de vinte e quatro horas, terá à sua frente toda a história da vida particular do arcebispo de Canterbury. — Sujeitinho bem útil, disse Knighton com um sorriso. — Já me foi útil uma ou duas vezes, disse Van Alden. — E agora, pronto, Knighton, já posso trabalhar. Nas horas que se seguiram, uma vasta quantidade de negócios foram realizados com velocidade e eficiência. Era meio dia e meia quando o telefone tocou e Mr. Van Alden foi informado de que Mr. Catering desejava vê-lo. Knighton olhou para Van Alden e interpretou seu olhar. — Peça a Mr. Catering que suba imediatamente, por favor. O secretário reuniu seus papéis e saiu. Ele e o visitante cruzaram-se na porta e Derek Catering afastou-se para deixar o outro sair. Depois entrou, fechando a porta atrás de si. — Bom dia, senhor. Ouve dizer que estava ansioso por falar comigo. A voz preguiçosa com sua inflexão ligeiramente irônica despertou muitas lembranças em Van Alden. Ele tinha charme. Sempre tivera. Observou atentamente o genro. Derek Catering tinha 34 anos, corpo esguio e rosto moreno e fino, que mesmo agora possuía qualquer coisa de indescritivelmente infantil. — Entre, disse Van Alden ríspido. Sente-se. Catering sentou-se com leveza numa poltrona. olhava o sogro com uma espécie de divertimento tolerante. — Já fazia muito tempo que eu não ouvia, senhor, comentou ele agradavelmente. — Mais ou menos uns dois anos, acho. — Já esteve com Ruth? — Estive com ela ontem à noite. — Ela está com ótima aparência, não está? disse o outro em tom leve. — Não imaginava que você tivesse tantas oportunidades de verificar isso, respondeu Van Alden secamente. Derek Catering levantou as sobrancelhas. — Ora, nós às vezes nos encontramos quando vamos à mesma boate, sabe? disse ele sem qualquer vestígio de seriedade. — Não vou ficar aqui enchendo linguiça, disse secamente Van Alden. Aconselhei Ruth a entrar com uma petição de divórcio. Derek Catering não pareceu se perturbar. — Que coisa mais drástica, murmurou. — O senhor se importa que eu fume? Acendeu um cigarro, soltando uma nuvem de fumaça enquanto acrescentava negligentemente. — E o que foi que Ruth disse? — Ela está disposta a aceitar o meu conselho, declarou o pai. — Está mesmo? — É só isso que tem a dizer? perguntou Van Alden irritado. Catering bateu a cinza do cigarro na lareira. — Acho disse ele com um ar um tanto distraído que ela está cometendo um erro muito grande. — Do seu ponto de vista sem dúvida que está disse Van Alden com amargura. — Vamos, vamos, disse o outro. Vamos evitar o campo pessoal. E, na verdade, eu no momento não estava pensando apenas em mim. Pensava em Ruth. O senhor bem sabe que o meu velho coitado não deve durar muito. todos os médicos dizem a mesma coisa. Se Ruth aguentar mais uns dois anos, serei Lord Leconbury e ela poderá ser a Châtelaine de Leconbury, o que, afinal de contas, foi a razão pela qual se casou comigo. — Não estou disposto a aceitar as suas insolências, urrou Van Alden. Derek Catering sorriu para ele sem se alterar. — Concordo com o senhor. — É uma ideia obsoleta, disse ele. Os títulos, hoje em dia, não têm mais qualquer significação. Mas, mesmo assim, Leconbury é um lugar lindo e muito antigo, e, afinal, somos uma das famílias mais antigas da Inglaterra. Vai ser muito desagradável para Ruth se ela se divorciar de mim e me vir casado de novo com outra mulher reinando em Leconbury em lugar dela. — Estou falando sério, meu rapaz. — Ora, e eu também, disse Catering. No momento, estou em péssimas condições financeiras. Vou ficar num buraco desgraçado se Ruth se divorciar de mim. E, afinal de contas, se ela já aguentou quase dez anos, por que não aguenta um pouco mais? Dou-lhe a minha palavra de honra de que o velho não dura mais de dezoito meses, e, como já disse, será uma pena Ruth não chegar a usufruir da razão pela qual se casou comigo. — Está sugerindo que minha filha se casou com você por seu título e sua posição? Derek Catering deu uma gargalhada na qual não havia nada de divertimento. — O senhor não está pensando que foi um caso de amor, não? — Eu sei, disse Van Alden vagarosamente, que o senhor falava de forma muito diferente há dez anos em Paris. — Falava? É possível. Ruth era muito bonita, sabe? Um pouco como um anjo ou uma santa, alguma coisa que tivesse saído de um nicho de igreja. Eu estava com a cabeça cheia de ideias de mudar de vida, de assentar a cabeça e viver segundo as mais nobres tradições inglesas de vida familiar, com uma esposa que me amasse. riu de novo, de forma ainda mais desconcertante. — Mas o senhor não acreditou em nada disso, não é? — Não tenho a menor dúvida de que você se casou com Ruth pelo dinheiro dela, disse Van Alden sem qualquer emoção. — Enquanto ela se casou comigo por amor, perguntou o outro com ironia. — Sem dúvida, disse Van Alden. Derek Cater encarou-o por alguns instantes, depois acenou pensativamente. — Estou vendo que acredita nisso, disse ele. — Eu também acreditei naquele tempo, mas posso garantir-lhe, meu caro sogro, que me desiludi em muito pouco tempo. — Não sei aonde está querendo chegar, disse Van Alden, e pouco me importa. Você tratou Ruth muito mal. — Sem dúvida, concordou Cater em tom alegre, mas ela é muito resistente, sabe? É sua filha. Sob aquela suavidade branca e rosa, é dura como granito. O senhor sempre foi conhecido como um homem duro, ou, pelo menos, assim, tenho ouvido dizer. Mas Ruth é muito mais dura que o senhor. O senhor, pelo menos, ama uma pessoa mais que a si mesmo. Ruth nunca amou nem amará ninguém. Agora basta, disse Van Alden. Chamei-o aqui para poder dizer-lhe francamente o que pretendo fazer. Minha filha tem direito a alguma felicidade e quero que se lembre de que estarei sempre ao lado dela. Derek Catering levantou-se e foi ficar junto ao fogo. Jogou fora o cigarro. Quando falou, sua voz estava muito controlada. — Eu me pergunto exatamente o que o senhor está querendo dizer com isso. — Disse. — Quero dizer, disse Van Alden, que é melhor você não contestar a ação. — Ah, respondeu Catering, isso é uma ameaça? — Pode interpretar como quiser, respondeu Van Alden. Catering pegou uma cadeira e aproximou-a da mesa. Sentou-se bem de fronte ao milionário. — Suponhamos, disse suavemente, que apenas para discutir a coisa, eu contestasse a ação. Van Alden deu de ombros. — Você não tem onde se apegar, seu tolo. Vá conversar com seus advogados, que eles lhe dirão. Sua conduta tem sido notória, está na boca de toda Londres. — Quer dizer que Ruth está reclamando por causa de Mirelle, parece. É uma bobagem da parte dela. Eu não me meto com seus amigos. — O que é que você está querendo dizer? — Perguntou Van Alden cortante. — Derek Catering riu. — Estou vendo que não sabe de tudo, meu senhor. E por isso mesmo é muito compreensivelmente parcial em seu julgamento. Pegou o chapéu e a bengala e dirigiu-se para a porta. — Dar conselhos não é meu forte. E deu sua punhalada final. Mas, nesse caso, eu aconselharia uma grande franqueza entre pai e filha. Saiu rapidamente da sala e fechou atrás de si exatamente no momento em que o milionário se levantava de um salto. — Mas que raios quer ele dizer com isso? disse Van Alden ao afundar-se novamente na cadeira. sentiu-se novamente inquieto. Havia ali qualquer coisa ao fundo da qual ele ainda não havia chegado. O telefone estava ao seu lado. Pegou-o e pediu o número da casa da filha. — Alô? Alô? É Mayfair 81907? — Mrs. Catering está? — Ah, saiu? — Sei, saiu para almoçar. — A que horas estará em casa? — Não sabe? — Está muito bem. — Não, não há nenhum recado. Bateu com o fone irritado. Às duas horas, andava de um lado para outro nervosamente, esperando Gob que chegou às duas e dez. — Então? gritou o milionário num latido. Porém, Mr. Gob não deixava que nada o apressasse. Sentou-se junto à mesa, tirou um caderninho muito surrado do bolso e passou a lê-lo em voz monótona. O milionário ouviu-o atentamente e com crescente satisfação. Gob chegou ao fim e olhou para a cesta de papéis. — Hum, isso parece muito claro e definido. O caso será aprovado num abrir e fechar de olhos. O testemunho em relação ao hotel é garantido? — Inabalável, disse Mr. Gob olhando peçonhentamente para uma poltrona dourada. — E financeiramente está em péssimas condições. Disse que está tentando conseguir um empréstimo, mas a esta altura ele já levantou todo o dinheiro que podia, dando como garantia a herança que terá do pai. Uma vez que a notícia do divórcio se espalhe, ele não conseguirá nem mais um centavo. Além do que, suas notas promissórias poderão ser compradas a fim de pressioná-lo por todos os lados. — Conseguimos agarrá-lo, Gob está amarrado de pés e mãos. Deu um murro na mesa. Seu rosto estava sombrio, mas triunfante. — A informação, disse Mr. Gob numa vozinha fina, parece ter sido satisfatória. — Agora tenho de ir até Curzon Street, disse o milionário. — Fico-lhe muito grato, Gob. Melhor do que você, não existe ninguém mesmo. Um pálido sorriso de gratificação apareceu no rosto do homenzinho. — Muito obrigado, Mr. Van Alden. Sempre procuro fazer o melhor possível. Van Alden não foi diretamente a Curzon Street. Foi primeiro a City, centro dos negócios de Londres, onde teve duas entrevistas que lhe deram a maior satisfação. Depois, tomou o metrô até a Down Street. Quando estava andando pela Curzon Street, uma figura saiu do número 160 e tomou a direção de onde ele estava indo, de modo que os dois se cruzaram na calçada. Por um instante, o milionário imaginou que pudesse ser o próprio Derek Catering, já que de altura e complexão não eram muito diferentes. Porém, quando se encontraram cara a cara, verificou que se tratava de um estranho. — Pelo menos? — Não, não um estranho. O rosto despertou algum tipo de lembrança na mente do milionário e, definitivamente, ele estava associado a algo desagradável. Vasculhou em vão o cérebro, sem conseguir localizar a impressão fugidia. Continuou o seu caminho, sacudindo irritado a cabeça, já que detestava ficar perplexo. Ruth Catering estava claramente à sua espera. Correu-lhe ao encontro e beijou-o quando entrou. — Então, papai, como é que vão as coisas? — Muito bem, disse Vanalho, mas tenho uma ou duas coisas para conversar com você, minha filha. Quase intuitivamente sentiu a mudança que se operava nela. Algo de alerta e calculista substituiu a impulsividade da primeira saudação. Ela sentou-se numa grande poltrona. — Então, papai, do que se trata? — Estive com seu marido hoje de manhã. — O senhor viu Derek? — Vi. Ele disse uma porção de coisas, a maioria das quais era pura desfaçatez. Porém, ao sair, disse uma coisa que não compreendi. Aconselhou-me que houvesse a mais absoluta franqueza entre pai e filha. — O que ele estava querendo dizer com isso, Ruth? Mrs. Catering remexeu-se um pouco na poltrona. — Eu... Eu não sei, papai. Como é que posso saber? — É claro que sabe, disse Van Alden. — Eu não sei, e disse uma outra coisa, algo a respeito dele ter as amigas dele e não interferir com os seus. O que ele estava querendo dizer com isso? — Não sei, insistiu Ruth Catering. Van Alden sentou-se. Sua boca transformou-se numa linha fina. — Escute aqui, Ruth, não vou embarcar numa situação dessas de olhos fechados. Não tenho a menor dúvida de que seu marido está disposto a criar dificuldades. Agora, eu sei que ele não pode criá-las. Tenho os meios necessários para silenciá-lo, para calar aquela boca de uma vez por todas. Mas tenho de saber se haverá necessidade de recorrer a tais métodos. O que é que ele queria dizer quando se referiu ao fato de você ter seus próprios amigos? Mrs. Catering deu de ombros. — Tenho muitos amigos — disse ela com certa insegurança e certamente não sei o que ele quis dizer. — Sabe, sim — disse Van Alden. Falava agora como falaria com algum adversário do mundo de negócios. — Vou falar mais claro. Quem é o homem? — Que homem? — O homem. É disso que Derek estava falando. Há algum homem em especial que é seu amigo. — Não precisa se preocupar, minha querida. Não há nada de mal nisso. Porém, temos de encarar as coisas tal como elas parecerão aos tribunais. Eles têm uma capacidade incrível para torcer as coisas, como sabe. Eu quero saber quem é o homem e qual é o grau que essa amizade atingiu. Ruth não respondeu. Suas mãos estavam se retorcendo devido ao grande nervosismo. — Vamos, queridinha — disse Van Alden. com voz mais suave. Não tenha medo de se abrir com seu velho pai. — Eu nunca fui severo demais, fui? Nem mesmo naquela vez em Paris. — Paris? Que diabo! Ele parou aterrado. — Então era ele! murmurou mais para si mesmo. Eu sabia que conhecia aquela cara. — Do que é que você está falando, papai? Não estou compreendendo nada. — O milionário atravessou a sala até ela e agarrou-lhe firmemente o pulso. — Escute aqui, Ruth, você anda se encontrando de novo com aquele sujeito? — Que sujeito? — Aquele que provocou toda aquela amolação há anos atrás. Sabe muito bem de quem é que estou falando. — O senhor quer dizer — hesitou — quer dizer o conto de la Roche? — Conto de la Roche, rosnou Van Alden. Eu disse a você naquele tempo que o homem não passava de um vigarista. Você tinha se envolvido muito profundamente com ele, mas eu a arranquei das garras dele. — É, arrancou. E me casei com Derek Catering, disse ela amargamente. — Casou-se porque quis, respondeu o pai rispidamente. Ela deu de ombros. — E agora, disse, Van Alden lentamente, tem se encontrado novamente com ele. — Depois de tudo o que eu disse a você. Ele esteve aqui hoje. Encontrei-o na rua e não consegui lembrar quem era no momento. Ruth Catering recobrou a compostura. — Há uma coisa que tenho de dizer ao senhor, papai. Está enganado a respeito de Armand. Quero dizer, do conto de la Roche. — Bem, é claro que sei que houve uma série de incidentes lamentáveis em sua juventude. Ele já me falou deles todos, mas ele sempre me amou. Ficou com o coração partido quando o senhor nos separou em Paris e agora foi interrompida por um grunhido de indignação. — Quer dizer que você caiu nessa conversa, não é? Você que é minha filha, pelo amor de Deus! Levantou as mãos. Como as mulheres conseguem se fazer de idiotas? — PASTA SEIS CAPÍTULO SEIS MIRELE Derek Catering saiu da suíte de Van Alden com tanta precipitação que colidiu com uma senhora que estava passando no corredor. Pediu desculpas, ela as aceitou com sorridente segurança e continuou seu caminho, deixando nele a impressão de uma personalidade fascinante reforçada pelos belos olhos cinza. apesar de sua atitude displicente, a entrevista que tivera com o sogro o havia abalado mais do que gostaria de revelar. Almoçou sozinho e depois, com o semblante carregado, dirigiu-se ao suntuoso apartamento da moça que era conhecida como Mirelle. Uma francesinha esbelta recebeu-o com um sorriso. — Mas entre, por favor, monsieur. Madame está repousando. Foi conduzido ao grande quarto que conhecia tão bem, com sua decoração oriental. Mirelle estava deitada num divã apoiada num número incalculável de almofadas, todas em variadas gradações de âmbar, harmonizando-se com o ocre amarelado de sua tês. A dançarina era uma mulher muito bem feita, e se seu rosto, sob sua máscara amarela, era, na verdade, um pouco macilento. Tinha, mesmo assim, um certo encanto estranho. Seus lábios alaranjados sorriram convidativamente para Derek Catering. Ele a beijou e atirou-se numa cadeira. — O que esteve fazendo até agora? — Vai ver que está acabando de acordar, não é? — A boca laranja abriu-se num enorme sorriso. — Não, respondeu a dançarina. Estive trabalhando. Atirou repentinamente a mão longa e pálida na direção do piano, onde havia uma pilha desordenada de partituras. Ambrose esteve aqui. Esteve tocando a nova ópera para mim. Catering acenou com a cabeça sem prestar muita atenção. Sentiu um profundo desinteresse por Claude Ambrose e sua adaptação para a ópera do Pier Gint de Ibsen. Na verdade, Mirelle também não tinha nenhum interesse, a não ser pela oportunidade de apresentar-se no papel de Anitra. — É uma dança maravilhosa, murmurou. Usarei nela toda a paixão do deserto. Vou dançá-la coberta de joias. — Ah, por falar nisso, monami, ontem vi uma pérola maravilhosa numa joalheria, uma pérola negra. — Fez uma pausa, olhando-o convidativamente. — Minha adorada menina, respondeu Catering, não adianta ficar falando de pérolas negras comigo. Neste momento, no que me diz respeito, a situação é que está negra. Ela reagiu imediatamente ao seu tom de voz. Levantou o corpo e os olhos negros ficaram enormes. — O que é que você está dizendo, Derck? — O que foi que aconteceu? — Meu prezado sogro está se preparando para tomar medidas drásticas. — O quê? — Em outras palavras, quer que Ruth se divorcie de mim. — Que estupidez! retorquiu Mirelle. — Por que razão haveria ela de querer se divorciar de você? Derck Catering sorriu. — A principal razão é você, Cherie. Mirelle deu de ombros. isso é uma tolice, observou ela em tom muito objetivo. — Uma enorme tolice, concordou Derck. — E o que é que você vai fazer? — Ora, minha querida, o que é que eu posso fazer? De um lado, o pai com o dinheiro que não acaba mais. De outro, o genro com dívidas que não acabam mais. Não há a menor dúvida a respeito de qual dos dois será o vencedor. — Esses americanos são muito esquisitos, comentou Mirelle. Pareceu até que sua mulher gosta de você. — Bem, disse Derck, e o que é que nós vamos fazer? Ela olhou-o, indagadora. Ele aproximou-se e tomou-lhe ambas as mãos nas suas. — Vai continuar comigo? — Do que é que você está falando? — Depois? — É, depois, quando os credores baixarem como lobos sobre o rebanho. — Gosto um bocado de você, Mirelle. Você vai me abandonar? Ela retirou as mãos das dele. — Você sabe que eu o adoro, Derck. Ele percebeu o tom evasivo de sua voz. — Quer dizer que é assim, não é? Os ratos sempre abandonam o navio que está afundando. — Ah, Derck! — Pode dizer logo, disse ele com violência. — Vai me dar fora, não é isso? Ela deu de ombros. — Gosto muito de você, Monami, mas gosto muito, muito mesmo. Você é muito encantador. — Bo garçom, porém, ce n'est pas pratique. — Você é um luxo para homem rico, não é? — Se prefere dizer assim? recostou-se nas almofadas, atirando a cabeça para trás. — Mas, mesmo assim, gosto muito de você, Derck. Ele foi até a janela e ficou parado ali algum tempo, olhando para fora, de costas para ela. Daí a pouco, a dançarina apoiou-se nos cotovelos para levantar a cabeça e olhá-lo, com curiosidade. — Em que é que você está pensando, Monami? — Ele deu-lhe um meio sorriso por cima do ombro, um sorriso estranho, que a fez sentir-se um tanto embaraçada. — Para falar a verdade, estava pensando em uma mulher, querida. — Numa mulher, hein? Está pensando em outra mulher, é isso? — Ora, não precisa se preocupar, é meramente um quadro da imaginação, retrato de uma dama de olhos cinza. Mirelle reagiu rápido. — Onde a encontrou? Derek riu, e seu riso tinha um tom irônico e mordaz. Esbarrei com ela num corredor do Hotel Savoy. — Muito bem, e o que foi que ela disse? — Na medida em que eu possa me lembrar, eu disse, desculpe, e ela respondeu, não seja por isso, ou coisa do gênero. — E depois, insistiu a dançarina. Caterine fez um gesto de indiferença. — E depois, nada. O incidente terminou exatamente aí. — Não entendo uma só palavra do que você está dizendo, declarou a dançarina. — Retrato de uma dama de olhos cinza, murmurou Derek pensativo. Ainda bem que não é provável que eu a encontre novamente. — Por quê? — Porque poderia me dar azar. Toda mulher dá. Mirelle deslizou silenciosamente do divã e foi até ele, fazendo um de seus braços enrolar-se como uma cobra em torno do pescoço do rapaz. — Você é tolo, Derek, murmurou. Muito tolo. É um bogaçom e eu o adoro, mas não fui feita para ser pobre. Não, positivamente não fui feita para ser pobre. E agora ouça, é tudo muito simples. Você precisa fazer as pazes com sua mulher. — Acho que isso escapa completamente à esfera da realidade prática, disse ele secamente. — O que foi que você disse? Não compreendi. — Vanaldem, minha querida, não está brincando. Ele é do tipo que, uma vez que se decide, nada mais o faz mudar de ideia. — Já ouvi falar dele, concordou a dançarina. Ele é muito rico, não é? Quase o homem mais rico da América. Há poucos dias, comprou em Paris o rubi mais maravilhoso do mundo, o chamado coração de fogo. Ketering não respondeu e ela continuou. — É uma pedra maravilhosa, uma pedra que deveria pertencer a uma mulher como eu. Adóio joias, Derk. A mim elas dizem coisas. — Ah, o que seria usar um rubi como coração de fogo? Deu um suspiro e retornou ao habitual tom prático. — Você não compreende essas coisas, Derk. É apenas um homem. Na certa, Vanaldem vai dar os rubis à filha. Ela é filha única? — É. quer dizer que, quando ele morrer, ela herdará todo o dinheiro. Vai ser uma mulher riquíssima. — Ela já é muito rica, disse Catering secamente. Ele transferiu dois milhões de dólares para ela quando nós nos casamos. — Dois milhões? Mas isso é muito dinheiro. E se ela morresse de repente, hein? Ficaria tudo para você? — Na situação atual, sim, disse ele devagar. — Ficaria assim. Ao que eu saiba, ela não fez nenhum testamento. — Mon Dieu! disse a dançarina. Se ela morresse, que solução maravilhosa! Houve uma pausa. Depois, Derek Catering deu uma boa gargalhada. — Aprecio muito a simplicidade e objetividade do seu raciocínio, Mirelle, porém temo que seus desejos jamais serão realizados. Minha mulher é extraordinariamente saudável. — Eh bien, disse Mirelle, existem acidentes. Ele lançou-lhe um olhar cortante, mas não respondeu. Ela continuou. — Você tem razão, Monami, estamos falando de coisas impossíveis. Mas vejamos, meu Derre querido, é preciso acabar de uma vez por todas com essa conversa de divórcio. sua mulher tem de desistir dessa ideia. — E se não desistir? Os olhos da dançarina apertaram-se, tornando-se dois traços finos. — Creio que vai desistir, meu amigo. Ela é do tipo que não gosta de publicidade. Há uma ou duas historiezinhas muito interessantes que ela não gostaria que seus amigos lessem no jornal. — Do que é que você está falando? Perguntou ele rispidamente. Mirelle riu, atirando a cabeça para trás. — Parbleu! Estou falando do cavalheiro que se apresenta com o nome de Comte de La Roche. Sei tudo a respeito dele. Sou uma parisiense, lembre-se. Ele foi amante dela antes de vocês se casarem, não foi? Catering agarrou-a violentamente pelos ombros. — Isso é uma mentira sórdida, disse ele, e faça o favor de se lembrar de que está falando da minha mulher. Mirelle moderou-se um pouco. — Vocês ingleses são esquisitíssimos, queixou-se. Mas, por outro lado, vai ver que você tem razão. As americanas são muito frias, não são? — Você há de permitir, meu amigo, que eu diga que ela esteve apaixonada por ele, antes de casar com você, e que foi o pai que interferiu e mandou o conto passear e cuidar da vida. E a pequena demoiselle, meu Deus, era um mar de lágrimas, mas obedeceu. Porém, agora, Derka, você sabe tão bem quanto eu que as coisas são muito diferentes. Ela o vê quase todos os dias, e no dia quatorze, irá para Paris encontrar-se com ele. — Como é que você sabe de tudo isso? — Eu? — Tenho amigos em Paris, meu caro Derka, que conhecem intimamente o conte. Está tudo combinado. Ela vai para a Riviera, segundo a versão oficial. Porém, na realidade, o tal conde vai encontrá-la em Paris e... quem sabe? — Sim, pode ter certeza absoluta. Está tudo combinado. — Pelo amor de Deus, pare com isso! — gritou Catering. — Cale essa boca desgraçada. Mirelle atirou-se no divã com uma gargalhada. Catering pegou o chapéu e o sobretudo e deixou o apartamento batendo à porta violentamente. Enquanto isso, a dançarina continuava a rir baixinho no divã. Ficou bastante satisfeita com o trabalho que tinha feito. PASTA 7 CAPÍTULO 7 CARTAS Mrs. Samuel Harfield apresenta seus cumprimentos a Miss Catering Gray e deseja ressaltar que em circunstâncias das quais Miss Gray poderá não ter conhecimento... Mrs. Harfield, tendo escrito até aí com grande fluência, não conseguiu mais sair daquele ponto, atrapalhada pelo que já foi provado ser uma dificuldade insuperável para muitas pessoas, ou seja, o problema de falar de si mesma na terceira pessoa. Após um minuto ou dois de hesitação, Mrs. Harfield rasgou a folha em que escrevera e tomando outra, começou tudo de novo. Presada Miss Gray, muito embora reconhecendo amplamente o modo mais que satisfatório pelo qual a senhorita desempenhou seus deveres em relação a minha prima Emma, cujo recente falecimento foi realmente um imenso choque para todos nós, não posso deixar de... Novamente, Mrs. Harfield embatucou. Novamente, a carta iniciada foi parar no cesto de papéis. Foi só depois de quatro tentativas frustradas que Mrs. Harfield finalmente produziu uma epístola que a satisfez. Foi devidamente fechada e selada e endereçada a Miss Caterine Gray, Little Crampton, St. Mary Mead Cant e apareceu ao lado do prato da dita senhora na manhã seguinte, na hora do desjejum, juntamente com uma comunicação de aspecto mais importante num longo envelope azul. Caterine Gray abriu primeiro a carta de Mrs. Harfield. O produto final fora o seguinte. Presada Miss Gray, meu marido e eu desejamos expressar nossos agradecimentos pelo serviço que prestou a nossa pobre prima Emma. Sua morte foi um profundo choque para nós, muito embora estivéssemos, é claro, conscientes de que sua mente já vinha se apagando desde algum tempo. Fui informada de que suas últimas disposições testamentárias são de natureza extremamente peculiar e que não seriam válidas, é preciso que se diga, em nenhum tribunal. Não tenho a menor dúvida de que, com o seu habitual bom senso, a senhorita já deve ter aceitado tais fatos. Se assuntos como esse puderem ser resolvidos particularmente, sempre é melhor, como diz meu marido. Teremos o maior prazer em recomendá-la com as mais altas expressões de apreço para outra posição semelhante e esperamos também que a senhorita aceite um pequeno presente. Acredite-me, prezada Miss Gray, muito cordialmente sua, Mary Ann Harfield. Caterine Gray leu a carta até o fim, deu um pequeno sorriso e tornou a lê-la. Seu rosto, após essa segunda leitura, estava nitidamente divertido. Depois, pegou a segunda carta. Após uma leitura rápida, pousou-a sobre a mesa e ficou olhando fixamente para a frente. Dessa vez, não sorria. Para falar a verdade, seria muito difícil a quem quer que seja descobrir que emoções estariam por trás daquele olhar quieto e reflexivo. Catherine Gray tinha trinta e três anos. Vinha de boa família, porém, seu pai havia perdido quase todo o dinheiro e Catherine se vira forçada a trabalhar para se sustentar desde muito jovem. Tinha exatamente vinte e três anos quando passou a ser dama de companhia da velha Miss Harfield. Era a coisa abertamente admitida por todos que a velha Miss Harfield era difícil. Damas de companhia entravam e saíam em sucessão surpreendentemente rápida. Chegavam com grandes esperanças e geralmente partiam em lágrimas. Porém, desde o momento em que Catherine Gray havia dez anos, puseram os pés naquela casa, a mais perfeita paz havia reinado. Disse que um encantador de serpentes já nasce feito e Catherine Gray nasceu com o dom de manter sob controle senhoras idosas, cachorros e meninos pequenos, fazendo-os sempre sem qualquer traço ou sequer sugestão de esforço. Aos vinte e três anos era uma moça quieta com belos olhos. Aos trinta e três era uma mulher tranquila com os mesmos olhos cinza a brilhar com equanimidade quando olhava o mundo, com uma espécie de serenidade feliz que nada conseguia abalar. Além do que, nascer adotada de um senso de humor que ainda continuava a ter. Enquanto estava sentada à mesa, olhando para algum ponto bem à sua frente, alguém tocou a campainha e logo após bateu várias vezes com a audraba. Em poucos instantes, a empregada abriu a porta e anunciou um pouco sem fôlego. O doutor Harrison O médico, grandalhão e de meia-idade, entrou com o mesmo impulso de energia que havia sido prenunciado por seu ataque à audraba. — Bom dia, Miss Gray. — Bom dia, doutor Harrison. — Vim cedo, começou o médico, para o caso de a senhorita ter tido qualquer comunicação de um daqueles primos Harfield. — Miss Samuel, como ela mesma se apresenta, é uma pessoa excepcionalmente peçonhenta. sem uma palavra, Catherine pegou a carta de Mrs. Harfield que estava na mesa e entregou-a a ele. Com ar bastante divertido, observou-o enquanto lia, franzia a testa e emitia rosnados e grunhedos de total e absoluta desaprovação. Acabou por atirá-la novamente sobre a mesa. — É uma monstruosidade, fomegou ele. — Mas não deixe que isso a perturbe minha cara. Estão dizendo bobagens. As faculdades mentais de Miss Harfield estavam tão boas quanto as suas ou as minhas e não vão encontrar ninguém que diga o contrário. Toda essa história de tribunal é pura basófia. É por isso que estão querendo pegá-la nesse arreglo particular. Escute aqui, minha cara, não deixe que nenhum deles se aproveite de você usando apelações emocionais tampouco. Não meta na cabeça que é seu dever entregar o dinheiro para eles. Nem comece a sentir essas ridicularias de complexos de culpa. Temo que não tenha sequer me passado pela cabeça sentir qualquer tipo de escrúpulo, disse Catherine. Todos esses primos não passam de parentes muito distantes do marido de Mrs. Harfield e nunca apareceram nem tomaram conhecimento da existência dela enquanto viveu. Você é uma mulher sensata, disse o médico, sem melhor do que ninguém, que sua vida foi muito dura nestes últimos dez anos. Você tem todo o direito de gozar das economias da velha, sejam elas quais forem. Catherine sorriu pensativa. Sejam elas quais forem, repetiu. Não tem a menor ideia do montante, doutor. Bem, creio que devem render umas cinco mil libras anuais, mais ou menos. Catherine concordou com a cabeça. Era o que eu pensava, disse ela. Agora leia isto. Entregou-lhe a carta que retirara do longo envelope azul. O médico leu-a e soltou uma exclamação de estarrecimento total. É impossível, murmurou ele, impossível. Ela foi uma das primeiras acionistas da Morto. Há quarenta anos, deve ter tido uma renda de oito ou dez mil libras por ano. Tenho a certeza de que nunca chegou a gastar mais de quatrocentas por ano. Era muito cuidadosa em questões de dinheiro. Sempre fui levada a crer que ela contava cada pene que gastava. E nesse tempo todo, as rendas foram se acumulando na base dos juros compostos. Minha querida, você vai ser uma mulher muito rica. Caterine acenou afirmativamente. É, disse ela, vou sim. Falou num tom distante e impessoal como alguém que estivesse observando a situação de fora. Bem, disse o médico, preparando-se para partir, pois então aceite os meus parabéns. Com o polegar, empurrou a carta de Mrs. Samuel Harfield. E não se preocupe com essa mulher e sua carta odiosa. A carta não é realmente odiosa, disse Miss Gray, tolerantemente. Nas circunstâncias, acho mesmo natural que se faça isso. Há momentos em que nutro as mais graves suspeitas a seu respeito, retrucou o médico. Por quê? Por causa das coisas que você parece achar perfeitamente normais. Catherine Gray riu. O Dr. Harrison transmitiu as grandes novidades à sua mulher na hora do almoço, deixando-a excitadíssima com os acontecimentos. imaginem só a velha Miss Harfield com todo aquele dinheiro. Fico muito contente que ela o tenha deixado para Catherine Gray. Aquela moça é uma santa. O médico fez uma careta. Sempre achei que os santos devem ser pessoas complicadíssimas. Catherine Gray é humana demais para ser santa. Uma santa com senso de humor, disse brejeiramente a mulher do médico. E muito embora eu não creia que você já tenha reparado, ela é extremamente bonita. Catherine Gray? O médico estava autenticamente surpreso. Bem, sei que ela tem uns olhos muito bonitos. Os homens são assim mesmo, explodiu a mulher. Não enxergam um palmo adiante do nariz. Catherine tem tudo o que é necessário para ser uma beleza. Só lhe faltam roupas. Roupas? O que é que há com as roupas dela? Sempre me pareceu muito bem arrumadinha. Mrs. Harrison soltou um suspiro de exasperação e o médico levantou-se e começou a se preparar para ir atender seus vários chamados. Você podia ir fazer uma visitinha a ela, Polly? Mas é claro que vou, respondeu imediatamente Mrs. Harrison. Foi fazer sua visita por volta das três horas. Minha querida, fiquei tão contente, disse ela calorosamente ao apertar a mão de Catherine, e todo mundo aqui na aldeia também vai ficar. Que bom a senhora ter vindo me dizer isso, disse Catherine. Estava querendo que a senhora aparecesse porque preciso saber de Johnny. Ah, Johnny, bem, Johnny era o filho mais moço de Mrs. Harrison. Num instante, ela já tinha se atirado à narração de uma história complicadíssima na qual as adenoides e amídalas de Johnny apareciam com grande destaque. Catherine o viu com simpatia. É difícil acabar com velhos hábitos, e fazia dez anos que o destino de Catherine era ouvir. Minha querida, será que já lhe contei a respeito do grande baile da marinha em Portmouth quando Lord Charles admirou meu vestido? E com muita tranquilidade e bondosamente Catherine respondia, acho que sim, Mrs. Harfield, mas já me esqueci. Não poderia contar-me de novo? Isso fazia a pobre senhora embarcar numa avalancha de lembranças, correções, interrupções e infinitos detalhes. E metade da mente de Catherine ficava escutando, fazendo o comentário adequado, cada vez que a narradora fazia uma pausa. Agora, com a mesma sensação estranha de dualidade a qual estava acostumada, ouvia Mrs. Harrison. Ao fim de meia hora, esta última repentinamente caiu em si. Fiquei falando de mim esse tempo todo, exclamou, quando vim aqui para saber de você e dos seus planos. Mas, acho que ainda não tenho nenhum. Minha querida, você não vai continuar aqui. Catherine sorriu ante o horror que transpareceu no tom de voz da outra. Não, acho que vou querer viajar. Conheço muito pouco deste mundo, como sabe. Sei muito bem. Deve ter tido uma vida horrível trancada aqui esses anos todos. Não sei, disse Catherine, eu tinha muita liberdade. Ela viu o espanto da outra e corou um pouco. Devo parecer uma tola dizendo uma coisa dessas. Claro que não tinha muita liberdade num sentido físico concreto. Disso sei eu, afirmou Mrs. Harrison, lembrando-se de que Catherine raramente tinha tido aquela coisa muito útil chamada um dia de folga. Mas, de certo modo, ficar fisicamente limitada oferece um enorme campo para a atividade mental. Sempre se é livre para pensar e sempre tive uma maravilhosa sensação de liberdade mental. Mrs. Harrison sacudiu a cabeça. Não consigo compreender. Ah, mas compreenderia muito bem se tivesse estado em meu lugar. Mesmo assim, sinto que estou precisando de uma mudança. Quero, bem, quero que aconteçam coisas. Não a mim, não é isso o que quero dizer, mas gostaria de estar no meio das coisas, coisas excitantes, mesmo que não passasse de observadora. A senhora sabe que não acontece coisa nenhuma em St. Mary Mead, mas não acontece mesmo, disse Mrs. Harrison com fervor. Primeiro, irei para Londres, disse Caterine. De qualquer forma, terei de ir ver os advogados, e depois disso, acho que irei para o exterior. Muito bem, mas naturalmente, em primeiro lugar, sim, tenho que comprar umas roupas. — Era exatamente o que estava dizendo a Arthur ainda hoje, exclamou a mulher do médico. — Você sabe, Caterine, que é provável que você fique mesmo linda, se quiser. Miss Gray riu, sem qualquer afetação. — Ora, não creio que ninguém possa me transformar numa grande beleza, disse com sinceridade, mas vou gostar muito de ter roupas realmente boas. tenho a impressão de que estou falando muito de mim mesma. — Mrs. Harrison lançou-lhe um olhar pespicaz. — Deve ser uma experiência muito nova para você, disse com secura. Caterine foi despedir-se da velha Miss Viner antes de deixar a aldeia. Miss Viner tinha mais dois anos que Mrs. Harfield e sua mente estava ocupada principalmente com seu sucesso em sobreviver a falecida amiga. — Ninguém jamais pensou que eu durasse mais que Jane Harfield, pensou? perguntou triunfalmente a Caterine. Fomos colegas de colégio, ela e eu. Quem poderia imaginar? — A senhora sempre comeu pão preto, não é? perguntou Caterine mecanicamente. — Imagine só você se lembrar de uma coisa dessas, minha querida. se Jane Harfield tivesse comido uma fatia de pão preto toda noite e tomado um estimulantezinho com as refeições, talvez ainda estivesse aqui conosco. A velha fez uma pausa, sacudindo com orgulho a cabeça. Depois acrescentou, como se lembrasse repentinamente. — Quer dizer que você herdou muito dinheiro, segundo dizem. — Ora, ora, tome cuidado com ele. — E vai para Londres para se divertir? — Mas não pense que vai se casar, minha querida, porque não vai. Não é do tipo que atrai os homens. E, além do mais, já não é criança. Que idade tem agora? — Trinta e três, disse-lhe Caterine. — Bem, comentou Miss Wiener, meio em dúvida, não está tão ruim. — Claro que já perdeu aquele primeiro viço. — Temo que sim, respondeu Caterine, divertindo-se muito. — Mas é uma boa menina, disse Miss Wiener bondosamente, e tenho certeza de que há muito homem por aí que faria melhor em tomá-la por esposa do que ficar agarrando uma dessas serigaitas que andam por aí, mostrando muito mais de suas pernas do que era intenção do criador. — Adeus, querida, espero que se divirta, mas as coisas nesta vida nunca são exatamente o que parecem. Fortalecida por tais profecias, Caterine despediu-se. Metade da aldeia apareceu para vê-la na estação, inclusive Alice, a empregada, que lhe trouxe um pequeno buquê, muito durinho de arames, e chorou abertamente. — Não há muitas iguais a ela, soluçava Alice quando o trem finalmente partiu. Tenha certeza de que, quando Charlie me deu o fora por causa daquela garota dos laticínios, ninguém poderia ter sido mais bondosa comigo do que Miss Gray. Muito embora ela fosse muito exigente com os metais e a poeira, nunca deixava de notar quando o trabalho saía um pouco mais caprichado. Eu seria capaz de fazer qualquer coisa por ela, juro que seria. Aquilo é que chamo de uma dama de verdade. E assim se deu a partida de Caterine de St. Mary Mead. PASTA OITO CAPÍTULO OITO Lady Templin escreve uma carta. Bem, bem, disse Lady Templin. Pousou a edição europeia do Daily Mail e ficou olhando para as águas azuis do Mediterrâneo. Um ramo de mimosas douradas que balançava logo acima de sua cabeça formava a moldura perfeita para um quadro encantador. Uma senhora de cabelos dourados e olhos azuis vestida num negligê que lhe ia muito bem. Os cabelos dourados, bem como a fisionomia rosada, deviam sem dúvida parcelas consideráveis ao artifício. Porém, os olhos azuis eram dádiva da natureza e, aos quarenta e quatro anos, Lady Templin ainda podia ser classificada como uma beleza. Por encantadora que parecesse, uma vez na vida, Lady Templin não estava pensando em si mesma. isto é, não estava pensando em sua aparência. Estava preocupada com assuntos mais graves. Lady Templin era uma figura conhecida na Riviera e suas festas na Vila Marguerite eram justificadamente célebres. Era uma mulher de considerável experiência, tendo tido quatro maridos. O primeiro não passara de um deslize, sendo raramente mencionado pela referida senhora. Uma vez que ele teve o bom senso de morrer com louvável presteza, a viúva aproveitou para casar-se com um rico fabricante de botões. Também ele partiu para outras esferas depois de três anos de casamento. Dizia-se que após uma noitada agradabilíssima com alguns companheiros de faz. Depois dele, vieram o Visconde Templin, que colocou Rosalie nos altiplanos onde sempre sonhar a caminhar. Ela reteve o título quando se casou pela quarta vez, sendo que a quarta aventura foi buscada por puro prazer. Mr. Charles Evans, um rapaz de vinte e sete anos, extremamente bonitão e de modos agradabilíssimos, com uma grande paixão pelos esportes, apreciador de todos os bens deste mundo. Não tinha de seu um só tostão. Lady Templin estava muito gratificada e satisfeita com a vida em geral, porém, tinha ocasionalmente vagas preocupações com o dinheiro. O fabricante de botões havia deixado à sua viúva uma fortuna considerável, porém, como costumava dizer Lady Templin. Sabe como é? Com uma coisa e outra? Uma coisa era a desvalorização de suas ações como resultado da guerra, outra as extravagâncias do finado Lord Templin. Ela continuava bem de vida, mas estar apenas bem de vida dificilmente poderia satisfazer um temperamento como o de Rosalie Templin. E assim, naquela manhã de janeiro, seus olhos azuis arregalaram-se muito quando leu uma certa notícia e ela emitiu o neutro monossílabo bem. A única outra ocupante da varanda era sua filha, a honorável Lennox Templin. Uma filha como Lennox era um triste espinho na carne de Lady Templin, pois a menina não tinha o menor tato. Na verdade, parecia mais velha do que era, sendo dotada de uma forma sarcástica de humor que era, na melhor das hipóteses, inconveniente. Querida, disse Lady Templin, imagine só. O que foi? Lady Templin pegou o Daily Mail, entregou-o à filha e indicou com um dedo nervoso o item que havia interessado. Lennox leu a notícia sem nenhum dos sinais de agitação demonstrados por sua mãe. Devolveu-lhe o jornal. — E daí? perguntou. — É o tipo de coisa que está sempre acontecendo. Velhas sovinas estão sempre morrendo e deixando seus milhões para suas humildes damas de companhia. — Eu sei, querida, eu mãe, e aposto até que a fortuna não é nem de longe tão grande quanto está dito aí. Os jornais são sempre imprecisos. Mas mesmo que se reduza à metade... — Pois é, disse Lennox, porém, não ficou para nós. — Não exatamente, minha querida, disse Lady Templin, mas essa moça, essa Caterine Gray, é realmente minha prima. — É dos Gray, de Vosheshire, daquela tropa Edworth. Minha priminha, imagine só. — Ah, disse Lennox, e eu estava só imaginando, disse a mãe. — O que nós poderíamos ganhar com isso? Concluiu Lennox, com aquele sorriso meio de lado, que sua mãe sempre tivera dificuldade em compreender. — Ora, querida, disse Lady Templin, com um leve traço de reprovação na voz. — Leve, porque Rosalind Templin estava acostumada com a franqueza da filha, e com o que chamava o modo inconveniente de Lennox dizer as coisas. — Eu estava imaginando, disse Lady Templin novamente, aproximando suas duas sobrancelhas cuidadosamente desenhadas. — Se ora, bom dia, Chubby, querido. — Vai jogar tênis? — Que bom! Ao ouvir essa frase, Chubby deu-lhe um sorriso bondoso e comentou de um modo tanto rodineiro. — Você está sensacional com esse negócio aí, cor de pêssego. E afastou-se delas, descendo os degraus da varanda. — Como ele é simpático, disse Lady Templin, olhando afetuosamente para o marido. — Deixe-me ver. O que é que eu estava dizendo? — Ah! E focalizou novamente os pensamentos nos negócios. — Eu estava imaginando... — Pelo amor de Deus, desembuche! Já é a terceira vez que você diz isso. — Bem, minha querida, disse Lady Templin, eu estava imaginando que seria muito simpático se eu escrevesse a querida Catherine, sugerindo que ela viesse nos visitar por uns tempos. Naturalmente, ela não tem o menor contato com a sociedade. Seria mais conveniente para ela fazer seu debi por intermédio de alguém da família. Vantagem para ela e para nós. — Quanto é que a senhora acha que vai conseguir arrancar dela? Perguntou Lennox. A mãe olhou-a com certo ar de condenação e murmurou. — Teríamos de chegar a algum acordo financeiro naturalmente. Sabe, com uma coisa e outra, a guerra, seu pobre pai, e agora Chubby, disse Lennox. Pode-se dizer que ele é um luxo bastante dispendioso. — Se bem me lembro, ela era uma menina boazinha, murmurou Lady Templin, seguindo sua própria linha de pensamento. Quieta, sem jamais querer se mostrar, nenhuma beleza, incapaz de correr atrás de um homem. — Quer dizer que ela deixaria Chubby em paz, disse Lennox. Lady Templin olhou-a com um ar de protesto. — Chubby jamais... começou. — Não, disse Lennox, — Acho que ele não seria mesmo capaz. Sabe muitíssimo bem de onde é que sai aquilo de que ele gosta. — Querida, disse Lady Templin, você tem um modo tão grosseiro de dizer as coisas? — Desculpe, disse Lennox. Lady Templin apanhou o Daily Mail, o Negligê, uma caixinha de maquiagem e uma porção de cartas espalhadas. — Vou escrever imediatamente para a querida Catherine, disse ela, relembrando os velhos tempos em Edgworth. E entrou em casa com o olhar iluminado por um objetivo. Ao contrário de Mrs. Samuel Harfield, a correspondência fluía rápido de sua pena. Cobriu quatro páginas sem pausa ou esforço e, relendo-as, não sentiu necessidade de alterar uma só palavra. Catherine recebeu-a na manhã de sua chegada a Londres e, se soube ou não ler nas entrelinhas, é outra questão. Pôs a carta na bolsa e saiu para encontrar-se com os advogados de Mrs. Harfield. Tratava-se de uma firma antiga em Lincoln's Infields e, após alguns minutos de espera, Catherine foi levada à presença do sócio principal, um senhor amável e idoso, de penetrantes olhos azuis e modos paternais. Discutiram o testamento de Mrs. Harfield e várias questões legais por cerca de vinte minutos. Depois, Catherine entregou ao advogado a carta de Mrs. Samuel. —Creio que é melhor mostrar-lhe isto, disse ela, embora, na verdade, seja um pouco ridículo. Ele leu a carta com um pequeno sorriso. —Uma tentativa muito grosseira, Miss Gray. Acho que não precisarei lhe dizer que essa gente não tem o menor direito a qualquer parte da herança e que, se tentarem contestar o testamento, não há tribunal que os possa apoiar. É o que eu pensava. A natureza humana nem sempre é sábia. Na situação de Miss Samuel Harfield, eu ficaria mais inclinado a fazer um apelo à sua generosidade. —É, esse é um dos assuntos a respeito dos quais desejo lhe falar. Eu gostaria de doar uma certa soma a essa gente. —Não há obrigação de espécie alguma. Sei disso. E nem será aceita no espírito no qual é feita. Vão provavelmente considerá-lo uma tentativa de comprá-los, embora seja claro que não a recusarão só por isso. —Compreendo. Porém, não há nada que se possa fazer. —Eu a aconselharia, Miss Gray, a afastar tal ideia de seus pensamentos. Catherine abanou a cabeça. —Sei que o senhor tem toda razão, porém, é alguma coisa que, assim mesmo, desejo fazer. —Eles vão pegar o dinheiro e ofendê-la ainda mais depois. —Pois bem, disse Catherine, que o façam se assim o desejam. Todos nós temos nossos próprios meios de nos divertir. Eles são, afinal, os únicos parentes de Mrs. Harfield. Embora a desprezassem como parente pobre e não lhe dessem atenção quando era viva, parece me injusto que não recebam absolutamente nada. Ela terminou vencendo, apesar da contínua relutância do advogado. E, daí a pouco, saiu pelas ruas de Londres com a reconfortante segurança de poder gastar dinheiro livremente e fazer para o futuro os planos que quisesse. Seu primeiro ato foi fazer uma visita a um estabelecimento de alta costura. Uma senhora francesa, ex-guia e de meia-idade, que mais parecia uma duquesa avoada, recebeu-a, e Caterine falou-lhe com certa naivete. — Eu gostaria, se possível, de colocar-me em suas mãos. Fui pobre a minha vida inteira e não sei nada a respeito de roupas. Agora, no entanto, herdei algum dinheiro e gostaria de parecer realmente bem vestida. A francesa ficou encantada. Tinha um temperamento de artista que fora duramente machucado naquela manhã pela visita de uma rainha da carne bovina argentina, que insistira em escolher todos os modelos menos adaptados à sua figura espalhafatosa. Examinou cuidadosamente de Caterine com os olhos penetrantes e inteligentes. — Claro, claro, será um prazer. Mademoiselle tem um corpo muito bonito. O mais simples será sempre o melhor. É também tres anglaises. Há pessoas que ficariam ofendidas se eu lhes dissesse isso. Porém, mademoiselle não ficará. E no bel anglaise não há estilo mais encantador. O aspecto de duquesa voada desvaneceu-se repentinamente. Ela começou a gritar instruções a várias manequins. — Clotilde, Virginie, depressa, minhas queridas, o pequeno taillet gris clair e o robe de soiree soupir d'autona. Marcelle, minha filha, aquele conjuntinho rosa de crêpes de China. Foi uma manhã deliciosa. Marcelle, Clotilde, e Virginie, entediadas e desdenhosas, circulavam lentamente, requebrando-se e contorcendo-se segundo as tradicionalíssimas convenções dos desfiles. A duquesa ficou ao lado de Catherine e ia tomando notas num caderninho. — Excelente escolha, mademoiselle. Mademoiselle tem excepcional Guth. — É verdade. Mademoiselle não poderia ter feito melhor escolha do que esses pequenos conjuntos, se está planejando, como acredito, ir para a Riviera neste inverno. — Deixe-me ver de novo aquele vestido de noite, disse Catherine, aquele rosa meio lilás. Virginie apareceu circulando vagarosamente. — É o mais bonito de todos, disse Catherine, enquanto olhava os requintados planejamentos em lilás, rosa e azul. — Como se chama? — Supir d'autorne. — Sim, sim, é, sem a menor dúvida, um vestido feito para mademoiselle. — O que haveria nessas palavras que as fazia voltar à mente de Catherine com um vago traço de tristeza depois de ela haver deixado a loja? — — Supir d'autorne. É, sem a menor dúvida, um vestido feito para mademoiselle. Outono. Sim, era o outono para ela. Ela, que jamais conhecera primavera ou verão e que jamais os conheceria agora. Era alguma coisa que ela havia perdido para sempre e que jamais lhe poderia ser restituída. Aqueles anos de servidão em St. Mary Mead enquanto o tempo todo a vida passara por ela. — Sou um idiota, disse Catherine. Sou um idiota. O que é que eu quero? Ora, essa estava mais contente há um mês atrás que agora. Do fundo da bolsa retirou a carta que recebera aquela manhã de Lady Templin. Catherine não era nenhuma tola. Compreendeu as nuances da carta tão bem quanto qualquer outra pessoa, assim como as razões para a repentina explosão de afeição de Lady Templin por uma parente esquecida não lhe passaram despercebidas. Era por interesse e não por prazer que Lady Templin estava tão ansiosa pela companhia de sua querida prima. E por que não? Poderia muito bem haver lucros de ambos os lados. Eu vou, disse Catherine. Naquele momento estava descendo Piccadilly e por isso entrou imediatamente na agência Cook para resolver de vez o assunto. Teve de esperar alguns minutos. O homem que o funcionário estava atendendo também ia para a Riviera. Ela teve a impressão de que todo mundo ia para lá. Pois bem, pois pela primeira vez em sua vida iria fazer o que todo mundo fazia. O homem à sua frente virou-se abruptamente e ela avançou para o seu lugar. Começou a pedir suas passagens ao funcionário, porém, ao mesmo tempo, metade de sua mente permanecia ocupada com algo mais. O rosto daquele homem de alguma forma vaga ele lhe era familiar. Onde o teria visto antes? E repentinamente se lembrou. Fora no Savoy, bem na porta de seu quarto naquela mesma manhã. Haviam esbarrado um no outro no corredor. Olhou para trás por cima do ombro com uma repentina e inesperada sensação de mal-estar, causada não sabia bem porquê. O homem estava na porta de entrada olhando para ela. Caterine sentiu uma espécie de arrepio. Teve repentinamente uma angustiante sensação de tragédia, de perigo iminente. Depois, livrou-se desses sentimentos com seu costumeiro bom-senso e concentrou toda a atenção no que estava dizendo o rapaz da agência Cook. PASTA 9 CAPÍTULO 9 RECUSA DE UMA OFERTA Era muito raro Derek Caterine deixar-se dominar por seus sentimentos. Uma tranquila despreocupação era sua principal característica e o havia ajudado em mais de uma situação de aperto. Mesmo agora, ao deixar o apartamento de Mirelle, já estava novamente controlado e frio. Precisava ser bastante frio. O aperto em que se encontrava no momento era maior do que qualquer outro em que tivesse estado anteriormente e fatores imprevisíveis haviam aparecido sem que ele soubesse ainda como enfrentá-los. Continuou caminhando, afundado em seus pensamentos. Sua testa estava franzida e desaparecera completamente o jeito relaxado e petulante que lhe ia tão bem. Várias possibilidades acorreram-lhe à mente. Era possível dizer-se de Derek Catering que era menos tolo do que aparentava. Ele viu vários caminhos que lhe seria possível tomar, particularmente um. Descartou-se dele com desagrado, mas apenas por um momento. Casos desesperados requerem medidas desesperadas. Sua avaliação do sogro havia sido correta. Uma guerra entre Rufus Van Alden e Derek Catering só podia acabar de uma maneira. Derek maldisse, disse para si, o dinheiro e o poder do dinheiro com grande veemência. Subiu a St. James Street, seguiu a Piccadilly, indo na direção de Piccadilly Circus. Ao passar pelos escritórios da agência Thomas Cook and Sons, seu passo ralentou. Mas continuou andando, revolvendo na mente um certo pensamento. Finalmente, fez com a cabeça um gesto de resolução, virou-se repentinamente, tão repentinamente que esbarrou num par de transeuntes que vinha logo atrás dele e voltou por onde tinha vindo. Dessa vez, não passou pela agência Cook. Entrou. O escritório estava relativamente vazio e ele foi atendido imediatamente. Desejo ir para Nice na semana que vem. O senhor pode me dar as informações necessárias? Em que dia, meu senhor? No dia 14. Qual é o melhor trem? Bem, é claro que o melhor trem é o que chamam trem azul. Nele se evita toda aquela função desagradável da alfândega em Calé. Derek concordou. Ninguém sabia disso melhor do que ele. Veja se ainda existe algum leito vago, disse Derek. Se não houver... Deixou a frase inacabada com um curioso sorriso nos lábios. O rapaz que o atendia desapareceu por alguns minutos e logo voltou. Tudo em ordem, senhor. Ainda temos três leitos. Posso reservar um para o senhor. Seu nome? Pavet, disse Derek, e deu o endereço de um pequeno apartamento que tinha na German Street. O funcionário anotou tudo, desejou a Derek um bom dia e voltou a atenção para o cliente seguinte. Quero ir para Nice, no dia 14. Não existe um trem chamado Trem Azul? Derek voltou-se bruscamente. Coincidência, uma estranha coincidência, lembrou-se de suas caprichosas palavras ditas a Mirelle. Retrato de uma dama de olhos cinza. Suponho que eu nunca mais torne a vê-la. Mas o fato era que já a vira novamente, e, além disso, ela estava fazendo planos de viajar para a Riviera no mesmo trem que ele. Por um instante sentiu um calafrio. Sob certos aspectos, era supersticioso. Havia dito, um pouco em tom de brincadeira, que aquela mulher lhe traria má sorte. E, supondo, supondo que fosse verdade. da porta voltou-se para olhá-la enquanto ela falava ao agente de viagens. Certamente, ao menos dessa vez, sua memória não o traíra. Era uma dama, uma dama no pleno sentido da palavra. Não muito jovem, nem dotada de qualquer beleza extraordinária, mas com alguma coisa. Talvez os olhos cinza, que eram muito perceptivos. sentiu uma sensação de fatalidade. Voltou a German Street e chamou seu criado. — Tome aqui este cheque, Pavet, e dê um pulo até a agência Cook, em Piccadilly. Irá encontrar lá umas passagens tiradas em meu nome. Pague-as e traga-as para cá. — Muito bem, senhor. Pavet retirou-se. Derek caminhou lentamente até uma mesinha pequena e pegou um punhado de cartas. Eram de um tipo extremamente familiar. Contas, contas pequenas e grandes, todas clamando insistentemente por pagamento. O tom dos pedidos até agora ainda era polido. Derek sabia bem que muito em breve esse tom seria alterado, se certos fatos viessem a ser conhecidos. Deixou-se cair deprimido numa enorme poltrona de couro. Um aperto dos diabos. Era nisso que ele estava metido. Sim, senhor, um aperto dos diabos. E o pior é que não via nenhum caminho muito promissor para sair dele. Pavet apareceu e tosse-o discretamente. — Um cavalheiro deseja vê-lo, senhor. Um certo major Knighton. Knighton, é? Dereck impertigou-se na cadeira repentinamente alerta e disse num tom mais suave quase como para si mesmo. Knighton, de que lado estará soprando o vento? — Devo fazê-lo entrar, senhor? O patrão assentiu com a cabeça. Quando Knighton entrou na sala, encontrou um anfitrião encantador e alegre à sua espera. — Que simpático de sua parte ter vindo me procurar, disse Derek. Knighton estava nervoso. Os olhos do outro notaram-no imediatamente. A missão em função da qual o secretário estava ali era-lhe claramente desagradável. Ele respondia quase mecanicamente à fluente conversa de Derek. recusou qualquer bebida e, se é que era possível, sua atitude foi ficando cada vez mais formal. Ao fim de um tempo considerável, Derek pareceu notá-lo. — Muito bem, disse alegremente. O que é que o meu prezado sogro quer comigo? — Você está aqui a serviço dele, pelo que vejo. Knighton não sorriu ao responder. — Na verdade, estou, disse cuidadosamente. e gostaria que Mr. Van Alden tivesse escolhido outra pessoa. Derek levantou as sobrancelhas num arremedo de preocupação. — Mas então é tão ruim assim? — Posso garantir-lhe, Knighton, que há muito tempo deixei de ser excessivamente sensível. — Pode ser, disse Knighton, mas isto... hesitou. Derek olhou penetrantemente. — Vamos, ponha logo a coisa para fora, disse ele bondosamente. Eu imagino que as coisas que meu sogro manda os outros fazerem, nem sempre sejam das mais agradáveis. Knighton me impôs a garganta, e disse, formal, num tom que obviamente era uma tentativa de eliminar constrangimentos. recebi ordens de Mr. Van Alden para fazer-lhe uma proposta específica. — Uma proposta? Por um momento, a surpresa de Derek revelou-se. As primeiras palavras de Knighton claramente não haviam sido o que ele esperava. Ofereceu um cigarro a Knighton, acendeu outro para si, e, afundando novamente na poltrona, murmurou em tom ligeiramente sarcástico. — Uma proposta? Mas isso parece muito interessante. — Devo prosseguir? — Por favor, peço que desculpe a minha surpresa, porém, pareceu-me que meu sogro decaiu bastante desde nossa conversinha esta manhã. E essas quedas súbitas não são o que costumamos associar a homens fortes, Napoleões das finanças, etc. — Fica claro? — Fica claro, parece-me, que ele descobriu que sua posição é bem mais fraca do que julgava. Knighton escutou cortesmente aquela voz tranquila e um tanto divertida, porém, não houve qualquer sinal reconhecível em seu sólido semblante. Esperou Derek terminar e depois disse equilibradamente. — Enunciarei a proposta no menor número possível de palavras. Pode começar. Knighton não olhava para o outro. Sua voz era precisa e objetiva. A questão é simplesmente a seguinte. Mrs. Catering, como sabe, está a ponto de entrar com uma petição de divórcio. No caso de a petição não ser contestada, ele garante que o senhor receberá cem mil na data em que o divórcio sair. Derek, que estava justamente acendendo um cigarro, estacou no meio do gesto. — Cem mil? disse ele cortantemente. — Dólares? — Libras. Houve um silêncio de morte durante pelo menos dois minutos. Catering tinha o sobresenho cerrado, concentrado em seus pensamentos. Cem mil libras. Isso significava Mirelle e a continuação de sua vida agradável e despreocupada. Isso significava que Van Alden sabia de alguma coisa. Van Alden nunca pagava por nada. Levantou-se e aproximou-se da lareira. — E o que acontecerá se eu recusar essa generosa oferta? — perguntou com fria e irônica polidez. Knighton fez um gesto como que para afastar a ideia. — Só posso lhe garantir, Mr. Catering, disse ele com sinceridade, que foi com a maior das relutâncias que vim aqui fazer-lhe tal proposta. — Está bem, disse Catering. Não fique perturbado. A culpa não é sua. Mas vamos ver. Eu lhe fiz uma pergunta. Será que pode responder a ela? — Mr. Van Alden quer que eu lhe diga, em termos claros, que tem toda a intenção de destruí-lo. Só isso. Catering ergueu as sobrancelhas, mas manteve seu jeito leve e divertido. — Ora, ora, disse ele, acho bem possível que ele o faça. Eu certamente não teria condições de lutar durante muito tempo com o dono de todos aqueles milhões americanos. — Cem mil. Quando se quer subornar um homem, nada como fazê-lo assim em grande estilo. Mas suponhamos que eu lhe dissesse que, por duzentas mil, eu faria o que ele deseja. O que aconteceria, então? — Eu levaria sua resposta a Mr. Van Alden, disse Knight, sem emoção. — É essa sua resposta? — Não, disse Derek. — Por incrível que pareça, não é. — Você pode voltar para o meu sogro e dizer que quero que ele e o seu subornos vão para o inferno. Ficou bem claro? — Perfeitamente, disse Knighton. Levantou-se, hesitou, depois enrubeceu. — Eu... Será que o senhor me permite dizer, Mr. Catering, que ficou muito contente de ter sido essa a sua resposta? Derek não respondeu. Quando o outro deixou a sala, permaneceu alguns minutos perdido em pensamentos. Um estranho sorriso assomou-lhe aos lábios. — Isso, pelo menos, está resolvido, disse baixinho. PASTA 10 CAPÍTULO 10 NO TREM AZUL — Papai! Mrs. Catering levou um susto violento. Seus nervos não estavam totalmente sob controle naquela manhã. impecavelmente vestida com um longo casaco de vison e um chapéuzinho vermelho laca, ela estava andando pela plataforma da Estação Vitória, perdida em pensamentos, e o repentino aparecimento do pai e sua entusiástica saudação causaram o mais inesperado impacto sobre a filha. — Mas que susto você levou! — Ora, papai, acho que foi porque eu não estava esperando vê-lo por aqui. você se despediu ontem e disse que tinha uma reunião hoje de manhã. — E tenho mesmo, disse Van Alden, mas você é mais importante para mim do que uma porção de reuniões. Vim para vê-la mais uma vez, já que vamos ficar separados durante algum tempo. — Foi muito gentil de sua parte, papai. Seria bom se você fosse também. — E o que é que você diria se eu fosse? — A frase não passava de uma brincadeira e ele ficou surpreso ao ver que as faces de Ruth se tornaram repentinamente rubras. Por um instante, pensou ter visto susto e preocupação nos olhos dela. E a filha riu, insegura e nervosa. — Por um momento, pensei que você estivesse falando sério. — Você teria ficado contente? — É claro. Sua voz apresentava uma ênfase exagerada. — Ainda bem, disse Van Alden. — E não vai ser tanto tempo assim, papai, continuou Ruth. Você sabe muito bem que vai me encontrar daqui a um mês. — Ora, disse Van Alden, sem emoção, uma hora dessas, acho que vou ver um daqueles médicos famosos da Harley Street para fazer com que ele me diga que estou precisadíssimo de sol e de uma mudança de Ares imediatamente. — Não seja preguiçoso, respondeu Ruth. O mês que vem, lá, é muito mais bonito do que este. O senhor tem uma porção de coisas que não pode abandonar no momento. — Bem, acho que você tem razão, disse Van Alden com um suspiro. É melhor você ir subindo nesse seu trem, minha filha. Onde é o seu lugar? Ruth Catering olhou vagamente para o trem. Na porta de um dos carros de luxo, uma mulher alta, toda de preto, estava parada. Era a criada de quarto de Ruth Catering, que se afastou para deixar a patroa subir. — Coloquei sua valise de mão em seu lugar, para o caso de a senhora precisar de alguma coisa. — Levo as mantas comigo, ou a senhora quer que deixe uma? — Não, não, acho que não vou precisar. É melhor agora você procurar seu próprio lugar, Mason. — Sim, senhora. A criada desapareceu. Van Alden entrou no vagão com a filha. Quando encontraram o lugar, ele colocou uma série de jornais e revistas na mesa em frente. O lugar oposto ao de Ruth já estava ocupado, e o americano lançou um olhar rápido à sua ocupante. Notou de relance os belos olhos cinzentos e um traje de viagem correto. ainda ficou conversando sobre coisas sem importância com Ruth, coisas que parecem ser obrigatórias nas despedidas. Daí a pouco, quando o trem apitou, deu uma olhada no relógio. — É melhor eu ir dando fora. — Adeus, minha querida. Não se preocupe que eu tomo conta de tudo. — Ah, papai! Ele se voltou rapidamente. Alguma coisa na voz de Ruth, algo completamente estranho ao seu modo normal, deixou-o sobressaltado. Era quase como um grito de desespero. Ela havia feito um movimento instintivo na direção dele, mas logo se controlou. — Até o mês que vem, disse ela alegremente. Dois minutos mais tarde, o trem partiu. Ruth ficou sentada muito quieta, mordendo o lábio e tentando segurar as lágrimas, as quais era tão pouco afeita. Sentiu repentinamente uma terrível sensação de desolação, um desejo desvairado de saltar do trem e voltar antes que fosse tarde. Ela, tão calma, tão senhora de si, pela primeira vez na vida sentia-se como uma folha levada pelo vento. Se seu pai soubesse, o que diria? Loucura! Isso mesmo, loucura! Pela primeira vez em sua vida, estava sendo arrastada pela emoção, dominada por ela, a ponto de fazer algo que sabia ser incrivelmente tolo e imprudente. Era suficientemente filha de Van Alden para compreender sua loucura e suficientemente consciente para condenar sua própria ação. Porém, era também filha dele num outro sentido. Tinha aquela mesma força de vontade férrea para ter o que queria e, uma vez tomado uma resolução, nada a fazia voltar atrás. Desde o berço fora voluntariosa. As próprias circunstâncias de sua vida haviam, mais tarde, estimulado esse temperamento. No momento, estava sendo impulsionada por ele a todo vapor. Pois, muito bem, o jogo estava feito. Agora, era preciso levá-lo até o fim. Olhou para cima e seus olhos encontraram os da moça que estava sentada em frente. Teve, de repente, a estranha sensação de que aquela mulher lera seus pensamentos. Viu naqueles olhos cinza compreensão e, sim, compaixão. Foi apenas uma impressão fugidia. Os rostos das duas mulheres congelaram-se na impassividade exigida pela boa educação. Mrs. Caterine pegou uma revista e Caterine Gray olhou pela janela para observar o que lhe parecia um desfile infendável de ruas deprimentes e casas de subúrbio. Ruth foi achando cada vez mais difícil concentrar-se nas páginas à sua frente. Apesar de procurar controlar-se, mil apreensões insinuavam-se em sua mente. Que idiota fora! Que idiota era! Como todas as pessoas frias e autossuficientes, quando perdia o controle, perdia o total e absolutamente. Era tarde demais. Seria tarde demais? Ah, se ela tivesse com quem falar, alguém com quem aconselhar-se, não se lembrava de já ter sentido tal desejo. Normalmente, desdenharia a ideia de depender de qualquer julgamento que não fosse o seu. Porém, agora... Mas, o que haveria com ela? Pânico. Sim, essa seria a melhor maneira de descrevê-lo. pânico. Ela, Ruth Catering, estava total e absolutamente tomada de pânico. Lançou um olhar disfarçado à figura à sua frente. Se ao menos conhecesse uma pessoa boa, equilibrada, calma, compreensiva, era com um tipo assim de pessoa que precisava e poderia falar. Mas, é claro que ninguém pode fazer confidências a uma estranha. E Ruth chegou mesmo a sorrir um pouco ante essa ideia. Afinal de contas, havia pensado em tudo. Tornou-a pegar a revista. Era preciso controlar-se. Havia decidido isso por sua livre e espontânea vontade. Que felicidade tivera ela em sua vida até então? Repetia inquietantemente para si mesma. por que razão não haveria de ser feliz? Ninguém jamais ficará sabendo. O tempo passou muito rápido até Dover. Ruth estava acostumada a viajar. Não gostava do frio e ficou contentíssima ao entrar para o acolchego do camarote particular que encomendara por telegrama. Muito embora fosse incapaz de confessá-lo, era supersticiosa sob certos aspectos. pertencia àquela categoria de pessoas a quem as coincidências fascinam. Depois de ter desembarcado em Calé e de se ter instalado confortavelmente com a criada no compartimento duplo do trem azul, Ruth foi para o carro restaurante. Teve um pequeno choque de surpresa quando se viu sentada a uma mesa pequena, tendo à frente a mesma mulher com quem ficara vis-à-vis no primeiro trem. Um vaguíssimo sorriso apareceu nos lábios das duas mulheres. — Que coincidência! disse Ruth Catering. — É mesmo! disse Catering. As coisas acontecem de modo tão estranho! Um garçom experiente apareceu-lhes à frente como um raio, confirmando o padrão de eficiência ostentado pela Companhia Internacional de Waggonli e colocou um prato de sopa à frente de cada uma. No momento em que a omelete substituiu a sopa, as duas já estavam conversando de forma amigável. — Vai ser maravilhoso tomar sol! suspirou Ruth. Estou certa de que deve ser uma sensação maravilhosa. — Conhece bem a Riviera? — Não, é a minha primeira visita. — Imagine só! — A senhora vai todos os anos, não? — Praticamente. Janeiro e fevereiro são horríveis em Londres. — Eu sempre vivi no campo. Tampouco lá há momentos muito emocionantes. Só se vê lama. — E o que a fez resolveu viajar, de repente? — Dinheiro, disse Caterine. Durante dez anos fui dama de companhia de uma senhora, e o meu dinheiro só dava para comprar aqueles sapatos fortes e grossos que são necessários a quem vive no campo. E agora herdei o que para mim parece uma fortuna imensa, muito embora provavelmente não deva parecer o mesmo para a senhora. — Que engraçado! Por que diz que não pareceria o mesmo para mim? — Caterine riu. — Não sei ao certo. Suponho que, mesmo sem pensar, vamos formando opiniões. E cataloguei-a na minha mente como pertencente àquele restrito grupo dos ricos deste mundo. Foi só uma impressão. Pode ser que eu esteja enganada. — Não, disse Ruth, não está. Ela se havia tornado repentinamente muito grave. Gostaria que me dissesse que outras impressões teve a meu respeito. — Eu... Ruth continuou, sem dar atenção ao constrangimento da outra. — Por favor, seja franca. Quero saber. Quando deixamos a estação Vitória, olhei-a e tive a impressão de que a senhora... Bem, compreendi o que se passava em minha mente. — Garanto-lhe que sou incapaz de ler pensamentos, disse Caterine sorrindo. — Não, mas poderia, por favor, dizer-me o que pensou? A sofreguidão de Ruth era tão intensa e sincera que conseguiu convencer a outra. — Direi se assim o deseja, porém, não deve considerar-me impertinente. Achei que, por alguma razão, a senhora estava profundamente angustiada e senti pena da senhora. — E tem razão, tem toda razão. Estou enfrentando um problema muito grave. Eu gostaria de falar-lhe um pouco a esse respeito se me permitisse. — Ora, ora, pensou Caterine para si, como todo mundo é extraordinariamente parecido. As pessoas sempre estavam me contando suas magas em St. Mary Mead e agora acontece a mesma coisa aqui. E eu não quero saber dos problemas de ninguém. Mas respondeu polidamente, conte-me, por favor. Estavam a ponto de terminar o almoço. Ruth tomou rapidamente o café, levantou-se e, ignorando totalmente o fato de Caterine mal ter começado a tomar o seu café, disse, — Venha comigo a minha cabine. Eram duas cabines individuais interligadas por uma porta. Na outra estava uma empregada magra que Caterine notara na Estação Vitória, sentada muito impertigada no assento estofado, agarrada a uma frasqueira de couro vermelho com as iniciais RVK. Mrs. Caterine fechou a porta de comunicação e afundou no assento. Caterine sentou-se ao seu lado. — Estou em dificuldades e não sei o que fazer. Há um homem de quem gosto. Gosto realmente muito. Nós nos apaixonamos quando éramos jovens e fomos separados de forma brutal e injusta. Agora nos reencontramos. — Sim? — Eu... Eu estou indo encontrar-me com ele agora. — Ah, sei que vai achar que estou errada, mas não conhece as circunstâncias. Meu marido é impossível. Tem-me tratado da forma mais vergonhosa. — Sim, disse Caterine novamente. A razão pela qual me sinto tão angustiada é a seguinte. Enganei-me, ó pai. Foi ele quem veio despedir-se de mim hoje. Ele quer que eu me divorcie e naturalmente não tenha a menor ideia de que eu esteja indo me encontrar com o outro. Acharia uma coisa absolutamente louca. — E não lhe parece que realmente é? — Eu... Eu acho que sim. Ruth Caterine baixou os olhos e ficou olhando suas mãos, que tremiam violentamente. — Mas agora não posso voltar atrás. — Por que não? — Eu... está tudo combinado. Ele ficaria com o coração partido. — Não acredite nisso, disse Caterine com muita convicção. De modo geral, os corações são muito resistentes. Ele vai pensar que não tenho coragem, que não sei ser fiel a uma resolução tomada. A mim me parece que o que está pretendendo fazer é uma enorme tolice. E estou certa de que pensa assim também. Ruth Caterine enterrou o rosto nas mãos. — Não sei, não sei. Desde que saímos da Estação Vitória, tenho tido uma espécie de premonição de que alguma coisa vai acontecer muito em breve e que não posso escapar. Agarrou convulsivamente a mão de Caterine. Deve pensar que sou louca falando-lhe desse modo, porém lhe garanto que alguma coisa horrível vai acontecer. — Deixe de pensar nisso, disse Caterine. Tente controlar-se. Seria possível mandar um telegrama para o seu pai de Paris, se quisesse. Ele viria encontrá-la imediatamente. A outra alegrou-se um pouco. — É, eu poderia fazer isso. Papai é uma pessoa adorável. É uma coisa esquisita, mas até hoje eu não tinha compreendido o quanto gostava dele. aprimou-se um pouco e enxugou os olhos com um lenço. — Tenho sido tão tola. Muito obrigada por ter deixado que eu lhe falasse assim. Agora já não consigo nem compreender porque fiquei tão perturbada e histérica. — Levantou-se. — Agora já estou bem. Acho mesmo que só precisava de alguém para conversar. — Não sei por que razão tenho sido tão idiota. Caterine também se levantou. — Estou contente que esteja se sentindo melhor, disse ela, tentando dar à voz o tom mais convencional possível. Melhor do que ninguém, sabia que toda a confidência é seguida por constrangimento, e acrescentou com muito tato. — Já está na hora de eu voltar para minha cabine. Saiu para o corredor ao mesmo tempo que a empregada que estava saindo pela outra porta. Esta olhou na direção de Caterine por cima do ombro, e uma expressão da mais intensa surpresa apareceu-lhe no rosto. Caterine também se voltou. Porém, quando o fez, quem quer que houvesse atraído a atenção da criada, já voltara à sua cabine, e o corredor estava vazio. Caterine dirigiu-se à sua, que ficava no outro vagão. Quando passava pela última cabine, a porta abriu-se, e uma mulher olhou rapidamente para fora, depois bateu logo à porta. Era um rosto que dificilmente se poderia esquecer, como Caterine saberia ao vê-lo novamente. Um rosto belo, oval, e muito carregado de uma maquiagem bizarra. Caterine teve a impressão de já tê-lo visto em algum lugar. Chegou à sua cabine sem maiores incidentes, e sentou-se durante algum tempo, pensando nas confidências que lhe haviam acabado de fazer. Perguntou-se vagamente quem seria aquela mulher de casaco de visom. mas indagou-se também qual seria o fim de sua história. —Se eu conseguisse impedir alguém de fazer papel de idiota, creio que seria uma boa ação, pensou ela. Mas quem sabe? Ela é do tipo que foi cabeçuda e egoísta a vida inteira, e talvez até lhe fizesse bem agir de outra maneira uma vez na vida. Ora, bem, provavelmente nunca mais a verei, e ela, por certo, jamais terá a mínima vontade de me ver. Esse é o pior aspecto desse hábito de se contar coisas para os outros. Nunca mais querem ver a gente. Esperava que lhe dessem um lugar diferente na hora do jantar, pois calculava com um certo humor que a situação poderia ficar constrangedora para ambas. Recostando a cabeça, sentiu-se cansada e vagamente deprimida. Estavam chegando a Paris, e a lenta passagem pela Saint-Tirre, com as intermináveis paradas e retomadas de marcha, era extremamente tediosa. Quando chegaram à Gare de Lyon, ficou satisfeitíssima de poder caminhar um pouco pela plataforma. O cortante ar frio parecia revigorante depois de tanto tempo na calefação do trem. Observou com um sorriso que sua amiga de casaco de vison estava resolvendo o possível embaraço do jantar de forma eficiente. Uma cesta com a refeição estava sendo entregue e a criada a recebia através da janela. Quando o trem retomou seu caminho e o jantar foi anunciado por um violento soar de gongo, Caterine dirigiu-se ao carro restaurante com grande alívio. Seu companheiro de mesa agora era de natureza completamente diversa. Um homem pequeno, de aspecto nitidamente estrangeiro, bigode rigidamente encerado e uma cabeça enfeitil de uvo, um pouco inclinada para um lado. Caterine havia levado um livro e, de repente, descobriu os olhos do homenzinho pregados nele com um incontestável brilho de divertimento. — Estou vendo, madame, que traz consigo um roman policier. Gosta desse tipo de coisa? — Eles me divertem, confessou Caterine. O homenzinho sacudiu a cabeça com um ar de absoluta compreensão. — Pelo que me dizem, sempre vendem muito bem. — Por que será, mademoiselle? — Pergunto-lhe, como estudante que sou da natureza humana, por que razão isso acontece? Caterine sentia-se cada vez mais divertida. — É possível que deem ao leitor a ilusão de viver uma vida mais excitante, sugeriu ela. Ele a sentiu gravemente. — É, há certa razão nisso. — É claro que sabemos que esse tipo de coisa não acontece na vida real. Continuou Caterine, porém, ele a interrompeu. — Às vezes, mademoiselle, às vezes. Eu, que estou aqui lhe falando, digo-lhe que já aconteceu comigo. Ela lançou-lhe um olhar rápido e interessado. — Algum dia, possivelmente, mademoiselle poderá encontrar-se em meio a um desses acontecimentos, continuou ele. Tudo é obra do acaso. — Não creio que haja muita possibilidade, disse Caterine. Coisas desse gênero jamais acontecem comigo. Ele inclinou-se para a frente. — Mas gostaria que acontecessem? Essa pergunta surpreendeu-a, e ela prendeu repentinamente a respiração. — É possível que seja apenas minha imaginação, disse o homenzinho, enquanto polia eficientemente um dos garfos. Mas creio que tenho uma certa ansiedade por participar de acontecimentos interessantes. — E bien, mademoiselle, a minha vida inteira tenho observado uma coisa. Obtém-se tudo o que se quer. — Quem sabe? Seu rosto contraiu-se de maneira cômica. É possível que receba mais do que esperava. — É uma profecia? — Perguntou Caterine, sorrindo, enquanto se levantava da mesa. O homenzinho sacudiu negativamente a cabeça. — Nunca faço profecias, declarou pomposamente. — É verdade que tenho o hábito de estar sempre certo, mas não me gabo disso. Boa noite, mademoiselle. Espero que durma bem. Caterine começou a caminhada de volta pelo trem, alegre e divertida com seu pequeno vizinho. Passou pela porta aberta da cabine de sua amiga e viu o encarregado preparando a cama. A dama, de casaco de visão, estava de pé, olhando pela janela. A outra cabine, como Caterine pôde ver pela porta aberta, estava vazia, com mantas e malas empilhadas no assento. A empregada não estava lá. Caterine encontrou sua cama já preparada e, como estivesse cansada, deitou-se e apagou a luz por volta das nove e meia. Acordou com um susto. Não sabia quanto tempo havia passado. Olhando o relógio de pulso, verificou que ele havia parado. Uma sensação de intenso sobressalto apossou-se dela, crescendo a cada momento. Finalmente levantou-se, atirou um robin nos ombros e saiu para o corredor. Todo o trem parecia envolto em sono. Caterine abriu a janela e ficou sentada junto a ela por alguns instantes, respirando o ar fresco da noite e tentando inutilmente livrar-se de seus desconfortáveis temores. Daí a pouco, resolveu ir até a extremidade do carro e perguntar ao condutor a hora certa para poder acertar seu relógio. Descobriu, no entanto, que a cadeira dele estava vazia. Hesitou por um momento e depois foi até o vagão seguinte. Olhou pelo corredor, tenuemente iluminado e viu com enorme surpresa que um homem estava de pé com a mão no trinco da porta da cabine ocupada pela moça do casaco de visom. Isto é, ela achou que era aquela cabine. Era possível, no entanto, que estivesse enganada. Ele ficou ali parado por alguns momentos, de costa para Caterine, parecendo inseguro e hesitante em sua atitude. Depois, voltou-se lentamente e com um estranho senso de fatalidade, Caterine identificou-o como sendo o mesmo homem que notar em duas ocasiões anteriores, uma vez no corredor do Savoy e uma na agência Coke. Depois, ele abriu a porta da cabine e entrou, fechando-a atrás de si. Uma ideia atravessou a mente de Caterine. Seria esse o homem de quem a outra mulher falara? O homem com o qual se encontraria nessa viagem? Mas depois achou que estava inventando histórias por demais românticas. O mais provável é que estivesse enganada a respeito da cabine. Voltou ao seu próprio vagão. Cinco minutos mais tarde, o trem diminuiu a marcha. Ouviu-se o assovio longo e triste dos freios a vapor e, alguns minutos depois, o trem parou em Lyon. PASTA ONZE CAPÍTULO ONZE ASSASSINATO Catrin acordou na manhã seguinte e encontrou um sol radioso. Foi cedo tomar seu desjejum sem encontrar nenhum de seus conhecidos da véspera. Ao voltar à sua cabine, esta acabara de ser arrumada pelo encarregado, um homem moreno, de rosto melancólico e bigode caído. —Madame é afortunada, disse ele. O sol brilha. É sempre um desapontamento para os passageiros quando eles chegam numa manhã cinzenta. —Eu certamente teria ficado desapontada, disse Catrin. O homem preparava-se para sair. —Estamos um pouco atrasados, madame, disse ele. Eu a avisarei quando estivermos chegando a Nice. Catrin agradeceu. Ficou sentada junto à janela, fascinada pelo panorama ensolarado. As palmeiras, o azul profundo do mar, as mimosas amarelo-vivas chegavam com plena força de novidade àquela mulher que, durante quatorze anos, só conhecera a pobreza dos invernos ingleses. Quando chegaram à Cane, Catrin saiu e caminhou um pouco pela plataforma. Estava curiosa a respeito da mulher de casaco de vison e olhou para as janelas de sua cabine. As cortinas ainda estavam baixadas, as únicas em todo o vagão. Catrin estranhou um pouco e, quando tornou a entrar no trem, passou pelo corredor e notou que aquelas eram as duas únicas cabines ainda escuras e trancadas. Aparentemente, a mulher do casaco de vison não era de acordar cedo. Daí a pouco, o encarregado veio avisá-la de que estariam chegando a Nice dentro de alguns minutos. Catrin deu-lhe uma gorjeta. O homem agradeceu, porém, não saiu. Havia qualquer coisa de esquisito nele. Catrin, que a princípio pensara que talvez a gorjeta não tivesse sido bastante grande, estava agora convencida de que se tratava de algum problema bem mais sério. Seu rosto estava de uma palidez doentia. Ele tremia da cabeça aos pés e parecia a ponto de morrer de susto. Olhava de forma estranha. De repente, conseguiu dizer — Madame, peço-lhe que me perdoe, mas por acaso tem amigos que vão esperá-la em Nice? — É possível, disse Catrin. Por quê? Porém, o homem apenas sacudiu a cabeça e murmurou alguma coisa que Catrin não conseguiu entender. Logo depois, afastou-se e só reapareceu quando o trem parou na plataforma e, então, começou a passar-lhe os pertences pela janela. Catrin ficou um momento parada na plataforma, meio perdida, quando um rapaz claro e de rosto ingênuo se aproximou dela e disse um tanto inseguro. — É Miss Gray, não é? Catrin disse que sim, o que fez com que o rapaz lhe desse um sorriso seráfico e murmurasse. — Eu sou Chubby, sabe, o marido de Lady Templin. Ela deve ter falado de mim, mas também é possível que tenha esquecido. — Tem aí o seu billet de bagagem? Perdi o meu quando viemos para cá este ano e não imagina a confusão que eles criaram só por isso. É essa horrenda burocracia francesa. Catrin apresentou-lhe sua passagem e já ia afastar-se ao lado dele quando uma voz muito delicada e incidiosa murmurou junto a seu ouvido. — Um momento, mademoiselle, por favor. Catrin voltou-se e viu um indivíduo que compensava a insignificância de sua estatura com uma enorme quantidade de galões e alamares dourados no uniforme. O indivíduo explicou. — Há certas formalidades. Madame talvez pudesse ter a bondade de acompanhar-me. Os regulamentos da polícia? Levantou os braços num gesto típico. — Absurdo, sem dúvida, mas o que se pode fazer? Mr. Chubby Evans ouviu tudo, porém, compreendeu muito imperfeitamente, já que seu francês era extremamente limitado. — Isso é bem coisa de francês, murmurou Mr. Evans. Ele era um desses ingleses freneticamente patriotas que, ao apropriar-se de um canto de qualquer país estrangeiro para fazer dele seu lar, guardo um profundo ressentimento contra os primitivos habitantes do local. — Estão sempre inventando algum tipo de tramóia. Porém, nunca tinha visto nenhum deles incomodar alguém na estação. Essa é nova. Acho que vai ser preciso ir mesmo. Catherine partiu com seu guia. Para surpresa sua, foi conduzida na direção de um desvio para o qual um vagão do trem que partira fora rebocado. Ele convidou-a a subir e, precedendo-a pelo corredor, segurou aberta para ela a porta de uma das cabinas. Nesta encontrava-se um sujeito pomposo de aparência oficial, acompanhado de um homem destituído de características marcantes e que parecia ser escrivão. O sujeito de aspecto pomposo levantou-se cavalieriscamente, inclinou-se na direção de Catherine e disse — Há de desculpar-nos, madame, porém, há formalidades que devem ser cumpridas. Suponho que madame fale francês, não? — Creio que o suficiente, monsieur, respondeu Catherine naquela língua. — Isso é ótimo. — Por favor, sente-se, madame. — Sou monsieur Eko, o comissário de polícia. Estufou o peito com ar de importância e Catherine tentou mostrar-se devidamente impressionada. — Deseja ver meu passaporte? — Perguntou ela. — Aqui está ele. — Obrigado, madame, disse ele pegando o passaporte. — Mas o que desejo realmente são algumas pequenas informações. — Informações? O comissário assentiu lentamente com a cabeça. — A respeito de uma senhora que viajou com madame. Madame almoçou com ela ontem. — Temo não poder dizer-lhe nada a seu respeito. Começamos a conversar durante a refeição, porém, ela me é totalmente desconhecida. Nunca a tinha visto antes em toda a minha vida. — No entanto, disse rispidamente o comissário. Foram juntas à cabine dela depois do almoço e lá ficaram conversando durante algum tempo, não? — Sim, disse Catherine. Isso é verdade. O comissário parecia esperar que ela dissesse algo mais. Olhava-a de modo encorajador. — Sim, madame. — Muito bem, monsieur. A senhora poderia dizer alguma coisa a respeito dessa conversa? — Poderia, disse Catherine, porém, no momento, não vejo nenhuma razão pela qual deva fazê-lo. Sentia-se um pouco irritada, de maneira um tanto britânica. Aquele oficial estrangeiro parecia-lhe impertinente. — Nenhuma razão? exclamou o comissário. — Assim, madame, posso garantir-lhe que há uma boa razão. — Então, acredito que o senhor possa me dizer. O comissário esfregou o queixo pensativamente por alguns instantes, sem falar. — Madame, disse ele finalmente, a razão é muito simples. A senhora em questão foi encontrada morta em sua cabine hoje pela manhã. — Morta? Mal conseguiu dizer Catherine. — O que foi? Coração? — Não, disse o comissário em tom pensativo sonhador. — Não. Ela foi assassinada. — Assassinada? gritou Catherine. — De modo que há de compreender, madame, a razão pela qual estamos profundamente ansiosos por obter qualquer informação. — Mas, por certo, a empregada... A empregada desapareceu. — Ah! Catherine tentava organizar seus pensamentos. já que o encarregado a viu conversando com ela na cabine, naturalmente comunicou o fato à polícia e foi por isso, madame, que a retivemos aqui na esperança de poder obter alguma informação. — Sinto muito, disse Catherine. Não sei sequer o nome dela. — Seu nome é Catherine. Sabemos disso por causa do passaporte e das etiquetas na bagagem. — Se... ouviu-se uma batida na porta. M. Eko franziu a testa e a abriu por alguns centímetros. — O que é? Perguntou peremptoriamente. Não posso ser perturbado. A cabeça de ovo que Catherine conhecera no jantar apareceu no vão da porta. Em seu rosto havia um imenso sorriso. — Meu nome, disse ele, é Hercule Poirot. — Não, gaguejou o comissário. — Hercule Poirot? — O próprio, disse M. Poirot. — Lembro-me de tê-lo encontrado certa vez, M. Eko, na Surreter, em Paris, muito embora, sem dúvida, o senhor já deva ter se esquecido de mim. — De modo algum, M. Eko, de modo algum, declarou o comissário com entusiasmo. — Mas faço o favor de entrar. Já soube do caso? — Sim, já soube, disse Hercule Poirot. Vim ver se posso ser de alguma ajuda. — Ficaríamos desvanecidos, respondeu prontamente o comissário. — Permita-me que o apresente, M. Poirot. — Ah! consultou o passaporte que ainda segurava. — Madame, isto é, Mademoiselle Gray. Poirot sorriu para Caterine. — É estranho, não é? murmurou ele, que minhas palavras se tenham tornado realidade em tão pouco tempo? — Mademoiselle, infelizmente, tem muito pouco a nos dizer, disse o comissário. — Estava apenas explicando, disse Caterine, que a pobre senhora me era completamente estranha. — Poirot acenou, concordando. — Porém, ela conversou com a senhora, não conversou? disse ele com grande delicadeza. — A senhora formou algum tipo de opinião, não formou? — Sim, disse Caterine, pensativa. — Creio que sim. — E essa impressão foi? — Sim, Mademoiselle, disse o comissário, inclinando entusiasticamente o corpo para a frente. — Fale-nos de suas impressões. Caterine permaneceu sentada, pensando e repensando tudo aquilo. De certo modo, sentia-se como se, de alguma forma, estivesse violando uma confidência. Porém, com aquela horrenda palavra assassinato a lhe soar nos ouvidos, não ousava omitir coisa alguma. — Muita coisa poderia depender daquilo. E assim, na medida em que foi possível, repetiu palavra por palavra a conversa que tivera com a morta. — Muito interessante, disse o comissário, olhando para o outro senhor. — Hein, Monsieur Poirot, não é interessante? — Se é que isso tem alguma ligação com o crime. — Será que não poderia ter sido suicídio? disse Caterine, um tanto em dúvida. — Não, disse o comissário, não poderia ter sido suicídio. Ela foi estrangulada com um pedaço de cordão preto. — Ah! disse Caterine, sentindo um arrepio. Monsieur Poirot abriu as mãos num gesto de constrangimento. — Não é nada agradável, nada. Creio que nossos ladrões de trem são mais brutais do que os de seu país. — É horrível. — Eu sei, eu sei. Ele tentava acalmá-la e parecia desculpar-se. Porém, mademoiselle é muito corajosa. Logo que a vi, disse a mim mesmo, mademoiselle é muito corajosa. — E é por isso que vou perguntar-lhe mais alguma coisa. Alguma coisa angustiante, sem dúvida, mas que garanto-lhe é muito necessária. Caterine olhou o apreensivo. Ele pediu desculpas com um gesto de mãos. — Vou pedir-lhe, mademoiselle, que tenha a bondade de me acompanhar até a cabina ao lado. — É preciso? perguntou Caterine em voz baixa. — Alguém tem que identificá-la, disse o comissário, e já que a empregada desapareceu, disse ele significativamente. Mademoiselle parece ser a pessoa que mais a viu desde que ela tomou o trem. — Muito bem, disse Caterine muito baixo. — Se é necessário. E levantou-se. Poirot acenou-lhe com a cabeça em ar de aprovação. — Mademoiselle é sensata, disse ele. — Posso acompanhá-los, monsieur Coe? — Encantado, prezado monsieur Poirot. Saíram para o corredor. — Monsieur Coe destrancou a porta da cabine da morta. As cortinas haviam sido levantadas um pouco para que a luz entrasse. A morta jazia no leito à esquerda dos que entravam, em posição tão natural que qualquer um poderia julgar que estivesse adormecida. As cobertas estavam puxadas até em cima, e a cabeça estava voltada para a parede, de modo que só apareciam os cabelos cor-de-cobre. Muito cuidadosamente, monsieur Coe virou o cadáver, colocando-lhe a mão no ombro, a fim de fazer com que o rosto da mulher se voltasse para eles. Catern sentiu um estremecimento e fincou as unhas na palma das mãos. Um golpe de grande violência havia desfigurado o rosto a ponto de torná-lo quase irreconhecível. Poirot soltou uma exclamação cortante. — Eu me pergunto quando isso terá sido feito, disse ele, antes ou depois da morte? — Diz o médico que depois. — Isso é estranho, disse Poirot franzindo a testa. Virou-se para Caterine. — Tenha coragem, mademoiselle. Observe-a muito bem. Tem certeza de que é esta a mulher com quem conversou no trem ontem? Caterine tinha nervos sólidos. Preparou-se para olhar atenciosa e longamente para a figura ali deitada. Depois inclinou-se para a frente e tomou uma das mãos da morta. — Tenho absoluta certeza, disse ela finalmente. O rosto está excessivamente desfigurado para poder ser reconhecido, porém o corpo, o tamanho e o cabelo são exatamente iguais, e, além disso, notei isto e apontou uma pequena verruga no pulso da falecida, enquanto falava com ela. — Bom, observou Poirot, é uma testemunha excelente, mademoiselle. Quer dizer, então, que não há dúvidas quanto à identidade. Mas é estranho mesmo assim. Inclinou-se de senho carregado para olhar a morta, revelando perplexidade. Monsieur Co deu de ombros. — O assassino foi, sem dúvida, levado pela raiva, sugeriu. — Se ela tivesse sido abatida pelo golpe, seria compreensível, ponderou Poirot. Porém, o homem que a estrangulou entrou subrepetitiamente e a apanhou de surpresa. Um pequeno engasgo, um pequeno gargarejo, isso seria tudo o que se poderia ter ouvido, e depois, esse terrível golpe no rosto. — Por quê? Será que ele tinha esperanças de que, com o rosto irreconhecível, ela não pudesse ser identificada? Ou será que a odiava tanto que não conseguiu resistir à ideia de desferir tal golpe mesmo quando já estava morta? Caterine sentiu um arrepio, e ele novamente dirigiu-se a ela com bondade. — Por favor, não deixe que eu a perturbe, mademoiselle, disse ele. Sei que tudo isso lhe é inusitado e terrível. Para mim, infelizmente, a coisa já é conhecida. Só um momento é o que peço a ambos. Os dois ficaram de pé junto à porta, observando-o, enquanto ele percorria rapidamente toda a cabine. Notou que as roupas da mulher estavam delicadamente dobradas na extremidade do leito, que o grande casaco de pele estava pendurado no cabide e o chapéuzinho vermelho laca havia sido jogado na prateleira. Depois passou para a cabine contígua, na qual Caterine havia visto sentada a criada de quarto. Nessa, o leito não havia sido preparado. Três ou quatro mantas estavam mais ou menos empilhadas no assento. Havia uma grande caixa de chapéus e duas malas. Ele se voltou repentinamente para Caterine. — Mademoiselle esteve aqui ontem, disse ele. Vê alguma coisa mudada ou que esteja faltando? Caterine examinou cuidadosamente ambas as cabines. — Sim, disse ela, está faltando uma coisa. Uma frasqueira de couro vermelho. tinha as iniciais R, V, K, disse frasqueira, mas poderia tratar-se de uma caixa de joias muito grande. Quando a vi, a criada a estava segurando. — Ah, disse Poirot. — Certamente, disse Caterine, eu... É claro que não sei nada a respeito desse tipo de coisa, mas parece claro, já que tanto a empregada quanto a caixa de joias desapareceram, não? — Quer dizer que a empregada é que foi a ladra? — Não, mademoiselle, há uma razão muito forte contra isso, disse M. E. Coe. — Qual é? A empregada ficou em Paris e voltou-se para Poirot. — Gostaria que ouvisse a história diretamente do encarregado, murmurou em tom confidencial. É muito sugestiva. — Mademoiselle sem dúvida também gostaria de ouvi-la, disse Poirot. — Não tem qualquer objeção a isso, tem, M. Le Comissaire? — Não, disse o comissário, que obviamente tinha as maiores objeções. — É claro que não, se o senhor assim o diz, M. Poirot. Já acabou aqui? — Creio que sim. — Um momentinho. Estivera mexendo nas mantas, então pegou uma e levou-a até a janela, examinou-a e finalmente pegou cuidadosamente alguma coisa que estava nela. — O que foi? — Perguntou rispidamente e me suecou. — Quatro fios de cabelo vermelho, inclinou-se sobre o corpo da morta. — Sim, eles vieram da cabeça de madame. — E daí? Dá tanta importância ao fato? Poirot deixou a manta cair de novo no assento. — O que é importante e o que não é? Não se pode dizer a esta altura dos acontecimentos. Porém, devemos anotar todos os fatos, por mínimos que sejam, com todo o cuidado. Voltaram novamente à primeira cabine e daí a instantes o encarregado chegou para ser interrogado. — Seu nome é Pierre Michel? disse o comissário. — Sim, monsieur le comissaire. — Eu gostaria que repetisse para este cavalheiro, indicou Poirot, a história que me contou a respeito do que aconteceu em Paris. — Muito bem, monsieur le comissaire. Foi depois que deixamos a Gare de Lyon que entrei para arrumar os leitos, julgando que madame estivesse no carro-restaurante. Porém, verifiquei que havia uma cesta com o seu jantar em sua própria cabine. Ela me disse que se vira obrigada a deixar a criada de quarto em Paris, de modo que só seria necessário preparar um leito. Levou sua cesta para outra cabine e ficou lá sentada, enquanto eu armava e arrumava o leito. Depois, disse-me que não a chamasse pela manhã, porque gostava de dormir até mais tarde. eu lhe disse que compreendia muito bem e ela me desejou uma boa noite. Quer dizer que não chegou a entrar na cabine ao lado? Não, senhor, não entrei. Teria sido possível que um homem estivesse escondido naquele compartimento? O encarregado refletiu. A porta estava entreaberta, disse ele. Se um homem estivesse em pé ali atrás, eu não poderia tê-lo visto, porém, ele estaria naturalmente perfeitamente visível para a madame quando ela se instalasse lá. Exatamente, disse Poirot. Há alguma coisa mais que queira nos dizer? Creio que é tudo, monsieur. Não me lembro de mais nada. E quanto a hoje de manhã? Sugeriu Poirot. Segundo as ordens de madame, não a perturbei. Foi só imediatamente antes de chegarmos à cana que ousei bater na porta. Não tendo obtido resposta, entrei. A senhora parecia estar adormecida em seu leito. Toquei-a no ombro para despertar-la e então... E então viu o que havia acontecido, colaborou Poirot. Très bien. Creio que já sei de tudo o que queria. Espero, monsieur le comissaire, não ter sido culpado de qualquer negligência, disse o homem arrasado. Acontecer uma coisa dessas no trem azul é absolutamente horrível. Fique sossegado, disse o comissário. Faremos tudo para que o caso seja tratado da forma mais discreta possível, desde que sejam servidos os interesses da justiça. E não creio que o senhor possa ser acusado de qualquer tipo de negligência. E monsieur le comissaire dirá isso em seu relatório para a companhia? Certamente, certamente, disse monsieur Coe com impaciência. Por enquanto é só. O encarregado retirou-se. Segundo o exame médico, disse o comissário, provavelmente a senhora já estava morta quando o trem chegou a Lyon. Nesse caso, quem teria sido o assassino? De acordo com a história que nos contou Mademoiselle, parece claro que em algum ponto da viagem ela deveria encontrar-se com o tal homem que mencionou. Seu gesto de livrar-se da criada de quarto parece significativo. Será que o homem entrou no trem em Paris? Será que ela o ocultou na cabine ao seu lado? Sendo esse o caso, é possível que tenham brigado e que ele a tenha matado num acesso de raiva. Essa é uma possibilidade. A outra, que me parece mais plausível, é que seu assaltante fosse um ladrão especializado em trens que estivesse nesta viagem. Que ele tenha fugido pelo corredor sem ser visto, levando consigo a caixa de couro, que sem dúvida continha joias de considerável valor. Com toda a probabilidade, deixou o trem em Lyon, sendo que já telegrafamos pedindo descrições detalhadas de qualquer pessoa que tenha deixado o trem naquela parada. É possível que ele tenha vindo até Nice, sugeriu Poirot. É possível, concordou o comissário, porém, seria uma atitude extremamente ousada. Poirot passou um instante ou dois sem falar, depois disse. Na segunda hipótese, julga que o homem seria um assaltante comum de trem? O comissário deu de ombros. Depende. Temos de encontrar a empregada. É possível que tenha a caixa de couro vermelho consigo. Se assim for, então, o homem de quem falou mademoiselle pode estar ligado ao caso e teríamos nas mãos um crime passional. Pessoalmente, acredito que a hipótese de um ladrão de trens seja a mais provável. Esses bandidos têm se tornado muito ousados ultimamente. Poirot olhou repentinamente na direção de Catering. Mademoiselle, não ouviu nada durante a noite? Perguntou ele. — Não viu nada? — Nada, disse Catering. Poirot voltou-se para o comissário. — Creio que não precisamos reter mademoiselle por mais tempo, sugeriu. O outro concordou. — Ela poderá deixar no seu endereço? disse ele. Catering deu-lhe o nome da vilha de Lady Templin. Poirot curvou-se num gesto formal. — Permitirá que eu a vejo novamente, mademoiselle, disse ele, ou será que tem tantos amigos que seu tempo ficará integralmente tomado? — Ao contrário, disse Catering, terei muito tempo de lazer e teria o maior prazer em tornar a vê-lo. — Excelente, disse Poirot com um assento gentil. Este será um roman policier anu. Vamos investigar o caso juntos. PASTA 12 PÍTULO 12 Na Vila Marguerite — Quer dizer que você estava bem no centro dos acontecimentos? disse Lady Templin com inveja. Minha querida, mas que emoção! Esbugalhou seus olhos azuis e deu um pequeno suspiro. — Um assassinato de verdade, disse Mr. Evans, quase babando. — É claro que Chubby não tinha a menor ideia do que estava acontecendo, continuou Lady Templin. Ele simplesmente não conseguia atinar com o que a polícia poderia estar querendo com você. — Minha querida, mas que oportunidade! — Eu acho, sabe? É isso, tenho certeza de que alguma coisa deve ser feita com isso. Uma expressão calculista desmentia completamente a ingenuidade que ela tentou dar ao olhar. Caterine sentiu-se um tanto constrangida. Estavam acabando de almoçar e ela olhou sucessivamente para as três pessoas que completavam a mesa. Lady Templin cheia de planos com objetivos práticos, Mr. Evans sorrindo com ingenuidade e aplauso, e Lennox com um sorriso estranho e enviesado no rosto moreno. — É uma sorte incrível, murmurou Chubby, bem que gostaria de estar com você e ter visto todas as pistas. Seu tom era sonhador e infantil. Caterine não disse nada. A polícia não lhe fizera quaisquer injunções a respeito de guardar silêncio e era claramente impossível esconder os fatos puros e simples de sua anfitria. Porém, preferiria que tivesse sido possível. — Isso mesmo, disse Lady Templin depois de sonhar um pouco. — Creio que poderíamos fazer alguma coisa. Um pequeno relato sabe escrito com inteligência e espírito. Um testemunho de toque feminino. Conversei com a morte sem jamais imaginar. — Esse tipo de coisa, sabe? — Que besteira, disse Lennox. — Você não pode nem imaginar, disse Lady Templin, em tom suave e sonhador. — O que os jornais são capazes de pagar por um petisco desses, se for escrito naturalmente por alguém de posição social inatacável? — Claro que não creio que você mesma quisesse escrevê-lo, querida Catherine. Porém, bastaria que me desse as informações que eu faria tudo por você. — Mr. de Havilland é muito amigo meu, um homem agradabilíssimo, sem nada do gênero de imprensa marrom. — Que acha da ideia, Catherine? — Prefiro não fazer absolutamente nada disso, respondeu Catherine secamente. Lady Templin ficou um tanto desconcertada pela nitidez da recusa. Suspirou e voltou a indagar novos detalhes. — Você disse que ela era uma mulher muito bonita? — Não consigo imaginar quem poderia ser. — Não chegou a ouvir o nome? — Foi mencionado, admitiu Catherine. Porém, não consigo me lembrar. É preciso compreender que eu estava muito nervosa. — E não era para menos, disse Mr. Evans. Deve ter sido um choque tremendo. Seria de duvidar que, mesmo que Catherine, se tivesse lembrado do nome, quisesse confessá-lo. O implacável interrogatório de Lady Templin estava deixando-a inquieta. Lennox, que a seu modo era bastante observadora, notou isso e se ofereceu para levar Catherine até seu quarto. Quando lá chegaram e estava a ponto de deixar Catherine, comentou, — Não ligue para o que mamãe diz. Se fosse possível, ela tentaria faturar alguma coisa com a morte da própria avó. Lennox tornou-a descer, encontrando a mãe e o padrasto discutindo a figura da recém-chegada. — Apresentável, dizia Lady Templin, bem apresentável. As roupas são corretas. Aquele conjunto cinza é igual ao que Gladys Cooper usou em as palmeiras do Egito. — Notou bem os olhos? — Lembrou Mr. Evans. — Deixe de lado os olhos dela, disse Lady Templin em tom acre. — Estamos discutindo apenas o que interessa, Chubby. — Sem dúvida, disse Mr. Evans, fechando-se como um caramujo. — Ela não parece ser muito maleável, disse Lady Templin, hesitando um pouco antes de escolher a palavra adequada. — Tem tudo para ser uma dama, como se diz nos livros, cortou Lennox com um sorriso irônico. — Tem visão estreita, murmurou Lady Templin. Nas circunstâncias, deve ser inevitável. — Tenho certeza de que a senhora fará tudo para alargá-la, disse Lennox rindo novamente, mas sua tarefa não vai ser das mais fáceis. Ainda agora, como deve ter notado, ela fincou as patas dianteiras, botou as orelhas para trás e empacou de vez. — Seja como for, disse Lady Templin, esperançosa, não me pareceu nada mesquinha. A gente que, quando herda, parece dar uma importância incrível ao dinheiro. — Não tenho dúvidas de que dará boas facadas nela com toda facilidade, disse Lennox. Isso é tudo que importa, não é? Foi para isso que a convidou. — Ela é minha prima de sangue, disse Lady Templin, com dignidade. — Prima é? — Perguntou Mr. Evans, acordando de novo. — Quer dizer que devo chamá-la de Caterine, não é? — O modo como vai chamá-la não tem a menor importância, Chubby, respondeu Lady Templin. — Ótimo, retorquiu Chubby. — Então vou chamá-la assim. — Será que ela joga tênis? Acrescentou o esperançoso. — Claro que não, disse Lady Templin. Já lhe disse que ela era dama de companhia. Damas de companhia não jogam tênis ou golfe. É vagamente possível que joguem croquet, porém sempre soube que passam a maior parte do dia enrolando novelos de lã e dando banho em cachorros. — Meu Deus, disse Mr. Evans, é mesmo? Lennox acabou voltando para o quarto de Caterine, que desfazia as malas. — Posso ajudar? Perguntou sem rodeios. Como Caterine dissesse que não era necessário, sentou-se na beira da cama e ficou olhando detalhadamente para a nova hóspede. — Por que é que você veio? Perguntou finalmente. — Aqui para a casa, quero dizer. Nós não somos do seu tipo. — Bem, estou ansiosa por entrar na sociedade. — Deixe de bobagens, respondeu prontamente Lennox, notando o brilho de um sorriso no olhar da outra. — Sabe muito bem do que é que estou falando. — Você não é absolutamente nada do que eu pensei que fosse. — E, puxa, suas roupas são um bocado bonitas, suspirou. — Roupa não adianta nada para mim. já nasci desajeitada. E é uma pena, porque gosto muito. — Eu também gosto, disse Caterine, mas até agora não tinha me adiantado nada gostar. — O que acha desta? Durante algum tempo, ela e Lennox discutiram vários modelos com o maior entusiasmo. — Gosto de você, disse Lennox repentinamente. Vim aqui para lhe dizer que não deixe mamãe embrulhá-la, mas agora já vi que não há a menor necessidade. — Você é sincera e correta, mas certamente não é boba. — Raios, o que será agora? A voz de Lady Templin fez-se ouvir melancolicamente no fundo do corredor. — Lennox, Derek acaba de telefonar. Quer vir jantar conosco hoje. Pode ser? Isto é, não vemos comer nada de raro como codornas ou coisas assim, vamos? Lennox tranquilizou-a e voltou para o quarto de Caterine. Seu rosto parecia mais iluminado, menos emburrado. — Estou contente pelo fato de o velho Derek aparecer, disse ela. — Você vai gostar dele. — Quem é Derek? — É o filho de Lord Leconbury, casado com uma americana rica. Todas as mulheres ficam absolutamente sideradas por ele. — Por quê? — As razões de costume. Muito bonitão, mas não presta para nada. Todo mundo perde a cabeça por causa dele. — Inclusive você? — Às vezes, disse Lennox. Outras vezes, acho que gostaria de me casar com um tranquilo cura anglicano para viver no campo e plantar ervas em canteiros muito certinhos. Fez uma pequena pausa e acrescentou — Um cura irlandês seria melhor ainda, porque nesse caso eu iria caçar. Após alguns minutos voltou ao tema. — Há qualquer coisa de esquisito em Derek. Toda aquela família é meio gira. Jogadores inveterados sabe como é. Antigamente apostavam até as mulheres e as terras. Faziam as coisas mais alucinadas só para se divertir. Derek teria sido um salteador de estrada perfeito. Negligente e alegre, o temperamento exato. Dirigiu-se à porta. — Bem, quando tiver vontade, desça. Sozinha, Caterine entregou-se a seus pensamentos. No momento, sentia-se extremamente incomodada e irritada com o ambiente que a cercava. O choque do acontecimento no trem e o modo como seus novos amigos haviam recebido a notícia, haviam-lhe ferido a susceptibilidade. Pensou longa e seriamente na mulher que morrera. Havia sentido pena de Ruth, porém, não poderia dizer sinceramente que gostara dela. Intuíra perfeitamente o implacável egoísmo que fora a chave de toda a sua personalidade, o que a repugnava. Sentira-se a um tempo divertida e ligeiramente magoada pela maneira quase rude como a outra a dispensara, uma vez que já havia servido a seus interesses. De que a outra havia tomado uma decisão, Caterine estava absolutamente certa, e agora perguntava-se qual teria sido. Qualquer que tenha sido, a morte havia interferido, tornando qualquer decisão sem sentido. Era estranho que aquilo tivesse acontecido e que um crime brutal tivesse sido o fim daquela viagem fatídica. Porém, repentinamente, Caterine lembrou-se de um pequeno fato que deveria talvez ter contado à polícia. Fato esse que no momento lhe escapara a memória. Seria realmente importante? Ela realmente havia pensado que vir um homem entrar naquela cabine embora compreendesse que poderia ter facilmente se equivocado. Poderia tratar-se da cabine ao lado e certamente o homem em questão não tinha o aspecto de um assaltante de trens. lembrava-se lembrava-se dele muito nitidamente daquelas duas outras ocasiões anteriores uma no Savoy e outra na agência Cook. Não, ela sem dúvida se enganara. Ele não havia entrado na cabine da morta e provavelmente foi uma sorte ela não haver dito nada à polícia. Poderia ter causado um dano incalculável se houvesse falado. Desceu e juntou-se aos outros no terraço. Através dos ramos de mimosa olhava o azul do Mediterrâneo e ouvindo apenas com metade de sua atenção o tagarelar de Lady Templin sentiu-se contente por estar lá. Aquilo era bem melhor que St. Mary Mead. Naquela noite pôs o vestido rosa e lilás que tinha o nome de Supir d'Otona e depois de sorrir ao refletida no espelho desceu as escadas sentindo pela primeira vez em sua vida uma ligeira sensação de timidez. A maioria dos convidados de Lady Templin já havia chegado e já que o barulho era parte essencial das festas de Lady Templin a balbúrdia era aterrorizante. Chubby correu na direção de Catherine pôs-lhe um coquetel na mão e tomou-a sob a sua que bom que você veio Derek exclamou Lady Templin quando a porta se abriu para deixar entrar o último convidado. Agora finalmente podemos comer. Estou morta de fome. Catherine olhou do outro lado da sala e levou um susto. Então aquele era Derek e chegou à conclusão de que não estava surpresa. Sempre soubera que algum dia iria conhecer aquele homem que vira três vezes no uma estranha série de coincidências. Julgou também que ele a reconhecera. Ele interrompeu abruptamente o que estava dizendo a Lady Templin retomando depois a conversa com óbvio esforço. Foram todos para a sala de jantar e Catherine descobriu que o lugar dele era ao lado do seu. Ele se voltou para ela com um sorriso brilhante. Eu sabia que iria conhecê-la dentro em breve, comentou, mas nunca sonhei que fosse aqui. Tinha que acontecer, sabe? Uma vez no Savoy e outra na agência Cook. Sabe como é? Não há dois sem três. Não diga que não se lembra de mim ou que não reparou em mim. Pelo menos finja que reparou. Mas é claro que reparei, disse Catherine. Apenas esta não é a terceira vez. É a quarta. Eu ouvi no trem azul. No trem azul, alguma coisa indefinível transpareceu em sua atitude. Ele não conseguiu saber exatamente o que. Era como se ele houvesse recebido um golpe, como se se sentisse prejudicado. Depois disse negligentemente. O que foi toda aquela confusão hoje de manhã? Alguém morreu, não? Sim, disse Catherine lentamente. Alguém morreu. Ninguém deveria morrer em trens, comentou Derek em tom quase que de brincadeira. Tenho a impressão de que isso cria muitas complicações legais e internacionais, além de dar ao trem uma desculpa para chegar ainda mais atrasado do que de costume. Mr. Catherine, uma volumosa senhora americana que estava sentada em frente a eles, inclinou-se e falou a ele com a entonação característica de seu país. Mr. Catherine, acho que o senhor se esqueceu de mim e eu achava que o senhor era um homem tão encantador. Derek inclinou-se também para responder e Catherine ficou quase petrificada. Catherine, era esse o nome, claro? De repente lembrou-se. Mas que situação irônica e estranha! Ali estava o homem que na noite anterior ela vira entrar na cabine de sua mulher, que a havia deixado viva e passando bem, e que agora estava participando de um jantar totalmente inconsciente da tragédia que se abatera sobre ela. Ele não sabia. Disso não tinha a menor dúvida. Um empregado inclinou-se junto a Derek entregando-lhe um bilhete e murmurando-lhe algo ao ouvido. Com uma palavra de desculpas à Lady Templin, ele abriu o envelope e uma expressão de total surpresa lhe veio ao rosto enquanto lia. Depois voltou-se para a dona da casa. — É uma coisa inteiramente extraordinária. Escute, Rosalie, temo que seja necessário deixá-la. O chefe de polícia deseja me ver imediatamente. Não consigo imaginar por que. — Seus pecados foram descobertos, disse Lennox. — Deve ser isso, respondeu Derek. Provavelmente é alguma tolice, mas creio que o melhor é dar um pulo até lá. Como é que aquele sujeito ousa me tirar de um jantar? — Espero que seja alguma coisa mortalmente importante, para que seu gesto se justifique. disse sorrindo, enquanto afastava a cadeira e se levantava para deixar a sala. PASTA 13 CAPÍTULO 13 VAN ALDEN RECEBE UM TELEGRAMA Na tarde de 15 de fevereiro, uma neblina espessa e amarelada havia baixado sobre Londres. Rufus Van Alden, em seu apartamento no Savoy, estava aproveitando as condições atmosféricas para trabalhar dobrado. Nathan estava encantado. Nos últimos tempos vinha encontrando dificuldade em conseguir que seu patrão se concentrasse em assuntos imediatos. Quando ousava sugerir que certas medidas fossem tomadas, Van Alden mudava de assunto de forma ríspida. Mas, agora, Van Alden parecia atirar-se aos negócios com energia redobrada, que o secretário fazia tudo por explorar ao máximo. Sempre com muito tato, aplicava as esporas com tanta habilidade que Van Alden nem reparava. No entanto, em meio a essa absorção em questões de negócios, um pequeno fato ficará preso em algum recanto da mente de Van Alden. Uma frase acidental de Nathan, dita sem a menor consciência, criar o problema que agora fermentava invisível, aflorando gradativamente na mente de Van Alden. Até que este, mesmo sem querer, teve de ceder à sua insistência. Ouviu o que Nathan estava dizendo com sua atenção penetrante de sempre, mas, na verdade, nenhuma só palavra chegou a atingir sua mente. Acenou com a cabeça mecanicamente, por hábito, e o secretário passou para os documentos seguintes. Enquanto o selecionava, o patrão disse —Quer me repetir o que disse, Nathan? Por um instante, Nathan ficou perdido. —O senhor quer dizer isto aqui? E mostrou o imenso relatório de uma companhia, todo em letra miúda. —Não, não —disse Van Alden. —Aquilo que me disse a respeito de ter visto a criada de Ruth em Paris ontem à noite. Não compreendo. Você deve ter se enganado. —Não pode ter sido engano, senhor. Cheguei a falar com ela. —Muito bem. Então conte-me tudo de novo. Nathan obedeceu. —Eu tinha acabado de concluir o acordo com Bear Timers —explicou — e tinha voltado para o Ritz para pegar minhas coisas antes de jantar e pegar o trem das nove horas na Garde Nord. No balcão de recepção, vi uma mulher que tenho absoluta certeza de que era criada de quarto de Mrs. Caterine. Dirigi-me a ela e perguntei-me se Mrs. Caterine estava hospedada lá. —Sei, sei —disse Van Alden. —Claro, naturalmente. E ela lhe disse que Ruth havia combinado continuar seu caminho até a Riviera e a havia mandado para o Ritz para aguardar novas ordens lá. —Exatamente, senhor. —É muito esquisito —disse Van Alden. —Mas muito esquisito mesmo. —A não ser que a mulher tenha sido impertinente ou coisa do gênero. —Nesse caso —objetou Nathan —certamente Mrs. Caterine teria lhe dado alguma soma em dinheiro e a teria mandado de volta para a Inglaterra. Dificilmente a mandaria para o Ritz. —Não —disse Van Alden. Lá isso é verdade. —Estava a ponto de dizer algo mais, mas controlou-se. Gostava de Nathan, acostumara-se com ele e tinha confiança nele. Porém, dificilmente poderia discutir assuntos da vida privada de sua filha com o secretário. Já se sentira ferido pela falta de franqueza de Ruth, sendo que a informação que lhe chegava agora, de forma tão fortuita, não contribuía para minimizar suas inquietações. —Por que razão Ruth haveria de livrar-se da criada em Paris? Que motivo ou objetivo ela poderia ter para fazer tal coisa? Refletiu um instante sobre as curiosas combinações do acaso. Como poderia ter ocorrido a Ruth, a não ser como a mais inesperada e improvável das coincidências, que a primeira pessoa que sua criada fosse encontrar em Paris seria o secretário de seu pai? —É, mas é assim que as coisas acontecem. É assim que se descobrem as coisas. Sentiu um estremecimento ante essa última frase, que aparecera com a maior naturalidade em sua mente. Será que havia alguma coisa a ser descoberta? Ficou com ódio de se fazer tal pergunta. Não tinha dúvidas sobre a resposta. A resposta era, tinha certeza, Armandela Roche. Era uma amargura para Van Alde em que uma filha sua fosse enganada por um homem daqueles, muito embora soubesse que ela estava em boa companhia, que várias outras mulheres inteligentes e bem educadas haviam sucumbido ante o fascínio do conde. Qualquer homem via logo o que ele era, mas as mulheres não. Procurou, então, dizer alguma coisa que destruísse qualquer suspeita que o secretário pudesse ter tido. —Ruth está sempre mudando de ideia, sobretudo à última hora —disse ele, acrescentando depois em tom de descaso. —A criada não deu nenhuma explicação para essa mudança de planos? —Nighton tomou muito cuidado para tornar o seu tom o mais natural possível ao responder. —Ela disse, senhor, que Mrs. Catering havia encontrado inesperadamente uma pessoa de sua amizade. —Não diga! O ouvido treinado do secretário captou a nota de tensão que havia por trás do tom aparentemente casual. —Já percebi. Homem ou mulher? —Creio que ela disse que era homem, senhor. Van Alden inclinou a cabeça. Seus piores temores se confirmaram. Levantou-se da cadeira e começou a andar de um lado para o outro, hábito que nele sempre revelava agitação. Incapaz de continuar a conter seus sentimentos, explodiu. —Há uma coisa que não há homem que consiga nesse mundo. —Fazer com que uma mulher ouça um conselho sensato. Por uma razão ou outra, parece que elas nunca têm bom senso. —Falam de instinto feminino? —Ora essa, o mundo inteiro sabe que mulher é o melhor alvo para qualquer vigarista safado. —Não há uma em dez que reconheçam crápula quando o encontra. —Podem ser exploradas por qualquer rapaz bonito de fala macia. —Se as coisas fossem como eu queria... Foi interrompido. Um mensageiro entrou com um telegrama. Van Alden rasgou o envelope e seu rosto repentinamente ficou branco como cera. Agarrou-se às costas de uma cadeira para sustentar-se e, com a mão, ordenou que o mensageiro se retirasse. —O que foi, senhor? —Nighton se levantara com uma grande preocupação. —Rute —disse Van Alden com voz rouca. —Mrs. Caterin? —Morta. —Houve um acidente com o trem? Van Alden sacudiu a cabeça. —Não. Segundo isto, parece que também foi assaltada. Não chegam a usar a palavra, Nighton, mas minha pobre menina foi assassinada. —Meu Deus! —Van Alden bateu com os dedos no telegrama. —Isto vem da polícia de Nice. Preciso ir para lá no primeiro trem. Nighton foi eficiente, como sempre. Olhou para o relógio. —A cinco horas da Estação Vitória, senhor. —Isso. Você irá comigo, Nighton. Dê ordens a meu criado, o Ashers, e prepare as suas malas. Tome todas as providências necessárias. Quero ir a Curzon Street. O interfone tocou estridentemente e o secretário atendeu. —Sim? Quem? Depois, a Van Alden. —É Mr. Gobby, senhor. —Gobby? Não posso vê-lo agora. —Não. Espere. Temos muito tempo. —Temos muito tempo. Diga-lhes que o mandem subir. Van Alden era um homem forte. Já conseguira recobrar sua calma férrea. Poucas pessoas teriam notado qualquer coisa de anormal em seu cumprimento a Mr. Gobby. —Estou com muita pressa, Gobby. Tem alguma coisa importante a me dizer? —Mr. Gobby tossiu. —Os movimentos de Mr. Catering, senhor. O senhor havia dito que desejava que eu os relatasse regularmente. —Sim. E daí? —Mr. Catering, senhor. Deixou Londres ontem pela manhã, indo para a Riviera. —O quê? —Alguma coisa em sua voz assustou Mr. Gobby. Aquele fenomenal cavalheiro abandonou seu tradicional hábito de jamais olhar para a pessoa com quem falava e lançou um rápido olhar ao milionário. —Em que trem viajou ele? Perguntou Van Alden. —No trem azul, senhor. Mr. Gobby tossiu novamente e olhou para o relógio em cima da lareira. —Mademoiselle Mirelle, a dançarina do barco? Partenon viajou no mesmo trem. PASTA XIV CAPÍTULO XIV A HISTÓRIA DE ADAMAISON —Não posso repisar o suficiente, monsieur, nosso horror, nossa consternação e a profunda solidariedade que sentimos pelo senhor. Assim, monsieur Carrege, o juge d'instruction, falava a Van Alden. Monsieur Coe, o comissário, emitiu ruídos de compaixão. Van Alden afastou violentamente o horror, a consternação e a solidariedade com o gesto brusco. A cena passava-se na sala do juiz de instrução, em Nice. Além de monsieur Carrege, do comissário e de Van Alden, havia ainda uma outra pessoa na sala. Foi essa pessoa que então passou a falar. — Monsieur Van Alden exige ação — disse ele. — Ação rápida! — Ah! — exclamou o comissário. — Ainda não os apresentei. Monsieur Van Alden, esse é o monsieur Hercule Poirot. Sem dúvida já ouviu falar dele. Muito embora tenha se aposentado há alguns anos, seu nome é ainda conhecido em toda parte. É um dos melhores detetives do mundo. — Prazer em conhecê-lo, monsieur Poirot — disse Van Alden, recaindo mecanicamente na fórmula que descartara a viajar há alguns anos. — O senhor aposentou-se? — É verdade, monsieur. Hoje em dia, passeio pelo mundo. O homenzinho fez um gesto grandiloquente. — Acontece que monsieur Poirot estava viajando no trem azul — explicou o comissário — e teve a bondade de nos auxiliar, com sua vasta experiência. O milionário olhou agudamente para Poirot. Depois disse inesperadamente. — Sou um homem muito rico, monsieur Poirot. Disse comumente que um homem rico é aquele que pensa que pode comprar a tudo e a todos. Não é verdade. Sou um homem de certa envergadura em meu campo. E um homem de grande envergadura sempre pode pedir um favor a outro, de igual envergadura. Poirot acenou rapidamente em sinal de compreensão. — O senhor o disse excepcionalmente bem, monsieur Van Alden. — Coloco-me inteiramente à sua disposição. — Obrigado — disse Van Alden. — Só posso lhe dizer que me procure a qualquer momento e que verificará que não sou ingrato. E agora, cavalheiros, tratemos do assunto. — Proponho — disse monsieur Carrege — que interroguemos a empregada Ada Mason. Fui informado de que ela está aqui, não é assim? — Está — disse Van Alden — pegamos-la em Paris quando passamos por lá. Estava muito perturbada com a morte da patroa, mas foi bastante coerente em seu relato. — Então é melhor fazê-la entrar — disse monsieur Carrege. Tocou uma campainha em sua mesa e, dentro de poucos minutos, Ada Mason entrou na sala. Estava corretamente vestida de preto e tinha a ponta do nariz vermelha. Havia trocado as luvas cinza de viagem por outro par, de pelica preta. Lançou um olhar em torno do escritório, com evidente ansiedade, parecendo ficar aliviada com a presença do pai de sua patroa. O magistrado orgulhava-se de suas maneiras amáveis e tentou, de todas as formas, pô-la mais à vontade. Nisso, foi auxiliado por Poirot, que servia de intérprete e cuja atitude amigável tranquilizou a inglesa. — Seu nome é Ada Mason, não é assim? — Fui batizada Ada Beatrice, senhor — disse, cerimoniosamente, Mason. — Exatamente. — E compreendemos muito bem, mademoiselle, como tudo isso tem sido penoso para a senhorita. — Mas muito mesmo, senhor! — Já servi muitas senhoras, que sempre ficaram satisfeitas com meu serviço, espero. — E jamais me ocorreu que uma coisa como essa pudesse acontecer a alguém para quem eu estivesse trabalhando. — Claro que não — disse, monsieur Carreja. Naturalmente, já lia a respeito desse tipo de coisa em jornais sensacionalistas, e sempre fui informada de que esses trens estrangeiros... Interrompeu repentinamente o comentário, lembrando-se de que os cavalheiros com quem estava falando eram da mesma nacionalidade que o trem. — E agora vamos conversar um pouco sobre o acontecido — disse, monsieur Carreja. — Não houve, pelo que compreendi, nenhuma previsão para sua permanência em Paris antes do embarque em Londres? — Absolutamente nenhuma, senhor. Deveríamos ir direto a Nice. — A senhorita já viajou para o exterior com sua patroa em outras ocasiões? — Não, senhor. Não sei se sabe que estava com ela há apenas dois meses. — Ela parecia estar em seu estado normal a iniciar esta viagem? — Ela estava meio preocupada e aflita, além de um tanto irritada e difícil de satisfazer. Monsieur Carreja acenou com a cabeça. — Então, qual foi a primeira vez que ela lhe disse para ficar em Paris? — Foi no lugar que chamam de Gare de Lyon, meu senhor. A patroa estava falando em saltar e dar uma volta na plataforma. Mal pôs o pé no corredor, soltou uma exclamação e voltou para a cabine com um cavalheiro. E, então, fechou a porta entre a cabine dela e a minha, de modo que não pude ver nem ouvir nada, até que, de repente, tornou-a a abri-la e me disse que havia mudado de ideia. Deu-me algum dinheiro, disse-me para saltar e ir para o Ritz. Disse que lá todo mundo a conhecia muito bem e que me dariam um quarto. Era para eu ficar esperando ali até ter notícias suas. Ela me mandaria um telegrama dizendo o que desejaria que eu fizesse. Mal tive tempo de juntar minhas coisas e saltar antes de o trem partir. Foi uma correria. — Enquanto Mrs. Catering lhe dizia tudo isso, onde estava o cavalheiro? — De pé, na cabine ao lado, olhando pela janela, senhor. — Poderia descrevê-lo para nós? — Bem, dificilmente, senhor, mal o vi. Ficou de costas para mim quase o tempo todo. Era um cavalheiro alto e moreno. É tudo o que posso dizer. Estava vestido como qualquer outro cavalheiro. De sobretudo azul marinho e chapéu cinza. — Era um dos passageiros do trem? — Creio que não, senhor. Pelo que compreendi, foi até a estação para ver Mrs. Catering em sua passagem por ali. Mas é claro que poderia ser um dos passageiros. — Eu apenas não tinha pensado nisso. — Mason pareceu ficar um pouco perturbada com a pergunta. — Ah, e monsieur Carrége passou sem muita atenção para outro assunto. Sua patroa mais tarde perdiu ao empregado que não a acordasse pela manhã. Parece-lhe natural que ela o fizesse? — Sem dúvida alguma. — A patroa nunca comia nada cedo e, como dormia mal durante a noite, tinha de dormir na parte da manhã. — Novamente, monsieur Carrége pulou para outro assunto. — Na bagagem de madame havia uma espécie de maleta de couro vermelho, não? — Perguntou. — Era a caixa de joias de madame? — Era, sim, senhor. — E levou tal maleta consigo para o Ritz? — Eu? Levar a caixa de joias da patroa para o Ritz? — Mas é claro que não, senhor. O tom de Mason era de absoluto horror. — Quer dizer que deixou a caixa na cabine? — Sim, senhor. — Sabe se sua patroa estava levando muitas joias? — Uma boa quantidade, senhor. Às vezes eu ficava muito preocupada por causa de todas essas histórias que se ouve a respeito de gente assaltada em países estrangeiros. — Estavam todas no seguro, eu sei, mas mesmo assim me parecia um risco tremendo. — Só aqueles rubis — disse minha patroa — valiam várias centenas de milhares de libras. — Os rubis? — Que rubis? — rosnou Van Alden repentinamente. Mason voltou-se para ele. — Acho que eram aqueles que o senhor deu a ela, senhor, há pouco tempo. — Meu Deus — gritou Van Alden — não me diga que ela estava carregando por aí esses rubis. Eu disse a ela que os deixasse no banco. Mason respondeu com aquela tossezinha discreta que parecia ser parte do equipamento profissional das criadas de quarto, e dessa vez foi muito expressiva. — Dizia, com mais clareza do que as palavras o poderiam fazer, que sua patroa fora uma senhora dona de seu nariz. — Rote devia estar louca — resmungou Van Alden — mas o que teria dado nela? — Dessa vez, foi monsieur Carrege que deu também a sua tossidinha, e novamente a tosse foi muito significativa. A atenção de Mr. Van Alden ficou absolutamente presa a ele. — No momento — disse monsieur Carrege, dirigindo-se a Mason — creio que é tudo. — Se quiser ir para a sala ao lado, mademoiselle, alguém lhe lerá todas as perguntas e respostas para que as assine. Mason saiu escoltada pelo escrivão, e Van Alden disse imediatamente ao magistrado. — Então? — Monsieur Carrege abriu uma gaveta de sua escrivaninha, tirou uma carta e entregou-a a Van Alden. — Isso foi encontrado na bolsa de madame. — Cherie Amie — dizia a carta — eu a obedecerei. Serei prudente, discreto, todas as coisas que um amante mais detesta. — É possível que Paris fosse imprudente, mas as Ilhas de Ouro ficam longe do mundo, e pode estar certa de que nada há de transpirar. É muito típico de sua parte interessar-se pela pesquisa que estou fazendo a respeito de joias famosas. — Naturalmente será um privilégio extraordinário chegar efetivamente a ver essas pedras históricas. — Vou dedicar um trecho especial ao coração de fogo, minha maravilha adorada. — Em breve estarei compensando-a por todos esses tristes anos de separação e vazio. — Do seu eterno adorador, Armand. PASTA XV CAPÍTULO XV O CONTO DE LA ROCHE Van Alden leu toda a carta em silêncio. Seu rosto foi adquirindo um mortiço tom escarlate. Os homens que o observavam viram as veias saltarem em sua testa e suas imensas mãos comprimirem-se inconscientemente. Entregou a carta de volta sem uma só palavra. — M. Carrege olhava atenciosamente para sua escrivaninha. Os olhos de M. Coe estavam fixos no teto, e M. Poirot retirava delicadamente um grãozinho de poeira da manga de seu paletó. Com muito tato, nenhum deles olhava para Van Alden. Foi M. Carrege, côncio de sua posição e de seus deveres, quem enfrentou essa desagradável tarefa. — Será, M. — murmurou ele, — que tem conhecimento da pessoa que redigiu essa carta? — Tenho, sim. — E — disse o magistrado indagador — um patife que se intitula CONTE DE LA ROCHE. Fez-se uma pausa. Depois, M. Poirot inclinou-se para a frente, endireitou uma régua que estava sobre a escrivaninha e dirigiu-se diretamente ao milionário. — M. Van Alden, somos todos sensíveis, profundamente sensíveis, à dor que lhe deve causar falar de tais assuntos. Porém, acredite-me, M. que este não é o momento de se ocultar nada. Para que a justiça possa ser feita, temos de saber de tudo. Se refletir um momento, há de compreender por si mesmo a verdade do que digo. Van Alden ficou silencioso por alguns instantes. Depois, relutante, acenou em concordância. — Tem toda razão, M. Poirot — disse ele. — Por mais doloroso que seja, não posso omitir nada. O comissário deu um suspiro de alívio e o magistrado recostou-se em sua cadeira e reajustou seu pincinê ao longo do nariz. — Tudo começou, há uns dez ou doze anos, em Paris. Minha filha era muito jovem, então, cheia de ideias tolas e românticas, como toda mocinha. Sem que eu viesse a saber, conheceu esse tal conto de La Roche. É possível que já tenham ouvido falar dele. — O comissário e Poirot indicaram que sim. — Ele se apresenta como conto de La Roche — continuou Van Alden —, porém, duvido que tenha direito ao título. — Jamais encontraria seu nome no Almanac de Gotha — concordou o comissário. — Disso eu já sabia — disse Van Alden. O homem é um patife bonitão e persuasivo, dotado de um fascínio fatal para as mulheres. Ruth ficou toda encantada com ele, mas eu acabei logo com aquela loucura. O homem não passava de um trapaceiro vulgar. — Tem toda razão — disse o comissário. — O conto de La Roche é muito conhecido entre nós. Se tivesse sido possível, já teríamos posto as mãos nele há muito tempo. Porém, mafoa, não é fácil. O sujeito é esperto. Seus casos são sempre com senhoras da mais alta sociedade. Se consegue arrancar dinheiro delas com promessas falsas ou por meio de chantagem, — É, Bian, é claro que elas não querem apresentar queixa. Iriam parecer tolas aos olhos do mundo, o que a elas parece pior do que tudo. E ele tem um poder inacreditável sobre elas. — Eu sei — disse o milionário pesadamente. — Bem, como lhes disse, cortei o caso bastante violentamente. — Disse a Ruth exatamente o que ele era, e ela não teve remédio, se não me acreditar. Cerca de um ano mais tarde, ela conheceu seu atual marido. Para mim, com isso, terminara toda a história. Porém, há cerca de uma semana, descobri, para a maior surpresa minha, que ela havia retomado seu relacionamento com o conto de La Roche. Encontravam-se com frequência em Londres e Paris. Repreendia por sua imprudência, pois devo informá-lo, senhores, de que, por insistência minha, ela estava se preparando para entrar com uma petição de divórcio contra o marido. — Isso é muito interessante — murmurou suavemente Poirot, com os olhos no teto. Van Alden lançou-lhe um olhar agudo e continuou. Fiz-lhe notar a loucura de continuar a encontrar-se com o conde nessas circunstâncias. Julguei que houvesse concordado comigo. O magistrado torceu delicadamente. Mas, segundo a carta, começou e depois parou. O queixo de Van Alden retesou-se. — Eu sei. Não adianta tapar o sol com a peneira. Por desagradáveis que sejam, temos de encarar os fatos. Parece claro que Ruth havia combinado ir a Paris para encontrar-se lá com de La Roche. Depois de minha admoestação, deve ter escrito a ele mudando o local do encontro. — As Ilhas de Ouro — disse o comissário pensativo — ficam bem em frente à Ier. É um local longínquo e idílico. Van Alden concordou. — Meu Deus, como é que Ruth pôde ser tão idiota! — exclamou amargamente. Toda essa história acerca de uma pesquisa sobre joias, ele devia estar atrás dos rubis desde o primeiro momento. — Há uns rubis muito famosos — disse Poirot — que originalmente eram parte das joias da coroa russa. — Tem características ímpares e seu valor é fabuloso. Houve rumores recentes de que eles haviam passado para as mãos de um americano. — Estaremos certos em concluir, monsieur, que foi o senhor que os adquiriu? — Sim — disse Van Alden. — Passaram para as minhas mãos há cerca de dez dias em Paris. — Perdão, monsieur, mas as negociações para a compra demoraram algum tempo? — Um pouco mais de dois meses. — Por quê? — Essas coisas sempre se sabem — disse Poirot. — Há sempre um número considerável de interessados controlando os movimentos de joias como essas. Um espasmo contorceu o rosto do americano. — Lembro-me — disse ele ao quebrado — de que, por brincadeira, disse a Ruth, quando lhe dei as joias, — que não levasse os rubis para a Riviera, porque eu não poderia tolerar vê-la assaltada e assassinada por causa deles. — Meu Deus! As coisas que a gente diz! — Sem sonhar que possam tornar-se realidade! — Fez-se um silêncio de compreensão. Depois Poirot disse, em tom muito objetivo, — Organizaremos os fatos com ordem e precisão. Segundo nossa teoria atual, eles se apresentam da seguinte maneira. O conto de La Roche sabe de sua compra dos rubis. Por um fácil estratagema, induz Mrs. Catering a levar as pedras consigo. Nesse caso, então, ele seria o homem que Maison viu no trem em Paris. Os outros três concordaram. Madame ficou surpresa ao vê-lo, porém, resolveu prontamente a situação. Maison tinha de ser afastada do caminho. Uma cesta de jantar é comprada. Sabemos pelo encarregado que ele preparou o leito da primeira cabine, mas não entrou na segunda, sendo que um homem facilmente poderia ter ficado escondido lá. Até esse ponto, o conde poderia ter sido escondido à perfeição. Ninguém sabia de sua presença a não ser madame. Ele tomou cuidado para que a criada não lhe visse o rosto. Maison só conseguiu informar que era alto e moreno. Tudo muito convenientemente vago. Estão sós. E o trem corre pela noite. Não há gritos, não há luta, já que ela julga que o homem é seu amante. Voltou-se delicadamente para Van Alden. — A morte, monsieur, deve ter sido quase instantânea. Passemos por ela rapidamente. O conde pega a caixa das joias que está à mão. Pouco depois, o trem para em Lyon. Monsieur Carrege demonstrou sua aprovação. — Precisamente, o encarregado tem de descer. Seria facílimo para ele deixar o trem sem ser visto e ainda mais fácil tomar um trem de volta para Paris ou qualquer outro lugar. E o crime seria explicado como um assalto comum de trem. A não ser pela carta encontrada na bolsa de madame, o conde jamais teria sido mencionado. — Foi omissão da parte dele não verificar a bolsa — declarou o comissário. — Sem dúvida, julgava que ela houvesse destruído a carta. Foi — desculpe-me, monsieur — uma tremenda indiscrição guardá-la. — No entanto — murmurou Poirot — foi uma indiscrição que o conde poderia ter previsto. — O que quer dizer? — Quero dizer que concordamos todos em que o conde de La Roche conhece a fundo um assunto. Mulheres. — Como, então, conhecendo as mulheres tão bem quanto ele, alguém pode não prever que madame guardaria a carta? — Sim, sim — disse o magistrado, cheio de dúvidas. — O senhor tem razão. — Mas, em tais momentos, deve compreender. Um homem não é senhor de si mesmo. Não raciocina calmamente. — Mon Dieu! — acrescentou com emoção. — Se nossos criminosos ficassem de cabeça fria e agissem com inteligência, como haveríamos de capturá-los? Poirot sorriu. — O caso me parece claro — disse o outro. — Porém, um pouco difícil de provar. — O conde é um sujeito escorregadio e, a não ser que a criada possa identificá-lo. — O que parece muito pouco provável — disse Poirot. — Verdade, verdade. O magistrado de investigações esfregou o queixo. — Vai ser muito difícil. — Se ele realmente cometeu o crime — começou Poirot. — Monsieur Coe interrompeu-o. — Se? — O senhor disse — se? — Sim, monsieur le comissaire. Eu disse — se. O outro lançou-lhe um olhar ríspido. — Tem razão — disse, enfim. — Estamos nos precipitando. — É possível que o conde tenha um álibi. — E, nesse caso, faríamos papel de tolos. — Ah, ça, par exemple — retrucou Poirot — não tem a menor importância. — É claro que qualquer pessoa que cometa um crime tem um álibi. Um homem com a experiência do conde não deixaria de tomar suas precauções. — Não. Eu disse — se — por uma razão muito específica. — E qual é ela? — A psicologia. — O quê? — disse o comissário. — A psicologia está defeituosa. — O conde é um crápula, sem dúvida. O conde é um trapaceiro, sem dúvida. O conde explora mulheres, sem dúvida. Pretendia roubar as joias de madame, novamente, sem dúvida. — Ele é do tipo que mata? — E eu digo — não. Homens do tipo do conde são sempre covardes. Não se arriscam. Jogam de modo seguro, mesquinho, jogam o que os ingleses chamam de jogo sujo. Mas assassinato, cem vezes, não. Sacudiu a cabeça totalmente insatisfeito. O magistrado, no entanto, não parecia disposto a concordar com ele. — Mas sempre chega o dia em que esse tipo de gentalha perde a cabeça e vai mais longe do que queria — observou sabiamente. — Sem dúvida, temos aqui um desses casos. — Se querem discordar do senhor, monsieur Poirot? — Era apenas uma opinião — apressou-se Poirot em explicar. — O caso está naturalmente em suas mãos, e o senhor fará o que julgar melhor. — Estou pessoalmente convencido de que o conto de La Roche é o homem que precisamos agarrar — disse monsieur Carrege. — Concorda comigo, monsieur le comissaire? — Perfeitamente. — E o senhor, monsieur Van Alden? — Sim — disse o milionário. — O homem é um patife da pior espécie. Disso não há a menor dúvida. — Temo que seja muito difícil pôr as mãos nele — disse o magistrado — mas faremos todo o possível. Instruções telegráficas serão emitidas imediatamente. — Permitam-me que os ajude — disse Poirot. — Não deve haver nenhuma dificuldade. — O quê? Os outros olharam no atônitos. O homenzinho sorriu, encantado, para todos eles. — É do meu ofício. — É do meu ofício saber das coisas — explicou. — O conde é um homem inteligente. No momento está na casa que alugou, a Vila Marina, em Antibes. PASTA 16 CAPÍTULO 16 POIROT DISCUTE O CASO Todos olharam Poirot com respeito. Sem dúvida, o homenzinho lavrara um tento. O comissário riu, mas seu riso soou falso. — O senhor nos ensina a todos o nosso ofício — exclamou. — Monsieur Poirot sabe mais do que a polícia. Poirot olhou complacentemente para o teto, adotando um ar de falsa modéstia. — Como quiserem. — É meu pequeno passatempo — murmurou ele — saber das coisas. — É claro que tenho todo o tempo para dedicar-me a ele. Não estou sobrecarregado de serviço. — Ah — disse o comissário, sacudindo portentosamente a cabeça. — Quanto a mim — fez um gesto exagerado, que representava a grande dimensão dos problemas que lhe recaíam sobre os ombros. Poirot voltou-se repentinamente para Van Alden. — O senhor concorda, monsieur, com essa versão? Sente-se seguro de que o conte de La Roche é o assassino? — Bem, tudo parece indicá-lo. — Sim, com certeza. — Alguma coisa velada na resposta fez com que o juiz olhasse para o americano com curiosidade. Van Alden pareceu sentir a indagação e fez um esforço para livrar-se de preocupações. — E meu genro — perguntou ele — já foi informado das notícias? — Está em Nice, segundo me disseram. — Certamente, monsieur. — O comissário hesitou, depois murmurou discretamente. — Sem dúvida está ciente de que monsieur Caterine também era passageiro do trem azul naquela noite, não? O milionário assentiu. — Recebi a notícia pouco antes de deixar Londres — afirmou laconicamente. — Diz ele — continuou o comissário — que não tinha a menor ideia de que sua mulher estivesse viajando no mesmo trem. — E aposto que não tinha mesmo — disse Van Alden, sombrio. — Teria havido um choque dos mais violentos se ele a houvesse encontrado a bordo. — Os três homens o encararam inquisidores. — Não vou disfarçar nada — disse Van Alden violentamente. — Ninguém sabe o que minha pobre filha teve de aturar. Derek Caterine não estava só. Havia uma senhora com ele. — Como? — Mihèle, a dançarina. — Monsieur Carrege e o comissário entreolharam-se, como se confirmassem alguma conversa anterior. Monsieur Carrege recostou-se na cadeira, juntou as mãos e fixou os olhos no teto. — Ah! — murmurou. — Estávamos nos perguntando — tosseu — sempre se ouve tanto boato? — A dama — disse monsieur Cot — é extremamente notória. — E também — murmurou suavemente, monsieur Poirot — muito dispendiosa. Van Alden havia ficado intensamente rubro, inclinou-se e deu um violento murro na mesa. — Escutem aqui — explodiu ele — meu genro não presta para nada. E encarou-os a todos violentamente, um a um. — Ah! — sei lá — continuou ele — boa estampa e maneiras encantadoras. Mostra a sua classe. Houve tempo em que me enganou. Suponho que fingiu ficar arrasado quando lhe deram a notícia. Isso é, se é que já não sabia. Ora, foi uma completa surpresa para ele. Ficou arrasado. — Hipócritazinho danado — disse Van Alden — simulou grande dor, suponho. — Não — disse o comissário cautelosamente. — Não diria exatamente isso. — Hein, monsieur Carrege? O magistrado juntou as pontas dos dedos e semi-cerrou os olhos. — Choque, perplexidade, horror — tudo isso, sim — declarou judiciosamente. — Grande dor? — Não. Isso eu não diria. Hercule Poirot tornou a falar. — Permita-me perguntar, monsieur Van Alden, se monsieur Catering é beneficiado pela morte da esposa. — Ele será beneficiado em mais ou menos dois milhões — disse Van Alden — de dólares, de libras. — Doei tal soma irrestritamente à Ruth no dia de seu casamento. Ela não fez testamento e não teve filhos, de modo que o dinheiro vai todo para o marido. — De quem ela ia se divorciar? — murmurou Poirot. — Ah, sim. — Precisement. O comissário lançou-lhe um olhar indagador. — Quer dizer? — Começou. — Não quero dizer nada — disse Poirot. — Estou apenas organizando os fatos. Van Alden fitou-o com o maior interesse. O homenzinho pôs-se de pé. — Não creio que possa prestar-lhe qualquer outro serviço, monsieur Lejuge — disse ele polidamente, inclinando-se para monsieur Carrege. — O senhor me manterá informado do curso dos acontecimentos? — Seria uma grande bondade. — Mas, certamente, certamente. Van Alden também se levantou. — Não precisam mais de mim, no momento? — Não, monsieur. No momento, temos todas as informações que desejávamos. Nesse caso, farei uma parte do caminho com o monsieur Poirot. — Isto é, se ele não fizer nenhuma objeção. — Encantado, monsieur. — Disse o homenzinho com um cumprimento. Van Alden acendeu um grande charuto, tendo primeiro oferecido um a Poirot, que recusou e acendeu um de seus próprios cigarrinhos. Sendo homem de grande força de caráter, Van Alden já aparentava o seu aspecto normal de todo dia. Após caminhar alguns minutos em silêncio, o milionário disse. — Depreendi, monsieur Poirot, que o senhor não exerce mais sua profissão. — É verdade, monsieur. Gozo a vida. — Mas está auxiliando a polícia nesse caso? — Monsieur, se um médico está andando pela rua e acontece um acidente, será que ele pode dizer, já estou aposentado, continuarei meu passeio? — Quando alguém está morrendo a seus pés. — Se eu já tivesse chegado a Nice e a polícia houvesse mandado chamar-me para colaborar com ela, teria recusado. Porém, este caso me foi confiado pelo bom Deus. — O senhor estava próximo do local, disse Van Alden, cismando. — Examinou a cabine, não? Poirot concordou. — Sem dúvida. Encontrou lá coisas que, digamos, lhe pareceram sugestivas. — É possível. — Espero que perceba onde estou querendo chegar, disse Van Alden. — Parece-me que o caso contra o conto de La Roche é perfeitamente claro, porém não sou nenhum tolo. Venho observando-o nesta última hora e compreendi que, por alguma razão, não concorda com essa teoria. Poirot deu de ombros. — Posso estar errado. — Então chegamos ao favor que desejo pedir-lhe. O senhor poderia agir em meu nome neste caso? — No seu, pessoalmente? — Foi isso. — É isso que eu quis dizer. Poirot ficou em silêncio alguns momentos. Depois disso. — O senhor compreende o que está pedindo? — Creio que sim, disse Van Alden. — Muito bem, disse Poirot. — Aceito. Mas, nesse caso, preciso de respostas muito francas às minhas perguntas. — Perfeitamente. Fica combinado. Os modos de Poirot mudaram completamente. Ele se tornou repentinamente brusco e profissional. — Essa questão do divórcio, disse ele, foi o senhor quem aconselhou sua filha a entrar com a petição? — Fui. — Quando? — Há cerca de dez dias. — Tinha recebido uma carta dela queixando-se do comportamento do marido e resolvi sugerir-lhe muito claramente que o divórcio era o único remédio. — De que modo ela se queixava do comportamento dele? — Ele estava sendo visto em toda a parte com uma mulher muito notória, aquela a respeito de quem já falamos. — Mirelle. — A dançarina. — Ahá! E Madame Catering fazia objeções? Ela era muito dedicada ao marido? — Não diria bem isso, disse Van Alden, hesitando um pouco. — Quem sofria não era o coração, era o orgulho. — É assim que o senhor diria? — Sim, suponho que se possa dizer assim. — Deduziu que o casamento nunca foi feliz? — Derek Catering é completamente podre, disse Van Alden. É incapaz de dar felicidade a qualquer mulher. — Ele é, como gostam de dizer na Inglaterra, de safra má. — É assim, não é? — Van Alden concordou. — Très bien. O senhor aconselha Madame a se divorciar, ela concorda. O senhor consulta seus advogados. — Quando o monsieur Catering teve notícias do que estava para acontecer? — Eu mesmo mandei chamá-lo, explicando o caminho que resolvera tomar. — E o que foi que ele disse? O rosto de Van Alden sombreou-se ao relembrar. — Foi terrivelmente irreverente. — Desculpe-me a pergunta, monsieur, mas será que ele se referiu ao conto de La Roche? — Não por nome, rosnou o outro a contragosto, mas revelou-se conhecedor do assunto. — Qual é, se me permite saber, a situação financeira de monsieur Catering nesse momento? — Como quer que eu saiba? — Perguntou Van Alden após ligeira hesitação. — Achei provável que tivesse se informado. — Bem, o senhor tem razão. Informei-me. Descobri que Catering está arruinado. — Mas agora ele herdou dois milhões de libras. — Lá vi. É muito estranha, não é? — Van Alden olhou-o alerta. — O que está querendo dizer? — Estou raciocinando, disse Poirot, refletindo, filosofando. — Mas voltemos aonde estávamos. Certamente, monsieur Catering não se dispôs a permitir que a ação de divórcio fosse levada a cabo sem contestação, não é? Van Alden não respondeu imediatamente. Depois disse. — Não sei exatamente quais eram as intenções dele. — O senhor tornou-a se comunicar com ele? Fez-se nova pausa. Depois Van Alden disse. — Não. Poirot estacou, tirou o chapéu e estendeu a mão. — Devo desejar-lhe um bom dia, monsieur. Não há nada que possa fazer pelo senhor. — O que é que o senhor está querendo? Perguntou Van Alden raivosamente. — Se o senhor não me diz a verdade, não posso fazer nada pelo senhor. — Não sei do que é que está falando. — Creio que sabe. — Pode ter certeza, monsieur Van Alden, de que sei ser discreto. — Muito bem, então, disse o milionário. — Confesso que não estava dizendo a verdade agora há pouco. — Tive um novo contato com meu genro. — Sim. — Para ser preciso, mandei meu secretário, o major Knighton, ir vê-lo com instruções para oferecer-lhe a soma de cem mil libras esterlinas em dinheiro, se o divórcio corresse sem contestação. — Uma bela soma, disse Poirot, com a devida apreciação pela oferta. — E a resposta de monsieur e seu genro? — Mandou um recado dizendo que eu podia ir para o inferno, respondeu o milionário sucintamente. — Ah, disse Poirot. Não revelava nenhum tipo de emoção. No momento, estava ocupado na catalogação metódica dos fatos. — Monsieur Caterin disse à polícia que nem viu nem falou com sua mulher durante toda a viagem. — O senhor está inclinado a crer em tal declaração, monsieur? — Estou, disse Van Alden. Eu diria que ele tomaria todas as precauções para não atravessar o caminho dela. — Por quê? — Porque estava viajando com aquela mulher. — Mirelle. — É. — E como o senhor tomou conhecimento de tal fato? — Um dos meus homens, que eu havia encarregado de vigiá-lo, informou-me que ambos haviam embarcado naquele trem. — Percebo, disse Poirot. Nesse caso, como o senhor já disse, não é provável que ele tentasse qualquer comunicação com Madame Caterin. O homenzinho ficou em silêncio durante algum tempo. Van Alden não interrompeu sua meditação. PASTA DEZESSETE CAPÍTULO DEZESSETE UM CAVALHEIRO ARISTOCRÁTICO — Já esteve na Riviera, Jorge? Disse Poirot a seu criado de quarto na manhã seguinte. Jorge era intensamente inglês, um indivíduo totalmente destituído de expressão facial. — Sim, senhor. Estive aqui há dois anos, quando servia a Lorde Edward Frampton. — E agora? Murmurou seu patrão. Está aqui com Hercule Poirot. Como se sobe na vida. O criado não respondeu a tal observação. Após uma pausa adequada, perguntou. — O terno marrom, senhor? O vento está um pouco fresco hoje. — Há uma mancha de gordura no colete, objetou Poirot. Um morceau de fie de sole à la jeanette pousou nele quando eu almoçava no Ritz na última terça-feira. — Não há nenhuma mancha nele agora, senhor, disse Jorge em tom de repreensão. Já a removi. — Très bien, disse Poirot. Estou muito satisfeito com você, Jorge. — Obrigado, senhor. Houve uma pausa, depois da qual Poirot murmurou o sonhador. — Suponhamos, meu bom Jorge, que você tivesse nascido na mesma esfera social que seu finado amo, Lord Edward Frampton, e que, sem um níquel de seu, tivesse se casado com uma mulher imensamente rica, que, no entanto, chegara ao ponto de se divorciar de você por motivos justíssimos. — Que faria você? — Eu tentaria, senhor, respondeu Jorge, fazer com que ela mudasse de ideia. — Por bem ou por mal? Jorge mostrou-se chocado. — Perdoe-me, senhor, disse ele, mas um cavalheiro da aristocracia não pode comportar-se como um cafajeste qualquer. Ele não faria nada de baixo. — Não faria, Jorge? Eu me pergunto. — Bem, pode ser que você tenha razão. Ouviu-se uma batida na porta. Jorge abriu-a apenas uns discretos cinco centímetros. Um colóquio em voz baixa se seguiu. Depois o valet foi até Poirot. — Um bilhete, senhor. Poirot pegou-o. Era de Messie Coe, o comissário de polícia. — Estamos a ponto de interrogar o conto de La Roche. O juiz de instrução pede-lhe que esteja presente. — Depressa, meu terno, Jorge. Preciso apressar-me. Um quarto de hora mais tarde, impecável em seu terno marrom, Poirot entrou na sala do juiz de instrução. Messie Coe já estava lá, e tanto ele quanto o Messie Carrege cumprimentaram Poirot com um polido empressement. — O caso está um tanto desencorajador — murmurou Messie Coe. — Parece que o conde chegou a Nice na véspera do assassinato. — Se for verdade, claro que liquide inteiramente com o seu caso — respondeu Messie Poirot. — Não podemos aceitar esse álibi sem indagações muito cuidadosas — declarou ele. E tocou a campainha que havia em sua mesa. Em poucos instantes, um homem alto e moreno, requintadamente vestido e de aparência um tanto presunçosa, entrou na sala. Era de tal modo aristocrático o aspecto do conde, que pareceria pura heresia até mesmo sugerir que seu pai havia sido um obscuro debulhador de milho em nantes. O que, de fato, era verdade. — A julgar pelo seu aspecto, qualquer um juraria que inúmeros de seus ancestrais haviam sido guilhotinados na Revolução Francesa. — Aqui estou eu, senhores — disse o conde, de modo altivo. — Poderia perguntar por que razão desejam ver-me? — Faça o favor de se sentar, monsieur Lecomte — disse o magistrado polidamente. — É o caso da morte de madame Catering, que estamos investigando. — Da morte de madame Catering? — Não compreendo. — O senhor tinha... — Hã... — Relações de amizade com a referida senhora, creio, monsieur Lecomte. — É claro que eu a conhecia. — O que isso tem a ver com o caso? — Colocando o monóculo, olhou friamente em torno da sala, demorando mais o olhar em Poirot, que o fixava com uma espécie de admiração simples e ingênua, o que agradou muito a vaidade do conde. Monsieur Carreja recostou-se na cadeira e limpou a garganta. — É possível que não saiba, monsieur Lecomte — e fez uma pausa. — Que madame Catering foi assassinada. — Assassinada? — Mon Dieu, que horror! A surpresa e a tristeza foram muito bem interpretadas. Tão bem, na verdade, que pareceram totalmente espontâneas. — Madame Catering foi estrangulada entre Paris e Lyon — continuou monsieur Carreja — e suas joias foram roubadas. — Que iniquidade! — exclamou calorosamente o conde. — A polícia devia tomar uma providência a respeito desses assaltantes de trem. — Hoje em dia, ninguém está a salvo. — Na bolsa de madame — continuou o juiz — encontramos uma carta sua para ela. — Ao que tudo indica, ela havia feito planos para encontrá-lo. — O conde deu-o de ombros e abriu as mãos. — De que vale ocultar as coisas? — disse com franqueza. — Somos todos homens do mundo. — Particularmente, apenas aqui entre nós, admito a existência do caso. — Creio que a encontrou em Paris e veio para o sul com ela, se não me engano — disse monsieur Carreja. — Essa tinha sido a combinação inicial. — Porém, por desejo de madame, o plano foi mudado. — Eu devia encontrá-la em Ierre. — Não se encontrou com ela no trem, na Gare de Lyon, na noite do dia 14? — Muito pelo contrário. — Cheguei a Nice na manhã desse mesmo dia, de modo que o que o senhor sugere é impossível. — Certo, certo — disse monsieur Carreja. — Por uma questão de rotina, o senhor poderia prestar conta de suas atividades na noite do dia 14? O conde pensou um momento. — Jantei em Monte Carlo, no café de Paris. Depois fui ao Lays Potting. — Ganhei alguns mil francos — disse, dando de ombros. — Devo ter voltado para casa por volta de uma hora. — Perdão, monsieur, mas como voltou para casa? — Em meu carro esporte. — Não havia ninguém com o senhor? — Ninguém. — Pode apresentar alguma testemunha para corroborar seu depoimento? — Sem dúvida, muitos amigos meus me viram naquela noite. Jantei sozinho. — Seu criado abriu-lhe a porta quando voltou para casa? — Entrei com minha própria chave. — Ah! — murmurou o magistrado. Novamente fez soar a campainha da mesa. A porta se abriu e apareceu um mensageiro. — Traga, mademoiselle Maison — disse monsieur Carreja. — Muito bem, monsieur Lejuge. Ada Maison foi trazida. — Queira ter a bondade, mademoiselle, de olhar para este cavalheiro. — Na medida em que lhe for possível afirmar, foi ele que entrou na cabine de sua patroa em Paris? A mulher examinou o conde longa e indagadoramente, sendo que Poirot teve a sensação de que ele ficou um tanto intranquilo com o exame. — Não poderia dizer, meu senhor, com certeza — disse Maison finalmente. — Pode ser que tenha sido, como também pode ser que não tenha. Considerando que só viu o cavaleiro de costas, é muito difícil saber. Eu acho que era esse cavaleiro. — Mas não tem certeza. — Não — disse Maison com relutância. — Não tenho certeza. — Já havia visto esse cavaleiro antes, na Corzon Street? Maison sacudiu negativamente a cabeça. — Não era muito provável que ouvisse qualquer dos visitantes na Corzon Street — disse ela, a não ser que ficassem hospedados lá. — É o bastante, é o bastante — disse o magistrado bruscamente. Era evidente que ficara desapontado. — Um momento — disse Poirot — há uma pergunta que eu gostaria de fazer à mademoiselle, se me permite. — Certamente, monsieur Poirot, certamente à vontade. Poirot dirigiu-se à Maison. — O que foi que aconteceu com as passagens? — As passagens, meu senhor? — Sim, com as passagens de Londres para Nice. Estavam com madame ou com mademoiselle? — A patroa levara sua passagem para o carro diurno, senhor. As outras ficaram comigo. — E o que aconteceu com elas? — Entreguei-as ao encarregado do trem francês, monsieur. Ele disse que era assim que se fazia. Espero que tenha agido certo, senhor. — Perfeitamente, perfeitamente. É apenas uma questão de detalhe. — Tanto monsieur Coe quanto o magistrado olharam-no com curiosidade. Maison pareceu ficar sem saber o que fazer por um momento. Depois, o juiz fez um gesto para despedi-la, e ela saiu. Poirot rabiscou qualquer coisa num papel e entregou-o a monsieur Carrege. Este último leu-o e seu semblante desanuviou-se. — Muito bem, cavalheiros — perguntou desdenhosamente o conde — será que ainda vão me deter por mais tempo? — Claro que não, claro que não — apressou-se a dizer monsieur Carrege com muita amabilidade. Agora já está tudo esclarecido a respeito de sua posição neste caso. — Naturalmente, tendo em vista a carta de madame, fomos obrigados a interrogá-lo. O conde levantou-se, pegou num canto sua bela bengala e, com um breve cumprimento, deixou a sala. — E aí estamos — disse monsieur Carrege. — Tinha toda a razão, monsieur Poirot. É muito melhor fazê-lo sentir que não suspeitamos dele. — Dois de meus homens segui-lo-ão dia e noite, enquanto, ao mesmo tempo, investigaremos a questão do álibi. — Pareceu-me que este é um tanto fluído. — É possível — disse Poirot, pensativo. — Pedi a monsieur Catering que viesse aqui hoje de manhã — continuou o magistrado — muito embora duvido realmente que tenhamos muito a perguntar-lhe, apesar de haver uma ou duas circunstâncias suspeitas. Fez uma pausa esfregando o nariz. — Tais como — perguntou Poirot. — Bem — disse o magistrado tossindo — essa moça com quem se diz que ele estava viajando. Ela está em um hotel e ele em outro. Isso me parece, bem, um tanto estranho. — A mim parece — disse monsieur Coe — que eles estão sendo cuidadosos. — Exatamente — disse monsieur Carrege, triunfante. E por que razão haveriam de ser cuidadosos? — Excesso de precaução é coisa suspeita, hein? — disse Poirot. — Precisement. — Nós poderíamos, creio eu — murmurou Poirot — fazer uma ou duas perguntas a monsieur Catering. O juiz tomou providências. Poucos instantes mais tarde, Derek Catering, tão à vontade como sempre, entrou na sala. — Bom dia, monsieur — disse o juiz com polidez. — Bom dia — disse Derek, seco. O senhor mandou-me chamar. — Há alguma coisa de novo? — Faça o favor de se sentar, monsieur. Derek sentou-se e colocou o chapéu e a bengala sobre a mesa. — Bem — perguntou ele impacientemente. — Não temos até agora nenhum dado novo — disse monsieur Carrege, cuidadosamente. — Muito interessante — disse Derek. — E chamou-me aqui para me dizer isso? — Naturalmente, monsieur. — Achamos que gostaria que o mantivéssemos informado do progresso do caso — disse o juiz com severidade. — Mesmo quando não exista tal progresso. — E desejamos também fazê-lhe algumas perguntas. — Podem perguntar. — O senhor tem absoluta certeza de que não viu sua esposa nem falou com ela no trem? — Já respondi a essa pergunta. — Não. — E tinha para isso suas razões. Derek olhou-o com desconfiança. — Eu não sabia que ela estava no trem — explicou, espaçando as palavras elaboradamente, como se falasse a alguém intelectualmente deficiente. — É isso que o senhor diz, sabemos — murmurou monsieur Carrege. O rosto de Derek franziu-se rapidamente. — Gostaria de saber aonde está querendo chegar. — Sabe o que penso, monsieur Carrege? — O que é que o senhor pensa? — Penso que a polícia francesa é superestimada. Acho possível que não tenham informações a respeito dessas quadrilhas de assaltantes de trens. É um desaforo que uma coisa dessas possa acontecer num trem de luxe, e que a polícia francesa seja incapaz de lidar com o problema. — Estamos lidando com ele, monsieur. Não se preocupe. — Monsieur Catering, pelo que compreendi, não deixou o testamento. — Interpôs repentinamente Poirot. As pontas de seus dedos estavam unidas, e ele olhava intensamente o teto. — Não creio que algum dia tenha feito o testamento — disse Catering. — Por quê? — É uma boa fortuninha a que o senhor vai herdar dela — disse Poirot. — Uma fortuninha e tanto. Muito embora seus olhos continuassem fixos no teto, conseguiu ver a onda de rubor que apareceu no rosto de Catering. — O que é que o senhor está querendo dizer, e quem é o senhor? Poirot descruzou cuidadosamente as pernas, deslocou seu olhar do teto e fixou-o diretamente no rosto do rapaz. — Meu nome é Hercule Poirot — disse tranquilamente. — E sou provavelmente o maior detetive do mundo. — O senhor tem absoluta certeza de que não viu ou falou com sua mulher naquele trem? — Aonde é que o senhor está querendo chegar? O senhor está querendo insinuar que eu a matei? E riu repentinamente. — Devo me manter calmo. O absurdo é por demais óbvio. — Se tivesse sido eu o assassino, por exemplo, não teria precisado roubar as joias, teria? — Isso é verdade — murmurou Poirot com o ar derrotado. Não havia pensado nisso. — Nunca vi um caso de assassinato com uma intenção de roubar tão claro quanto esse — disse Derek Catering. — Coitada da Ruth, foi liquidada por esses tais rubis. A notícia de que ela era a nova dona deve ter se espalhado. Creio que já houve, antes, outras mortes por causa dessas pedras. Poirot levantou-se repentinamente de sua cadeira. Uma vaga luz verde brilhava em seus olhos. Ficou extraordinariamente parecido com um gato astuto e bem alimentado. — Mais uma coisa, monsieur Catering — disse ele. — O senhor poderia me dizer a data em que viu sua esposa pela última vez? — Deixe-me ver — refletiu Catering — deve ter sido... já sei, há pouco mais de três semanas, mas não sei exatamente qual foi o dia. — Não faz mal — disse Poirot. Era só o que eu desejava saber. — Bem — disse Catering, impaciente — alguma outra coisa? — Olhou na direção de monsieur Carrége. Este último buscou inspiração em Poirot e recebeu uma negativa quase imperceptível de cabeça. — Não, monsieur Catering — disse com toda cortesia — não creio que precisemos incomodá-lo mais por agora e desejo-lhe um bom dia. — Bom dia — disse Catering, que saiu batendo a porta atrás de si. Poirot inclinou-se para a frente e falou energicamente assim que o rapaz saiu da sala. — Diga-me — perguntou peremptoriamente — quando foi que falou dos rubis ao rapaz? — Não lhe disse jamais qualquer coisa a respeito deles. Foi só ontem à tarde que ficamos sabendo que eles existiam, através de monsieur Van Alden. — Sim, porém já haviam sido mencionados na carta do conde. — Monsieur Carrége mostrou-se contrafeito. — Porém, é claro que não falei da carta de monsieur Catering — disse ele em tom chocado. — Teria sido de imperdoável indiscrição a essa altura dos acontecimentos. Poirot, inclinando-se mais, bateu ritmadamente na mesa. — Então, como é que ele sabia a respeito deles? — Perguntou baixinho. — Madame não lhe poderia ter falado, já que ele não havia há três semanas. Parece pouco provável que monsieur Van Alden ou seu secretário os tenham mencionado. Suas entrevistas com ele foram de natureza completamente diversa. — E não houve nenhuma referência aos rubis nos jornais. Levantou-se, pegou o chapéu e a bengala. — E, no entanto, nosso amigo sabe tudo a esse respeito — murmurou de si para si. — Eu me pergunto como? — Sim, eu me pergunto como. PASTA DEZOITO CAPÍTULO DEZOITO Derek Almoça Derek Catering foi direto para o Negresco, onde pediu dois coquetéis e liquidou-os com rapidez, para depois ficar olhando sombriamente para o brilhante mar azul. Reparava mecanicamente em quem passava. Uma multidão muito sem graça, mal vestida e dolorosamente desinteressante. Hoje em dia, quase que não se via nada que valesse a pena. Logo depois, no entanto, corrigiu rapidamente sua impressão anterior, quando uma mulher ocupou uma mesa a certa distância dele. Estava vestida de forma maravilhosa, em preto e laranja, com um chapéuzinho que lhe sombreava o rosto. Ele pediu um terceiro coquetel, olhou de novo para o mar e, repentinamente, levou um susto. Um perfume muito conhecido assaltou-lhe as narinas e ele levantou os olhos, vendo a dama de laranja e preto em pé ao seu lado. Podia ver-lhe o rosto agora. Era Mirelle. Ela lhe sorria com aquela insolência que ele conhecia tão bem. — Dirk! Murmurou. Está contente de me ver, não está? E sentou-se em frente a ele. — Mas, então, dê-me as boas-vindas, idiota! — caçoou. — Que prazer inesperado! — exclamou Derek. — Quando deixou Londres? — Ela deu de ombros. — Há um ou dois dias. — E o Parthenon? — Eu, como se diz, mandei-o às favas. — Verdade? — Não está sendo muito amável, Dirk. — E esperava que eu fosse? Mirelle acendeu um cigarro e tirou algumas baforadas antes de dizer. — Acha que talvez não seja prudente assim tão logo? Derek lançou-lhe um olhar severo, depois deu de ombros e perguntou muito formalmente. — Vai almoçar aqui? — Mê, oui. — Com você. — Sinto muito, disse Derek. Tenho um compromisso da maior importância. — Mon Dieu, como vocês homens são infantis! — exclamou a dançarina. — Isso mesmo. Tem se comportado como um menino malcriado comigo, desde aquele dia em que saiu correndo do meu apartamento, todo emburrado. — Ah! Mê, cê e nui. — Minha querida, disse Derek, realmente não sei do que está falando. Concordamos em Londres, em que os ratos abandonam o navio que naufraga. Não há mais nada a dizer. Apesar dessas palavras ditas em tom leve, o rosto dele estava abatido e tenso. Mirelle inclinou-se repentinamente para ele. — Não pode me enganar, murmurou. — Eu sei. Eu sei o que fez por mim. Ele a olhou agudamente. Alguma espécie de sugestão subjacente na voz dela prendera a atenção do rapaz. Ela acenou suavemente a cabeça. — Ah! Não precisa ter medo. Sou muito discreta. Você é magnífico. Tenho uma coragem soberba. Mas, mesmo assim, fui eu que coloquei a ideia na sua cabeça aquele dia, quando lhe disse em Londres que, às vezes, acontecem acidentes. — Você não está correndo o perigo, está? A polícia suspeita de você? — Mas que diabo! — Xiii! Ela ergueu na direção dele uma esbelta mão cor de oliva, com uma esmeralda no dedo mínimo. — Tem razão. Eu não deveria ter falado num lugar tão público. Não mencionaremos novamente o assunto, mas nossos problemas acabaram. Nossa vida será maravilhosa, maravilhosa. Derek riu repentinamente. Um riso áspero, desagradável. — Quer dizer que os ratos voltam, não é? — Dois milhões fazem uma grande diferença. Claro que fazem. — Eu deveria ter sabido. Riu novamente. — Você me ajudará a gastar os dois milhões, não é, Mirelle? — Você sabe como gastar. — Melhor do que ninguém. E riu uma segunda vez. — Silêncio! — Disse a dançarina. — O que é que há com você, Derek? Veja só. Há uma porção de gente olhando para você. — Comigo? Eu lhe digo o que há comigo. Para mim, você acabou, Mirelle. Escutou bem? Acabou. Mirelle não aceitou o que ele disse como seria de se esperar. Olhou-o alguns instantes, depois sorriu suavemente. — Mas que criancice! Você está zangado, está aborrecido. E tudo isso só porque sou prática. Eu não disse toda a vida que o adorava? E inclinou-se para ele. — Mas eu o conheço, Derka. Olhe para mim. Está vendo? É Mirelle que está falando com você. E sem ela, como sabe, você não vive. — Eu já o amava antes e o amarei cem vezes mais agora. Tornarei a vida maravilhosa para você, simplesmente maravilhosa. Não existe ninguém como Mirelle. Os olhos dela pareciam queimar. Viu-o empalidecer e inspirar profundamente com o que ela sorriu de contentamento. Conhecia seus poderes mágicos sobre os homens. — Pronto. Está tudo resolvido. E agora vamos almoçar? — Não. Num repente, ele se levantou. — Peço-lhe que me desculpe. Porém, como já lhe disse, tenho um compromisso. — Vai almoçar com outra pessoa? — Bah! Não acredito. Ele caminhou rapidamente para a escada, onde uma moça de branco acabava de apontar e dirigiu-se a ela, um tanto ofegante. — Miss Gray, será? Será que poderia almoçar comigo? — Conheceu-me na casa de Lady Templin, se ainda se lembra. Caterine olhou-o por alguns momentos com aqueles olhos cinza, que diziam tanto. — Muito obrigada, disse ela após uma pausa. Teria nisso o maior prazer. PASTA XIX Capítulo XIX Uma visita inesperada O conto de La Roche acabava de comer seu déjeuner, que consistira em uma omelette finnerbe, uma entrecôte bernese e um savarin au rum. Limpando delicadamente o belo bigode negro com o guardanapo, o conde levantou-se da mesa. Atravessou o salão de sua vila, apreciando no caminho os poucos objetos d'art, negligentemente distribuídos por ali. A tabaqueira Luiz XV, o sapato de cetim usado por Maria Antonieta e outras miudezas históricas, faziam parte da mise-en-scène. Eram, como explicava ele aos visitantes, heranças de família. Chegando ao terraço, o conde olhou para o Mediterrâneo absolutamente sem vê-lo. Não era hora de apreciar a beleza do cenário. Um plano cuidadosamente amadurecido acabava de dar em nada, sendo necessário começar tudo de novo. Estirando-se numa espreguiçadeira de palha, com um cigarro entre os dedos, o conde afundou-se em seus pensamentos. Daí a pouco, Hippolyte, seu criado de todo serviço, trouxe o café e uma bandeja de licores, dos quais o conde selecionou um conhaque particularmente envelhecido. Quando o copeiro estava a ponto de sair, o conde reteve-o com um gesto. Hippolyte permaneceu em respeitosa atenção. Seu semblante não causava boa impressão, porém, a correção de seu comportamento compensava em grande escala esse fato. Naquele momento, era o próprio retrato da atenção respeitosa. — É possível — disse o conde — que, nos próximos dias, vários estranhos apareçam nesta casa. Tentarão entabular amizade com você e Marie. Provavelmente farão muitas perguntas a meu respeito. — Muito bem, monsieur Lecomte. — Será que isso já não aconteceu? — Não, monsieur Lecomte. — Não apareceu nenhum estranho por aqui, tem certeza? — Nenhum, monsieur Lecomte. — Ótimo — disse o conde secamente. — Mas, mesmo assim, virão. Disso estou certo. E farão perguntas. Hippolyte olhou para o amo com inteligente expectativa. O conde falou vagarosamente, sem olhar para o criado. — Como sabe, cheguei aqui na última terça-feira de manhã. Se a polícia ou outro curioso qual quer indagar, não se esqueça disso. Cheguei na terça, dia 14, e não na quarta, dia 15. Compreendeu? — Perfeitamente, monsieur Lecomte. Em questões que envolvem senhoras, é sempre necessário sermos discretos. — Estou certo, Hippolyte, de que o será. — Sei ser discreto, monsieur. — E Marie? — Marie também. Respondo por ela. — Então está tudo muito bem, murmurou o conde. Depois que Hippolyte se retirou, o conde tomou seu café, perdido em pensamentos. Ocasionalmente franzia a testa. Uma vez sacudiu a cabeça. Duas vezes acenou com ela. Em meio às suas cogitações, Hippolyte tornou a aparecer. — Uma dama, monsieur. — Uma dama? O conde surpreendeu-se. Não que fossem pouco usuais as visitas femininas em Vila Marina, mas naquele exato momento, o conde não conseguia atinar com que dama poderia ser. — Creio que é uma dama que monsieur não conhece, murmurou o empregado solícito. — O conde ficou ainda mais intrigado. — Traga-a até aqui, Hippolyte — ordenou. Um momento mais tarde, uma maravilhosa visão em laranja e preto chegou ao terraço, envolta numa nuvem de perfume de flores exóticas. — Monsieur le conto de La Roche? — À suas ordens, mademoiselle — disse o conde, fazendo um cumprimento. — Meu nome é Mirelle. Pode ser que já tenha ouvido falar de mim. — Certamente, mademoiselle. E quem já não ficou enfeitiçado pelas danças de mademoiselle Mirelle? São requintadíssimas. — A dançarina agradeceu os elogios com um sorriso mecânico e breve. — Minha intromissão aqui foi bem pouco cerimoniosa — começou. — Mas sente-se, por favor, mademoiselle — exclamou o conde, oferecendo-lhe uma cadeira. Por trás de suas maneiras galantes, ele a observava estreitamente. Havia muito pouca coisa que o conde não soubesse a respeito de mulheres. É bem verdade que não se havia especializado em senhoras da classe de Mirelle, predatórias por excelência. De certo modo, ele e a dançarina eram farinha do mesmo saco. Seus encantos, sabia bem, seriam desperdiçados com Mirelle. Ela era parisiense e das mais vivas. Mesmo assim, havia uma coisa que o conde sabia identificar em qualquer ocasião, em que com ela deparasse. Sentiu imediatamente que estava na presença de uma mulher com raiva. Uma mulher com raiva, como o conde sabia muito bem, sempre diz mais do que é prudente, sendo, não raro, fonte de vantagens para um cavaleiro bem controlado e senhor de suas emoções. — É muito gentil de sua parte, mademoiselle, vir honrar assim meu modesto lar. — Temos amigos comuns em Paris — disse Mirelle. — Já me falaram do senhor, porém hoje estou aqui por outras razões. — Ouvi falar do senhor desde que cheguei a Nice, mas sobre um outro aspecto, se é que me compreende. — Ah — disse o conde suavemente — serei direta — continuou a dançarina. — No entanto, creia-me que tenho o maior interesse no seu sucesso. — Estão dizendo em Nice, monsieur Lecomte, que o senhor é o assassino da senhora inglesa, madame Caterin. — Eu? O assassino de madame Caterin? — Bah — mas que absurdo! — Falou com mais languidez que indignação, sabendo que assim provocaria novas revelações. — Mas não tenha dúvida, é como lhe digo — insistiu ela. — As pessoas se divertem falando dos outros. — Murmurou o conde, indiferente. — Seria indigno de mim levar a sério acusações tão desatinadas. — Não compreendeu — Mirelle inclinou-se, com os olhos escuros chispando. — Não falo de comentários gratuitos de quem passa na rua. — Falo da polícia. — Da polícia? — Hã? — O conde esticou o corpo, agora alerta. — Mirelle sacudiu vigorosamente a cabeça várias vezes. — Isso mesmo. Preciso que me compreenda. Tenho amigos por toda parte. — O próprio chefe de polícia — deixou a frase por acabar, com um eloquente dar de ombros. — Quem não se torna indiscreto diante de uma mulher bonita? — Murmurou o conde, polidamente. — A polícia acredita que o senhor matou Madame Caterine. — Mas estão enganados. — É claro que estão enganados — concordou tranquilamente o conde. — O senhor diz isso, mas não sabe a verdade. — Eu sei. — O conde olhou-a com curiosidade. — Sabe quem matou Madame Caterine? — É isso que está querendo dizer, mademoiselle? — Ela concordou entusiasticamente. — É. — E quem foi? — Perguntou secamente o conde. — O marido dela. Ela inclinou-se para o conde, falando num tom baixo que fremia de ódio e excitação. — Foi o marido que a matou. O conde recostou-se na cadeira. Seu rosto era uma máscara. — Deixe que lhe pergunte, mademoiselle, como sabe disso? — Como é que eu sei? Mirelle ficou de pé de um salto, rindo. Ele se gabou de fazê-lo mesmo antes. Estava arruinado, falido, desonrado. Só a morte da mulher poderia salvá-lo. Ele me disse. Viajou no mesmo trem, sem que ela soubesse. — Por que faria isso? Pergunto eu. — Para poder deslizar até ela durante a noite. — Ah! Ela fechou os olhos. É como se eu o estivesse vendo. O conde tossiu. — É possível, é possível — murmurou ele. Mas, nesse caso, mademoiselle, sem dúvida, ele não roubaria as joias. — As joias! Sussurrou Mirelle. — Ah, joias! Aqueles rubis! Seus olhos umedeceram-se, iluminaram-se com um fulgor de sonho. O conde olhou para ela com curiosidade, cismando pela centésima vez a respeito da influência mágica das pedras preciosas sobre o sexo feminino. Chamou-a de volta a questões mais práticas. — O que quer que eu faça, mademoiselle? Mirelle voltou a ficar alerta e objetiva. Mas, claro, que é muito simples. O senhor irá à polícia. Dirá a eles que M. Catering cometeu o crime. — E se não me acreditarem, se pedirem provas? Ele a observava atentamente. Mirelle deu um risinho suave e aconchegou em volta de si a capa laranja e preta. — Mande-os a mim, M. Lecomte, disse bem baixinho. — Eu lhes darei todas as provas de que possam precisar. E, num momento, ela havia partido, num redemoinho impetuoso, depois de cumprida sua missão. O conde ficou olhando com as sobrancelhas ligeiramente erguidas. — Está uma fúria — murmurou. — O que terá acontecido para perturbá-la assim? — Ela está se expondo um pouco demais. Será que realmente acredita que Catering tenha matado a mulher? — Sei que gostaria que eu acreditasse. Gostaria até que a polícia acreditasse. Sorriu. Não tinha a menor intenção de ir à polícia, mas via várias outras possibilidades, e, a julgar por seu sorriso, o panorama era muito agradável. Repentinamente, no entanto, seu rosto sombreou-se. — Segundo Mirelle, a polícia suspeitava dele. Poderia ser verdade ou não. Uma mulher do tipo da dançarina, com raiva, não fica muito preocupada com filigranas de veracidade. Por outro lado, ela poderia ter obtido, com muita facilidade, informações secretas. E, nesse caso, sua boca cerrou-se resolutamente. — Nesse caso, era preciso que tomasse certas precauções. Entrou em casa e interrogou Hipólite detalhadamente, ainda uma vez, a respeito de estranhos em sua casa. O criado assegurou-lhe, de todas as maneiras, que nada havia acontecido. O conde subiu até seu quarto e dirigiu-se a uma velha escrivaninha encostada a uma das paredes. Abriu o tampo e, seus dedos delicados, buscaram uma mola no fundo de um dos escaninhos. Uma gaveta secreta abriu-se. Nela havia um pequeno embrulho de papel pardo. O conde pegou-o e, por alguns instantes, sopesou-o na mão, cuidadosamente. Levando a outra mão à cabeça, com uma pequena careta, arrancou um único fio de cabelo que colocou na beirada da gaveta, fechando-a novamente. Ainda carregando o embrulho na mão, desceu, saiu de casa e foi até a garagem, onde estava um pequeno carro esporte vermelho. Dez minutos mais tarde, estava na estrada de Monte Carlo. Passou algumas horas no cassino, depois passeou pela cidade. Após algum tempo, pegou novamente o carro e tomou a direção de Mentone. Algum tempo antes, ele havia notado um discreto carrinho cinza um pouco atrás dele. Agora, notou-o novamente. Sorriu. A estrada subia sempre. O conde pisou no acelerador. O carro esporte havia sido construído, segundo especificações do conde, e tinha um motor incomparavelmente mais potente do que se poderia julgar por sua aparência. Voou para a frente. Daí a pouco, olhou para trás e sorriu. O carro cinza estava ficando para trás, sufocado em poeira. O carrinho vermelho agora disparava em seu caminho. Estava correndo a uma velocidade perigosa. Porém, o conde era um motorista de primeira. Já estava descendo a encosta em contínua sequência de curvas. Depois de algum tempo, o carro diminuiu a marcha e, finalmente, parou em frente ao bureau de poste. O conde pulou para fora, abriu a caixa de ferramentas, tirou dela o embrulho pardo e entrou correndo no correio. Dois minutos mais tarde, estava novamente guiando na direção de Mentone. Quando o carro cinza lá chegou, o conde tomava um britânico chá no terraço de um dos hotéis. Mais tarde, voltou a Monte Carlo, jantou lá e estava novamente em casa às onze horas. Hipólite, com semblante perturbado, veio ao seu encontro. — Ah, monsieur Leconte chegou! Monsieur Leconte não telefonou para mim, por algum acaso? O conde negou com a cabeça. E, no entanto, às três horas, recebi um chamado de monsieur Leconte para que me apresentasse a ele em Nice, no negresco. — Não diga, disse o conde. E você foi? — É claro, monsieur Leconte. Mas, no negresco, ninguém sabia nada a respeito do senhor. Afirmaram que não estivera lá. — Ah! disse o conde. E, sem dúvida, nessa hora, Marie estava fazendo as compras da tarde. — Exatamente, monsieur Leconte. — Deixe estar, disse o conde. Não tem importância. Foi um engano. E subiu, sorrindo. Uma vez no quarto, trancou a porta e olhou como lince à sua volta. Tudo parecia normal. Abriu vários armários e gavetas. Depois, meneou a cabeça. Tudo havia sido recolocado quase que exatamente onde ele havia deixado, mas não exatamente. Era evidente que uma busca completa havia sido realizada. Foi até a escrivaninha e apertou a mola oculta. A gaveta abriu-se, mas o cabelo não estava mais aonde o pusera. Sacudiu a cabeça várias vezes. — Nossa polícia é excelente — murmurou. — Excelente. Não lhe escapa nada. PASTA 20 CAPÍTULO 20 Caterine faz uma amiga. Na manhã seguinte, Caterine e Lennox estavam sentadas no terraço da Vila Marguerite. Uma certa amizade estava nascendo entre elas, apesar da diferença de idade. Se não fosse por Lennox, Caterine teria achado a vida na Vila Marguerite insuportável. O caso Caterine era o tópico do momento. Lady Templin explorava abertamente a ligação de sua hóspede com a questão de todos os modos que lhe rendessem algo. As mais consistentes e rudes recusas de Caterine não conseguiam penetrar a couraça da anfitria. Lennox adotou uma atitude meio distante, parecendo divertir-se com as manobras da mãe, porém, sempre com uma óbvia e compreensiva solidariedade para com os sentimentos de Caterine. A situação não era absolutamente melhorada por Chubby, cuja ingênua excitação era incontrolável, e que apresentava Caterine a todo mundo, dizendo — Esta é Miss Gray. Sabe aquela encrenca do trem azul? — Ela está metida até as orelhas. Conversou horas com Ruth Caterine pouco antes de ela ser assassinada. É uma sorte incrível, não? Uma série de comentários desse tipo haviam irritado Caterine até um limite realmente insuportável naquela manhã, provocando de sua parte uma resposta desagradável. Quando ficaram sozinhas, Lennox comentou lentamente como era seu costume. — Não está acostumada a ser explorada e exibida, não é? Você ainda tem muito o que aprender, Caterine. — Sinto muito ter perdido as estribeiras. De modo geral, essas coisas não me afetam. Mas já estava mais do que na hora de você aprender a desabafar. — Chubby é apenas um imbecil. Não faz mal a ninguém. — Mamãe, naturalmente, é dura de roer. Mas você pode estourar com ela vinte e quatro horas por dia, que ela nem percebe. Arregala aqueles olhos azuis e não liga a mínima. Caterine não contestou essa observação filial e Lennox continuou. — Eu sou um pouco como Chubby. Vibro com um bom assassinato e, além disso, Derek faz uma diferença no caso. Caterine concordou. — Quer dizer, então, que você almoçou com ele ontem? — Prosseguiu Lennox, pensativa. — Você gosta dele, Caterine? Caterine pensou por algum tempo. — Não sei — disse ela, muito vagarosamente. — Ele é muito atraente. — É, é atraente, sim. — O que é que você não gosta nele? Caterine não respondeu a pergunta, ao menos não diretamente. — Ele falou da morte da mulher — disse ela. — Disse que não ia querer fingir que não tinha sido uma sorte tremenda para ele. — E aposto que você ficou chocada — disse Lennox. Fez uma pausa, depois acrescentou num estranho tom de voz. — Ele gosta de você, Caterine. — Ele me pagou um ótimo almoço — disse Caterine, sorrindo. Lennox recusou-se a mudar de assunto. — Eu vi na noite em que ele veio aqui — disse ela, pensativa. — O jeito como olhou para você. — E você não é o tipo dele, muito pelo contrário. — Bem, vai ver que é como religião. Uma coisa a que a gente se apega em certa idade. — Mademoiselle está sendo chamada ao telefone — disse Marie, aparecendo na porta do salão. — M. Hercule Poirot deseja falar com ela. — Mais raios e trovões. — Vá, Caterine, vá namorar o seu detetive. A voz de M. Poirot chegou clara e precisa em suas intenções aos ouvidos de Caterine. — É Mademoiselle Gray que está falando? — Bom, Mademoiselle, tenho um recado para dar-lhe, da parte de M. Van Alden, pai de Mademoiselle Caterine. Ele desejaria muito conversar com Mademoiselle ou na Vila Marguerite ou no hotel dele, como Mademoiselle preferir. — Caterine refletiu um momento, porém decidiu que fazer Van Alden vir à Vila Marguerite seria tão doloroso quanto desnecessário. Lady Templin saudaria o acontecimento como espalhafato excessivo. Nunca perdi uma oportunidade para bajular milionários. Disse a Poirot que preferia ir à Nice. — Excelente, Mademoiselle, irei pessoalmente buscá-la de carro. — Poderei estar aí em três quartos de hora? Poirot apareceu com uma impecável pontualidade. Caterine estava à espera dele e saíram imediatamente. — Então, Mademoiselle, como vão as coisas? Ela observou os olhinhos brilhantes que confirmaram sua impressão de que havia qualquer coisa de muito atraente em M. Quilpoirot. — Este é o nosso roman policier, não é? Disse Poirot. Prometi que iríamos estudá-lo juntos. E sempre cumpro minhas promessas. — É muita bondade sua — afirmou Caterine. — Ah, não precisa caçoar de mim. Não está querendo ouvir as últimas novidades a respeito do assunto? Caterine confessou que sim, e Poirot passou a fazer um perfeito relato falado do conto de La Roche. — O senhor acha que ele a matou — disse Caterine, pensativa. — Essa é uma teoria apresentada — disse Poirot, sem se comprometer. — E o senhor acredita nela? — Não disse isso. — E, Mademoiselle, o que acha? Caterine sacudiu a cabeça. — Como é que eu poderia saber? Não entendo nada dessas coisas, mas diria que... — Sim — disse Poirot, encorajador. — Bem, segundo o que o senhor disse, o conde não parece ser o tipo de homem que efetivamente chegue a matar alguém. — Ah, muito bem — exclamou Poirot. — Concorda comigo. Foi exatamente isso que eu disse. E lançou-lhe um olhar penetrante. — Mas, diga-me, já conheceu o monsieur Derek Caterine? — Conheci-o em casa de Lady Templin e almocei com ele ontem. — Um mauvais sujet — disse Poirot, sacudindo a cabeça. — Mé, les femmes. Isso as atrai, não é? Sorriu para Caterine e ela riu. — Ele é o tipo de homem que é notado em todo lugar — continuou Poirot. — Sem dúvida. — Mademoiselle notou-o no trem azul, não? — Sim, eu o vi. — No carro-restaurante? — Não. Não o vi em hora de refeição. Só o vi uma vez entrando na cabine da mulher. Poirot meneou a cabeça. — É uma coisa muito estranha — murmurou ele. — Creio que me disse que estava acordada, mademoiselle, e que olhou pela janela na estação de Lyon. Não viu nenhum homem alto, assim como o condo de La Roche, deixar o trem? — Caterine sacudiu negativamente a cabeça. — Não creio que tenha visto absolutamente ninguém — disse ela. Vi um rapazinho de boné e, sobretudo, sair. Mas não creio que estivesse deixando o trem. Acho que estava só caminhando pela plataforma. Havia um francês de barba, de pijama e, sobretudo, que queria uma xícara de café. Fora isso, só o pessoal do trem e da estação. Poirot sacudiu várias vezes a cabeça. — Veja, o que acontece é o seguinte — confidenciou ele — o condo de La Roche tem um álibi. Um álibi é uma coisa perigosa e sempre objeto das mais graves suspeitas. Mas a situação é essa. Subiram imediatamente ao apartamento de Van Alden, onde encontraram Knighton. Poirot apresentou-o a Caterine. Após alguns instantes de conversa miúda, Knighton disse. — Vou dizer a Mr. Van Alden que Miss Gray está aqui. Através de uma porta, passou para um cômodo ao lado. Houve um murmúrio de vozes. Depois, Van Alden entrou na sala e avançou para Caterine com a mão estendida, ao mesmo tempo em que a olhava penetrantemente. — Tenho muito prazer em conhecê-la, Miss Gray — disse com simplicidade. — Tenho estado muito ansioso por ouvir o que pode me contar a respeito de Root. A tranquila simplicidade do milionário atraiu Caterine fortemente. Ele se sentiu na presença de uma força muito autêntica, que se revelava maior pela ausência de sinais aparentes. — Ele puxou uma cadeira. — Não quer fazer o favor de se sentar aqui e me contar tudo? Poirot e Knighton retiraram-se discretamente para o outro cômodo, e Caterine e Van Alden foram deixados a sós. De modo simples e natural, ela relatou sua conversa com Root e Caterine, na medida do possível, palavra por palavra. — Ele ouviu em silêncio, com uma das mãos cobrindo os olhos. Quando ela acabou, ele disse baixinho. — Obrigado, minha cara. Ambos ficaram sentados em silêncio por alguns minutos. Caterine sentiu que qualquer palavra de conforto ficaria deslocada. Quando o milionário falou, foi num tom de voz diferente. — Fico-lhe muito grato, Miss Gray. — Creio que fez alguma coisa para aliviar a mente da minha pobre Ruth em suas últimas horas de vida. E agora desejo fazer-lhe uma pergunta. — Já sabe, M. Poirot deve ter lhe falado a respeito do canalha com o qual a minha pobre filha se envolvera. Era o homem do qual ela lhe falou, o homem com quem iria encontrar-se. — Em sua opinião, acredita que ela possa ter mudado de ideia depois da conversa que teve com a senhorita? Tem a impressão de que ela resolveu quebrar a palavra dada? — Honestamente, não sei dizer. Estou certa de que ela havia tomado uma decisão. Pareceu-me que ficara aliviada por isso. — Mas não lhe deu qualquer ideia de onde deveria encontrar-se com o crápula, em Paris ou em Ierre? Catherine negou com a cabeça. — Quanto a isso, não me disse nada. — Ah! — disse Van Alden, pensativo. — E esse é o ponto mais importante. — Bem, com o tempo, saberemos. — Ele se levantou e abriu a porta de comunicação. Poirot e Nathan voltaram. Catherine declinou o convite do milionário para almoçar, e Nathan desceu com ela, acompanhando-a até o carro que a esperava. Quando ele voltou, encontrou Poirot e Van Alden envolvidos em séria conversa. — Se ao menos soubéssemos — dizia o milionário, preocupado — que decisão foi tomada por Ruth, pode ter sido qualquer uma. Podia ter resolvido seguir para o sul da França e esclarecer aqui mesmo as coisas com o conde. Estamos às cegas. Mas temos a palavra da criada de que ela ficou tão surpresa quanto perturbada com o aparecimento do conde na estação em Paris. Nitidamente, o aparecimento dele não fazia parte do plano inicial. — Concorda comigo, Nathan? O secretário assustou-se. — Perdão, Mr. Van Alden, eu não estava escutando. — Sonhando de olhos abertos, hein? — disse Van Alden. — Nem parece você. Acho que aquela moça o deixou transtornado. Nathan enrubeceu. — É uma moça admirável — disse Van Alden, pensativo. — Muito boazinha. — Por acaso notou seus olhos? — Qualquer homem, comentou Nathan, inevitavelmente notaria aqueles olhos. PASTA XXI CAPÍTULO XXI NO TÊNIS — Vários dias haviam se passado. Caterine tinha ido dar um passeio a pé sozinha certa manhã e encontrou na volta um vasto sorriso de expectativa no rosto de Lennox, ao saudá-la. — Seu namorado andou telefonando, Caterine. — E quem é que você chama de meu namorado? — O novo. — O secretário de Rufus Van Alden. — Acho que foi o maior impacto que você já causou. — Está se transformando numa notável destruidora de corações, Caterine. — Primeiro, Derek Caterine. — Agora, esse tal Knighton. — E o mais engraçado é que me lembro dele muito bem. Esteve internado no hospital de guerra que mamãe organizou aqui. — Eu só tinha uns oito anos naquele tempo. — Ele foi muito ferido? — Um tiro na perna, se bem me lembro. — Meio feio. — E acho que os médicos fizeram uma barbeiragem qualquer. Disseram que ele não ia ficar manco, nem coisa nenhuma, mas, quando saiu daqui, ainda cocheava bastante. Lady Tamplin reuniu-se a elas. — Estava falando a Caterine a respeito do Major Knighton? — Perguntou. — Que rapaz encantador! — A princípio, não estava me lembrando o direito dele. Eram tantos. Mas agora já localizei perfeitamente bem. — A princípio, ele era um pouco sem importância demais para ser lembrado, disse Lennox. Mas agora, que é secretário de um milionário americano, tudo mudou de figura. — Querida, disse Lady Tamplin, usando seu tom vagamente desaprovador. — O que desejava o Major Knighton? — Indagou Caterine. — Perguntou se você gostaria de ir ao tênis com ele hoje à tarde. Se quisesse, ele viria buscá-la de carro. — Mamãe e eu aceitamos em seu nome, com grande empressement. — Pode ser que, enquanto você brinca com o secretário do milionário, eu tenha uma chance qualquer com o milionário. Ele deve andar aí pelos sessenta, segundo os meus cálculos. O que é a idade perfeita para ficar idiotizado por uma coisinha encantadora assim da minha idade. — Eu gostaria de conhecer Mr. Van Alden, disse Lady Tamplin, empenhada. — Ouve-se falar tanto dele? — Aquelas impressionantes figuras rudes que vêm do novo mundo, disse ela, interrompendo-se um instante. — São tão fascinantes, murmurou ela. — O Major Knighton foi muito cuidadoso em explicar que o convite partia de Mr. Van Alden, disse Lennox. Repetiu tantas vezes que comecei a desconfiar. — Você e Knighton fariam um par muito bonito, Caterine. As minhas bênçãos, meus pombinhos. Caterine riu, depois subiu para trocar de roupa. Knighton chegou pouco depois do almoço e suportou galhardamente os transportes de felicidade de Lady Tamplin pelo reencontro. Quando estavam descendo de carro em direção a Cannes, ele comentou. — Lady Tamplin mudou realmente muito pouco. — Em aparência ou modo de ser? — Ambas as coisas. — Ela deve, pelo que penso, já ter passado muito dos quarenta, mas ainda é extremamente bonita. — É, sim, concordou Caterine. — Fiquei muito contente pelo fato de a senhorita ter podido aceitar o convite, continuou Knighton. — Monsieur Poirot também vai. — Que homenzinho extraordinário, não é? — Conhece-o bem, Miss Gray. Caterine negou com a cabeça. — Conheci-o no trem, vindo para cá. Eu estava lendo um livro policial e, por acaso, disse que aquele tipo de coisa não acontecia na vida real. Claro que, naquele momento, não tinha a menor ideia de quem ele fosse. — Ele é uma pessoa realmente excepcional, disse Knighton vagarosamente. E já fez várias coisas notáveis. Tem um talento especial para ir direto ao âmago das questões. E, bem, até o final, ninguém tem a menor ideia do que é que ele realmente pensa. Lembro-me de ter estado hospedado numa casa em Yorkshire, quando as joias de Lady Clarevon foram roubadas. A princípio, parecia tratar-se de um roubo puro e simples, mas a polícia local ficou absolutamente perdida. — Eu queria que chamassem a equipe ou a roubo e disse que ele seria a única pessoa capaz de ajudar. Porém, eles preferiram confiar na Scotland Yard. — E o que foi que aconteceu? Perguntou Caterine, curiosa. — As joias nunca foram encontradas, disse Knighton secamente. — Quer dizer que realmente acredita nele? — Acredito mesmo. O conto de La Roche é uma figura muito escorregadia. Já conseguiu escapulir das mais incríveis. Mas estou convencido de que, em Hercule Poirot, ele encontrou um adversário à altura. — O conto de La Roche, disse Caterine pensativa, acredita mesmo que tenha sido ele? — Naturalmente, Knighton olhou a surpreso. — Não concorda? — Claro, disse Caterine precipitadamente. Isto é, se é que não se tratou apenas de um assalto de trem puro e simples. — Pode ter sido, é claro, concordou o outro. Mas a mim parece que o conto de La Roche se encaixa particularmente bem na história toda. No entanto, ele tem um álibi. — Ora, álibis! Knighton riu e, com seu sorriso, adquiriu um aspecto atraente e juvenil. — A senhorita confessou que lê histórias policiais, Miss Gray. Deve saber que qualquer pessoa com um álibi perfeito é sempre mais que suspeita. — E acha que na vida real também é assim? Perguntou Caterine, sorrindo. — E por que não? A ficção é baseada em fatos. — Porém, um tanto superior a eles, sugeriu Caterine. — É possível. Seja como for, se eu fosse um criminoso profissional, não gostaria de ter Hercule Poirot atrás de mim. — Tampouco eu, disse Caterine, rindo. — Ao chegarem, foram recebidos por Poirot. — Como o dia estivesse quente, ele usava uma roupa de linho branco com uma camélia na lapela. — Bonjour, mademoiselle, disse Poirot. Estou muito britânico de aspecto, não sou? — O senhor está maravilhoso, respondeu diplomaticamente Caterine. — Está caçoando de mim, disse Poirot de bom humor. Mas não tem importância. Papá Poirot é sempre quem ri por último. — Onde está, Mr. Van Alden? Perguntou Knighton. — Vai reunir-se a nós em nossos lugares. Para falar a verdade, meu amigo, ele não está muito contente comigo. Esses americanos não compreendem a calma ou repouso. Mr. Van Alden quer que eu saia correndo atrás de criminosos por todas as vielas de Nice. — Talvez não fosse uma má ideia, observou Knighton. — Está enganado, disse Poirot. Em casos como esse, não se precisa de energia, e sim de finesse. No tênis a gente encontra todo mundo. Isso é muito importante. Vejam, aí está Mr. Caterine. Dereck aproximou-se deles abruptamente. Parecia descontrolado e irritado, como se houvesse acontecido alguma coisa que o perturbasse. Ele e Knighton cumprimentaram-se um tanto friamente. Só Poirot parecia não ter consciência de qualquer constrangimento, conversando agradavelmente, numa louvável tentativa de deixar todos à vontade. — Fazia pequenos elogios a um e outro. — É impressionante, Mr. Caterine, como fala bem francês — observou. — Tão bem que poderia, se quisesse, fazer-se passar por um francês. É um dom extremamente raro entre os ingleses. — Quem me dera tê-lo — disse Caterine. — Tenho a mais dolorosa consciência de falar francês do modo mais inglês possível. Chegaram a seus lugares, sentaram-se e, quase imediatamente, Knighton viu seu patrão fazendo-lhe sinais do lado oposto da quadra e foi falar com ele. — Tenho muito boa impressão desse rapaz — disse Poirot com um largo sorriso na direção do secretário que se afastava. — E, mademoiselle? — Gosto muito dele. — E o senhor, Mr. Caterine? Alguma resposta precipitada estava a ponto de escapar dos lábios de Derek. Porém, ele conseguiu segurá-la, como se alguma coisa no brilho dos olhinhos do belga o tivesse feito ficar alerta. Falou cuidadosamente, escolhendo as palavras. — Knighton é um excelente sujeito. Por um momento, Caterine teve a impressão de que Poirot havia ficado desapontado. — Ele é seu grande admirador, Mr. Poirot — disse ela, passando a relatar alguma coisa do que Knighton lhe dissera. Divertia-se em ver o homenzinho estufar as plumas, exatamente como um pássaro, depois de estufar o peito e, finalmente, assumir aquele ar de falsa modéstia que nunca enganava ninguém. — O que me lembra, mademoiselle — disse ele repentinamente — que tenho um pequeno assunto de negócios para conversar com a senhorita. — Quando esteve sentada conversando com aquela pobre senhora no trem, creio que deve ter deixado cair sua cigarreira. — Caterine ficou muito espantada. — Creio que não — disse ela. Poirot tirou do bolso uma cigarreira de couro azul que levava a inicial K, em ouro. — Não, não é minha — disse Caterine. — Ora, mil desculpas. Então vai ver que era mesmo de madame. K, é claro, pode significar Caterine. — Ficamos em dúvida, porque havia uma outra cigarreira na bolsa dela, e pareceu-nos um pouco estranho que carregasse duas. Voltou-se repentinamente para Derek. — Não sabe se ela pertencia ou não à sua esposa? Derek pareceu momentaneamente atônito. Gaguejou um pouco na resposta. — Eu... eu não sei. Suponho que seja. — Não é sua, por acaso? — Claro que não. — Se fosse minha, dificilmente estaria em mãos de minha mulher. Poirot assumiu um ar mais ingênuo e infantil do que nunca. — Ocorreu-me que a tivesse deixado cair quando foi à cabine de sua esposa — explicou na maior inocência. — Eu jamais entrei naquela cabine. Já disse isso à polícia uma dúzia de vezes. — Mil perdões — disse Poirot com seu sorriso mais contrito. Foi a mademoiselle que mencionou tê-lo visto entrar lá. Interrompeu-se como que subitamente embaraçado. Caterine olhou para Derek. Seu rosto ficara branco como papel. Ou então era a imaginação dela. Seu riso, quando se ouviu, soou perfeitamente natural. — Deve ter se enganado, Miss Gray — disse ele muito à vontade. Pelo que soube pela polícia, minha própria cabine era apenas uma ou duas portas além da de minha esposa. Muito embora, na ocasião, eu nem de longe o suspeitasse. Deve ter me visto entrando em minha própria cabine. E levantou-se precipitadamente ao ver que Van Alden e Nighton se aproximavam. — Vou deixá-los agora — anunciou — não há nada nesse mundo que me faça aturar meu sogro. Van Alden cumprimentou Caterine muito cortesmente, porém era óbvio que estava de muito mau humor. — O senhor gosta muito de tênis, monsieur Poirot — rosnou ele. — A mim dá um grande prazer, realmente — retrucou o detetive placidamente. — Ainda bem que está na França — disse Van Alden. — Somos mais rígios nos Estados Unidos. Colocamos o trabalho acima do prazer. Poirot não se ofendeu. Para falar a verdade, sorriu delicado e confiantemente para o milionário irado. — Não fique zangado, eu lhe peço. Cada um tem seu método. Quanto a mim, sempre achei interessante e agradável a ideia de conseguir misturar o trabalho e o prazer. Olhou para os outros dois. Estavam conversando animadamente, totalmente absorvidos um pelo outro. Poirot meneou a cabeça com satisfação. Depois inclinou-se para falar ao milionário, baixando a voz ao fazê-lo. — Não é só por prazer que estou aqui, monsieur Van Alden. Observe bem de fronte a nós aquele velho alto. Aquele de cara amarela e barba venerável. — E o que é que tem ele? — Aquele — disse Poirot. — É monsieur Papopoulos. — É grego? — Como diz, é grego. — É um antiquário de reputação mundial. Tem uma pequena loja em Paris, sendo que a polícia suspeita de que tenha outras atividades. — De que tipo? — Receptador de objetos roubados, particularmente joias. Não existe nada que ele não saiba a respeito de relapidação ou remontagem de gemas. — Lida com a elite da Europa e com o que há de mais sórdido no submundo do crime. — E daí? — Perguntou o americano com um novo tom na voz. — Eu me pergunto? — Disse Poirot. — Eu, Hercule Poirot? — Bateu dramaticamente com a mão no próprio peito. — Pergunto-me por que, de repente, monsieur Papopoulos apareceu em Nice. Van Alden ficou impressionado. Por um momento, duvidara de Poirot e desconfiara que o homenzinho já não estivesse mais à altura da profissão, que fosse agora apenas um poseur. Agora, num instante, revertera a sua opinião primitiva. Olhou bem de frente para o pequeno detetive. — Devo pedir-lhes desculpas, monsieur Poirot. — Poirot afastou as desculpas com um exagerado gesto de mão. — Bah! — exclamou ele. — Nada disso tem a menor importância. — E ouça agora, monsieur Van Alden. Tenho novidades para o senhor. O milionário olhou atentamente para ele, com um interesse inteiramente despertado. Poirot sacudiu a cabeça. — É como digo. Ficará interessado. — Como sabe, monsieur Van Alden, o conto de La Roche tem estado sob observação desde sua entrevista com o juge d'Anstopoucion. No dia seguinte, estando ele fora, sua vila marina foi revistada pela polícia. — Bem, disse Van Alden, encontraram alguma coisa? — Aposto que não. — Poirot fez uma ligeira inclinação. — Sua perspicácia não falhou, monsieur Van Alden. Não encontraram nada de natureza comprometedora. Nem era de esperar que encontrassem. O conto de La Roche, como se diz em seu idioma, tão expressivo, não nasceu ontem. — É um homem astuto e de grande experiência. — Bem, continue — rosnou Van Alden. Podia ser, naturalmente, que o conde não tivesse nada de comprometedor a esconder. Porém, não podíamos deixar passar a oportunidade. Se ele tivesse, então, alguma coisa a esconder, onde estaria ela? — Não na casa. A polícia foi minuciosa em sua busca. Não em sua pessoa, pois sabe que pode ser preso a qualquer momento. Restava seu carro. Como disse, ele estava sendo observado. Foi seguido, naquele dia, até Monte Carlo. De lá, tomou a estrada de Menton, dirigindo ele mesmo. Seu carro é muito potente e deixou para trás seus perseguidores. Durante um período de cerca de quinze minutos, eles ficaram sem conseguir vê-lo. — E durante esse tempo ele escondeu alguma coisa ao longo da estrada? Perguntou Van Alden, profundamente interessado. — Não ao longo da estrada. — Ça n'est pas pratique. Mas ouça aqui. Fiz uma pequena sugestão a M. Carreges. Ele teve a gentileza de aprová-la. Em cada agência de correio daquela vizinhança, houve indagações para saber se alguém reconheceria o conde pelo aspecto. Porque é preciso que compreenda, monsieur, que o melhor meio de se esconder alguma coisa é despachá-la para longe pelo correio. — E daí? Perguntou Van Alden. Seu rosto brilhava de interesse e expectativa. — Bem, voilà! Com um floreio dramático, Poirot retirou do bolso um embrulho mal feito de papel pardo, do qual o barbante havia sido removido. Durante aquele quarto de hora, nosso bom cavalheiro mandou isto pelo correio. — Para que endereço? Perguntou o outro imediatamente. Poirot sacudiu a cabeça. — Poderia ter-nos dito alguma coisa, mas não disse. O pacote estava endereçado a uma dessas bancas de jornais em Paris, onde, a troco de uma pequena comissão, cartas e embrulhos podem ser guardados até que o dono vá retirá-los. — Sei, mas o que é que há dentro? Perguntou Van Alden, impaciente. Poirot abriu o papel pardo, revelando uma caixa quadrada de papelão. Olhou à sua volta. — É um bom momento — disse tranquilamente. — Todos os olhos estão voltados para o tênis. — Olhe, monsieur! Levantou a tampa da caixa por uma fração de segundo. Uma exclamação da mais total perplexidade escapou do milionário. — Meu Deus! Arfou ele. — Os rubis! Por alguns instantes ficou como que paralisado. Poirot recolocou a caixa no bolso e sorriu placidamente. De repente, o milionário pareceu sair de um transe. Inclinou-se para Poirot e apertou-lhe a mão com tal entusiasmo que o homenzinho estremeceu de dor. — Sensacional — disse Van Alden. Sensacional! O senhor é o tal, monsieur Poirot. Definitivamente, digo-lhe que o senhor é o tal. — Não é nada — disse Poirot modestamente. — Ordem, método, estar preparado com antecedência para qualquer eventualidade. — É só isso. — E agora, suponho, o conto de La Roche foi preso — continuou empenhadíssimo Van Alden. — Não — disse Poirot. Um olhar de espanto apareceu no rosto de Van Alden. — Mas por quê? O que mais querem? O álibi do conde continua inatacável. — Mas isso é bobagem. — Sim — disse Poirot. — Acho que é realmente bobagem. Mas, infelizmente, é necessário prová-lo. Enquanto ele nos escapole das mãos. Poirot sacudiu energicamente a cabeça. — Não, ele não fará isso — disse ele. — A única coisa que o conde não pode se permitir é qualquer abalo em sua condição social. — A qualquer preço, ele tem de ter a coragem de enfrentar a situação. Van Alden continuava insatisfeito. — Mas não vejo — Poirot levantou a mão. — Dê-me um momento, monsieur. Tenho uma pequena ideia. Há muita gente que ri das ideazinhas de Hercule Poirot, mas sempre se enganam. — Muito bem — disse Van Alden. — Vamos a ela. Qual é a sua pequena ideia? Poirot fez uma pequena pausa e disse — Irei procurá-lo em seu hotel amanhã, às onze da manhã. Até então, não diga nada a ninguém. PASTA 22 CAPÍTULO 22 Monsieur Papopoulos toma seu desjejum Monsieur Papopoulos estava tomando seu desjejum. Em frente a ele estava sentada sua filha, Zia. Ouviu-se uma batida na porta da sala de estar, e um mensageiro do hotel entrou com um cartão que entregou a monsieur Papopoulos. Este examinou-o cuidadosamente, ergueu as sobrancelhas e passou-o à filha. — Ah — disse monsieur Papopoulos, esfregando pensativamente a orelha esquerda. — Erquil Poirot, o que será agora? — Pai e filha entreolharam-se. — Viu ontem no tênis — disse monsieur Papopoulos. — Zia, não estou gostando nada disso. — Certa vez ele lhe foi muito útil — lembrou-se a filha. — Isso é verdade — reconheceu monsieur Papopoulos. E também ouvi dizer que já não está mais em atividade. Esses comentários entre pai e filha foram feitos em sua própria língua. Então, monsieur Papopoulos voltou-se para o mensageiro e disse em francês. — Faites monter ce monsieur. Alguns minutos depois, Erquil Poirot, resplandecentemente trajado, balançando elegantemente a bengala, entrou na sala. — Meu caro monsieur Papopoulos, meu caro monsieur Poirot e mademoiselle Zia — Poirot fez-lhe um longo e profundo cumprimento. — Deve nos perdoar se continuamos com o nosso desjejum — disse monsieur Papopoulos. — Servindo-se de mais uma xícara de café. — Sua visita é um tanto matinal. — Imperdoável — disse monsieur Poirot. — Mas imploro que compreenda que estou com pressa. — Ah — murmurou monsieur Papopoulos — quer dizer que está ocupado com algum caso, então? — Um caso seríssimo — disse Poirot. — A morte de madame Catering. — Deixe-me ver — monsieur Papopoulos olhou inocentemente para o teto. — Trata-se daquela senhora que faleceu no trem azul, não é? — Li qualquer coisa no jornal. Porém, não havia nenhuma indicação de que houvesse suspeita de algo estranho. — No interesse da justiça — disse Poirot — considerou-se melhor suprimir os fatos. — Fez-se uma pausa. — E de que maneira poderei servi-lo, monsieur Poirot? — perguntou polidamente o antiquário. — Voilá — disse Poirot. — Irei direto ao ponto. Tirou do bolso a mesma caixa que havia mostrado em Cannes e, abrindo-a, retirou os rubis e empurrou-os por sobre a mesa até Papopoulos. — Apesar de Poirot estar observando-o muito atentamente, nenhum só músculo do rosto do homem se moveu. Ele olhou as joias e examinou-as com interesse impessoal, dirigindo depois um olhar indagador para o detetive. — Soberbas não são? — perguntou Poirot. — Excelentes — disse monsieur Papopoulos. — Quanto diria que valem? — O rosto do grego estremeceu ligeiramente. — Acha realmente necessário que eu lhe diga, monsieur Poirot? — perguntou ele. — O senhor é perspicaz, monsieur Papopoulos. — Não, não é. Elas não valem, por exemplo, quinhentos mil dólares. Papopoulos riu e Poirot também. — Como imitação — disse Papopoulos, entregando-as de volta a Poirot. — Eu diria que são realmente excelentes. — Seria indiscrição de minha parte, monsieur Poirot, perguntar-lhe como vieram parar em suas mãos? — De modo algum — disse Poirot. — Não tenho a menor objeção em revelá-lo a um velho amigo como o senhor. Elas estavam em poder do conto de La Roche. — As sobrancelhas de Papopoulos ergueram-se expressivamente. — Verdade? — murmurou. Poirot inclinou-se para a frente e assumiu o mais inocente e encantador dos ares. — Monsieur Papopoulos, vou colocar minhas cartas na mesa — disse ele. — As joias originais foram roubadas de Madame Catering no trem azul. — Agora, em primeiro lugar, vou dizer-lhe o seguinte. — Não estou de forma alguma envolvido na recuperação dessas joias. Isso é assunto da polícia. — Não estou trabalhando para a polícia, e sim para monsieur Van Alden. — Quero deitar a mão no homem que matou Madame Catering. Só me interesso pelas joias, na medida em que elas possam me levar a esse homem. — Compreendeu? A última palavra foi dita com grande ênfase. Monsieur Papopoulos, com um rosto totalmente inexpressivo, disse tranquilo. — Continue. — Parece-me provável, monsieur, que as joias acabem indo para outras mãos em Nice. É possível que já tenham ido. — Ah! disse monsieur Papopoulos. Tomou pensativamente um gole de café, parecendo um nadinha mais nobre e patriarcal do que de costume. — Eu estava dizendo a mim mesmo — continuou Poirot animado. — Que sorte! Meu velho amigo, monsieur Papopoulos, está em Nice. Ele há de me ajudar. — E por que pensou que eu poderia ajudá-lo? Indagou monsieur Papopoulos. — Disse a mim mesmo — Sem dúvida, monsieur Papopoulos está em Nice a negócios. — De modo algum — disse monsieur Papopoulos. — Estou aqui por questões de saúde, por ordens médicas. E tosiu de maneira cavernosa. — Estou desolado em sabê-lo — retrucou Poirot com um sentimento um tanto insincero. — Mas, continuando, quando um grão-duque russo, uma arquiduquesa austríaca ou um príncipe italiano desejam desfazer-se de suas joias de família, a quem procuram? — A monsieur Papopoulos não é assim? — Só ele, famoso no mundo inteiro por sua descrição em executar tais transações. — O outro fez um pequeno cumprimento. — Monsieur me desvanece. — A descrição é uma coisa muito importante — divagou Poirot, sendo recompensado pelo fugidio sorriso que atravessou o rosto do grego. — Eu também sou muito discreto. Os olhos dos dois homens se encontraram. Depois, Poirot continuou muito devagar, obviamente escolhendo cada palavra com o maior cuidado. Então, eu disse a mim mesmo. Se aquelas joias foram parar em outras mãos em Nice, monsieur Papopoulos há de sabê-lo. Ele sabe tudo o que acontece no mundo das joias. — Ah — disse monsieur Papopoulos, servindo-se de um croissant. — A polícia é preciso que compreenda — disse Poirot. — Não entra no assunto. É uma questão absolutamente pessoal. — Sempre se ouvem boatos — admitiu cautelosamente o grego. — Tais como — encorajou Poirot. — Existe alguma razão para que eu os passe adiante? — Sim, creio que existe. Deve-se lembrar, monsieur Papopoulos, de que há dezessete anos uma pessoa proeminente fez chegar às suas mãos, como calção, um certo artigo que, sob sua guarda, inexplicavelmente desapareceu. O senhor estava, para usar uma expressão menos séria, num aperto. Seus olhos pousaram delicadamente na moça. Ela havia empurrado a xícara de café e o prato para um lado e, com os cotovelos na mesa e o queixo nas mãos, escutava atentamente. Ainda mantendo os olhos nela, Poirot continuou. — Eu estava em Paris naquele momento. — O senhor mandou-me chamar. Colocou-se em minhas mãos. — Se eu recuperasse o artigo — disse então — teria sua eterna gratidão. — Eh bien! — Efetivamente, eu o restituí ao senhor. Um longo suspiro escapou de monsieur Papopoulos. — Foi o momento mais desagradável de toda a minha carreira — murmurou ele. — Dezessete anos é muito tempo — disse Poirot, pensativo. — Mas creio que estou certo ao dizer, monsieur, que os de sua raça não se esquecem. — Um grego? — murmurou Papopoulos com um sorriso irônico. — Não era de gregos que eu falava — disse Poirot. Fez-se silêncio. Depois o velho impertigou-se com grande nobreza. — O senhor tem razão, monsieur Poirot — disse ele serenamente. — Sou judeu. E, como disse, os de nossa raça não se esquecem. — O senhor me ajudará, então? — Quanto às joias, monsieur, não posso fazer nada. O velho, como ainda há pouco fizera Poirot, escolhia com muito cuidado as palavras. — Não sei de nada. Não ouvi nada. Mas posso lhe prestar uma boa informação. Isto é, se o senhor se interessar por corridas de cavalos. — Sob certas circunstâncias, pode ser que eu me interesse — disse Poirot, olhando-o firmemente. — Há um cavalo correndo em Longchamp, que, parece-me, compensaria uma certa atenção. — Não posso jurar. Essas notícias passam por tantas mãos. Fixou o olhar em Poirot, ele se interrompeu para ter absoluta certeza de que o outro o estava compreendendo. — Perfeitamente, perfeitamente — assentiu Poirot. — O nome do cavalo — disse monsieur Popopoulos, recostando-se e juntando as pontas dos dedos das duas mãos — é Marquis. — Creio, sem ter muita certeza, que se trata de um cavalo inglês, não é, Zia? — Também acho — disse a moça. — Poirot levantou-se rapidamente. — Eu lhe agradeço muito, monsieur — disse ele. — É ótimo ter o que os americanos chamam um palpite vindo da boca do cavalo. — Au revoir, monsieur, e muito obrigado. Voltou-se para a moça. — Au revoir, mademoiselle Zia. Parece que foi ontem que havia em Paris. Para mim, não se passaram mais de dois anos. — Há uma grande diferença entre dezesseis e trinta e três — disse Zia, melancólica. — Não no seu caso — declarou Poirot galantemente. — Talvez a senhorita e seu pai possam jantar comigo um dia destes. — Ficaremos encantados — replicou Zia. — Então, vamos combinar — disse Poirot. — Mas agora... — Je me sauve. Poirot desceu à rua cantarolando uma musiquinha. Rodava a bengala com arjanota e, uma ou duas vezes, deixou escapar um sorriso. Entrou na primeira agência postal que encontrou e passou um telegrama. Levou algum tempo para redigi-lo, porque era em código e ele foi obrigado a puxar pela memória. Ostensivamente, tratava da perda de um alfinete de gravata e era endereçado ao inspetor Japp, Scotland Yard. Depois de decodificado, o telegrama mostrou-se breve e objetivo. — Telegrafe-me tudo o que sabe a respeito do homem que usa a alcunha de Marquis. — PASTA XXIII CAPÍTULO XXIII UMA NOVA TEORIA — Eram exatamente onze horas quando Poirot se apresentou no hotel de Van Alden. Encontrou o milionário sozinho. — É muito pontual, monsieur Poirot, disse ele com um sorriso ao levantar-se para receber o detetive. — Sou sempre pontual, disse Poirot. — Sempre observo a exatidão. — Sem ordem e método... Interrompeu-se. — Ah, mas é possível que eu já lhe tenha dito isso antes. Vamos imediatamente ao objetivo da minha visita. — Sua pequena ideia? — Sim, minha pequena ideia, sorriu Poirot. — Em primeiro lugar, monsieur, eu gostaria de ter uma nova entrevista com a criada, Ada Mason. — Ela está aqui? — Sim. — Ah! Van Alden olhou-o curiosamente, tocou a campainha, e um mensageiro foi enviado em busca de Mason. Poirot saudou-a com sua polidez costumeira, que nunca deixava de causar boa impressão em pessoas daquela classe. — Bom dia, mademoiselle, disse ele alegremente. — Não quer sentar-se, se monsieur permite? — Claro, claro, sente-se, minha jovem. — Disse Van Alden. — Muito obrigada, senhor. — Disse corretamente Mason, sentando-se bem na ponta da cadeira. Parecia mais ossuda e seca do que nunca. — Vim aqui para lhe fazer algumas perguntas, disse Poirot. — Precisamos chegar ao fundo deste problema. — E sempre voltamos à questão do homem visto no trem. — A senhorita teve a oportunidade de ver o conto de La Roche. — Disse que é possível que tenha sido ele, mas que não tem certeza. — Como já lhe disse, senhor, nunca cheguei a ver o rosto do cavalheiro. — É isso que torna tudo tão difícil. — Poirot sorriu em sinal de compreensão. — Precisamente, exatamente. — Compreendo muito bem sua dificuldade. — Agora, mademoiselle, parece-me que disse que estava apenas há dois meses a serviço de madame Catering. — Durante esse tempo, quantas vezes a senhorita teve a oportunidade de ver seu patrão? Mason refletiu por alguns momentos, depois disse. — Só duas, meu senhor. — De perto ou de longe? — Bem, uma vez ele esteve na Curzon Street. Eu estava no andar de cima e, olhando por cima do corrimão, vi o patrão no hall, embaixo. — Sentia-me um pouco curiosa, compreenda, sabendo como, ahm, andavam as coisas, disse Mason, concluindo com uma tosse discreta. — E da outra vez? — Eu estava no parque, senhor, com Annie, uma das arrumadeiras, e ela me mostrou o patrão, que estava caminhando ao lado de uma senhora estrangeira. — Agora escute, Mason. Mason, o tal homem que viu na cabine conversando com sua patroa, na Gare de Lyon, como pode saber que não era o patrão? — O patrão, senhor? — Ah, não creio que pudesse ter sido. — Mas não tem certeza, insistiu Poirot. — Bem, nunca me ocorreu a ideia, senhor. Mason havia ficado nitidamente perturbada com aquela possibilidade. — Já ouviu dizer que seu patrão também estava no trem. O que poderia haver de mais natural do que ele passar pelo corredor? — Mas o cavalheiro que estava conversando com a patroa deve ter vindo de fora, senhor. Estava em trajes de rua, de sobretudo e chapéu. — Compreendo, mademoiselle, mas reflita por um instante. O trem acabava de chegar à Gare de Lyon. Muitos dos passageiros foram passear na plataforma. Sua patroa estava a ponto de fazê-lo também, e para isso, na certa, vestiu seu casaco, não foi? — Foi, sim, senhor. Concordou Mason. — Então, seu patrão poderia ter feito o mesmo. O trem tem calefação, mas na estação estava fazendo frio. Ele põe o casaco e o chapéu e anda ao lado do trem, quando, repentinamente, olhando para cima, vê madame Catering. Até aquele momento, ele não tinha a menor ideia de que ela estivesse no trem. Naturalmente, sobe no vagão e vai até a cabine dela. Ela solta uma exclamação de surpresa ao vê-lo e rapidamente fecha a porta entre as duas cabines, já que a conversa entre eles poderia ser de natureza particular. Ele se recostou e ficou observando, enquanto sua sugestão vagarosamente ia surtindo efeito. Ninguém melhor do que Hercule Poirot sabia que uma pessoa daquela classe jamais pode ser apressada. Era necessário dar-lhe tempo para livrar-se de todas as suas ideias pré-concebidas. Ao fim de três minutos, ela disse. — Bem, senhor, é possível que fosse. Nunca tinha pensado dessa maneira. O patrão é alto e moreno e tem mais ou menos o corpo que vi. O chapéu e o sobretudo foram o que me fez pensar que fosse alguém chegando de fora. Sim, é possível que tenha sido o patrão, mas não posso afirmar nenhuma coisa nem outra. — Muito obrigado, mademoiselle. Não preciso de mais nada. — Ah, um momento apenas. Retirou do bolso a cigarreira que já mostrará a Catering. — Esta cigarreira é de sua patroa? — Perguntou. — Não, senhor. Não é da patroa. — Pelo menos... Ela pareceu repentinamente assustada. Uma ideia estava claramente lutando para a aflorar em sua mente. — Sim — disse Poirot, encorajando-a. — Acho, senhor. — Não tenho certeza, mas acho que essa cigarreira a patroa comprou para dar ao patrão. — Ah — disse Poirot em tom absolutamente neutro — mas se chegou a dá-la ou não, é claro que não sei dizer. — Exatamente — disse Poirot, exatamente. — Creio que isso é tudo, mademoiselle. Desejo-lhe uma boa tarde. Ada Mason retirou-se discretamente, fechando silenciosamente a porta atrás de si. Poirot olhou para Van Alden com um vago sorriso no rosto. O milionário estava absolutamente desconcertado. — O senhor acha? O senhor pensa que foi Derek? Indagou. — Mas tudo indica o contrário. Ora essa, o conde foi até mesmo apanhado com as joias nas mãos? — Não. — Mas o senhor me disse... — O que foi que eu lhe disse? A história das joias até as mostrou a mim. — Não. Van Alden ficou olhando para Poirot perplexo. — O senhor quer dizer que não me mostrou as joias? — Não. — Ontem no tênis? — Não. — Monsieur Poirot, é o senhor que está louco ou sou eu? — Nenhum de nós está louco — disse o detetive. O senhor me fez uma pergunta e eu respondi a ela. O senhor me perguntou se eu lhe havia mostrado as joias ontem no tênis. E eu respondi... — Não. O que eu lhe mostrei, Monsieur Van Alden, foi uma imitação de primeira classe, dificilmente distinguível das joias verdadeiras, a não ser por um expert. PASTA 24 CAPÍTULO 24 POIROT ACONSELHA O milionário levou alguns minutos para assimilar a história. Ficou olhando atônito para Poirot. O pequeno belga acenava-lhe delicadamente com a cabeça. — É — disse ele — a situação fica bastante alterada, não fica? — Imitação E inclinou-se para Poirot. — O tempo todo, Monsieur Poirot, o senhor estava com essa ideia? Esse tempo todo era isso que o senhor estava querendo demonstrar? Nunca acreditou que o conto de La Roche fosse o assassino? — Tinha dúvidas — disse Poirot com voz calma — eu lhe falei delas. — Roubo com violência e assassinato — sacudiu energicamente a cabeça — não, é difícil conceber. Não se coaduna com a personalidade do conto de La Roche. — Mas acredita que ele tinha a intenção de roubar os rubis? — Claro! Não há nenhuma dúvida quanto a isso. Veja, vou lhe contar a história tal como a vejo. O conde sabia onde estavam os rubis e traçou seus planos devidamente. Inventou uma história romântica a respeito de estar escrevendo um livro a fim de induzir sua filha a levá-los. Muniu-se de uma réplica exata. Fica claro, então, que era uma substituição que ele estava pensando. Sua filha não era profunda conhecedora de pedras. Provavelmente, só descobriria o que havia acontecido dali há muito tempo. E quando descobrisse? — Bem, acho que não gostaria de processar o conde. Muita coisa seria revelada. Ele teria várias cartas dela em seu poder. — Há, sim, um plano muito seguro do ponto de vista do conde, que provavelmente já o executou em outras ocasiões. — Realmente, parece bem claro — disse Cisman do Van Alden. — É bem próprio da personalidade do conto de La Roche — disse Poirot. — Sim, mas agora — Van Alden lançou um olhar profundamente indagador a Poirot. — O que aconteceu realmente? — Diga-me, M. Poirot. — É muito simples — disse ele. — Alguém chegou antes do conde. Fez-se uma longa pausa. Van Alden parecia estar martelando aquilo tudo em sua cabeça. Quando falou, foi sem papas na língua. — Há quanto tempo suspeita do meu genro, M. Poirot? — Desde o começo. — Ele tinha motivo e teve oportunidade. Todos aceitaram como ponto pacífico que o homem na cabine de Mme Catering fosse o conde de La Roche. Também eu pensei. Depois o senhor mencionou que, certa vez, tomou o conde por seu genro. Isso me fez perceber que ambos tinham a mesma altura e feitiço de corpo, além da mesma cor de pele. O que me trouxe certas ideias curiosas à mente. A criada disse que só estava a serviço de sua filha há pouco tempo. Era improvável que conhecesse bem de vista M. Catering, já que ele não estava residindo na Curzon Street. Além do que, o homem tomou muito cuidado para que seu rosto não fosse visto. — O senhor acredita que ele a assassinou? — Disse Van Alden com voz rouca. Poirot levantou rapidamente a mão. — Não, não, não disse isso. Porém, é uma possibilidade. Uma possibilidade bastante grande. Ele estava em situação difícil, muito difícil, ameaçado de ruína total. Era uma saída. — Mas por que roubar as joias? — Para fazer o crime parecer do tipo rotineiramente perpetrado por assaltantes de trens. De outra forma, as suspeitas poderiam voltar-se contra ele desde o início. — Mas, se foi assim, o que ele fez com os rubis? — Isso teremos de descobrir. Há várias possibilidades. Há um homem em Nice que talvez possa ajudar. — O homem que eu lhe apontei no tênis. Poirot se levantou e Van Alden fez o mesmo, colocando a mão no ombro do homenzinho. Sua voz, quando falou, estava rouca de emoção. — Encontre o assassino de Ruth para mim, disse ele. — É só o que lhe peço. — Poirot impertigou-se. — Deixe tudo nas mãos de Hercule Poirot, disse ele soberbamente. — Não tenha medo. Eu descobrirei a verdade. — Retirou um fiapinho mínimo de lã de seu chapéu, deu um sorriso confortador ao milionário e deixou a sala. No entanto, à medida que descia as escadas, a confiança foi desaparecendo de seu rosto. — Está tudo muito bem, resmungou. — Mas há dificuldades. — Sim, há dificuldades imensas. Quando ia saindo do hotel, parou subitamente. Um carro havia chegado. Nele estava Catering Gray. Derek Catering estava de pé junto ao veículo, falando com ela com grande empenho. Um ou dois minutos mais tarde, o carro partiu, e Derek ficou no passeio, olhando para ele. A expressão de seu rosto era estranha. Fez um repentino gesto de impaciência com os ombros, suspirou profundamente, e, ao voltar-se, deu-se com o Hercule Poirot parado a seu lado. Levou um susto. Os dois homens se olharam. Poirot fixa e insistentemente. Derek, com uma espécie de desafio bem-humorado. Havia um certo desdém sob o tom brincalhão que adotou quando falou, ao mesmo tempo em que levantava ligeiramente as sobrancelhas. — Ela é um amor, não é? Comentou muito à vontade. Seu tom era perfeitamente natural. — Sim, disse Poirot, pensativo. É uma perfeita descrição de Mademoiselle Catherine. Parece-me uma maneira muito inglesa de dizê-lo. E também, Mademoiselle Catherine é muito inglesa. Derek permaneceu completamente imóvel, sem responder. — E é muito simpatique, não é? — É — disse Derek — não há muitas iguais a ela. Falou suavemente, quase como para si mesmo. Poirot acenou com a cabeça significativamente. Depois inclinou-se para o outro e disse, num tom diferente, calmo, grave, que era novo para Catherine. — Espero que perdoe um velho, monsieur, se ele lhe disser algo que, na certa, há de considerar impertinente. Quero citar-lhe um dos mais antigos provérbios ingleses. Diz ele. — É melhor ter acabado com o velho amor antes de começar com o novo. Catherine voltou-se para ele irado. — Que diabo quer dizer com isso? — O senhor ficou enraivecido por minha causa — disse Poirot placidamente. — Era isso o que eu esperava. Quanto ao significado, quero dizer, monsieur, que há um outro carro com uma senhora dentro. Se virar a sua cabeça, poderá vê-la. Derek olhou rapidamente. Seu rosto escureceu de raiva. — Mirelle, que os diabos a levem — murmurou. — Daqui a pouco... Poirot interrompeu o movimento que o outro estava prestes a fazer. — É prudente o que está a ponto de fazer? Perguntou, admoestando-o. Seus olhos brilharam suavemente, com uma luz verde. Mas Derek já estava além de quaisquer sinais de aviso. Em sua raiva, estava com a guarda completamente aberta. — Rompi definitivamente com ela, e ela sabe disso — exclamou ele, furioso. — O senhor rompeu com ela, definitivamente, sim. Mas será que ela rompeu com o senhor? Repentinamente, Derek soltou um riso amargo. — Ela não vai romper com dois milhões de libras, a não ser muito contra a vontade — respondeu ele brutalmente. — Nisso o senhor pode contar com Mirelle. Poirot ergueu as sobrancelhas. — O senhor tem uma visão muito cínica — murmurou. — Tenho? Não havia alegria em seu sorriso repentino. Já viviu bastante neste mundo, monsieur Poirot, para saber que quase todas as mulheres são muito parecidas. Seu rosto abrandou-se subitamente. — Todas, menos uma. Enfrentou desafiador o olhar de Poirot. Um sinal de alerta apareceu-lhe nos olhos. Depois sumiu novamente. — Aquela — disse ele, apontando com a cabeça na direção de Cap-Martin. — Ah! — disse Poirot. — Tal assentimento foi cuidadosamente calculado para provocar o temperamento impetuoso do outro. — Já sei o que vai dizer — disse Derek iradamente. — Com a vida que tenho levado, não sou digno dela. — Vai dizer que não tenho sequer o direito de pensar numa coisa dessas? — Que não é o caso de lhe estragar a reputação. — Sei que não é decente falar assim, pois minha mulher morreu há apenas alguns dias, e, além do mais, assassinada. Parou para respirar, e Poirot aproveitou a oportunidade para comentar com voz tristonha. — Eu não disse nada. — Mas vai dizer. — O quê? — Vai dizer que não tenho a melhor chance de me casar com Caterine. — Não — disse Poirot. — Eu não diria isso. — Sua. — Sua reputação é má. — Eu sei. — Mas, como as mulheres, isso nunca é realmente um empecilho. — Se o senhor fosse um homem de excelente caráter, de estrita moralidade, que jamais tivesse feito nada que não devesse ter feito, e, possivelmente, tudo o que deveria, — Eh bien! — Então eu teria dúvidas quanto ao seu sucesso. — O mérito moral, é preciso que compreenda, não é romano. — É romântico. — No entanto, é apreciado pelas viúvas. — Derek Caterine olhou para ele, depois girou nos calcanhares e dirigiu-se ao carro que o esperava. Poirot olhou-o com algum interesse, viu uma figura encantadora inclinar-se para fora da janela e falar. — Mas Caterine não parou, cumprimentou-a com o chapéu e foi embora. — Ça y est, disse a si mesmo, monsieur Hercule Poirot. — Creio que é tempo de voltar a chemoá. Encontrou o imperturbável Jorge passando calças a ferro. — Um dia agradável, Jorge, um tanto fatigante, porém não sem interesse, disse ele. Jorge recebeu tais informações com sua inexpressividade normal. — Verdade, senhor? — A personalidade de um criminoso, Jorge, é uma questão interessante. Muitos assassinos são homens de grande encanto pessoal. Sempre ouvi dizer, senhor, que o doutor Creepen era um homem de fala muito agradável, mas mesmo assim fez picadinho da mulher. — Seus exemplos são sempre muito bem selecionados, Jorge. O criado não respondeu e, naquele momento, o telefone tocou. Poirot atendeu. — Alô, alô? — Sim, é Hercule Poirot quem fala. — Aqui é Nathan. — Quer fazer o favor de esperar um momento, monsieur Poirot? — Mr. Van Alden deseja falar com o senhor. Após uma pequena pausa, a voz do milionário soou. — O senhor? — É o senhor, monsieur Poirot. Queria apenas dizer-lhe que Mason acaba de me procurar de livre e espontânea vontade. Depois de pensar muito, diz que tem quase certeza de que o homem que viu em Paris era Derek Catering. Na ocasião, tinha percebido algo de familiar nele, mas naquele momento não lhe havia sido possível identificar o que era. Agora, no entanto, parece bastante certa. — Ah! — disse Poirot. — Muito obrigada, monsieur Van Alden. Isso nos faz progredir. Recolocou o fone no lugar e ficou um instante parado com um sorriso muito curioso nos lábios. Jorge teve de dirigir-se a ele duas vezes para obter resposta. — Hein? — disse Poirot. — O que foi que você disse? — O senhor vai almoçar aqui, senhor, ou vai sair? — Nenhuma coisa nem outra — disse Poirot. — Vou deitar-me e tomar uma tisana. — O esperado aconteceu e, quando isso acontece, sempre fico emocionado. — PASTA 25 CAPÍTULO 25 DESAFIO Quando Derek passou por seu carro, Mirelle inclinou-se para fora. — Derek, preciso falar com você um minuto. Porém, levantando um momento o chapéu, Derek continuou seu caminho, sem parar. Quando ele voltou para o hotel, o porteiro interrompeu suas atividades e aproximou-se dele. — Há um cavalheiro à sua espera, monsieur. — Quem é? — Não deu o nome, monsieur, mas disse que o assunto era importante e que esperaria. — Onde está ele? — Na sala pequena, monsieur. — Preferiu-a ao salão, disse ele, por ser mais isolada. Derek agradeceu e dirigiu-se ao local indicado. A sala pequena estava vazia, a não ser pelo visitante, que se levantou e, muito à vontade, cumprimentou-o. Apesar de Derek só haver visto o conto de La Roche uma vez, não teve dificuldade em reconhecer o aristocrático cavalheiro, o que o fez ficar imediatamente com o senho carregado. Aquela era, de longe, a mais incrível impertinência. — É o conto de La Roche, não? disse ele. — Creio que perdeu seu tempo vindo até aqui. — Espero que não — disse agradavelmente o conde. Seus alvos dentes rebrilhavam. De modo geral, os encantos do conde não impressionavam os de seu sexo. Todos os homens, sem exceção, detestavam-no cordialmente. Derek Catering já estava ficando nitidamente côncio de um forte desejo de pôr o conde para fora dali a pontapés. Mas a certeza de que, no momento, qualquer escândalo lhe seria prejudicial o impediu. — Novamente ficou estarrecido com o fato de Ruth ter podido se apaixonar, como de fato se apaixonara, por um sujeito como aquele. — Um patife, pior do que um patife. Olhou com repugnância para as mãos requintadamente manicuradas do conde. — Vim vê-lo — disse-lhe este, a propósito de uma pequena questão de negócios. — Creio que seja aconselhável ouvir-me. Novamente, Derek quis dar-lhe uns pontapés, mas controlou-se. A sugestão de ameaça não lhe escapara. Porém, havia várias razões pelas quais seria melhor ouvir o que o conde tinha a dizer. Sentou-se e tamborilou irritado na mesa. — Muito bem — disse em tom seco — do que se trata. Não era do feitio do conde ir direto ao âmago da questão. — Permita-me, monsieur, dar-lhe minhas condolências por sua perda recente. — Se veio aqui para ser impertinente — disse Derek tranquilamente — vai sair por aquela janela. Inclinou ligeiramente a cabeça na direção de uma janela, perto da qual se encontrava o conde, e este último aquietou-se constrangido. — Mandarei meus amigos procurá-lo, monsieur, se é isso o que prefere — disse ele com altivez. — Derek riu. — Um duelo? — Meu caro conde, não o levo suficientemente a sério para isso. Mas teria muito prazer em fazê-lo descer a pontapés à promenade de Zanglé. O conde não estava de forma alguma interessado em mostrar-se ofendido. Apenas ergueu as sobrancelhas e disse — Todo o inglês é bárbaro. — Muito bem — disse Derek. O que o senhor tem para me dizer? — Serei franco — disse o conde. Irei direto ao ponto. Será conveniente para ambos, não acha? Novamente sorriu com sua costumeira amabilidade. — Fale logo — disse Derek secamente. O conde olhou para o teto, uniu as pontas dos dedos das mãos e murmurou suavemente. — O senhor herdou muito dinheiro, monsieur? — E que diabo o senhor tem com isso? O conde impertigou-se. — Monsieur, meu nome está manchado. Sou suspeito. Estou sendo acusado de horrível crime. — A acusação não parte de mim — disse Derek friamente. — Tendo eu interesses em jogo, preferi não emitir qualquer opinião. — Sou inocente — disse o conde. — Juro por Deus — e ergueu a mão — que sou inocente. — Tenho a impressão de que é monsieur Carreges o juge d'instruction encarregado do caso — sugeriu delicadamente Derek. O conde ignorou-o. — Não apenas sou suspeito de um crime que não cometi, como também estou seriamente necessitado de dinheiro. E tosseu discreta, porém, sugerivamente. Derek levantou-se. — Estava esperando por isso — disse suavemente — seu chantagista desclassificado. De mim não terá um só Penny. Minha mulher está morta, e nenhum escândalo que queira criar poderá atingi-la. Aposto que ela lhe escreveu muitas cartas tolas. — Se eu as comprasse pela mais poupuda soma nesse instante, tenho certeza de que ainda guardaria uma ou duas. — Só posso lhe dizer uma coisa, monsieur de la Roche. Chantagem é uma palavra muito feia, tanto na Inglaterra quanto na França. Essa é a minha resposta. — Bom dia. — Um momento. O conde estendeu um braço quando viu que Derek pretendia deixar a sala. — Está enganado, monsieur. — Completamente enganado. — Sou um cavalheiro — acrescentou e Derek riu. — Quaisquer cartas que uma dama me escrevesse seriam sagradas para mim. Atirou a cabeça para trás, com um gesto de grande nobreza. — A proposta que quero lhe apresentar é de natureza completamente diversa. Estou, como já lhe disse, seriamente necessitado de dinheiro, e minha consciência poderia forçar-me a ir à polícia com certas informações. Derek voltou lentamente para o meio da sala. — Do que é que está falando? O conde exibiu novamente seu sorriso brilhante. — Por certo, não será necessário entrarmos em detalhes — observou ele. — Devemos sempre procurar a pessoa diretamente beneficiada com o crime. — É o que se diz, não é? — Como acabei de dizer, o senhor acaba de herdar muito dinheiro. — Derek riu. — Se é só isso — disse ele com desprezo. — Porém, o conde estava sacudindo a cabeça. — Não é tudo, meu caro senhor. Não o teria procurado se não estivesse de posse de informações muito mais precisas e detalhadas do que essa. Não é agradável, senhor, ser preso e julgado por assassinato. Derek aproximou-se dele. Seu rosto expressava tal fúria que, involuntariamente, o conde recuou um passo. — O senhor está me ameaçando? Perguntou o rapaz com ódio. — Não lhe direi nem mais uma palavra sobre o assunto — assegurou-lhe o conde. — Mas é o blefe mais desabusado de que já ouvi falar. O conde levantou uma ovíssima mão. — Está enganado. Não é um blefe. Para convencê-lo, direi apenas o seguinte. Minhas informações foram obtidas por intermédio de uma certa dama. É ela quem tem nas mãos as provas irrefutáveis de que foi o senhor o assassino. — Ela? — Quem? — Mademoiselle Mirelle. — Dereck recuou como se tivesse recebido um violento impacto. — Mirelle — murmurou ele. O conde foi rápido em aproveitar o momento em que sentiu estar com vantagem. — A bagatela de cem mil francos — disse ele — não lhe peço mais do que isso. — O quê? — disse Dereck, distraído. — Estava dizendo, monsieur, que a bagatela de cem mil francos satisfaria a minha consciência. — Dereck pareceu recobrar-se. Olhou seriamente para o conde. — Deseja minha resposta agora? — Por favor, monsieur. — Então aqui está ela. Vá para o diabo que o carregue. Está bem? Deixando o conde atônito demais para poder falar, Dereck girou nos calcanhares e saiu da sala. Deixou o hotel e tomou um táxi, dirigindo-se para o hotel de Mirelle. Foi informado de que a dançarina acabara de entrar. Dê o seu cartão ao porteiro. — Leve isso à mademoiselle e pergunte-lhe se pode me receber. Após um breve intervalo, um dos mensageiros do hotel pediu a Dereck que o seguisse. Uma onda de perfume exótico invadiu as narinas de Dereck quando ele entrou no apartamento da dançarina. O quarto estava cheio de cravos, orquídeas, mimosas. Mirelle estava de pé junto à janela, vestida num penhoar que era uma nuvem de rendas. — Aproximou-se dele com as mãos estendidas. — Dereck, você veio me procurar. Eu sabia que viria. Ele afastou os braços sinuosos e olhou-a com grande severidade. — Por que mandou o conto de La Roche me procurar? Ela o olhou com uma surpresa que ele julgou autêntica. — Eu? Mandar o conto de La Roche procurar você? Por quê? — Aparentemente, para me chantagear — disse Dereck, muito seco. Novamente, ela o fitou nos olhos. De repente, sorriu e acenou com a cabeça. — Claro! Era de esperar. É o que faria um homem como Cetip-la. — Eu deveria ter sabido. — Não, Dereck, não o mandei. Ele a olhou de maneira penetrante, tentando ler-lhe a mente. — Vou contar tudo — disse Michele. — Com muita vergonha, mas vou contar. Eu estava louca de raiva, mas louca mesmo, e fez um gesto eloquente. — Meu temperamento não é dos mais pacientes. Queria me vingar de você. Então, fui ao conto de La Roche e lhe pedi que fosse a polícia contar isso, isso e aquilo. — Mas não tenha medo, Dereck. Não perdi totalmente a cabeça. — A polícia não poderá fazer nada sem a minha palavra. Compreendeu? — E agora? Ela ninhou-se de encontro a ele, olhando-o com olhos derretidos. Ele a atirou para longe. Ela parou e ficou arfando com os olhos reduzidos a um fino traço, como um felino. — Cuidado, Dereck. Tome muito cuidado. Você voltou para mim, não voltou? — Nunca mais voltarei para você — disse Dereck com firmeza. — Ah! Mais do que nunca a dançarina parecia um gato. Suas pálpebras fremiam. — Quer dizer que a outra mulher, aquela com quem você almoçou naquele dia, não estou certa? — Tenho a intenção de pedir àquela senhora que se case comigo. É melhor ficar logo sabendo. — Aquela inglesa arrumadinha? E acha que vou aturar isso por um instante que seja? — Ah, não! — Seu belo e espelto corpo vibrava. — Escute, Dereck. — Lembra-se daquela conversa que tivemos em Londres? Você disse que a única coisa que poderia salvá-lo seria a morte de sua mulher. Lamentou que ela gozasse de tão boa saúde. Depois lhe ocorreu a ideia de um acidente. E de algo mais que um acidente. — Suponho — disse Dereck com repugnância — que tenha sido essa a conversa que você contou ao conta de La Roche. Mirelle riu. — Acha que sou alguma tola? Acha que a polícia poderia fazer o que quer que seja com uma história vaga dessas? Veja só, estou lhe dando uma última oportunidade. Desista dessa inglesa. Volte para mim. E nesse caso, Cherie, jamais direi uma palavra. — Dizer o quê? Ela riu. — Pensa que ninguém o viu? — Do que é que você está falando? — Como disse, você pensou que ninguém o havia visto. Mas eu o vi, Dereck, Monami. Eu o vi saindo da cabina de madame e de sua esposa pouco antes de o trem chegar a Lyon naquela noite. E sei mais do que isso. Sei que, quando você saiu daquela cabine, ela estava morta. Ele olhou longamente para ela. Depois, como que num sonho, virou-se devagar e saiu do apartamento, cambaleando ligeiramente enquanto caminhava. PASTA 26 CAPÍTULO 26 UM AVISO — Quer dizer, então, — disse Poirot, — que somos bons amigos e não temos segredos um com o outro? Caterine virou a cabeça para olhar para ele. Havia qualquer coisa em sua voz, um certo quê de seriedade, que ela não notara antes. Estavam sentados nos jardins de Monte Carlo. Caterine tinha vindo com seus amigos, mas haviam encontrado Poirot e Knighton logo depois de chegarem. Lady Templin tinha agarrado Knighton, sufocando-o com suas reminiscências, a maioria das quais, Caterine acreditava, inventadas. Haviam se afastado juntos, Lady Templin com a mão no braço do rapaz. Knighton lançou alguns olhares para trás, por cima do ombro, que fizeram brilhar de malícia os olhinhos de Poirot. — Claro que somos amigos — disse Caterine. — Desde o início sentimos simpatia um pelo outro — divagou Poirot. — Quando me disse que os romans policiers também acontecem na vida real? — E tinha razão, não tinha? — desafiou ele, de dedo em riste. — Cá estamos nós, afundados num deles. — E para mim isso é natural. É meu métier. Mas o seu caso é diferente. — Sim — acrescentou em tom reflexivo. — Para Mademoiselle é muito diferente. — Ela olhou-o muito alerta. Era como se ele a estivesse avisando de alguma ameaça que não percebera. — Por que diz que estou afundada nele? É verdade que conversei com Mrs. Caterine pouco antes de ela morrer, mas agora tudo isso acabou. Não tenho mais nenhuma ligação com o caso. — Ah, Mademoiselle, será que algum dia podemos dizer não tenho nada com isso ou aquilo? Caterine virou-se e encarou-o desafiadoramente. — O que é? — perguntou. — O senhor está tentando me dizer alguma coisa, ou melhor, sugerir alguma coisa. Mas não sou muito esperta em questão de indiretas. Preferia que me dissesse abertamente o que deseja. — Poirot encarou-a com tristeza. — Ah, mas c'est anglais, sá! — murmurou ele. — Tudo preto no branco, tudo claro e bem definido. Porém, a vida não é assim, Mademoiselle. Há muita coisa que ainda não aconteceu, mas que já projeta uma sombra. Enxugou a testa com um grande lenço de seda e murmurou. — Ora, parece-me que estou ficando poético. Então, se prefere, falemos apenas dos fatos concretos. E, por falar em fatos, gostaria que me dissesse o que pensa do Major Knighton. — Gosto muito dele, mas muito mesmo — disse Caterine calorosamente. — Ele é encantador. Poirot suspirou. — O que há? — perguntou Caterine. — Sua resposta foi muito entusiástica — disse Poirot. — Se tivesse dito num tom de voz diferente... — É, não deixa de ser simpático. — Eh, bien, eu teria ficado mais contente. Caterine não respondeu. — Sentiu-se um tanto constrangida. Poirot continuou, sonhador. — No entanto, quem sabe? — Com o Lefemme, que são tão hábeis em saber ocultar seus sentimentos, pode ser até que o entusiasmo seja um método tão bom quanto qualquer outro. E suspirou. — Não entendo — começou Caterine. — Ele a interrompeu. — Não entendeu por que razão estou sendo tão impertinente, não é, mademoiselle? — Sou um velho, e de vez em quando, embora seja muito raro, encontro alguém cujo bem-estar me é caro. — Somos amigos, mademoiselle. A senhorita mesmo disse. — É só isso. Eu gostaria de vê-la feliz. Caterine ficou olhando fixamente para a frente. Tinha consigo uma sombrinha de cretone e, com a ponta, começou a fazer desenhos no cascalho a seus pés. — Eu lhe fiz uma pergunta a respeito do major Knighton, e agora vou lhe fazer outra. — Mademoiselle gosta de monsieur Derek Caterine? — Mal o conheço — disse Caterine. — Isso não é resposta. — Acredito que seja. Ele a olhou reagindo a alguma coisa no tom de voz dela. Depois, sacudiu gravemente a cabeça em assentimento. — É possível que tenha razão, mademoiselle. Veja, eu já vi muito deste mundo e posso lhe afirmar duas coisas. Um bom homem pode ser arruinado pelo amor de uma mulher má. Mas o oposto também é verdadeiro. Um homem mau pode ser arruinado pelo amor de uma mulher boa. — Caterine ergueu rapidamente os olhos para ele. — Quando diz arruinado, quero dizer, do ponto de vista dele, é preciso que uma pessoa se entregue de corpo e alma ao crime, como a qualquer outra carreira. — O senhor está tentando me alertar — disse Caterine em voz baixa. — Contra quem? — Não posso ver dentro do seu coração, mademoiselle, e não creio que me permitisse, se eu pudesse. Digo apenas isso. Há homens que exercem um estranho fascínio sobre as mulheres. — O conto de La Roche — disse Caterine com um sorriso. — Há outros, mais perigosos que o conto de La Roche. Têm certas qualidades que são atraentes. A ousadia, a coragem, a audácia. — Mademoiselle, pelo que vejo, está fascinada. Porém, creio que não seja mais do que isso. — Espero que não. — Esse homem de quem estou falando deve sentir realmente o que diz. Mas, mesmo assim... — Sim. Ele se levantou e baixou os olhos para ela. Depois disse com voz baixa e clara. — A senhorita poderia, possivelmente, amar um ladrão, mademoiselle, mas não um assassino. Virou-se e afastou-se, deixando-a só. Chegou a perceber que ela prendia violentamente a respiração, mas não se abalou. Já tinha dito o que desejava dizer. Deixou-a ali para que assimilasse sua última frase. Derek Caterine, saindo do cassino para o jardim, viu-a sentada sozinha e reuniu-se a ela. — Estive jogando — disse ele com um riso leve. — Jogando e perdendo. — Perdi tudo. Quero dizer, tudo o que havia levado. Caterine olhou-o com o rosto perturbado. Teve imediata consciência de algo novo na maneira de ser dele. Alguma excitação oculta que se traía em centenas de pequenos sinais. — Imagino que sempre foi jogador. O espírito do jogo o atrai. — Jogador inveterado? — Acho que acertou. — Você não sente nada de estimulante no jogo? — Arriscar tudo em uma cartada. Não há nada que se lhe compare. Por mais calma e segura que se julgasse, Caterine sentiu um arrepio de excitação. — Quero falar com você — continuou Derek — pois quem sabe quando terei outra oportunidade. Anda correndo por aí o boato de que matei minha mulher. — Não, por favor, não me interrompa. Claro que é absurdo. Parou por alguns instantes, depois continuou, falando mais deliberadamente. — Ao tratar com a polícia e as autoridades daqui, tenho sido forçado a fingir. — Bem, um certo respeito. — Prefiro não fingir para você. — Tive a intenção de me casar por dinheiro. Estava à procura de dinheiro quando conheci Ruth Van Alden. Ela parecia um anjo esguio e, bem, tomei as melhores resoluções e tive o mais amargo desapontamento. Minha mulher estava apaixonada por outro quando se casou comigo. Nunca sentiu por mim absolutamente nada. Não, não estou me queixando. Tudo se transformou numa barganha altamente irrespeitável. Ela queria ser dona de Lickenbury e eu queria dinheiro. Só tivemos problemas por causa do espírito americano que ela trazia no sangue. Sem sentir absolutamente nada por mim, queria que eu passasse o tempo todo dedicando a ela toda a minha atenção. Muitas e muitas vezes declarou-me que me havia comprado e que eu lhe pertencia. O resultado, é claro, é que passei a me comportar com ela da maneira mais abominável. Meu sogro lhe contará tudo com toda razão. Quando da morte de Ruth, eu estava no limiar do mais completo desastre. Repentinamente, ele riu. E é o mais completo desastre mesmo quando se tem por adversário um homem como Rufus Van Alden. — E depois? Perguntou Caterine em voz baixa. — Depois? E Derek deu de ombros. Ruth foi muito providencialmente assassinada. Ele riu e aquele riso fez Caterine encolher-se, ferida. — Isso, disse Derek, não foi de muito bom gosto, mas é completamente verdadeiro. E agora vou lhe dizer outra coisa. — Desde o primeiro instante em que a vi, soube que você era a única mulher no mundo para mim. — Eu? Eu tive medo de você. Pensei que pudesse me dar azar. — Azar? Disse Caterine cortante. Ele a encarou. — Por que tanta surpresa? Em que é que você está pensando? — Em coisas que várias pessoas têm me dito. Derek sorriu repentinamente. — Vão dizer muita coisa a você a meu respeito, minha querida. E a maior parte será verdade. Sim, e pior do que isso, coisas que eu jamais haverei de lhe contar. Sempre fui jogador e tenho me arriscado demais. Não lhe direi nada sobre isso, nem agora, nem em qualquer outro momento. — O passado acabou. — Mas há uma coisa na qual desejo que acredite. Dou-lhe a minha palavra solene de que não matei minha mulher. Pronunciou essas palavras com enorme sinceridade. Mas, mesmo assim, havia qualquer coisa de teatral em seu modo de dizê-lo. — Enfrentou o perturbado olhar dela e continuou. — Eu sei. Menti outro dia. Foi na cabine de minha mulher que eu entrei. — Ah! Disse Caterine. É difícil explicar exatamente por que entrei lá. Mas vou tentar. Foi um impulso repentino. Quero que compreenda que eu estava mais ou menos espionando minha mulher. Mantive-me longe dos olhos de todos no trem. Mirelle me dissera que minha mulher ia se encontrar com o conto de La Roche em Paris. Na medida em que me foi possível verificá-lo, não era verdade. Senti-me envergonhado e pensei repentinamente que talvez fosse bom discutir tudo com ela de uma vez por todas, de modo que empurrei a porta e entrei. Fez uma pausa. — Sim — disse Caterine delicadamente. Ruth estava deitada no leito, dormindo. Seu rosto estava voltado para a parede. Só vi a parte de trás de sua cabeça. — Claro que eu poderia tê-la acordado, mas, de repente, a coisa toda mudou de figura. Afinal, o que poderia ser dito entre nós, que já não tivesse sido dito centenas de vezes? Ela parecia tranquila deitada ali. Saí da cabine o mais silenciosamente possível. — E por que mentiu a polícia? — Porque não sou totalmente idiota. — Desde o princípio, compreendi que, quanto a motivos, sou o principal suspeito. Se confessasse que estivera na cabine pouco antes de ela ser assassinada, estaria liquidado de vez. — Compreendo. — Mas compreendia? — Ela mesma não saberia dizer. — Sentia a atração magnética da personalidade de Derek. Porém, havia algo nela que resistia, que arretinha. — Caterine. — Eu. — Já sabe o quanto gosto de você. — Você... você... gosta de mim? — Eu não sei. — Fraqueza. — Ou sabia ou não sabia. — Se, ao menos... Ela lançou um olhar em torno, desesperadamente, como se buscasse alguma coisa que a salvasse. O rubor subiu-lhe delicadamente ao rosto, enquanto um rapaz, alto e claro, mancando um pouco, vinha rapidamente na direção deles. O Major Knighton. — Havia alívio e um calor inesperado na voz de Caterine ao saudá-lo. Derek levantou-se com o rosto carregado e sombrio como uma tempestade. — Lady Templin está tendo ataques — disse ele com tranquilidade. — É melhor eu me reunir a ela para lhe ensinar minha cura particular. Girou nos calcanhares e deixou os outros dois. Caterine tornou-se a sentar-se. Seu coração estava batendo forte e descompassadamente, mas conseguiu permanecer sentada e conversar sobre coisas sem importância com o rapaz quieto e um tanto tímido que estava a seu lado. Recobrara o controle. No entanto, logo compreendeu com um choque que Knighton também estava abrindo seu coração, como o fizera Derek, mas de forma muito diferente. Estava encabulado e gaguejante. As palavras lhe vinham com dificuldade e sem qualquer eloquência que as amparasse. — Desde que a vi pela primeira vez, eu não devia estar falando assim tão logo, mas Mr. Van Alden pode querer ir embora daqui a qualquer momento e talvez eu não tenha outra oportunidade. Sei que não pode gostar de mim assim tão depressa seria impossível. E acho mesmo que é muita presunção de minha parte dizer-lhe tudo isso. Tenho alguma renda, porém não muito grande. Não, por favor, não me responda nada agora. Sei qual seria a sua resposta. — Mas, no caso de eu ter de ir embora de repente, só queria que soubesse o quanto me acara. Ela ficou abalada e comovida. Os modos dele eram tão gentis e súplices. Só há mais uma coisa que eu gostaria de dizer. É que se, a qualquer momento, se encontrar em algum tipo de dificuldade, o que eu puder fazer... Tomou a mão dela na sua, segurou-a um momento, apertando-a, depois largou-a e caminhou rapidamente na direção do cassino, sem olhar para trás. Caterine ficou absolutamente imóvel, acompanhando-o com o olhar. Derek Caterine, Richard Knighton, dois homens tão diferentes, tão completamente diferentes. Havia em Knighton qualquer coisa de bondade, de confiança, quanto a Derek. E, de repente, Caterine teve uma sensação estranha. Teve a impressão de que não estava mais sentada sozinha naquele banco dos jardins do cassino, mas que havia alguém de pé ao seu lado e que esse alguém era a morta, Ruth Caterine. Teve ainda a sensação de que Ruth queria, desesperadamente, dizer-lhe alguma coisa. A impressão foi tão curiosa, tão vívida, que não era possível afastá-la. Ficou absolutamente certa de que o espírito de Ruth Caterine estava tentando transmitir-lhe alguma coisa de importância vital para ela. A impressão, aos poucos, esmaeceu. Caterine levantou-se, tremendo um pouco. O que seria que Ruth Caterine desejava tanto lhe dizer? PASTA 27 CAPÍTULO 27 ENTREVISTA COM MIRELE Quando Knighton deixou Caterine, foi à procura de Hercule Poirot, a quem encontrou nas salas de jogo, colocando cuidadosamente a aposta mínima nos números pares. Saiu o número 33, e a aposta de Poirot foi recolhida. — Que azar! — disse Knighton. O senhor vai apostar de novo? Poirot sacudiu negativamente a cabeça. — Agora não. — O senhor sente fascínio pelo jogo? — perguntou Knighton, curioso. — Não na roleta. Knighton lançou-lhe um rápido olhar. Seu rosto mostrava preocupação. Falou com hesitação e com certa deferência. — O senhor está muito ocupado, monsieur Poirot. Há umas coisas que eu gostaria de lhe perguntar. — Estou à sua disposição. Vamos lá para fora? Está muito agradável ao sol. Saíram caminhando juntos, e Knighton respirou fundo. — Adoro a Riviera — disse ele. Vim para cá pela primeira vez há doze anos, durante a guerra, quando fui mandado para o hospital de Lady Templin. Foi como chegar ao paraíso, depois de sair de Flandres. — Deve ter sido — disse Poirot. — Como a guerra parece distante agora? — divagou Knighton. Caminharam em silêncio por algum tempo. — Alguma coisa o preocupa? — disse Poirot. Knighton olhou-o um tanto surpreso. — Sim — confessou. — Mas não sei como é que soube. — Ficou óbvio — disse Poirot secamente. — Não sabia que era tão transparente. — É parte do meu trabalho observar a fisionomia das pessoas — explicou o homenzinho com a maior dignidade. — O que eu queria lhe dizer, M. Poirot? O senhor já ouviu falar dessa tal dançarina, Mirelle? — A que é a cherrami de M. Derek Catering? — Ela mesma. E sabendo disso, há de compreender que, naturalmente, Mr. Van Aulien tem a maior prevenção contra ela. Mirelle lhe escreveu, pedindo uma entrevista. Ele me disse que lhe enviasse uma recusa breve, o que naturalmente fiz. Esta manhã, ela foi ao hotel, enviou seu cartão e mandou dizer que era urgente, de importância vital, que Mr. Van Aulien a recebesse imediatamente. — Está ficando interessante. Mr. Van Aulien ficou furioso. Disse-me o que eu deveria dizer a ela, e eu ousei discordar. — Pareceu-me não só possível, como também provável, que essa Mirelle tivesse informações valiosas. Sabemos que estava no trem azul e pode ter visto ou ouvido alguma coisa da maior importância para nós. Não concorda comigo, M. Poirot? — Concordo — disse Poirot secamente. M. Van Aulien, se me permite dizê-lo, comportou-se de maneira extremamente tola. — Alegro-me que encare assim o assunto — disse o secretário. — E agora vou dizer-lhe uma coisa, M. Poirot. Fiquei tão impressionado com a insensatez da atitude de Mr. Van Aulien, que fui particularmente ter uma entrevista com a referida senhora. — E bien? — A dificuldade foi que ela insistia em ver Mr. Van Aulien pessoalmente. Atenuei a mensagem dele, como me foi possível. Para falar a verdade, para ser franco, dei-lhe uma forma completamente diferente. Disse-lhe que Mr. Van Aulien estava ocupado demais para vê-la, que ela poderia comunicar-lhe o que quisesse por meu intermédio. Infelizmente, ela não concordou em fazê-lo e foi embora sem dizer mais nada. Porém, tenho quase certeza, M. Poirot, de que aquela mulher sabe de alguma coisa. — Isso é muito sério — disse Poirot baixinho. — Sabe onde ela está hospedada? — Sei. Nathan deu-lhe o nome do hotel. — Ótimo — disse Poirot. — Vamos lá imediatamente. O secretário pareceu hesitar. — E Mr. Van Aulien? Perguntou ele, preocupado. — Mr. Van Aulien é um homem obstinado — disse Poirot. — Não discuto com homens obstinados. — Ajo a despeito deles. — Vamos ver a dama imediatamente. — Dir-lhe-emos que estamos autorizados por Mr. Van Aulien a agir em seu nome, e o senhor não deve me contradizer de forma alguma. Nathan ainda parecia meio desconfiado. Porém, Poirot não tomou conhecimento de suas hesitações. No hotel, foram informados da presença de Mademoiselle, e Poirot enviou tanto o seu cartão quanto o de Nathan, depois de escrever nos dois, da parte de Mr. Van Aulien. — Foram avisados que Mademoiselle Mihail poderia recebê-los. — Quando entraram no apartamento da dançarina, Poirot tomou imediatamente a dianteira. — Mademoiselle — murmurou ele com um grave cumprimento — estamos aqui em nome de Mr. Van Aulien. — Ah! E por que é que ele não veio em pessoa? — Está indisposto — mentiu Poirot. A famosa dor de garganta da Riviera tomou conta dele, mas estou autorizado a agir em seu nome da mesma forma que o Major Nathan, seu secretário particular. A não ser, é claro, que Mademoiselle queira esperar uns quinze dias. — Se havia coisa da qual Poirot estava razoavelmente certo, era que, para um temperamento como o de Mireille, a própria palavra esperar era um anátema. — Eh bien, vou falar, monsieur — disse ela. — Tenho sido paciente. — Segurei o meu jogo. — E para quê? — Para ser insultada. — Sim, insultada. — Ora, ele pensa que Mireille é assim? — Que pode ser jogada fora como uma luva velha? — Pois digo-lhes que jamais homem nenhum se cansou de mim. Sou sempre eu que me canso deles. Caminhou de um lado para o outro da sala e seu corpo esbelto fremia de raiva. Uma mesinha estava em seu caminho e ela a atirou para um canto, onde se espatifou de encontro à parede. — É isso o que farei com ele? — gritou ela. — E isso? — Pegando um vaso de cristal cheio de lírios, atirou-o na lareira, onde se desintegrou em milhares de estilhaços. Knighton olhava-a com fria desaprovação britânica. Sentia-se embaraçado e contrafeito. Poirot, por outro lado, estava com os olhos brilhando e divertia-se muito com a cena. — Ah, magnífico! — exclamou ele. — Vê-se que mademoiselle tem um temperamento forte. — Sou uma artista — disse Mirelle. — Todo artista tem temperamento forte. Eu disse a Dirk que tomasse cuidado, mas ele se recusou a me ouvir. Gritou na direção de Poirot repentinamente. — É verdade que ele quer se casar com aquela senhorita inglesa? — Poirot tossiu. — Hum-ma-di — murmurou ele — que ele a adora apaixonadamente. Mirelle aproximou-se dele. — Ele assassinou a mulher — uivou ela. — Pronto, agora já disse. — Disse-me que ia fazê-lo. — Que tinha chegado a um impasse. — Zut! — Procurou a saída mais fácil. — A senhorita diz que Monsieur Catering assassinou a esposa? — É, é, é. — Já não lhe disse? — A polícia — murmurou Poirot — necessitará de provas de sua acusação. — Pois digo-lhe que o vi saindo da cabine dela no trem naquela noite. — Quando? — Perguntou Poirot o cortante. — Pouco antes de o trem chegar a Lyon. — E é capaz de afirmá-lo sob juramento, mademoiselle? Era um Poirot diferente que falava agora, incisivo, preciso. — Sou. Fez-se um instante de silêncio. Mirelle arfava e seus olhos, meio desafiadores, meio assustados, iam do rosto de um para o de outro. — É uma acusação muito séria, mademoiselle — disse o detetive. — Mademoiselle compreende o quanto é sério? — Claro que compreendo. — Isso é bom — disse Poirot. — Nesse caso, deve compreender também, mademoiselle, que não há tempo a perder. Poderia nos acompanhar imediatamente ao gabinete do juiz de instrução? — Mirelle assustou-se. Hesitou. Porém, como previra Poirot, não tinha mais por onde escapar. — Muito bem — disse ela. — Vou pegar um casaco. Deixados a sós, Poirot e Knighton trocaram olhares. — É preciso malhar, como se costuma dizer, enquanto o ferro está quente — murmurou Poirot. — Ela é temperamental. Dentro de uma hora, talvez esteja arrependida e queira recuar. Devemos evitá-lo a qualquer preço. Mirelle reapareceu, envolta numa capa cor de areia, arrematada com uma pele de leopardo. Vestida assim, parecia-se mais ainda com um felino, sinuoso e perigoso. Seus olhos ainda brilhavam de ódio e resolução. — Encontraram o monsieur Coe e o magistrado juntos. Poirot disse algumas palavras introdutórias, e mademoiselle Mirelle foi delicadamente instada a narrar sua história, o que fez usando praticamente as mesmas palavras que disseram a Poirot e Knighton, embora em um tom bem mais sóbrio. — Sua história é extraordinária, mademoiselle — disse monsieur Carrege vagarosamente. — Recostou-se na cadeira, ajustou o pinciné e olhou perspicazmente para a dançarina. — Quer que acreditemos que monsieur Catering efetivamente se gabou desse crime antes de cometê-lo? — Sim, sim, disse que ela era muito sadia. Se tivesse que morrer, teria de ser em algum acidente. E ele tomaria as providências. — Mademoiselle tem plena consciência — disse severamente monsieur Carrege — de que está acusando a si mesma de cumplicidade no planejamento de um crime? — Eu? — Mas de forma alguma, monsieur. Nem por um momento levei a sério o que ele me disse. — De modo algum. — Conheço os homens, monsieur. Sempre dizem coisas desatinadas. Eu estaria bem arranjada no dia em que acreditasse em tudo o que dizem au pied de la lettre. O magistrado ergueu as sobrancelhas. — Devemos depreender, então, que considerou as ameaças de monsieur Catering não mais do que palavras vãs? — Permita-lhe que lhe pergunte, mademoiselle, o que a fez romper seus compromissos em Londres e vir para a Riviera? Mirelle lançou-lhe o mais derretido de seus olhares. — Queria estar com o homem que a amava — disse com simplicidade. — Acha isso coisa assim tão pouco natural? — Poirot interpôs delicadamente uma pergunta. — Foi, portanto, por desejo de monsieur Catering que o acompanhou até Nice? Mirelle teve uma certa dificuldade em responder. Hesitou claramente antes de falar. Quando o fez, foi com a mais indiferente altivez. — Em questões como essa, faço o que quero, monsieur — disse ela. — Tal afirmação não respondia a coisa nenhuma, o que foi notado pelos três homens. Todos ficaram calados. — Quando ficou convencida de que monsieur Catering havia matado sua esposa? — Como lhe disse, monsieur, vi monsieur Catering sair da cabine de sua esposa pouco antes de o trem chegar a Lyon. Havia uma expressão em seu rosto — ah, naquele momento eu não pude compreendê-la — uma expressão torturada, terrível. Nunca hei de esquecê-la. Sua voz foi ficando mais aguda, abriu os braços num gesto extravagante. — Muito bem — disse monsieur Carrege. Depois, quando soube que madame Catering estava morta desde que o trem partira de Lyon, então compreendi. — Mas mesmo assim não se dirigiu à polícia, mademoiselle — disse o comissário mansamente. Mirelle encarou-o soberbamente. Era óbvio que estava se divertindo muito com o papel que desempenhava. — E trair meu amante? — perguntou. — Ah, não! Nunca peça a uma mulher para fazer tal coisa. — No entanto, agora — sugeriu monsieur Catering. — Agora é diferente. Ele me traiu. Deverei sofrer em silêncio? O magistrado interrompeu-a. — Muito bem, muito bem — murmurou o conciliatório. — E agora, mademoiselle, faça o favor de ler a transcrição do depoimento que nos fez. Verifique se está correta e assine-a. Mirelle não perdeu tempo com o documento. — Sim, sim — disse ela. — Está correto. Levantou-se. — Não necessita mais de mim, monsieur? — No momento, não, mademoiselle. — E Derck será preso? — Imediatamente, mademoiselle. Mirelle deu um riso cruel e aconchegou a capa à sua volta. — Ele deveria ter pensado nisso antes de me insultar — exclamou ela. — Há apenas mais um ponto — disse Poirot, tossindo, como que para se desculpar. — Apenas uma questão de detalhe. — Sim? — O que faz mademoiselle pensar que mademoiselle estivesse morta antes de o trem deixar Lyon? — Mirelle esbugalhou os olhos. — Mas ela estava morta. — Estava? — Claro que estava. Eu... Interrompeu-se abruptamente. Poirot a observava atento e viu um brilho de desconfiança aparecer em seu olhar. — Disseram-me. — Todo mundo sabe. — Ah — disse Poirot. — Eu não sabia que o assunto havia sido mencionado fora do gabinete do magistrado. — Mirelle parecia um tanto desconcertada. — Ouve-se falar dessas coisas — disse um tanto vagamente. — Elas correm. — Alguém me disse. — Não me lembro quem foi. Dirigiu-se à porta. M. Eccot correu a abri-la, mas naquele momento ouviu-se novamente a voz de Poirot. — E as joias? — Perdão, mademoiselle, pode dizer-nos alguma coisa a respeito delas? — Joias? Que joias? — Os rubis de Catarina, a grande, já que ouviu tanta coisa, também deve ter ouvido falar deles. — Não sei nada a respeito de joia nenhuma — disse ela, peremptória. E saiu, fechando a porta atrás de si. M. Eccot voltou à sua cadeira. O magistrado suspirou. — Que fúria — disse ele. — Mas, diabo manchique. Pergunto-me se estará dizendo a verdade. Creio que está. — Claro que há alguma verdade no que ela diz — disse Poirot. — Disso temos confirmação por parte de Miss Gray. Ela estava olhando para o corredor pouco antes de o trem chegar a Lyon e viu o M. Caterine entrar na cabine de sua mulher. — As evidências contra ele parecem muito claras — disse o comissário suspirando. — É uma grande pena — murmurou. — Por que diz isso? — perguntou Poirot. — Porque o sonho de minha vida tem sido há muito agarrar o conto de La Roche de uma vez por todas. — Desta vez, Mafoá, pensei que tivéssemos conseguido. Esse outro não me dá a mesma satisfação. M. Carreges fregou o nariz. — Se alguma coisa sair errado — observou o cauteloso — será terrivelmente embaraçoso. M. Caterine é da aristocracia. Irá tudo para os jornais. Se estivermos cometendo um erro — e sacudiu os ombros como que espantando o mau agouro. — E as joias, então — disse o comissário. — O que acredita que ele tenha feito com elas? — Ele as pegou para despistar naturalmente — disse M. Carreges. — Devem constituir um tremendo problema para ele, já que é muito difícil dispor delas. Poirot sorriu. — Tenho minhas próprias ideias a respeito das joias. — Digam-me, monsieur, o que sabem a respeito de um homem a quem chamam Le Marquis? — O comissário inclinou-se para a frente, muito excitado. — Le Marquis? — disse ele. — Marquis? — Acredita que ele esteja envolvido neste caso? — Perguntei o que sabem a respeito dele. O comissário fez uma careta expressiva. — Não tanto quanto gostaríamos de saber — observou melancolicamente. — Atua nos bastidores, compreende? — Tem as séclas que trabalham para ele. — Mas é um sujeito muito importante. — Disso temos certeza. — Não pertence à classe dos criminosos. — É francês? — Sim. — Ao menos acreditamos que seja. — Mas não temos certeza. — Já trabalhou na França, na Inglaterra, na América. — Houve uma série de roubos na Suíça, no último outono, que foi atribuída a ele. — Em tudo e por tudo, é um grand senhor que fala inglês e francês como igual perfeição, e sua origem permanece um mistério. Poirot acenou com uma cabeça e fez suas despedidas. — Não pode nos dizer mais nada, monsieur Poirot? — Instou o comissário. — No momento, não — disse Poirot. — Mas pode ser que haja novidades à minha espera no hotel. — Monsieur Carrége parecia incomodado. — Se le Marquis está envolvido neste caso — começou ele, mas interrompeu-se — perturbaria todas as nossas ideias — queixou-se, monsieur Coe. — Não perturba as minhas de forma alguma — disse Poirot. — Muito pelo contrário, combina muito bem com elas. — Au revoir, monsieur. — Se eu souber de alguma novidade importante, comunico-me com os senhores imediatamente. Voltou ao hotel com uma expressão grave no rosto. Durante sua ausência, chegara um telegrama. Tirando do bolso um corta-papel, abriu-o. Era um telegrama longo que Poirot leu duas vezes antes de guardar no bolso. No andar superior, Jorge aguardava seu amo. — Estou fatigado, Jorge, muito fatigado. Quer fazer o favor de pedir um bule pequeno de chocolate? O chocolate foi devidamente encomendado e trazido. Jorge aprontou uma mesinha junto à poltrona do patrão. Quando se preparava para sair, Poirot disse. — Acredito, Jorge, que você conheça bem a aristocracia inglesa — murmurou Poirot. Jorge sorriu modestamente. — Creio poder afirmar que sim, meu senhor — respondeu. — E suponho que seja da opinião, Jorge, que os criminosos são sempre oriundos das classes mais humildes. Nem sempre, senhor, houve muitos problemas com um dos filhos mais moços do duque de De Vise. Deixou Éton em condições suspeitas e, posteriormente, causou muitos problemas em várias ocasiões. A polícia recusava-se aceitar a possibilidade de cleptomania. — Um rapaz muito vivo, senhor, mas podre até a raiz dos cabelos, se é que me entende. Sua graça despachou-o para a Austrália, onde, segundo ouvi dizer, foi condenado sob nome falso. — Muito estranho, senhor, mas é um fato. — O rapaz, é preciso que se diga, não tinha problemas financeiros de espécie alguma. Poirot acenou lentamente com a cabeça. — Paixão pelas aventuras — murmurou ele — e um parafuso a mais ou a menos na cabeça. — Eu me pergunto. — Tirou o telegrama do bolso e leio novamente. — Houve também o caso da filha de Lady Mary Fox, continuou o criado em tom reminiscente. Trapasseava de maneira chocante em casas de comércio. — É um transtorno para uma família de classe, senhor, mas há muitos outros casos estranhos que eu poderia citar. — Tenho uma vasta experiência, Jorge — murmurou Poirot. — Muitas vezes me admiro que, depois de ter vivido exclusivamente entre famílias nobres, você tenha se rebaixado, tornando-se meu criado de quarto. — Creio que foi por amor à aventura. — Não exatamente, senhor — disse Jorge. — Li nas colunas sociais que o senhor havia sido recebido no palácio de Buckingham. Acontece que isso foi exatamente quando eu estava à procura de uma nova posição. — Sua majestade — dizia a nota — havia se mostrado extremamente amável, pois tinha suas habilidades na mais alta conta. — Ah — disse Poirot — sempre se gosta de saber a razão de ser das coisas. Ficou perdido em pensamentos por alguns momentos. Depois disse. — Telefonou a mademoiselle Papopoulos? — Sim, senhor. — Ela e o pai terão muito prazer em jantar com o senhor hoje. — Ah — disse Poirot, pensativo. Tomou seu chocolate, colocou a xícara e o pires rigorosamente no centro da bandeja, depois disse suavemente, mais para si mesmo do que para o atento Jorge. — O esquilo, meu bom Jorge, junta nozes. — Acumula-os no outono para poder aproveitá-las mais tarde. — Para ter sucesso com a humanidade, Jorge, temos de aprender as lições que nos dão os nossos inferiores na escala animal. — Sempre procedi assim. — Tenho sido o bom cão que fareja a pista, sem afastar o nariz do odor que a deixou. — E também, Jorge, tenho agido como o esquilo. Venho acumulando um grande número de pequenos fatos, um aqui, outro ali. Agora vou ao meu depósito para retirar uma noz específica, que guardo-mo. — Deixe-me ver. — Há dezessete anos. — Está me compreendendo, Jorge? — Eu não tinha a menor ideia, senhor, disse Jorge, de que as nozes pudessem ser guardadas durante tanto tempo, muito embora saiba que hoje em dia se fazem maravilhas com os novos métodos de armazenamento. Poirot olhou para ele e sorriu. PASTA 28 CAPÍTULO 28 Poirot brinca de esquilo Poirot partiu para o jantar a que fora convidado com quarenta e cinco minutos de antecedência. Não tinha nenhuma objeção a isso. O carro o levou não diretamente a Monte Carlo, mas à casa de Lady Templin, em Cape Martin, em Cap Martin, onde perguntou por Miss Gray. As senhoras estavam se vestindo, e Poirot foi conduzido a uma pequena sala de espera. Após um lapso de três ou quatro minutos, Lennox Templin juntou-se a ele. — Caterine ainda não está pronta — disse ela — quer que eu lhe dê algum recado ou prefere esperar que desça? Poirot olhou a pensativo. Poirot olhou a pensativo. — Levou quase um minuto para responder, como se lhe fosse pesar muito essa decisão. — Aparentemente, a resposta a uma pergunta tão simples era de grande importância. — Não — disse ele finalmente — não creio que seja necessário esperar para ver Mademoiselle Caterine. Talvez, na verdade, seja melhor não fazê-lo. Essas coisas às vezes são difíceis. Lennox esperou cortesmente, erguendo um pouco as sobrancelhas. — Trago novidades — continuou Poirot. — Talvez a senhorita possa informar sua amiga. Monsieur Caterine foi preso hoje à noite pelo assassinato da esposa. — O senhor quer que eu diga isso a Caterine? — perguntou Lennox. Sua respiração estava ofegante, como se tivesse corrido muito. Seu rosto, julgou Poirot, parecia lívido e tenso, marcadamente tenso. — Por favor, Mademoiselle. — Por quê? — disse Lennox. — Julga que Caterine vai ficar perturbada? Acredita que isso seja importante para ela? — Não sei, Mademoiselle — disse Poirot. — Veja que admito isso com toda a franqueza. De modo geral, sei de tudo. Mas, neste caso, eu... — Bem, eu não sei. A senhorita possivelmente saberá melhor do que eu. — Sim, eu sei — disse Lennox. Mas nem por isso hei de dizê-lo ao senhor. Fez uma pausa de alguns momentos com o senho muito carregado. — O senhor acredita que tenha sido ele? — perguntou abruptamente. Poirot deu de ombros. — A polícia diz que sim. — Ah — disse Lennox. — Está se esquivando, não é? — Quer dizer que há alguma razão para que se esquive. — Novamente ela ficou em silêncio, com a testa franzida. Poirot disse com suavidade. — A senhorita conhece Derek Caterine há muito tempo, não? — Assim, assim, desde que era criança — respondeu Lennox, emburrada. Poirot assentiu com a cabeça várias vezes sem falar. Com um gesto brusco, Lennox puxou uma cadeira e sentou-se, com os cotovelos na mesa e o rosto apoiado nas mãos. Nessa posição, ficou bem em frente à Poirot. — Qual é o motivo? — perguntou. — Dinheiro na certa. Provavelmente ele herdou muito dinheiro com a morte dela. — Herdou dois milhões. — E se ela não tivesse morrido, ele estaria arruinado? — Exatamente. — Mas é preciso que haja mais do que isso — insistiu Lennox. — Sei que ele viajou no mesmo trem, mas isso em si não é suficiente. Uma cigarreira com a letra K, que não pertencia à Mrs. Caterine, foi encontrada na cabine dela, e ele foi visto por duas senhoras entrando e saindo da cabine pouco antes de o trem chegar a Lyon. — Que pessoas? — Sua amiga, Miss Gray, é uma. A outra foi Mademoiselle Mirelle, a dançarina. — E ele, Derek, o que é que diz sobre isso? — perguntou Lennox incisivamente. — Nega terminantemente ter entrado na cabine da esposa — disse Poirot. — Idiota! — disse Lennox asperamente, franzindo a testa. — Pouco antes de Lyon, o senhor disse? — Alguém sabe quando... quando ela morreu? — O médico, infelizmente, não pôde ser preciso — disse Poirot. — Julga improvável que a morte tenha ocorrido depois da partida de Lyon. — E sabemos, pelo menos, que, alguns minutos após a saída de Lyon, Mrs. Caterine estava morta. — E como sabem disso? — Uma outra pessoa entrou na cabine e encontrou a morta. — Mas não deu o devido alarme? — Não. — E por quê? — Sem dúvida, tinha suas razões. — Lennox olhou-o, indagadora. — E o senhor sabe quais são essas razões? — Creio que sim. Lennox ficou imóvel, remoendo todas aquelas informações. Poirot observou-a em silêncio. Finalmente, ela ergueu os olhos. Uma certa cor lhe havia subido as faces, e seus olhos estavam brilhando. — O senhor acha que algum passageiro a matou, mas não é absolutamente necessário que tenha sido assim. O que impediria alguém de subir no trem durante a parada em Lyon? Poderia ir diretamente até a cabine dela, estrangulá-la, roubar os rubis e saltar novamente do trem, sem que ninguém o notasse. — Ela pode efetivamente ter sido assassinada enquanto o trem esteve parado em Lyon. Nesse caso, estaria viva quando Derek foi lá e morta quando a outra pessoa a encontrou. Poirot recostou-se em sua cadeira. Respirou profundamente. Olhou para a moça do outro lado da mesa, a sentiu com a cabeça três vezes, depois suspirou. — Mademoiselle — disse ele — o que acaba de dizer é muito justo, muito verdadeiro. Eu estava me debatendo na escuridão, e a senhorita mostrou-me uma luz. Havia um ponto que me deixava perplexo, e a senhorita o tornou perfeitamente claro. Ele se levantou. — E Derek? — disse Lennox. — Quem sabe? — disse Poirot. — Com um alçar de ombros. — Porém, vou dizer-lhe uma coisa, mademoiselle. — Não estou satisfeito. — Eu, Hercule Poirot, não estou satisfeito. É possível que ainda esta noite eu descubra algo mais. Pelo menos vou tentar. — Vai se encontrar com alguém? — Vou. — Alguém que sabe de alguma coisa? — Alguém que talvez saiba de alguma coisa. — Em casos como esse, não se pode deixar escapar nenhuma possibilidade. — Au revoir, mademoiselle. Lennox acompanhou-o até a porta. — Eu... eu ajudei? — perguntou ela. O rosto de Poirot suavizou-se ao olhá-la de pé junto à porta que ele atravessara. — Sim, mademoiselle ajudou. — Se tudo parecer muito terrível, nunca se esqueça disso. Depois que o carro partiu, ele tornou-a ficar absolutamente absorto e preocupado, mas em seus olhos já aparecia, mesmo que muito fraca ainda, a luz verde que era sempre sinal de triunfo. Chegou alguns minutos atrasado a seu compromisso, verificando que monsieur Papopoulos e sua filha já o esperavam. Seu pedido de desculpas foi aceito, e, por outro lado, tentou compensar sua falta com uma amabilidade excepcional e mil pequenas atenções. O grego tinha aspecto particularmente benigno e nobre naquela noite, qual sofredor patriarca de vida imaculada. Zia estava bonita e bem-humorada. O jantar foi dos mais agradáveis. Poirot estava, em sua melhor forma, espirituoso e brilhante. Contou anedotas, brincou, fez elogios comedidos a Zia Papopoulos e relatou inúmeros incidentes fascinantes de sua carreira. O menu foi impecavelmente selecionado. O vinho era notável. Ao final do jantar, monsieur Papopoulos indagou polidamente. — E o palpite que lhe dei? Andou fazendo alguma apostazinha no cavalo? — Estou em contato com, ah, meu bookmaker, respondeu Poirot. Os olhos dos dois homens se encontraram. — O cavalo é muito conhecido? — Não, disse Poirot. É aquilo que se costuma chamar azarão. — Ah, disse monsieur Papopoulos, pensativo. — E agora podemos passar para o cassino, para pequenas emoções na roleta, exclamou Poirot galantemente. No cassino o grupo se separou e Poirot dedicou-se inteiramente a Zia, enquanto Papopoulos se afastava. Poirot perdeu, mas Zia teve um período de sorte e, em pouco tempo, já havia ganho alguns milhares de francos. — Talvez fosse melhor, disse ela secamente a Poirot. — Parar agora! — Os olhos de Poirot brilharam. — Soberbo! — exclamou ele. — É bem filha de seu pai, mademoiselle Zia. Sabe quando parar. E isso é uma grande arte! Deu-o uma olhada pelas salas de jogo. — Não estou vendo seu pai em lugar nenhum, disse negligentemente Poirot. Vou buscar seu agasalho e poderemos dar uma volta pelo jardim. Não se dirigiu, no entanto, diretamente à chapelaria. Seus olhos agudos haviam observado, apenas um instante antes, a saída de M. Papopoulos. Estava ansioso por saber o que acontecera ao astuto grego. Deu com ele, inesperadamente, no grande hall da entrada. Estava de pé, junto a uma das colunas, conversando com uma mulher que acabara de chegar. Era Mirelle. Poirot passeou discretamente pela sala. Finalmente, atingiu o lado oposto da coluna, sem ser visto por nenhum dos interlocutores, ocupados em alegre conversa. Ou, melhor dizendo, Mirelle é que falava, e Papopoulos contribuía com um monossílobo ocasional, bem como com vários gestos expressivos. — Estou lhe dizendo que preciso de tempo, dizia a dançarina. — Se me der tempo, conseguirei o dinheiro. — Esperar — disse o grego, dando de ombros — é muito constrangedor. — Mas só um pouquinho — implorou a outra. — É preciso. Uma semana, dez dias, é isso que peço. Pode ficar tranquilo. O dinheiro virá fatalmente. Papopoulos mexeu-se pouco à vontade, e, virando-se, deu com Poirot quase esbarrando nele, com o mais inocente dos sorrisos. — Ah, vous, voilà, monsieur Papopoulos. Estava à sua procura. — Permite que eu leve mademoiselle Zia para dar um passeio no jardim? — Boa noite, mademoiselle — disse a Mirelle, acenando-lhe calmamente. Mil perdões por não tê-la reconhecido imediatamente. A dançarina aceitou suas saudações com certa impaciência. Estava, obviamente, irritada com a interrupção de seu tete-a-tete. Poirot não demorou a perceber a indireta. Papopoulos já havia murmurado — Mas, de certo, de certo! E Poirot partiu imediatamente. Pegou o agasalho, dizia, e juntos saíram para o jardim. — É aqui que todos se suicidam? — Perguntou Zia. — Assim dizem — disse Poirot, dando de ombros. — Os homens são muito tolos, não são, mademoiselle? Comer, beber e respirar ar puro são coisas muito boas. É uma asneira deixá-las só porque não se tem dinheiro, ou porque o coração anda partido. L'amour é causa de muitas fatalidades, não é? Zia riu. — Não deveria rir do amor, mademoiselle — disse Poirot, sacudindo um enérgico indicador para ela. — É jovem e bela. — Eu não diria isso — disse Zia. — O senhor esquece que tenho trinta e três anos, monsieur Poirot. Sou franca com o senhor, porque não vejo razão para qualquer outra atitude. Como o senhor disse a meu pai, faz exatamente dezessete anos que nos auxiliou em Paris. — Quando eu a olho, parece muito menos — disse Poirot com galanteria. Era então muito semelhante ao que é agora, mademoiselle. Talvez um pouco mais magra, um pouco mais pálida, um pouco mais séria. Dezesseis anos, apenas saída do internato. — Não era mais uma petite pensionnaire, mas ainda não era mulher. Era deliciosa e encantadora, mademoiselle Zia. Sem dúvida, muitos outros também pensaram assim. — Aos dezesseis anos — disse Zia — somos ingênuas e tolas. — É possível — disse Poirot. — Sim, é possível. — Aos dezesseis somos muito crédulos, não é? — Acreditamos em tudo o que ouvimos. Ele observou o rápido olhar de relance que a moça lhe lançou, mas fingiu não tê-lo notado. Continuou sonhadoramente. — Foi um caso interessante aquele para falar a verdade. Seu pai, mademoiselle, nunca chegou a compreender sua verdadeira essência. — Não? Quando me pediu detalhes e explicações, eu lhe disse. — Sem qualquer escândalo, o senhor recuperou o que havia perdido. Não deve fazer perguntas. — A senhorita sabe por que eu disse isso? — Não tenho a menor ideia — disse a moça friamente. — Porque tinha um fraco muito grande em meu coração por uma pequena pensionnaire muito pálida, muito magra, muito séria. — Não sei do que está falando — exclamou Zia, furiosa. — Não sabe, mademoiselle? Já se esqueceu de Antônio Piresio? E ouviu aprender a respiração quase como um grito sem som. — Ele foi trabalhar como ajudante na loja, mas, nessa posição, não lhe era possível conseguir o que queria. Porém, um auxiliar pode erguer os olhos para a filha do patrão, não pode? Se for jovem, bonito e bem-falante. — E já que não podem namorar o tempo todo, é preciso que, ocasionalmente, conversem a respeito de coisas que interessam a ambos. Tais como aquele objeto interessantíssimo que esteve temporariamente nas mãos de M. Papopoulos. E já que, como diz mademoiselle, as jovens são tolas e crédulas, foi fácil acreditar nele e permitir que visse aquele objeto em particular, mostrando-lhe onde ficava guardado. Mais tarde, quando desapareceu, quando a inacreditável catástrofe aconteceu, que horror! Coitada da pequena pensioneira! Em que terrível situação se encontrava ela! A coitadinha estava muito assustada. Devia ou não falar? Quando, de repente, apareceu aquele esplêndido Poirot? Deve ter parecido praticamente um milagre o modo como as coisas se resolveram. O tesouro, de valor incalculável, foi restaurado, e não houve nenhum interrogatório inconveniente. Zia voltou-se para ele feroz. — E o senhor soube esse tempo todo? Quem lhe contou? Foi... foi Antônio? Poirot sacudiu negativamente a cabeça. — Ninguém me contou, disse tranquilamente. Adivinhei. — Foi uma dedução boa, não foi, mademoiselle? Mas compreenda que, se eu não conseguisse adivinhar um pouco, não poderia ser detetive. A moça caminhou ao lado dele em silêncio por alguns instantes. — E o que vai fazer? — Vai contar a meu pai? — Não — disse Poirot energicamente. — É claro que não. Ela olhou para ele com curiosidade. — Deseja alguma coisa de mim? — Desejo a sua ajuda, mademoiselle. — E o que o faz pensar que posso ajudá-lo? — Não penso. Apenas espero. — E se eu não o ajudar, então vai contar a meu pai? — Mas de modo algum. — Livre-se dessa ideia, mademoiselle. Não sou xantajista. Não pretendo usar o seu segredo para ameaçá-lo. — Se eu me recusar a ajudá-lo? — Perguntou ela vagarosamente. — Então recusa e está acabado. — Então por quê? — Vou dizer-lhe por quê. — As mulheres, mademoiselle, são generosas. Se puderem prestar um serviço a alguém que também lhes prestou um, elas o fazem. Certo dia, fui generoso para com o mademoiselle. Quando poderia ter falado, calei-me. Fez-se novamente silêncio. Depois a moça disse. — Meu pai deu-lhe uma pista outro dia. — O que foi muito bondoso de sua parte. — Não creio — disse Zia vagarosamente — que haja qualquer coisa que eu possa acrescentar ao que já foi dito. — Se Poirot ficou desapontado, não o demonstrou. Nenhum só músculo de seu rosto se alterou. — E bem — disse alegremente — nesse caso, vamos mudar de assunto. — Começou, então, a conversar sobre os mais variados assuntos. A moça, no entanto, estava distraite, e suas respostas eram mecânicas e nem sempre relevantes. Foi só quando já se aproximavam novamente do cassino que ela, aparentemente, conseguiu chegar a uma decisão. — Monsieur Poirot? — Sim, mademoiselle. — Eu... eu gostaria de ajudá-lo, se for possível. — Mademoiselle é muito amável. Muito amável. Novamente, fez-se uma pausa. Poirot não a pressionou. Estava confiante em que o melhor era esperar e deixar que a moça fizesse tudo a seu próprio tempo. — Ah, bá — disse Zia — afinal, por que razão não deveria dizer-lhe? — Meu pai é cauteloso, sempre muito cauteloso em tudo o que diz. Porém, sei que, com o senhor, isso não é necessário. — O senhor já nos disse que busca apenas o assassino e que não está preocupado com as joias. Estava absolutamente certo quando adivinhou que estávamos em Nice por causa dos rubis. Eles foram entregues segundo o planejado. No momento, estão em poder do meu pai. Ele lhe deu uma pista outro dia a respeito da identidade de nosso cliente misterioso. — Le marquee? — Sim, Le marquee. — Mademoiselle, algum dia, já chegou a ver Le marquee? — Uma vez — disse a moça. — Mas não muito bem — acrescentou. — Foi por um buraco de fechadura. — O que sempre apresenta sérias dificuldades — afirmou Poirot compreensivo. — Mas, mesmo assim, chegou a vê-lo. — Poderia reconhecê-lo? Zia sacudiu negativamente a cabeça. — Ele usava máscara — explicou ela. — Jovem ou velho? — Tinha cabelo branco. Poderia ser uma peruca, como poderia não ser. Muito bem colocada. Mas não creio que fosse velho. Tanto o andar quanto a voz eram jovens. — A voz — disse Poirot, pensativo. — A voz. — Mademoiselle seria capaz de reconhecê-la? — É possível — disse a moça. — Estava interessada nele, não é? Foi por isso que olhou pela fechadura? — Zia assentiu. — Sim, sim. Estava muito curiosa. Ouve-se tanta coisa. Ele não é um ladrão comum. Parece mais uma personagem de romance ou de outros tempos. — Sei — continuou Poirot, cismando. — É possível que seja isso. — Mas não era isso o que eu estava querendo lhe contar — disse Zia. — Era um outro pequeno fato que pensei que pudesse, bem, ser útil. — Sim — disse Poirot, encorajador. Os rubis, como disse, foram entregues a meu pai aqui em Nice. Não vi a pessoa que os entregou, porém, sim, sei de uma coisa. Foi uma mulher. PASTA XXIX CAPÍTULO XXIX UMA CARTA DE CASA — Querida Caterine, vivendo agora entre os seus amigos importantes, pode ser que não esteja interessada em saber notícias nossas. Porém, como sempre achei que você é uma moça sensata, é possível que esteja menos presunçosa do que se poderia supor. Houve um enorme rebuliço por aqui por causa do novo cura, que adota um ritual escandalosamente elaborado. — Para mim, ele é praticamente católico. — Todo mundo já falou sobre isso com o vigário, mas você conhece o vigário. — Muita caridade e pouca objetividade. — E tenho tido muitos problemas com as empregadas. — N, afinal, não serviu. — Há saias cada vez mais curtas e sempre se recusando a usar meias de lã. — E não há uma só a quem se possa dizer uma palavra. — Eu andava sentindo muita dor devido ao reumatismo, e o Dr. Harris persuadiu-me a ir a Londres ver um especialista. Um desperdício de três guineus mais o preço da passagem, como eu havia previsto. Pelo menos, consegui marcar a consulta para quarta-feira, para aproveitar o preço reduzido no trem. — O médico de Londres fez uma cara comprida e falou muito enrolado, sem dizer nada, até que eu disse. — Sou uma mulher simples, doutor, e gosto das coisas muito claras. É câncer ou não? E aí, naturalmente, ele teve de dizer que era. — Afirmaram-me que ainda duro um ano, se tomar cuidado, e que não sentirei muita dor, embora eu creia que possa aguentar a dor tão bem quanto qualquer outra cristã. A vida, às vezes, me parece muito vazia, com a maior parte dos meus amigos longe ou mortos. — Queria muito que você estivesse em St. Mary Mead, minha querida. Disso pode ficar certa. — Se você não tivesse herdado todo esse dinheiro e arranjado uma porção de amigos da alta, eu lhe ofereceria o dobro do salário que a querida Jane lhe pagava para você vir tomar conta de mim. Mas não vale a pena ficar sonhando com o que não se consegue obter. No entanto, se alguma coisa não der certo com você, o que não é um impossível, tenho ouvido muitas histórias esquisitíssimas a respeito de falsos nobres que se casam com moças ingênuas só pelo dinheiro delas, e depois desaparecem sem dizer nada. Acho que você é bastante sensata para evitar esse tipo de coisa, mas nunca se sabe. E o fato de nunca ter tido muito carinho da parte de ninguém pode muito bem afetar sua cabeça agora. — Seja como for, querida, lembre-se de que haverá sempre um lar para você aqui, e que, muito embora eu seja uma velha sem papas na língua, sou também uma velha de muito bom coração. Sua afeiçoada amiga, Amélia Wiener — P.S. — Vi seu nome no jornal outro dia, junto ao de sua prima, a Viscondessa Templin. Recorteio e guardei-o com minhas lembranças. Mas no domingo rezei muito para que você não caia na tentação do orgulho e da soberba. Caterine leu duas vezes essa epístola, tão característica de sua altura. Depois pousou-a e olhou pela janela, para as águas azuis do Mediterrâneo. Sentiu um estranho nó na garganta. Uma repentina onda de saudade de St. Mary Mead invadiu-a. O lugar era tão cheio de coisinhas familiares, terra a terra, estúpidas, mas, mesmo assim, era o seu lar. Ficou muito tentada a enterrar a cabeça nos braços e chorar um pouco. Lennox, entrando naquele momento, salvou-a. — Olá, Caterine — disse Lennox. — Puxa, o que foi que aconteceu? — Nada — disse Caterine, agarrando a carta de Miss Wiener e guardando-a na bolsa. — Você estava com uma cara tão esquisita — disse Lennox. — Escute, espero que não se importe. — Telefonei ao seu amigo detetive, monsieur Poirot, e convidei-o para almoçar conosco em Nice. Disse que você queria vê-lo, porque achei que, se dissesse que era eu, ele era capaz de não aceitar. — E você está querendo vê-lo? — Perguntou Caterine. — Estou — disse Lennox. — Acho que estou perdidamente apaixonada por ele. Nunca na minha vida tinha conhecido um homem de olhos verdes como os de um gato. — Então está bem — disse Caterine. Falou sem entusiasmo. — Os últimos dias haviam sido bastante difíceis. A prisão de Derek Caterine era o assunto do dia, e todos discutiam o caso do trem azul sob todos os pontos de vista possíveis. — Já pedi o carro — disse Lennox. — E inventei uma mentira qualquer para mamãe. Já não me lembro nem qual foi. Também não faz diferença, porque ela logo esquece. Se ela soubesse aonde nós vamos, resolveria ir também, para sugar Monsieur Poirot. As duas moças chegaram ao negresco e encontraram Poirot à sua espera. Ele exibiu tanta galanteria gaulesa e cobriu-as de tal modo de toda espécie de elogios, que em pouco tempo as duas estavam morrendo de rir. Mas, mesmo assim, a refeição não foi alegre. Caterine estava sonhadora e distraída, enquanto Lennox entremeava a conversa com períodos de silêncio. Quando estava tomando café no terraço, ela atacou Poirot subitamente. — Como estão indo as coisas? — Sabe do que estou falando. — Poirot deu de ombros. — Seguem seu curso — disse. — E o senhor está apenas deixando que elas sigam seu curso? — Ele olhou para Lennox um pouco triste. — Mademoiselle é jovem, mas precisa saber que há três coisas que não se pode apressar. Le bon Dieu, a natureza e os velhos. — Isso é bobagem — disse Lennox. — O senhor não é velho. — Ah, que coisa bonita — me disse. — Aí está o Major Knighton — disse Lennox. Caterine virou-se rapidamente, depois tornou a voltar à cabeça. — Está com o Mr. Van Alden — continuou Lennox. — Há uma coisa que desejo perguntar ao Major Knighton. Vou e volto num instante. — Deixado com Caterine a sós, Poirot inclinou-se e disse-lhe — Está distraída, mademoiselle. Seus pensamentos, creio, estão longe daqui, não é assim? — Não mais longe do que a Inglaterra. Guiada por um impulso repentino, pegou a carta que recebera naquela manhã e entregou-a a Poirot para que ele a lesse. — É a primeira que recebo de meus velhos amigos. De alguma forma, isso me dói. — Quer dizer, então, que vai voltar para St. Mary Mead? — Perguntou ele. — Não, não vou — disse Caterine. — Por que haveria de ir? — Ah — disse Poirot — então me enganei. — Pode desculpar-me por um instante? Dirigiu-se para onde Lennox Templin estava, falando com Van Alden e Knighton. O americano estava envelhecido e abatido. Saudou Poirot com um ligeiro cumprimento, mas sem nenhum sinal de animação. Quando Van Alden se voltou para responder a alguma pergunta de Lennox, Poirot puxou Knighton para um lado. — M. Van Alden parece doente — disse ele. — E o senhor está surpreso? — perguntou Knighton. — O escândalo da prisão de Derek Caterine parece ter sido a última gota no que concerne a ele. Está até arrependido de lhe ter pedido para descobrir a verdade. — Ele devia voltar para a Inglaterra. — Nós embarcamos depois de amanhã. — Essa é uma boa notícia — disse Poirot. Hesitando, olhou para o terraço onde estava Caterine. — Eu gostaria — murmurou — que dissesse isso a Miss Gray. — Dizer o quê? — Que o senhor — isto é — que M. Van Alden vai voltar para a Inglaterra. — Knighton pareceu um tanto intrigado, mas prontamente cruzou o terraço, dirigindo-se para onde estava Caterine. Poirot seguiu-o com um olhar e um benigno sorriso de aquiescência. Depois juntou-se a Lennox e ao americano. Após um minuto ou dois, foram reunir-se aos outros. A conversa se generalizou por alguns momentos. Depois o milionário e o secretário retiraram-se. — Mil vezes obrigado por sua hospitalidade, mademoiselle — exclamou Poirot. Foi um almoço encantador. Mafois estava bem precisando disso. Estufou o peito e bateu fragorosamente nele. — Agora sou um leão, um gigante. — Ah, mademoiselle Caterine, a senhora nunca me viu como às vezes fico. Só conhece o Hercule Poirot gentil e calmo. Porém, existe outro Hercule Poirot. Parto agora para gritar, ameaçar, lançar o mais santo terror no coração daqueles que me irão ouvir. Olhou para ambas, satisfeito consigo mesmo, e elas pareciam devidamente impressionadas, muito embora Lennox tivesse de morder o lábio inferior e os cantos da boca de Caterine tremessem de modo suspeito. — Vou fazê-lo — disse ele gravemente. — Garanto-lhes que hei de fazê-lo. Já tinha dado alguns passos quando a voz de Caterine o chamou de volta. — Monsieur Poirot, eu... Eu quero dizer que o senhor tinha razão. Vou voltar para a Inglaterra quase imediatamente. Poirot olhou-a muito fixamente e a agudeza de seu olhar fê-la enrubecer. — Percebo — disse ele solenemente. — Não creio — disse Caterine. — Sem mais do que pensa, mademoiselle — disse ele com grande tranquilidade. — Deixou-a com um estranho sorriso nos lábios. Entrando no carro que o esperava, foi para Antíbe. Hipólite, o criado de cara inexpressiva do conto de La Roche, estava ocupado na vila marina, dando brilho nos magníficos copos de cristal lavrado de seu patrão. O conde estava passando o dia em Monte Carlo. Ao olhar, por acaso, pela janela, Hipólite vislumbrou um visitante andando rapidamente na direção da porta principal, visitante esse que tinha um aspecto tão estranho que, por experiente que fosse, Hipólite teve dificuldade em situá-lo. — Chamando sua mulher, Marie, que estava ocupada na cozinha, desviou a atenção dela para Cetipe-là. — Não é gente da polícia de novo, é? — disse Marie, angustiada. — Veja você mesma — disse Hipólite. Marie olhou. — Da polícia é que não é — declarou ela. — Ainda bem. — Na verdade, eles não têm nos aborrecido muito — disse Hipólite. — Francamente, se não fosse pelo aviso de M. Lecomte, eu nunca teria percebido quem era aquele estranho da loja de vinhos. A campainha do hall tocou e Hipólite, com ar grave e decoroso, foi abrir a porta. — Lamento dizer que M. Lecomte não está. O homenzinho de imensos bigodes deu um amplo sorriso. — Já sabia — disse ele — você é Hipólite Flavelle, não é? — Sim, senhor. Esse é o meu nome. — E tem uma esposa, Marie Flavelle. — Sim, senhor, mas... — Quero falar com ambos — disse o estranho, passando tranquilamente por Hipólite e entrando no hall. — Sua mulher está lá, sem dúvida, na cozinha — disse ele. — Irei até lá. Antes que Hipólite pudesse recobrar o fôlego, o outro já havia aberto a porta correta, no fundo do hall, e passado pelo corredor que dava na cozinha, deixando Marie boquiaberta ao vê-lo. — Voilá — disse o estranho, sentando-se numa poltrona de madeira. — Sou Hercule Poirot. — Sim, monsieur. — Não ouviu falar de mim? — Jamais — disse Hipólite. — Permita-me informá-lo de que sua educação é falha. — Meu nome está entre os grandes deste mundo. Suspirou e cruzou os braços. Hipólite e Maria ficaram olhando para ele, muito pouco à vontade. Não tinham a menor ideia do que pensar daquele visitante inesperado e esquisitíssimo. — Monsieur deseja — murmurou Hipólite — desejo saber por que mentiram à polícia. — Monsieur — exclamou Hipólite — eu, mentir à polícia? Jamais fiz isso em toda a minha vida. Poirot sacudiu negativamente a cabeça. — Engano seu — disse ele. — Já o fez em diversas ocasiões. — Deixe-me ver. Tirou do bolso um pequeno caderno de anotações e consultou-o. — Ah, sim, em sete ocasiões, pelo menos. Posso enumerá-las. Hipólite ficou estarecido. — Porém, não é desses lapsos do passado que desejo falar — continuou Poirot. — Isso foi apenas, meu amigo, para que não continuasse se considerando muito esperto. E agora vou me referir à mentira específica que no momento me concerne. Sua declaração de que o conto de La Roche chegou aqui na manhã de 14 de janeiro. — Mas isso não foi mentira, monsieur. Foi verdade. Monsieur Lecomte chegou aqui na manhã de terça-feira, dia 14. Não foi, Marie? Marie concordou entusiasticamente. — Isso mesmo. Eu me lembro muito bem. — Sei — disse Poirot. — E o que serviu ao bom patron para o almoço nesse dia? — Eu — Marie fez uma pausa tentando controlar-se. — É esquisito — disse Poirot. — Como as pessoas lembram umas coisas e esquecem outras. Inclinou-se para a frente e deu um murro na mesa com os olhos faiscando de ódio. — Sim, é isso mesmo. Vocês contam mentiras e ficam pensando que ninguém vai saber. Mas há duas pessoas que sabem. — Sim, duas pessoas. — Uma é Le Bon Dieu. Levantou uma mão para o céu, depois recostou-se na cadeira, fechou os olhos e murmurou. — E a outra é Hercule Poirot. — Eu lhe garanto, monsieur, que está completamente enganado. Monsieur Le Conte deixou Paris segunda-feira à noite. — Isso é verdade — disse Poirot. — Pelo expresso. — Não sei onde ele interrompeu a viagem. — É possível que vocês também não saibam. — O que sei é que ele chegou aqui na quarta-feira e não na terça. — Monsieur está enganado — disse Marie teimosamente. Poirot levantou-se. — Então, tenho de deixar a lei agir — murmurou. — É uma pena. — O que quer dizer, monsieur? — Perguntou Marie, um pouco contrafeita. — Que serão presos como cúmplices no assassinato de Mrs. Catherine, a senhora inglesa que foi morta. — Assassinato? — O rosto do criado tornara-se cinzento. Seus joelhos tremiam. Marie deixou cair o rolo de massa e começou a chorar. — Mas é impossível, impossível! Eu pensei... — Já que não querem alterar seus depoimentos, não há mais nada a dizer. — Creio que estão sendo muito tolos. Já se encaminhava para a porta quando uma voz agitada o deteve. — Monsieur, monsieur, um momentinho, eu... — Eu não tinha a menor ideia de que se tratasse de coisa desse gênero. Julgava que... — Que se tratasse apenas de um assunto que envolvia uma dama. Já houve algumas passagens desagradáveis com a polícia anteriormente por causa de várias senhoras. Mas, assassinato, isso é muito diferente. — Perdi a paciência com vocês — exclamou Poirot. Virou-se para eles e sacudiu irritadamente o punho na direção de Hipólite. — Será que tenho de ficar aqui o dia inteiro discutindo com um par de tolos assim? — O que eu quero é a verdade. Se não quiserem confessá-la, o problema é de vocês. Pela última vez. Quando foi que monsieur Lecomte chegou à Vila Marina? Terça ou quarta de manhã? — Quarta — soluçou o homem, enquanto, atrás dele, Marie acenava sua confirmação. Poirot encarou-os por alguns instantes, depois inclinou gravemente a cabeça. — Agiram muito bem, meus filhos — disse ele com tranquilidade. Estavam muito perto de se ver metidos numa grande encrenca. E deixou a Vila Marina sorrindo. — Um palpite confirmado — murmurou. — Será que arrisco o segundo? Eram seis horas quando o cartão de monsieur Quilpoirot foi apresentado a Mirelle. Ela olhou-o por uns momentos, depois a sentiu. Quando Poirot entrou, encontrou-a andando febreumente pela sala. Virou-se para ele como uma fera. — Muito bem — gritou. — E agora? Agora o que é? Já não me torturaram o suficiente todos? Não me obrigaram a trair meu pobre Dirk? O que mais desejam? — Apenas uma pergunta, mademoiselle. Depois que o trem deixou Lyon, quando entrou na cabine de Mrs. Catrin, o quê? Poirot lançou-lhe um ligeiro olhar de repreensão e recomeçou. — Estou? Estava dizendo que, quando mademoiselle entrou na cabine de Mrs. Catrin, eu não entrei lá. E a encontrou. — Não entrei. — Ah, sacrê! Ele se virou para ela com raiva e gritou de tal modo que ela ficou acuada olhando para ele. — Vai mentir para mim? Estou lhe dizendo que sei tão bem o que aconteceu como se tivesse estado lá. — A senhorita entrou na cabine e a encontrou morta. — Já disse que sei. — Mentir para mim é perigoso. — Cuidado, mademoiselle. — O olhar dela enfraqueceu ante o dele e ela abaixou os olhos. — Eu... — Eu não... — Começou insegura. — Depois parou. — Só há uma coisa que quero saber — disse Poirot. — Queria saber, mademoiselle, se encontrou o que buscava ou se... — Se o quê? — Se alguém conseguiu chegar antes. — Não respondo a mais nenhuma pergunta — guinchou a dançarina. Conseguiu escapar ao domínio de Poirot e, atirando-se no chão em desespero, gritou e soluçou. Uma empregada entrou, assustada. — Hercule Poirot deu de ombros, ergueu as sobrancelhas e tranquilamente deixou a sala. Mas parecia satisfeito. PASTA TRINTA CAPÍTULO TRINTA Miss Wiener faz seu julgamento Catherine olhou pela janela de Miss Wiener. Estava chovendo. Uma chuva leve, mas persistente. A janela dava para um trecho de jardim ladeado por um caminho que ia até o portão da frente, com canteirinhos muito arrumadinhos de ambos os lados, nos quais desabrochavam rosas cor-de-rosa e jacintos azuis. Miss Wiener estava deitada numa imensa cama vitoriana. Depois de empurrar para o lado uma bandeja com os restos do dejejum, a doente estava abrindo sua correspondência, fazendo comentários causticantes. Catherine tinha nas mãos uma carta que estava lendo pela segunda vez. Vinha do Hotel Ritz de Paris. Cher Mademoiselle Catherine, espero que esteja gozando de boa saúde e que o retorno ao inverno inglês não tenha sido deprimente. Quanto a mim, prossigo em minhas diligências com a maior aplicação. Não julgue que estou aqui em férias. Dentro de muito pouco tempo estarei na Inglaterra e espero então ter o prazer de revê-la. Poderemos rever-nos, não é assim? Não esqueça que somos parceiros neste caso. Mas estou certo de que sabe muito bem disso. Fique segura, mademoiselle, de meus sentimentos mais respeitosos e devotados. Hercule Poirot Catherine franziu ligeiramente a testa. Era como se alguma coisa na carta a tivesse intrigado, deixando-a perplexa. — Piquenique dos meninos do couro, pois sim — veio a voz de Miss Wiener. Tommy Saunders e Albert Dykes deviam ficar em casa e, a não ser que fiquem, não dou um níquel. Tommy, no domingo, não cantou uma só palavra depois da primeira frase do hino. E se Albert Dykes não passou o tempo todo chupando balas de hortelã, então meu nariz já não dá para o gasto. — Eu sei, eles são umas pestes — disse Catherine. Depois, abriu sua segunda carta. Repentinamente, seu rosto enrubeceu violentamente. A voz de Miss Wiener parecia estar vindo de muito longe. Quando Catherine conseguiu retornar à realidade, Miss Wiener estava terminando em tom triunfal, o que fora, sem dúvida, um longo discurso. E aí eu disse para ela, — Nada disso. Acontece que Miss Gray é realmente prima de Lady Templin. Não acha que fiz bem? Então anda por aí lutando por mim as minhas batalhas? É muito gentil de sua parte. Pode dizer o que quiser. Para mim, título não tem a menor importância. Mulher do vigário ou não, aquela mulher é um veneno só. Estava dando a entender que você comprara sua entrada na sociedade. — É possível que não estivesse assim tão enganada. — Mas basta olhar para você — continuou Miss Wiener. — Por acaso voltou toda metida, afina e orgulhosa, como poderia muito bem ter feito? — Não. Está aí muito bem, tão sensata quanto sempre foi, com um bom par de meias grossas e sapatos que são sapatos mesmo. — Ainda ontem eu estava falando com Ellen. — Ellen, disse eu, você devia se mirar em Miss Gray. Ela se misturou ao que há de mais importante neste país, mas nem por isso anda por aí com essas saias indecentes, essas tais meias de seda que brilham para todo lado, e coisas ridículas como essas aí que você usa nos pés e que chama de sapatos. — Caterine sorriu um pouco, achando que provavelmente fizeram um ato de caridade em se conformar com todos os preconceitos de Miss Wiener. — A velha continuou com o maior entusiasmo. — Para mim, tem sido um grande alívio verificar que você não ficou de cabeça virada. Ainda outro dia, andei olhando meus recortes de jornal. Tenho vários a respeito de Landy Templin e de seu hospital de guerra e coisas assim, mas não conseguia encontrá-los. — Eu queria muito que você os procurasse, minha querida. — Seus olhos são melhores do que os meus. Está tudo numa caixa ali na gaveta da cômoda. Caterine olhou para a carta que tinha nas mãos e esteve a ponto de dizer qualquer coisa, mas conteve-se e foi até a cômoda, onde encontrou a caixa de recortes e começou a examiná-los. Desde sua volta a St. Mary Mead, tinha entregado seu coração a Miss Wiener, inundada de admiração pela coragem e pelo estoicismo da velha. Sentia que podia fazer muito pouco por sua velha amiga, mas sabia por experiência o quanto pequenas coisas podem significar para os velhos. — Aqui está um — disse daí a instantes. — A Viscondessa Templin, que está dirigindo um hospital para oficiais em sua vila, em Nice, acaba de ser vítima de um roubo sensacional, e todas as suas joias foram levadas. Entre elas, estavam algumas esmeraldas famosas, pertencentes à família Templin há várias gerações. — Provavelmente fantasia — disse Miss Wiener. — Muitas dessas mulheres de sociedade só usam imitação. — Aqui está outro — disse Caterine. — Um retrato dela. Um encantador estudo fotográfico da Viscondessa Templin e de sua filhinha Lennox. — Deixe-me olhar — disse Miss Wiener. — Não dá para ver muito bem o rosto da menina, dá? — Quem sabe é melhor assim. — O mundo sempre funciona à base de opostos. — E as mães bonitas sempre têm filhas horrendas. — Vai ver que o fotógrafo percebeu que fotografar a menina de costas seria provavelmente o melhor que se poderia fazer por ela. — Caterine Hill. — Uma das mais elegantes anfitriãs da Riviera nesta temporada é a Viscondessa Templin, que tem uma vila em Cape Martins. Sua prima, Miss Gray, que recentemente herdou uma imensa fortuna de forma extremamente romântica, está hospedada com ela. — Era esse que eu queria — disse Miss Wiener. — É possível que tenha saído alguma fotografia sua em algum jornal que eu não tenha visto. Sabe como é Mrs. Fulano ou Beltrano Jones Williams em tal ou qual reunião de caça apanhada com o pé no ar no meio a um passo. Às vezes, as pessoas devem levar sustos horríveis com o que ficam parecendo. Caterine não respondeu. Estava desamassando o recorte e seu rosto tinha um aspecto intrigado e preocupado. Depois, retirou a segunda carta do envelope e novamente examinou seu conteúdo. Virou-se para a amiga. — Miss Wiener, eu queria saber. Há um amigo meu que conheci na Riviera que está querendo muito vir aqui para me ver. — Um homem — disse Miss Wiener. — É. — Quem é ele? — É o secretário de Monsieur Van Alden, um milionário americano. — Como é o nome dele? — Major Knighton. — Hum, secretário de milionário. E quer vir aqui. — Escute, Caterine. Vou dizer-lhe uma coisa para o seu próprio bem. — Você é uma moça muito boa e de juízo, mas, embora de modo geral sua cabeça esteja sempre no lugar, não há mulher que não faça papel de idiota pelo menos uma vez na vida. — Aposto que esse homem está atrás do seu dinheiro. — Com um gesto, ela interrompeu a resposta de Caterine. — Eu já estava esperando alguma coisa desse tipo. — O que é um secretário de milionário? — Nove entre dez são rapazes que gostam de vida mansa. — Um rapaz de boas maneiras que gosta de luxo, mas não tem inteligência nem iniciativa. E se há emprego melhor do que ser secretário de milionário, é ser marido de mulher rica. — Não estou dizendo que você não possa ser o ideal de algum homem, mas, já não é moça, e, embora tenha aspecto muito agradável, não é nenhuma beleza. De modo que o que eu quero dizer é o seguinte. Não faça papel de tola. Porém, se estiver realmente resolvida a fazê-lo, tome providências para que tudo o que é seu fique preso a você mesma. — Pronto, já acabei. — O que é que você tem a dizer? — Nada — disse Caterine. — Mas a senhora se importa que ele venha? — Lavo minhas mãos sobre esse assunto — disse Miss Wiener. — Já cumpri meu dever, e tudo o que acontecer daqui por diante é responsabilidade sua. Quer que ele venha almoçar ou jantar? Tenho a impressão de que Ellen é capaz de enfrentar um jantar. Isto é, se não perder a cabeça. — Um almoço estaria bem — disse Caterine. — É muita bondade sua, Miss Wiener. Ele pediu que eu lhe telefonasse. De modo que eu vou ligar para ele e dizer-lhe que teremos muito prazer em recebê-lo para almoçar conosco. Ele vem de carro. — Ellen faz um bife com batatas douradas que é até bem decente — disse Miss Wiener. Não é nenhuma maravilha, mas é o melhor que sabe fazer. Não adianta fazer torta, porque a massa dela é sempre pesada. Mas faz uns pudinzinhos bem gostosos, e no armazém de Ebbott há um Stilton bem razoável. Sempre ouvi dizer que os cavalheiros gostam de queijo. — E ainda tenho por aí umas garrafas dos vinhos de papai. — Talvez uma garrafa de mozela espumante. — Não, Miss Wiener, não é absolutamente necessário. — Que bobagem, minha filha! Não há cavalheiro que fique satisfeito se não beber alguma coisa à mesa. Tenho também um uísque muito bom, de antes da guerra, se você preferir. — Faça o que eu estou dizendo e não discuta. — A chave da adega está na terceira gaveta da penteadeira, no segundo o par de meias da esquerda para a direita. Caterine dirigiu-se obedientemente ao local indicado. — Muita atenção! É no segundo par. No primeiro estão meus brincos de brilhantes e meu broche de filigrana. — Ah! — disse Caterine, um pouco atônita. — Não seria melhor colocá-los na caixa de joias? — Miss Wiener deu uma sonora gargalhada e fez um muxoxocho de pouco caso. — Claro que não! Tenho juízo demais para fazer uma coisa dessas. — Ai, ai! Eu me lembro muito bem que meu pai mandou instalar um cofre lá embaixo. Ficou todo contente, pavoneando-se, e disse à minha mãe. — Agora, Mary, todas as noites você põe suas joias no cofre para que elas fiquem trancadas. Minha mãe era muito diplomática e sabia muito bem que os cavalheiros gostam que tudo seja como eles querem. Por isso, colocou suas joias no cofre, que foi trancado à chave, como ele havia dito. Uma noite entraram ladrões, e naturalmente a primeira coisa que fizeram foi ir direto ao cofre. Tinha de acontecer, pois meu pai se gabava tanto pela cidade, que dava a impressão de que todos os brilhantes do rei Salomão estavam trancados lá dentro. Levaram tudo, bandejas, taças de prata, uma placa de ouro que meu pai tinha ganho e a caixa de joias. Deu um suspiro reminiscente. Meu pai estava desesperado por causas das joias de mamãe. Havia um lindo conjunto de camafeus venezianos, um outro de coral muito bonito e dois anéis de brilhantes com pedras de muito bom tamanho. Foi aí, então, que ela contou que, sendo uma pessoa de bom senso, tinha as joias todas guardadas, enroladas num espartilhos, e que lá continuavam muito bem guardadas. E a caixa de joias estava vazia? Claro que não, querida. Teria ficado muito leve. Minha mãe era uma mulher muito inteligente e tomou todas as providências. Guardava todos os botões na caixa de joias, o que, aliás, ficava muito bem. Botões de sapatos na prateleira de cima, de calça na segunda e variados na terceira. Por estranho que pareça, meu pai ficou muito zangado com ela. Disse que não gostava de ser enganado. Mas preciso deixar de ficar aqui falando à toa. Você tem de telefonar para o seu amigo, escolher uma boa carne e recomendar a Ellen que use meias sem buracos na hora de servir o almoço. O nome dela é Ellen ou Helen, Miss Viener? Eu pensava... Miss Viener fechou os olhos. Minha querida, eu sei pronunciar um H aspirado tão bem quanto qualquer outra pessoa. Mas Helen não é um bom nome para empregada. Não sei o que é que está dando nas mães das classes inferiores hoje em dia. A chuva tinha parado quando Nathan chegou à casa de Miss Viener, que um sol pálido iluminava, fazendo o cabelo de Caterine rebrilhar quando ela surgiu à porta para recebê-lo. Ele avançou rapidamente, parecendo um menino. — Por favor, espero que não se importe. Mas simplesmente tinha de vê-la. Espero que a amiga com que está hospedada não faça objeções. — Venha conhecê-la, disse Caterine. Às vezes ela assusta um pouco. Mas logo, logo, verá que não existe no mundo um coração mais mole. Miss Viener estava majestosamente entronizada na sala de visitas, usando todo o conjunto de camafeus tão providencialmente preservados. Saudou Nathan com dignidade e austera polidez, capazes de desanimar qualquer homem. Nathan, no entanto, tinha um encanto em sua maneira de ser que não se podia ignorar. E, ao fim de dez minutos, Miss Viener já estava perceptivelmente mais calorosa. O almoço foi uma refeição alegre, e Ellen, com um par de meias novos, sem um só fio corrido, realizou prodígios na arte de copeirar. Após o almoço, Caterine e Nathan foram dar um passeio a pé, depois voltaram para tomar chá tete-a-tete, já que Miss Viener tinha ido se deitar. Quando, finalmente, o carro partiu, Caterine subiu vagarosamente às escadas. Uma voz chamou-a, e ela entrou no quarto de Miss Viener. — Seu amigo já foi? — Foi. Muito obrigada por ter permitido que ele viesse. Não precisa agradecer coisa nenhuma. Acha que sou alguma espécie de velha rabugenta, incapaz de fazer qualquer coisa por alguém? — Acho que a senhora é um amor. — Disse Caterine afetuosamente. — Hum, disse Miss Viener, encantada. Quando Caterine estava a ponto de sair do quarto, ela chamou. — Caterine? — Sim. Eu estava enganada a respeito do seu amigo. Quando um homem está querendo agarrar uma mulher, consegue ser cordial e galante, cheio de nove horas e muito encantador. Mas, quando está realmente apaixonado, fica sempre com cara de idiota. Pois, cada vez que aquele rapaz olhava para você, ficava absolutamente com cara de idiota. Retiro tudo o que disse hoje de manhã. Ele é autêntico. PASTA 31 CAPÍTULO 31 MR. ARRONS ALMOÇA — Ah! — disse Mr. Joseph Arons com satisfação. Tomou um bom gole de seu canecão de cerveja, pousou-o com um suspiro, limpou a espuma dos lábios e abriu um largo sorriso em direção ao seu anfitrião, Hercule Poirot, sentado em frente a ele. — Dê-me um bom bife de uma boa carne, disse Mr. Arons, acompanhado de alguma coisa que vale a pena beber, e quem quiser que fique com suas confeitarias e perfumarias francesas, seus hors d'oeuvres e suas omeletes e seus pedacinhos de codornas. Dê-me — repetiu ele — um bom bife. Poirot, que tinha acabado de satisfazer-lhe tal desejo, sorriu como se estivesse de acordo. — Não que haja qualquer coisa de errado com uma boa torta de carne com rins — continuou Mr. Arons. — Torta de maçã? — Pois não, senhorita, com o maior prazer, e com creme. A refeição continuou. Finalmente, com um prolongado suspiro, Mr. Arons pousou a colher e o garfo, preparando-se para brincar com um pouco de queijo antes de voltar à mente para outros assuntos. — Há um pequeno assunto de negócios a ser discutido, segundo disse M. Poirot — comentou ele. — Terei o maior prazer em fazer o que puder para ajudá-lo. — É muita bondade sua — disse Poirot — eu disse a mim mesmo. — Quando se quer saber alguma coisa a respeito da profissão teatral, só existe uma pessoa que sabe de tudo o que se há para se saber, e essa pessoa é o meu amigo Mr. Joseph Arons. — E não ficou muito longe da verdade — disse Mr. Arons complacentemente. — Seja do passado, do presente ou do futuro, Joe Arons é a melhor pessoa para se procurar. — Precisamente. — Eu que desejo perguntar-lhe, Mr. Arons, é o que sabe a respeito de uma jovem chamada Kid. — Kid? — Kitty Kid? — Kitty Kid. — Garota muito esperta. — Imitações de homens, canto e dança. — É essa? — É essa. — Muito esperta. Ganhava um bocado de dinheiro, sempre trabalhando, principalmente fazendo esses números masculinos, mas, para falar a verdade, era excelente atriz em qualquer papel de composição. — Foi o que ouvi dizer — disse Poirot. — Mas não tem aparecido muito ultimamente, tem? — Não. Sumiu de vez. Foi para a França viver com um tipo metido a nobre por lá. Acho que largou o palco definitivamente. — Há quanto tempo? — Deixe-me ver. Uns três anos. E foi uma grande perda. Isso eu lhe garanto. — Ela era esperta? Mais esperta do que um bando de macacos juntos. — Não sabe o nome do homem com quem ela se amigou em Paris? — Era um figurão de lá. Disso eu sei. Um conde? Ou será que era um marquês? — Agora me lembro. É isso mesmo. Lembro-me de alguém falando de um marquis. — E desde então nunca mais teve notícias dela? — Nada. — Nunca. Nem sequer a encontrei por acaso. Sabe como é? Deve andar explorando uns e outros nestas tais cidades de veraneio aí desses países estrangeiros. Bancando a marquise com a maior classe. — Ninguém ganha nada de Kitty. Com ela é melhor ter cuidado. — Percebo — disse Poirot pensativo. — Desculpe não poder dizer mais nada, monsieur Poirot — disse o outro. Eu teria o maior prazer em servi-lo, se pudesse. Não me esqueço do que fez por mim. — Quanto a isso, já estamos quites. O senhor também já fez alguma coisa por mim. — Uma mão lava a outra — disse Mr. Arons. — Sua provisão deve ser muito interessante — disse Poirot. — Mais ou menos — disse Mr. Arons, para não se comprometer. — Fazendo a média entre os bons e os maus pedaços não é má. — Não tenho me saído mal com ela, mas não se pode cochilar um segundo. Nunca se sabe do que o público vai gostar, de uma hora para a outra. — A dança parece ter adquirido bastante popularidade nos últimos tempos — disse Poirot reflexivo. — Nunca consegui descobrir nada de interessante no tal do balé russo, mas uma porção de gente gosta. — Para mim, é um pouco refinado demais. — Conheci uma dançarina lá na Riviera, Mademoiselle Mirelle. — Mirelle? — Essa é quente, sob todos os aspectos. Sempre aparece dinheiro para financiá-la, mas é preciso que se diga que ela sabe dançar mesmo. — Eu já a vi. Sei do que estou falando. — Nunca lidei muito com ela pessoalmente, mas ouvi dizer que é um terror trabalhar com ela. Ataques histéricos, cenas e o diabo. — Sim — disse Poirot ainda pensativo. — Bem posso imaginar. — Temperamental — disse Mr. Arons. — Temperamental. Dizem eles que é isso. — A minha mulher foi dançarina antes de casar, mas posso garantir que, graças aos céus, nunca foi temperamental. — Não há quem possa aturar alguém temperamental em casa, Mr. Poirot. — Concordo plenamente, meu amigo. Fica completamente deslocado. — Mulher deve ser calma, compreensiva e boa cozinheira — disse Mr. Arons. — Não faz muito tempo que Mirelle apareceu em público, faz? — Perguntou Poirot. — Acho que apareceu há uns dois anos e meio só — disse Mr. Arons. Foi um tal duque francês que a lançou. Ouvi dizer que agora ela está sob proteção de um ex-primeiro-ministro da Grécia, um daqueles que souberam colocar algum dinheiro de lado na calada. — Isso para mim é novidade — disse Poirot. — Bom, ela não é de esquentar lugar. Dizem que o jovem Caterine matou a mulher por causa dela. — Sei lá se é verdade. Seja como for, ele está na cadeia. Então, ela precisou tomar um rumo na vida, e aquela está sempre de olho no melhor. Dizem que ando usando um rubi do tamanho de um ovo de pomba. — Não que eu tenha posto os olhos no ovo de pomba, mas nos romances é sempre assim que dizem. — Um rubi do tamanho de um ovo de pomba — disse Poirot. Seus olhos estavam verdes e felinos. — Que interessante! — Foi um amigo meu que contou — disse Mr. Arons. — Vai ver até que é vidro colorido. — Essas mulheres são todas iguais. Nunca param de contar vantagem a respeito de joias. Mirelle anda por aí espalhando que a joia é maldita. Parece que, segundo ela, seu nome é Coração de Fogo. — Mas, se bem me lembro, o rubi chamado Coração de Fogo é a pedra central de um colar. — Pronto, viu? Não disse que essas mulheres estão sempre contando lorota por causa de joias? Essa é uma pedra única, pendurada numa corrente de platina. Mas, como eu disse, pode ser que seja de vidro. — Não — disse Poirot. — Alguma coisa me diz que não é de vidro. PASTA 32 Capítulo 32 Caterine e Poirot comparam observações. — Mademoiselle está mudada — disse repentinamente Poirot. Ele e Caterine estavam sentados um em frente ao outro numa mesa do Savoy. — Sim, mudou muito — continuou ele. — De que forma? — Mademoiselle, essas nuances são difíceis de explicar. — Fiquei mais velha. — Sim, ficou mais velha. E, com isso, não estou falando de rugas ou de pés de galinha, que um dia hão de chegar. Quando a vi pela primeira vez, mademoiselle, era apenas uma espectadora da vida. Tinha o olhar tranquilo e divertido de quem se senta numa poltrona e assiste a uma peça. — E agora? — Agora não é mais espectadora. — Talvez pareça absurdo o que eu digo, mas seu olhar agora é o olhar alerta de um lutador no meio de uma luta difícil. — A minha velhinha às vezes é difícil — disse Caterine com um sorriso. — Mas posso garantir-lhe que não me engajo em combates mortais com ela. — O senhor deveria ir conhecê-la um dia desses, monsieur Poirot. — Creio que o senhor é o tipo de pessoa capaz de apreciar a coragem, a fibra que ela tem. — Fez-se silêncio, enquanto o garçom o servia de galinha anca-cerrol. Quando ele se retirou, Poirot disse. — Já me ouviu falar de meu amigo Hastings? Ele diz que eu sou uma ostra humana. — E bien, mademoiselle, já vi que finalmente encontrei alguém à minha altura. — Mademoiselle joga com as cartas muito mais fechadas do que as minhas. — Que tolice — disse Caterine com leveza. — Hercule Poirot jamais diz tolices. — É como digo. Novamente fez-se silêncio. — Viu algum de seus amigos da Riviera depois que voltou, mademoiselle? — Viu Major Nathan algumas vezes. — Ah, é mesmo? — Alguma coisa no faiscar dos olhos de Poirot fez Caterine baixar os seus. — Quer dizer que Mr. Van Alden continua em Londres? — Continua. — Terei de vê-lo amanhã ou depois. — Tem alguma novidade para ele? — O que a faz pensar nisso? — Eu... eu só fiquei imaginando mais nada. Poirot olhou-a com os olhos brilhando. — E agora, mademoiselle, estou vendo que há muita coisa que deseja me perguntar. Por que não? — O caso do trem azul não é o nosso roman policier? — Sim, há coisas que eu desejaria poder perguntar-lhe. — E bien? Caterine levantou os olhos como se tivesse tomado uma repentina resolução. — O que é que o senhor foi fazer em Paris, monsieur Poirot? Poirot sorriu ligeiramente. — Fui fazer uma visita à Embaixada Russa. — Ah! Já percebi que isso não lhe diz nada. Mas não serei uma ostra humana. Não, vou pôr minhas cartas na mesa, que é uma coisa que tenho a certeza de que as ostras jamais fazem. — Mademoiselle desconfia, não é verdade, que eu não esteja satisfeito quanto às acusações feitas a Derek Caterine? — Era isso o que eu me perguntava. Julgava em Nice que o senhor tivesse dado o caso como liquidado. — Não está dizendo exatamente o que quer dizer, mademoiselle. Mas confesso tudo. — Fui eu. Foram minhas pesquisas que colocaram Derek Caterine na posição em que ele agora se encontra. A não ser por mim, o juge d'instruction ainda estaria tentando armar seu caso contra o conto de La Roche. — Eh bien! — Mademoiselle, não me arrependo do que fiz. Só tenho um dever. — Descobrir a verdade. A verdade nos leva diretamente a Monsieur Caterine. Mas será que ela para aí? Disse a polícia que sim. Porém eu, Hercule Poirot, não estou satisfeito. Interrompeu-se repentinamente. Depois acrescentou. — Diga-me, mademoiselle, tem tido notícias recentemente de mademoiselle Lennox? — Só uma cartinha com pedaços desencontrados de informações. Acredito que ela esteja aborrecida comigo por eu ter voltado para a Inglaterra. Poirot concordou. — Tive uma entrevista com ela depois da prisão de Monsieur Caterine. Foi muito interessante, sob vários aspectos. — Novamente ele ficou em silêncio, e Caterine não procurou interromper o curso de seus pensamentos. — Mademoiselle, disse ele finalmente, sei que estou pisando em terreno muito delicado, mas mesmo assim é preciso que lhe diga uma coisa. — Existe, creio eu, alguém que ama Monsieur Caterine. Corrija-me se eu estiver errado. E, pelo bem dela, espero que a polícia esteja errada. Sabe quem é essa pessoa? Fez-se uma pausa, depois Caterine disse. — Sim. Creio que sei. — Poirot inclinou-se sobre a mesa na direção dela. — Não estou satisfeito, mademoiselle. — Não, não estou satisfeito. Os fatos, os fatos básicos, levam direto a Monsieur Caterine. Porém, há uma coisa que não foi levada em conta. — O quê? — O rosto desfigurado da vítima. — Já me perguntei, mademoiselle, mais de cem vezes. — Seria Derek Caterine o tipo de homem capaz de vibrar aquele golpe de pura selvageria depois de haver cometido o assassinato? A que objetivo serviria tal gesto? Que fim seria alcançado? Trata-se de uma ação coerente com o temperamento de Monsieur Caterine? — E, mademoiselle, as respostas a essas perguntas são profundamente insatisfatórias. — Volto sempre, sempre ao mesmo ponto. — Por quê? — E as únicas coisas que tenho para me ajudar na solução do problema são estas. Tirou a carteira do bolso e puxou de dentro dela alguma coisa que segurava entre o polegar e o indicador. — Lembra-se, mademoiselle? — Mademoiselle me viu tirar estes fios de cabelo daquela manta que estava na cabine do trem. — Caterine curvou-se para examinar cuidadosamente os cabelos. Poirot sacudiu lentamente a cabeça inúmeras vezes. — Eles não lhe sugerem nada pelo que vejo, mademoiselle, e, no entanto, tenho a impressão de que vê muita coisa. — Tenho tido ideias — disse Caterine vagarosamente — ideias curiosas. E é por isso que lhe perguntei o que esteve fazendo em Paris, Monsieur Poirot. — Quando lhe escrevi — Du Ritz — um curioso sorriso apareceu no rosto de Poirot. — Sim, como diz Du Ritz, soldado a grandes luxos ocasionalmente, principalmente quando um milionário está pagando a conta. — A embaixada russa — disse Caterine — não entendo como é que se encaixa no assunto. — Não chega a exatamente se encaixar, mademoiselle. Fui lá para obter certas informações. Vi uma certa personagem e a ameacei. — Sim, mademoiselle, eu, Hercule Poirot, a ameacei. — Com a polícia? — Não — disse Poirot secamente — com a imprensa, que é uma arma muito mais mortífera. Olhou para Caterine e ela sorriu para ele, acenando de leve com a cabeça. — Agora o senhor não está apenas se transformando novamente em ostra, Monsieur Poirot? — Não, não, não desejo fazer nenhum mistério. Veja, vou contar-lhe tudo. Desconfio que esse tal homem tenha tido participação ativa na venda das joias a Monsieur Van Alden. Acusei-o cara a cara e, no final, arranquei dele toda a história. Descobri onde as joias haviam sido entregues e vim a saber também do homem que ficou postado na rua por perto, um homem de venerável cabeleira branca, mas que caminhava com o andar rápido e macio de um jovem, e em minha mente dei a esse homem um nome, o nome de Le Marquis. — E agora veio a Londres para ver Mr. Van Alden? — Não foi só por isso. Tinha outras coisas a fazer. Desde que cheguei a Londres, já fui ver duas outras pessoas, um produtor teatral e um médico da Harley Street. De cada um deles obtive determinadas informações. — Junte tudo isso, mademoiselle, e veja se consegue tirar delas o mesmo que eu. — Eu? — Sim, mademoiselle. Vou dizer-lhe uma coisa. Todo este tempo tem permanecido em meu cérebro a dúvida de que o assassinato e o roubo tenham sido cometidos pela mesma pessoa. Durante muito tempo não tive certeza. — E agora? Agora eu sei. Fez-se silêncio. Depois, Caterine levantou a cabeça. Seus olhos brilhavam. — Não sou inteligente como o senhor, monsieur Poirot. Metade das coisas que me disse não me pareceram levar a nada. As ideias que me ocorreram vieram de um ponto de vista tão diverso. — Mas é sempre assim — disse Poirot com calma. — Um espelho diz a verdade, mas cada um olha para o espelho de uma posição diferente. — Minhas ideias podem ser absurdas, podem ser totalmente diferentes das suas, mas... — Sim? — Diga-me, será que isto pode ajudá-lo de algum modo? — Ele pegou o recorte de jornal da mão que ela lhe estendeu. Leu-o e, levantando os olhos, acenou gravemente com a cabeça. — Como eu lhe disse, mademoiselle, cada um fica numa posição diferente ao olhar para o espelho, mas o espelho é o mesmo, e as mesmas coisas são refletidas nele. — Caterine levantou-se. — Tenho de ir — disse ela. — Mal tenho tempo de pegar meu trem, monsieur Poirot. — Sim, mademoiselle. — Não pode demorar muito tempo mais. É preciso que compreenda isso. — Eu... eu não posso aguentar muito mais tempo. A voz dela falhou. Ele bateu-lhe consoladoramente na mão. — Coragem, mademoiselle. — Não pode fraquejar agora. O fim está muito próximo. PASTA 33 CAPÍTULO 33 UMA NOVA TEORIA — Monsieur Poirot deseja vê-lo, senhor. — Diabos o levem — disse Van Alden. Nighton permaneceu solidariamente silencioso. Van Alden levantou-se de sua cadeira e começou a andar pela sala. — Suponho que tenha visto os raios dos jornais hoje de manhã, não? — Dei apenas uma olhadela, senhor. — Continuam explorando o que podem? — Temo que sim, senhor. O milionário tornou-se a sentar-se e apertou as mãos na cabeça. — Se pudesse imaginar tudo isso — gemeu ele — pediria a Deus que jamais me tivesse deixado pedir aquele belguinha que descobrisse a verdade. Encontrar o assassino de Ruth era só isso o que eu queria. — Não ia querer que seu genro escapasse tranquilamente, ia? — Van Alden suspirou. — Preferia ter feito justiça com minhas próprias mãos. — Não creio que isso tivesse sido um método aconselhável, senhor. — Mesmo assim, tem certeza de que o sujeito quer mesmo me ver? — Tenho, Mr. Van Alden, e com bastante urgência. — Então não vejo outra solução. É melhor dizer que venha ainda esta manhã, se quiser. Foi um Poirot muito bem disposto e descontraído que se apresentou. Parecia não notar muito a falta de cordialidade no comportamento do milionário, e conversou alguns minutos sobre assuntos variados. — Estava em Londres — explicou — para ver seu médico. E mencionou o nome de um cirurgião muito famoso. — Não, não, pala guerra. Uma lembrança de meus dias de policial e da bala de um apache criminoso. Levou a mão ao ombro esquerdo e fez uma careta muito convincente. — Sempre o considerei um homem de sorte, Mr. Van Alden. — Não tem nada na nossa concepção popular dos milionários americanos. Eternas vítimas de dispepsia. — Sou bastante rijo — disse Van Alden. — Levo uma vida muito simples, sabe? Comida simples e em pouca quantidade. — O senhor tem visto Miss Gray, não tem? — indagou Poirot, voltando-se inocentemente para o secretário. — Bem, eu — sim, uma ou duas vezes. Ele enrubeceu ligeiramente, e Van Alden exclamou, surpreso. — Que engraçado você não ter mencionado ter estado com ela, Knighton. — Não julguei que lhe interessasse, senhor. — Gosto muito daquela moça — disse Van Alden. — É uma pena incrível que ela tenha ido se enterrar de novo em St. Mary Mead — disse Poirot. — É um grande gesto da parte dela — disse Knighton, acalorado. — Há muito pouca gente capaz de se enterrar num lugar daqueles para cuidar de uma velha rabugenta que não tem ligação ou parentesco com ela. — Então calo-me. — Diz-se Poirot com um brilho nos olhos. — Mas, mesmo assim, acho que é uma pena. — E agora, monsieur, tratemos de negócios. Ambos os homens olharam-no com alguma surpresa. — O senhor não deve ficar chocado nem alarmado com o que vou lhe dizer agora. — Suponhamos, monsieur Van Alden, que, afinal de contas, monsieur Derek Catering não tenha assassinado a esposa. — O senhor está louco, monsieur Poirot? — Foi Van Alden quem falou. — Não — disse Poirot. — Não estou louco. — Pode ser que eu seja excêntrico. — Ao menos há quem o diga. Porém, quanto à minha profissão, tenho sempre a cabeça excepcionalmente no lugar. O que estou perguntando, monsieur Van Alden, é se o senhor iria ficar contente ou triste se o que acabo lhe dizer fosse verdade. — Van Alden olhou-o fixamente. — Naturalmente que ficaria alegre — disse finalmente. — Isso é apenas uma espécie de exercício intelectual de suposições, monsieur Poirot, ou o senhor está efetivamente baseando sua pergunta em fatos? Poirot olhou-o para o teto. — Existe uma ligeira possibilidade — disse ele com voz tranquila — de que, afinal de contas, possa ter sido o mesmo o conto de La Roche. Pelo menos, já consegui liquidar com o álibi dele. — E como conseguiu isso? — Poirot deu de ombros modestamente. — Tenho meus próprios métodos. Usa-se um pouco de tato, um pouco de malícia, e a coisa sai. — Mas os rubis — disse Van Alden — os rubis que estavam com o conde eram falsos. — E é claro que ele não cometeria o crime a não ser pelos rubis. — Porém, o senhor está esquecendo um ponto, monsieur Van Alden. Na questão dos rubis, é possível que outra pessoa tivesse tomado à frente dele. — Mas essa teoria é inteiramente nova — exclamou Knighton. — O senhor realmente acredita nessa maluquice toda, monsieur Poirot? — Perguntou o milionário. — Ainda não está provada — disse Poirot tranquilamente. — Por enquanto, é apenas uma teoria. Porém, eu lhe asseguro, monsieur Van Alden, que são fatos que merecem ser investigados. — O senhor precisa vir comigo para o sul da França e examinar a questão in loco. — O senhor julga realmente necessário que eu vá? — Quero dizer. — Julguei que seria o que o senhor mesmo desejaria — disse Poirot. Havia apenas um ligeiro traço de repreensão em sua voz, mas não passou despercebido. — Sim, sim, naturalmente — disse Van Alden. — Quando deseja partir, monsieur? — No momento, o senhor está muito ocupado — murmurou Knighton. Porém, a essa altura, o milionário já havia tomado sua resolução e ignorou toda e qualquer objeção. — Creio que esse assunto vem antes de qualquer outro — disse ele. — Muito bem, monsieur Poirot. Partimos amanhã. — Em que trem? — Deveríamos ir, creio eu, pelo trem azul — disse Poirot. Depois sorriu. PASTA 34 CAPÍTULO 34 NOVAMENTE O TREM AZUL O trem dos milionários, como ele é por vezes chamado, entrou numa curva ao que parecia ser uma velocidade perigosa. Van Alden, Knighton e Poirot estavam sentados juntos, em silêncio. Knighton e Van Alden tinham duas cabines que se comunicavam, como haviam tido Ruth Caterin e sua criada naquela noite fatídica. A cabine de Poirot ficava um pouco adiante no mesmo vagão. A viagem era penosa para Van Alden, pois lhe trazia de volta à mente lembranças lancinantes. Poirot e Knighton conversavam de quando em quando, em tom muito baixo, para não perturbá-lo. Quando, porém, o trem completou sua amorosa travessia da Saint-Tierre e chegou à Gare de Lyon, Poirot pareceu ter sido ativado por uma corrente elétrica. Van Alden havia compreendido que parte do objetivo dele de viajar pelo trem azul deveria ser uma tentativa de reconstituição do crime. O próprio Poirot começou a desempenhar todos os papéis. Foi sucessivamente a criada, repentinamente trancada em sua cabine. Mrs. Caterin reconhecendo o marido com surpresa e uma certa ansiedade. E Derek Caterin descobrindo que a mulher estava viajando no mesmo trem. E experimentou várias possibilidades, tais como a da melhor maneira de uma pessoa se esconder na cabine contígua. E, de repente, uma ideia pareceu ocorrer-lhe. Agarrou o braço de Van Alden. — Mon Dieu! Mas eu não tinha pensado nisso. Temos de interromper nossa viagem em Paris. Depressa, depressa! Vamos saltar imediatamente! Agarrando as malas, saiu correndo do trem. Van Alden e Nathan, perplexos, porém obedientes, seguiram-no. Van Alden, uma vez que passara a acreditar na competência de Poirot, relutava em perder sua colaboração. No portão, foram interceptados. Seus bilhetes estavam com o encarregado do trem, coisa que os três haviam esquecido. As explicações de Poirot foram rápidas, fluentes e apaixonadas. Porém, não surtiram efeito algum no renitente funcionário. — Vamos acabar com isso, disse abruptamente Van Alden. — Tenho a impressão de que está com muita pressa, monsieur Poirot. Pelo amor de Deus, pague as passagens desde Calais e vamos fazer o que tem em mente. Mas o fluxo de palavras de Poirot havia se interrompido subitamente, e ele tomou o aspecto de um homem petrificado. Seu braço, que ainda estava levantado num gesto de impaciência, assim ficou, como que paralisado. — Mas que imbecil que eu fui, disse ele com simplicidade. — Mafoá, hoje em dia perco a cabeça com facilidade. Vamos voltar e continuar tranquilamente nossa viagem. Com um pouco de sorte, ainda pegaremos o trem. — Quase não chegaram a tempo, pois o trem partiu quando Knighton, o último dos três, conseguiu se atirar, junto com a mala, no trem já em movimento. O encarregado repreendeu-os energicamente, porém ajudou-os a carregar as bagagens de volta para as cabines. Van Alden não disse nada, mas estava obviamente indignado com a estranhíssima conduta de Poirot. Sozinho com Knighton, por um momento, comentou. — Me temo-nos numa loucura. O homem já não é o mesmo. — Não deixa de ser inteligente, mas qualquer pessoa que perde a cabeça desse modo e sai espinoteando como um coelho tonto, deixou de ter utilidade. Poirot reuniu-se a eles alguns momentos depois, apresentando suas mais simplórias desculpas, e tão visivelmente arrasado, que qualquer palavra mais dura teria sido supérflua. Van Alden aceitou as desculpas de cara amarrada, mas conseguiu abster-se de qualquer comentário mais cruel. — Jantaram no trem, e depois Poirot sugeriu que os três fossem se sentar na cabine de Van Alden para passar a noite. O milionário olhou-o de maneira inquiridora. — Há alguma coisa que esteja escondendo de nós, monsieur Poirot? — Eu? Poirot arregalou os olhos com a mais inocente das surpresas. — Mas que ideia! — Van Alden não respondeu, porém não estava satisfeito. O encarregado foi informado de que não haveria necessidade de preparar os leitos. Qualquer surpresa que pudesse sentir foi obliterada pela monumentalidade da gorjeta que Van Alden lidera. Os três homens sentaram-se em silêncio. Poirot remexia e parecia inquieto. — Daí a pouco virou-se para o secretário. — Major Knighton, a porta de sua cabine está trancada? — Há que dá para o corredor, estou dizendo. — Está. Eu mesma tranquei ainda há pouco. — Tem certeza? — disse Poirot. — Posso ir verificar se quiser, disse Knighton sorrindo. — De maneira nenhuma, não se incomode. — Eu mesmo vou verificar. Atravessou a porta de comunicação e voltou um segundo mais tarde, acenando com a cabeça. — Estava sim. Exatamente como disse. — Perdoe as esquisitices de um velho. — Fechou a porta de comunicação e retomou seu lugar no canto direito. Passaram-se as horas. Os três homens cochilavam intermitentemente, acordando sempre assustados. Era provável que essa fosse a primeira vez que três homens comprassem leitos no trem mais luxuoso que havia, para depois se recusarem a usufruir daquilo que haviam pago tão regiamente. De vez em quando, Poirot dava uma olhadela no relógio, depois fazia um movimento de cabeça e tornava-a cochilar. Uma vez, levantou-se do lugar, abriu a porta de comunicação, deu uma olhadela muito intensa para a outra cabine e depois voltou ao seu lugar, sacudindo a cabeça. — O que é? sussurrou Knighton. Está esperando que aconteça alguma coisa, não está? — Estou nervoso, confessou Poirot. Pareço um gato em teto de zinco quente. — Qualquer barulhinho me assusta. Knighton bocejou. — Nunca vi viagem mais desconfortável — resmungou. — Espero que saiba o que pretende com essa brincadeira, monsieur Poirot. E tentou ajeitar-se o melhor possível para dormir. Tanto ele quanto Van Alden estavam adormecidos, quando Poirot, olhando seu relógio pela décima quarta vez, inclinou-se para o lado e bateu no ombro do milionário. — Hein? O que foi? — Em cinco ou dez minutos, monsieur, chegaremos a Lyon. — Meu Deus! O rosto de Van Alden ficou branco e marcado na penumbra. — Então deve ter sido mais ou menos a essa hora que a pobre Ruth foi assassinada. Ficou sentado, olhando fixamente para a frente. Seus lábios tremiam um pouco, e sua mente estava voltada para a terrível tragédia que entristecera sua vida. — Ouviu-se o costumeiro uivo dos freios, e o trem diminuiu a marcha para chegar a Lyon. Van Alden abaixou a janela e olhou para fora. — Se não foi Derek, se sua nova teoria está correta, foi aqui que o homem deixou o trem? — Perguntou ele, olhando por cima do ombro. — Para grande surpresa sua, Poirot sacudiu negativamente a cabeça. — Não — disse ele, pensativo. — Nenhum homem deixou o trem, mas creio... — Sim, creio que uma mulher talvez o tenha feito. Nathan teve um sobressalto. — Uma mulher? Perguntou Van Alden rispidamente. — Sim, uma mulher — disse Poirot, acenando com a cabeça. — É possível que se lembre, monsieur Van Alden, de que, em seu depoimento, Miss Gray disse que viu um rapazinho, de bonés sobretudo, descer até a plataforma para tomar um pouco de ar. Quanto a mim, estou convencido de que esse rapazinho provavelmente era uma mulher. — Mas quem? — O rosto de Van Alden expressava incredulidade, mas Poirot respondeu séria e categoricamente. — O nome dela, ou o nome pelo qual foi conhecida durante muitos anos, é Kitty Kidd. Mas o senhor, monsieur Van Alden, conheceu-a por um outro nome. Ada Mason — Nighton levantou-se de um salto. — O quê? — exclamou ele. Poirot voltou-se rapidamente para ele. — Ah! Antes que eu me esqueça! Retirou rapidamente alguma coisa do bolso e estendeu-a para o outro. — Permita-me oferecer-lhe um cigarro, da sua própria cigarreira. Foi muito descuidado, deixando-a cair, quando tomou o trem na Saint-Yves de Paris. Nighton ficou olhando para ele estupefato. Como tentasse fazer um gesto, Poirot levantou a mão, como que para avisá-lo. — Não, não se mova — disse ele, com voz acetinada. — A porta para a outra cabine está aberta e o senhor está sendo vigiado por lá a todo instante. Destranquei a porta quando deixamos Paris, e nossos amigos da polícia foram avisados para que assumissem suas posições. — Como creio que já saiba, a polícia francesa está muito ansiosa por pegá-lo, Major Nighton. Ou seria melhor dizemos, Monsieur le Marquis. PASTA 35 CAPÍTULO 35 EXPLICAÇÕES — EXPLICAÇÕES? Poirot sorriu. — Estava sentado em frente ao milionário, à mesa do almoço que havia sido preparada na sala particular deste último, no negresco. Encarando-o, via um homem aliviado, mas extremamente perplexo. Poirot recostou-se na cadeira, acendeu um de seus cigarros e olhou longamente para o teto. — Sim, vou dar-lhe todas as explicações. — Tudo começou com o ponto que me intrigava. — E sabe qual era esse ponto? — O rosto desfigurado. — Não é nada incomum constatar, quando se investiga um crime, e quando esse crime imediatamente se constitui um problema, que tal problema seja o de identificação. — E isso, naturalmente, foi a primeira coisa que me ocorreu. — Seria a mulher que encontramos realmente Mrs. Caterin? — Porém, essa linha de raciocínio não me levou a nada, porque o testemunho de Miss Gray era muito seguro e digno de confiança, de modo que afastei a ideia. A mulher morta era Ruth Caterin. — E quando começou a suspeitar da empregada? — Depois de algum tempo, e por um pequeno ponto muito estranho que chamou para ela minha atenção. — A cigarreira que encontramos na cabine, que ela disse ser presente de Mrs. Caterin a seu marido. — Ora, isso era de saída muito pouco provável, dado os termos em que os dois estavam, o que despertou em minha mente certas dúvidas a respeito da idoneidade de Ada Mason, de um modo geral. — Havia o fato bastante suspeito de ela só estar a serviço da patroa havia dois meses. Certamente, não parecia que ela pudesse ter tido alguma coisa com o crime, já que havia sido obrigada a ficar em Paris, e que Mrs. Caterin tinha sido vista viva por várias pessoas depois disso. — Mas... — Poirot inclinou-se para a frente, levantou expressivamente um dedo e sacudiu-o enfaticamente em frente a Van Alden. — Mas sou um bom detetive. Desconfio. Não há ninguém, nem coisa nenhuma, de que eu não suspeite. Não acredito em nada do que me é dito. — Então, disse a mim mesmo, como sabemos que Ada Mason recebeu ordens de ficar em Paris? E, a princípio, a resposta a essa pergunta pareceu perfeitamente satisfatória. Havia o testemunho de seu secretário, Major Knighton, um estranho completo, cujo depoimento poderia ser considerado absolutamente imparcial. Além do que, havia as palavras da morta ao encarregado. Mas deixemos de lado por um momento este último ponto, porque uma ideia, possivelmente uma ideia fantástica e impossível, estava se formando em minha mente. Se por algum acaso ela fosse verdadeira, aquele testemunho especificamente não teria o menor valor. Concentrei-me no principal obstáculo de minha teoria, a afirmação do Major Knighton de que havia visto Ada Mason no Ritz depois que o trem azul saiu de Paris. Parecia uma afirmação bastante conclusiva, porém, ao examinar detalhadamente os fatos, notei duas coisas. Em primeiro lugar, e por uma estranha coincidência, também ele estava a seu serviço exatamente havia dois meses. Em segundo lugar, sua inicial também era uma letra K. Suponhamos, então, e era isso realmente apenas uma suposição, que fosse dele a cigarreira encontrada na cabine. Nesse caso, se Ada Mason fosse sua cúmplice e a reconhecesse quando a dita cigarreira lhe fosse mostrada, não reagiria exatamente como reagiu? A princípio, obviamente desconcertada, ela rapidamente elaborou uma teoria que se coadunasse com a culpa de Mr. Caterine. Bien entendu, essa não fora a ideia original. O conto de La Roche havia sido escolhido como bode expiatório, muito embora Ada Mason não devesse ser muito definitiva em sua identificação dele, no caso de o homem poder apresentar algum álabe inabalável. Pois, muito bem, se remontar seu pensamento àquele instante, há de se lembrar de uma coisa altamente significativa que aconteceu. Sugeri a Ada Mason que o homem que ela vira não fora o conto de La Roche, e sim Derek Caterine. Ela pareceu um tanto insegura naquele momento. — Mas, depois que voltei ao meu hotel, o senhor me telefonou, dizendo que ela o havia procurado para dizer que, depois de muito pensar, estava agora absolutamente convencida de que o cavalheiro em questão era Mr. Caterine. Eu já esperava por algo do gênero. Só poderia existir uma explicação para essa repentina alteração da posição dela. Depois de sair do seu hotel, ela consultara alguém e receberá instruções a respeito da atitude a tomar. — Quem lhe poderia ter dado tais instruções? — O Major Knighton. E ainda havia um outro pontinho que poderia ou não significar muita coisa. — Numa conversa casual, Knighton mencionou um roubo de joias em Yorkshire, numa casa onde esteve hospedado. Possivelmente apenas uma coincidência. Mas, possivelmente, também mais um elo na cadeia. — Contudo, há uma coisa que não consigo compreender, M. Poirot. — Devo ser meio obtuso, pois, de outro modo, já deveria ter percebido. — Quem era o homem que estava na cabine de Ruth em Paris? Derek Caterine ou o conto de La Roche? — Mas nisso é que reside toda a simplicidade da história. — Não houve nenhum homem. — Ah, Mille Tonnerre! — Não percebe a esperteza da coisa toda? — De quem era a palavra que tínhamos de que um homem estivera lá? — Unicamente de Ada Mason. E acreditamos em Ada Mason por causa da afirmação de Knighton de que ela recebera ordens de ficar em Paris. — Mas a própria Ruth disse ao encarregado que deixara a criada em Paris, contestou Van Alden. — Já chego aí. — Temos o próprio testemunho de Mrs. Caterine quanto a isso, mas, por outro lado, não temos realmente o seu testemunho, pela simples razão, M. Van Alden, de que uma mulher morta não pode testemunhar. — Não temos o depoimento dela. Temos o depoimento do encarregado do trem, o que é uma coisa totalmente diferente. — Quer dizer que acha que o homem estava mentindo? — Não, de modo algum. Ele disse o que acreditava ser verdade. Porém, a mulher que lhe disse que a criada havia ficado em Paris não foi Mrs. Caterine. Van Alden ficou olhando perplexo para ele. — Monsieur Van Alden, Ruth Caterine estava morta antes de o trem chegar à Gare de Lyon. Foi Ada Mason, vestida com os trajes de sua patroa, trajes que chamavam a atenção, quem comprou a cesta de jantar e fez a indispensável declaração a encarregado. — Impossível! — Não, não, monsieur Van Alden, não é impossível. Le femme, hoje em dia, se parecem tanto que são identificadas mais por suas roupas do que por seus rostos. Ida Mason era da mesma altura que sua filha. — Vestida naquele suntuoso casaco de peles, com o chapeuzinho vermelho enterrado na cabeça, sombreando-lhe os olhos, com apenas um pequeno cacho de cabelo cor de cobre aparecendo junto a cada orelha, não é de espantar que o encarregado tenha sido enganado. — Lembre-se de que, antes disso, ele ainda não havia falado com Mrs. Caterine. É bem verdade que vira a empregada por um instante, quando ela lhe entregou os bilhetes. Porém, sua impressão fora apenas a de uma mulher magra vestida de preto. Se se tratasse de um homem excepcionalmente inteligente, ele poderia ter chegado a pensar que a patroa e a empregada eram um pouco semelhantes. Porém, nem sequer isso é provável. E lembre-se, Ada Mason, ou Kitty Kidd, era atriz, capaz de mudar de aparência e voz de um momento para o outro. — Não, não, não havia nenhum perigo de o homem reconhecer a criada nos trajes da patroa. Mas havia o perigo de que, ao descobrir o corpo, ele compreendesse que ele não era da mulher com quem havia falado na noite anterior. E assim podemos compreender a razão para o rosto desfigurado. O maior perigo que Ada Mason correu foi o de que Caterine Gray fosse até a cabine depois de o trem deixar Paris. Porém, tal dificuldade foi sanada pela compra da cesta de jantar por uma mulher que preferia ficar trancada em sua cabine. Mas quem matou Ruth e quando? Em primeiro lugar, tenha em mente que o crime foi planejado e realizado pelos dois, Nathan e Ada Mason, trabalhando juntos. Ele entrou no trem em algum ponto dos meandros da Centirro. Mrs. Caterine deve ter ficado surpresa, porém, não tinha razão para desconfiar de nada. É possível que ele tenha chamado a atenção dela para qualquer coisa na paisagem, e, quando ela se virou para olhar, ele passou o cordão em seu pescoço. E tudo estava acabado em poucos segundos. A porta da cabine foi trancada, e ele e Ada Mason meteram mãos à obra. Tiraram a roupa de Mrs. Caterine. Mason e Nathan embrulharam o corpo numa das mantas e colocaram-no na outra cabine, junto com a bagagem. Nathan pulou do trem, levando a caixa de joias onde estavam os rubis. Já que o crime supostamente só teria ocorrido cerca de doze horas mais tarde, ele estava perfeitamente seguro, e seu testemunho, aliado às supostas palavras de Mrs. Caterine, fornece um álibi perfeito para sua cúmplice. Na Gare de Lyon, Ada Mason compra a cesta de jantar, e, fechando-se no banheiro, veste-se rapidamente com as roupas da patroa, coloca dois cachos falsos avermelhados, e se pinta para aparecer o mais possível com a patroa. Quando o encarregado aparece, ela conta a história previamente combinada a respeito de ter deixado a criada em Paris, e, enquanto ele prepara o leito, ela fica olhando pela janela, para ficar de costas para o corredor e todos os que por ele passassem. Foi uma precaução muito sábia, pois, como sabemos, Miss Gray estava entre os que passaram, e estava, portanto, pronta a jurar que Mrs. Caterine estava viva àquela hora. — Continue — disse Van Alden. Antes de chegar a Lyon, Ada Mason arrumou o corpo da patroa no leito, dobrou cuidadosamente as roupas da morta nos pés da cama, e vestiu-se de homem, preparando-se para deixar o trem. Quando Derek Caterine entrou na cabine da mulher, a cena estava armada, e ele, segundo pensou, viu-a dormindo no leito, enquanto Ada Mason estava escondida na cabine ao lado, esperando o momento de abandonar o trem sem ser observada. No instante em que o encarregado pôs o pé na plataforma de Lyon, ela o seguiu, andando bem devagar, assim como quem só quisesse esticar as pernas. Num momento em que não é observada, cruza a estação até outra plataforma e toma o primeiro trem de volta para Paris e o Ritz. Seu nome aparece registrado na noite anterior porque Nathan mandou outra de suas cúmplices fazê-lo. Não tinha de fazer nada a não ser esperar tranquilamente a sua chegada. As joias não estavam, jamais estiveram com ela. Ele não é alvo de nenhum tipo de suspeita, e, como seu secretário, leva-as para Nice sem nenhum receio de ser apanhado. Sua entrega aqui a Monsieur Papopoulos já estava combinada, e elas foram, no último momento, deixadas com Mason para a entrega ao grego. Em tudo e por tudo, um golpezinho extremamente bem planejado, como seria de esperar de um mestre do jogo como Le Marquis. — E o senhor realmente está me dizendo que Richard Nathan é um criminoso conhecido que trabalha nisso há anos? Poirot concordou. Uma das armas do cavalheiro chamado Le Marquis era sua maneira insinuante e encantadora de ser. O senhor foi vitimado por seu encanto ao contratá-lo para secretário, conhecendo-o tão pouco. — E eu seria capaz de jurar que ele não fez nenhuma manobra para conseguir a colocação! — exclamou o milionário. Foi feita de forma muito astuta. Tão astuta que enganou um homem que conhece os outros homens tão bem quanto o senhor. Mas eu investiguei os antecedentes dele também. Sua folha de trabalho era excelente. Claro, isso era parte do jogo. — Enquanto Richard Nathan, a vida dele era impecável. Era bem-nascido, serviu honrosamente na guerra, parecia totalmente acima de qualquer suspeita. Porém, quando comecei a tentar colher informações a respeito do tal Le Marquis, havia muitos pontos em comum. Nathan falava francês como se fosse francês. Tinha estado na América, França e Inglaterra, aproximadamente nos períodos em que Le Marquis tinha estado em atividade. As últimas notícias que havia sobre ele relacionavam-se a uma série de roubos de joias na Suíça, onde o senhor o contratou. E foi justamente naquela época que começaram a correr os primeiros boatos de que o senhor estava negociando a compra dos rubis. — Mas por que matar? — Murmurou Van Alden, ao quebrado. — Sem dúvida, um ladrão tão inteligente devia ser capaz de roubar os rubis sem meter a cabeça no laço de uma forca. — Poirot acenou com a cabeça. — Este não é o primeiro assassinato que podemos atribuir a Le Marquis. Ele é matador por instinto. Acredita firmemente que não deixa pistas. Quem está morto não fala. Le Marquis tem uma paixão incontrolável por joias famosas e históricas. Fez seus planos com grande antecedência para conseguir ser contratado como seu secretário e ainda fazer com que sua cúmplice obtivesse o posto de criada de quarto de sua filha. Porém, muito embora tudo isso tivesse longa e cuidadosamente planejado, ele não hesitou em querer tentar um atalho mais simples e direto e contratar dois marginais para assaltá-lo em Paris na noite em que comprou as joias. Esse plano falhou, o que não o surpreendeu naturalmente. Seu plano real era perfeitamente garantido e seguro. Nenhum tipo de suspeita poderia ser relacionado com Richard Knighton. Porém, como todo grande homem, e Le Marquis é um grande homem, ele tem suas fraquezas. Apaixonou-se realmente por Miss Gray e, suspeitando que ela gostasse de Derek Catering, não resistiu à tentação de imputar-lhe o crime, quando apareceu uma oportunidade inesperada. E agora, Mr. Van Alden, vou contar-lhe uma coisa muito curiosa. Miss Gray não é de forma alguma uma mulher que tenha excesso de imaginação, mas disse-me que está absolutamente convencida de que sentiu a presença de sua filha a seu lado certo dia, nos jardins do cassino em Monte Carlo, logo que acabou de ter uma longa conversa com Knighton. Ficou absolutamente convencida, disse ela, de que a morta estava tentando dizer-lhe alguma coisa, quando, de repente, lhe ocorreu que o que a morta lhe queria dizer era que seu assassino era Knighton. A ideia parecia de tal modo fantástica que, naquela altura, Miss Gray não a mencionou a ninguém. Porém, estava de tal modo persuadida de sua veracidade, que agiu segundo essa premissa, por louca que pudesse parecer. Não desencorajou as atenções de Knighton e fingiu diante dele estar convencida da culpabilidade de Catering. — É extraordinário — disse Van Alden. — Sim, é muito estranho. Essas coisas não podem ser explicadas. Ah, e por falar nisso, há um pequeno ponto que me confundiu consideravelmente. Seu secretário mancava claramente, resultado de um ferimento de guerra. Mas Limarquis, por seu lado, certamente não mancava. Era um obstáculo grave. Porém, certo dia, Miss Lennox Tamplin mencionou que o defeito de Knighton era absolutamente inesperado, dado o cirurgião que o tratou quando ficou internado no hospital de sua mãe. Isso indicava camuflagem. Quando estive em Londres, fui ao dito cirurgião e obtive uma série de dados técnicos que confirmavam minha suspeita. Mencionei o nome do cirurgião anteontem, de modo que Knighton o ouvisse. Seria natural que Knighton dissesse que aquele era o homem que tratara dele durante a guerra. Porém, ele não disse nada. E esse pequeno detalhe, talvez mais do que qualquer outra coisa, assegurou-me definitivamente que minha teoria a respeito do crime estava correta. Além disso, Miss Gray havia me dado um recorte de jornal que mostrava que tinha havido um roubo de joias no hospital de Lady Tamplin, na época em que Knighton esteve lá. Compreendeu que meu pensamento corria em linhas semelhantes às do seu quando lhe escrevi uma carta do Ritz em Paris. Tive alguns problemas com minhas indagações lá, mas acabei conseguindo o que queria. Provas de que Adam Mason chegou na manhã seguinte ao crime, não na noite do dia 14. Fez-se um longo silêncio. Depois, o milionário estendeu sua mão na direção de Poirot. —Creio que pode imaginar o quanto tudo isso significa para mim, monsieur Poirot! Disse ele, um tanto rouco. —Vou mandar-lhe um cheque pela manhã, mas não há cheque no mundo que possa expressar o que sinto a respeito do que fez. —O senhor é o tal, monsieur Poirot! —Já vi que o senhor é mesmo o tal! Poirot pôs-se de pé. Seu peito estufou. —Sou apenas Erquil Poirot! Disse modestamente. No entanto, como disse o senhor, a minha maneira sou um grande homem, do mesmo modo que o senhor é um. —E agora vou reparar os estragos causados pela viagem. Infelizmente, meu excelente Jorge não veio comigo. Na entrada do hotel, ele encontrou um amigo, o venerável monsieur Papopoulos, com sua filha Zia a seu lado. —Pensei que tivesse deixado nisso, monsieur Poirot! —mumorou o grego ao tomar afetuosamente a mão de Poirot. —Os negócios obrigaram-me a voltar, meu caro monsieur Papopoulos. —Negócios? —Sim, negócios. E por falar em negócios, espero que sua saúde tenha melhorado, meu amigo. —Muito. Para falar a verdade, vamos voltar amanhã para Paris. —Estou encantado de ouvir tais novas. Espero que não tenha arruinado totalmente o ex-ministro grego. —Eu? Andei sabendo que lhe vendeu um rubi maravilhoso, que estritamente entre nu está sendo usado por mademoiselle Mireille, a dançarina. —Sim, é verdade —murmurou Papopoulos. —O rubi não é muito diferente do famoso coração de fogo, não? —Não há dúvida de que tem pontos de semelhança —retrocou o grego casualmente. —O senhor tem um jeito especial para lidar com joias, monsieur Papopoulos. —Meus parabéns. —Mademoiselle Zia, estou desolado com o fato de a senhorita voltar tão logo a Paris. Tinha esperanças de que pudéssemos nos ver com mais frequência, agora que terminei meu trabalho. —Seria indiscreto perguntar-lhe qual foi a natureza desse trabalho? Perguntou monsieur Papopoulos. —De modo algum, de modo algum. Acabo de agarrar Le Marquis definitivamente. Um olhar meio perdido apareceu no rosto de monsieur Papopoulos. —Le Marquis? murmurou ele. —Pergunto-me por que razão esse nome me parece familiar. —Mas não, não me lembro de quem seja. —Estou certo de que não o conhece —disse Poirot. —Estou me referindo a um notório criminoso e ladrão de joias. Acaba de ser preso pelo assassinato daquela senhora inglesa, madame Catering. —Não diga! Como tudo isso é interessante. Uma série de despedidas muito formais e polidas seguiu-se a isso, e quando Poirot já não poderia ouvi-los, monsieur Papopoulos virou-se para a filha. —Zia —disse ele com emoção —aquele homem é o diabo. —Eu gosto dele. —Eu também gosto —confessou monsieur Papopoulos. Mas, mesmo assim, ele é o diabo. PASTA 36 CAPÍTULO 36 JUNTO AO MAR As mimosas estavam já praticamente sem flor. O perfume que deixavam agora no ar era ligeiramente desagradável. Havia gerânios cor-de-rosa subindo pela balaustrada da vila de Lady Templin, e um canteiro compacto de cravos, mais abaixo, emanava um perfume forte e doce. O Mediterrâneo estava mais azul do que nunca. Poirot estava sentado no terraço com Lennox Templin. Acabara de contar a ela a mesma história que contara a Van Alden dois dias antes. Lennox o havia escutado com a maior atenção, a testa franzida e o olhar sombrio. Quando ele acabou, ela disse com simplicidade. —E Derek? Foi posto em liberdade ontem. —E foi para onde? Deixou Nice ontem à noite. —Para St. Mary Mead? —Sim, para St. Mary Mead. Fez-se uma pausa. —Eu me enganei a respeito de Catherine, disse Lennox. Pensei que ela não gostasse dele. —Ela é muito reservada. Não confia em ninguém. —Poderia ter confiado em mim, disse Lennox com um traço de amargura. —Sim, ela poderia ter confiado em Mademoiselle. Mas acontece que Mademoiselle Catherine passou uma boa parte de sua vida ouvindo. —E os que ouvem muito não acham fácil falar. —Retém para si suas mágoas, assim como suas alegrias. —Não as compartilham com ninguém. —Fui uma tola, disse Lennox. —Realmente pensei que ela gostasse de Nathan. —Deveria ter percebido. —Vai ver que pensei assim porque... —Bem, porque queria. Poirot tomou a mão da moça e apertou-a amigavelmente. —Coragem, Mademoiselle, disse ele carinhosamente. Lennox olhou muito firmemente para o mar, e seu rosto, em sua feia rigidez, teve um momento de beleza trágica. —Ora, disse ela finalmente, saiu tudo como devia. —Sou jovem demais para Derek. Ele é um menino que nunca cresceu. Precisa sempre daquele toque angelical. Fez-se um longo silêncio. Depois, Lennox voltou-se para ele impulsivamente. —Mas eu ajudei, monsieur Poirot. De qualquer modo, eu ajudei. —Sim, Mademoiselle. Foi a senhorita quem me deu a primeira intuição da verdade, quando disse que a pessoa que cometeu o crime não precisava realmente estar no trem. Antes disso, eu não conseguia imaginar como a coisa tinha sido concebida. Lennox respirou profundamente. —Fico contente, disse ela. Já é alguma coisa. Bem longe, do lado oposto ao mar, veio o longo assovio de uma locomotiva. —Lá vai o raio do trem azul, disse Lennox. —Os trens são coisas implacáveis, não são, monsieur Poirot. As pessoas são assassinadas e morrem, mas eles continuam sempre o seu caminho. —Sei que estou dizendo bobagem, mas o senhor sabe do que eu estou falando. —Sei, sim. A vida é como um trem, mademoiselle. Continua. E isso é muito bom. —Por quê? —Porque o trem sempre acaba chegando ao fim de sua viagem, como se diz, mademoiselle. —As viagens acabam em encontros diamantes. É o que diz um ditado inglês. Lennox riu. —Para mim, isso não vai ser verdade. —Vai ser verdade, sim. Mademoiselle é jovem, muito mais jovem do que pensa. —Confie no trem, mademoiselle, pois é le bon Dieu quem o conduz. Novamente ouviu seu apito. —Confie no trem, mademoiselle, murmurou Poirot novamente. —E confie em Hercule Poirot. Ele sabe. PASTA 37 A AUTORA E SUA OBRA Durante toda a vida, Agatha Christie manteve prodigiosa atividade criadora, espantando o mundo com sua lucidez e sua fertilidade literária. Cultivou sempre uma existência tranquila, dividida entre duas residências, uma em Berkshire e outra na paisagem romântica de Devonshire. No sul da Inglaterra. O mundo é de uma simplicidade absoluta. Assim, o efeito final obtido é o de uma catarse que deixa o leitor satisfeito depois de estar absorvido pelo jogo intelectual que lhe foi proposto. Nascida no dia 15 de setembro de 1890, em Devonshire, a escritora recebeu o nome de Agatha Mary Clarissa Miller. Sua família pertencia à alta burguesia britânica, e Agatha viveu sua infância e adolescência num ambiente de reclusão, sem frequentar escolas e sendo educada por sua própria mãe. Passou parte de sua juventude lendo, escrevendo e nutrindo fervorosa admiração por Charles Dickens. Em 1914, casou-se com o coronel Archibald Christie, e durante algum tempo o casal morou na França. De volta à Inglaterra, trabalhou com uma enfermeira voluntária durante a Primeira Guerra Mundial. Após a publicação de seu primeiro livro, os outros foram surgindo em ritmo vertiginoso. Em sua carreira, há um detalhe curioso. Sob o pseudônimo de Mary Westmacott, a rainha do crime, escreveu seis histórias de amor. Em 1921, Agatha Christie lançava seu primeiro romance, O Misterioso Caso de Stiles. E leitores de todo o mundo passaram a conhecer o poder das células cinzentas, do deselegante e autossuficiente inspetor Poirot. Mais tarde, uma outra grande personagem se juntou ao implacável detetive belga, a simpática, astuciosa e intrometida velhinha Miss Marple. Cada um, com um estilo próprio, viria a resolver enigmas difíceis, assassinatos praticados em circunstâncias obscuras, que preenchem os oitenta e três romances policiais da altura. Além dos romances, Agatha obteve grandes triunfos no teatro, com peças como Testemunha de Acusação, A Teia da Aranha e A Ratoeira. Adaptada com frequência para o cinema, só admitiu como boa uma versão. Testemunha de Acusação, dirigida por Billy Wilder. Essa mulher tranquila, dedicada a engendrar crimes hipotéticos, deixou também uma admirável autobiografia, que foi consumida avidamente por seu fiel público. Nela, a autora revela as dificuldades e segredos de seus trabalhos literários e alguns fatos de sua vida íntima. Entre eles, a importância que teve para sua felicidade o segundo marido, o arqueólogo Max Edgar Lucien Malouan. Sobre seu processo criador, vale a pena citar um depoimento. Vejo minhas histórias como um meio caminho entre as palavras cruzadas, os quebra-cabeças e uma caçada, em que você pode perseguir a pista confortavelmente sentado no seu sofá preferido, em sua casa. Agatha Christie faleceu em 1976, na condição de escritora mais traduzida do mundo inteiro. A vendagem de seus livros atingiu a fabulosa cifra de mais de 400 milhões de exemplares. Eis aqui alguns de seus títulos. — O assassinado de Roger Ackroyd, a testemunha ocular do crime, assassinato no Expresso do Oriente, depois do funeral, o homem de terno marrom, os cinco porquinhos, a aventura do pudim de Natal, a mansão Hollow, aventura em Bagdá, o mistério dos sete relógios, O caso dos dez negrinhos, todos já publicados pelo Círculo. — Obrigado. — E aí — Obrigado.